A Idade Média, Nascimento do Ocidente, de Hilario Freyanko Jr., audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Prefácio. Quando lançamos a primeira edição deste livro, em 1986, foi como resposta ao interesse que começava a haver no Brasil pela história da Idade Média, ainda que com muitas décadas de atraso em relação à Europa e algumas décadas em relação aos Estados Unidos, a Argentina e mesmo o Japão. Aquele novo interesse decorria da crescente compreensão da importância que teve o período medieval na formação da civilização ocidental, da qual nosso país faz parte. Assim, revelava-se estimulante, ainda que problemático, elaborar uma obra adequada à nossa realidade acadêmica, sem tradição medievalística e distanciada dos grandes centros historiográficos especializados naquela é, de fato, como num número limitado de páginas tratar de assunto tão rico e complexo. Naturalmente, não se poderia dar conhecidos todos os fatos importantes, centrando-se apenas na sua análise. Mas tampouco se deveria fazer uma mera descrição dos principais eventos da Idade Média, o que fugiria aquilo que nos parece a razão de ser da história, a compreensão do passado para se lançar luz sobre a compreensão do presente. Vencidas as hesitações, definido o espírito do livro, partimos para a sua elaboração. Hoje o relançamos, revisto e ampliado, graças a uma dupla constatação. De um lado, o interesse dos brasileiros pela Idade Média não foi um mero modismo. Nesses últimos anos ele consolidou-se, atraiu um público fiel aos cursos e palestras sobre o tema, permitiu a tradução de diversas obras importantes sobre o assunto, gerou mesmo uma certa produção nacional no setor. De outro lado, vários anos e várias edições depois, parece-nos que a fórmula adotada a este livro mereceu o interesse dos colegas e dos estudantes. Essa razão, ela foi mantida nesta nova edição, no qual realizamos pequenas correções e muitos acréscimos, inclusive de todo um capítulo. A intenção do livro continua, portanto, a ser a da busca de equilíbrio entre as informações e suas interpretações. Claro que a escolha tanto de umas quanto de outras será sempre discutível. Mas ela não seguiu apenas preferências pessoais do autor. O critério básico foi acompanhar, nos limites de um pequeno manual, as tendências e as conquistas mais recentes da historiografia especializada. Não deixamos, em, de apontar algumas questões polêmicas ou tópicos a serem ainda explorados pelo medievalistas. Tais indicações, apesar de rápidas, ficam como sugestões para eventuais pesquisas futuras parte do leitor. A concepção do livro não segue a estrutura tradicional, cronológica, e sim temático-cronológica. Isto é, cada grande tema corresponde a um capítulo, dentro do qual o assunto é desenvolvido cronologicamente. Contudo, é natural. Todo capítulo faz referências frequentes a assuntos tratados em outras partes. Desta forma, a relativa autonomia de cada capítulo não prejudica o fundamental, o sentido da globalidade. Na verdade, qualquer que fosse a arquitetura adotada a este trabalho, ela implicaria um freacionamento do objeto de estudo, o que é um recurso inevitável de análise. Para que se perca menos a totalidade histórica medieval, é recomendável a leitura completa do livro, mesmo quando o interesse imediato for um assunto específico. Somente de posse de todos os fatos e análises é que se poderá ver melhor as articulações profundas, as linhas evolutivas básicas da Idade Média. Buscando aliviar o texto de definições que pareçam ser redundantes a muitos leitores, mas sem esquecer que elas podem ser imprescindíveis a muitos outros, optamos a assinalar tais palavras com um asterisco. Este remete ao apêndice 1, colocado no fim do livro. Um glossário que também pode ser usado independentemente do texto, funcionando como uma espécie de mini dicionário técnico, que esperamos possa ser útil mesmo a quem já tem algumas noções de história medieval. Também em apêndice, foram incluídos quadros que, conforme a necessidade, desenvolvem ou sintetizam matérias tratadas ao longo da obra. Ainda como instrumento de utilização deste manual, incluímos, além do índice geral dos capítulos, um índice de tabelas, mapas e figuras, um outro cronológico e fim um temático. Se se deseja conhecer, exemplo, a economia medieval e sua evolução, basta recorrer ao capítulo correspondente. Mas se se quer, hipótese, ter uma visão global da alta Idade Média, deve-se consultar o índice cronológico, ou, se se quer estudar temas como feudalismo, heresias, freiança etc. Deve-se utilizar o índice temático, economia de espaço, e para não dar um tom excessivamente acadêmico a este texto introdutório, suprimimos as tradicionais notas de rodapé. Contudo, não poderíamos deixar de indicar a origem de uma informação pouco divulgada ou de uma interpretação original e, ou polêmica. Para tanto, colocamos entre parênteses um número em negrito que indica a obra, listada na orientação para pesquisa, seguido de outro número que aponta a página da qual se extraiu aquele dado ou aquela citação. No caso de artigos de revistas especializadas, aparecem três números. O primeiro refere-se ao periódico, o segundo ao ano de publicação do volume utilizado, o terceiro à página. Como nosso texto fornece apenas um primeiro contato, rápido mas que esperamos sólido, com a história medieval. No final de cada capítulo indicamos dez títulos da orientação para pesquisa voltados para o assunto em pauta. Aos interessados em aprofundar ainda mais o tema, vêm a seguir outras cinco sugestões bibliográficas, de obras mais técnicas, mais especializadas, versando sobre determinados aspectos do capítulo em questão. O mesmo procedimento, com menor número de indicações, foi adotado também na introdução, na conclusão e nos apêndices. Introdução ao conceito de Idade Média Se numa conversa com homens medievais utilizássemos a expressão Idade Média, eles não teriam ideia do que estaríamos falando. Como todos os homens de todos os períodos históricos, eles viam-se naia contemporânea. De fato, falarmos em Idade Antiga ou Média representa uma rotulação a posteriori, uma satisfação da necessidade de se dar nome aos momentos passados. No caso do que chamamos de Idade Média, foi o século XVI que elaborou o tal conceito. Ou melhor, tal preconceito, pois o termo expressava um desprezo e disfarçado em relação aos séculos localizados entre a Antiguidade Clássica e o próprio século XVI. Este se via como o renascimento da civilização gricolatina, e portanto tudo o que estivera entre aqueles picos de criatividade artística ou literária não passara de um hiato, de um intervalo, logo, de um tempo intermediário, de uma Idade Média. A Idade Média para os renascentistas e iluministas admirador dos clássicos, o italiano freio Ansesco Petrarca já se referir ao período anterior como o de Tenebrae. Nascia um mito historiográfico da Idade das Trevas. Em 1469, o bispo Giovanni André, bibliotecário papal, falava em mediatempestas, literalmente tempo médio, mas também com sentido figurado de flagelo, ruína. A ideia enraizou-se quando em meados do século XVI, Giorgio Vasari, numa obra biográfica de grandes artistas do seu tempo, popularizou o termo renascimento. Assim, contraste, difundiram-se em relação ao período anterior as expressões mediaetas, media antiquitas e media tempura. De qualquer forma, o critério era inicialmente filológico. Opunha-se o século XVI, que buscava na sua produção literária utilizar o latim nos moldes clássicos, aos séculos anteriores, caracterizados um latim bárbaro. A arte medieval, fugir aos padrões clássicos, também era vista como grosseira. Daí o grande pintor Rafael Sanzil chamá-la de gótica, termo então sinônimo de bárbara. Na mesma linha, Freon Sois Rabelais falava da Idade Média como a espessa noite gótica. No século XVII, foi ainda com aquele sentido filológico que passou a prevalecer a expressão medium-aim, usada pelo Freon Seis Charles de Freiesne do Cange em 1678. Mas o sucesso do termo veio com o manual escolar do alemão Christophe Keller, publicado centímetros 1688 se intitulado Historia mediae via temporibus Constantini Magniade Constantinopulina Torsis Capiton de Ducta. Esse livro completava outros dois do autor, um dedicado aos tempos antigos e outro aos modernos. Portanto, o sentido básico mantinha-se renascentista. A Idade Média teria sido uma interrupção no progresso humano, inaugurado pelos gregos e romanos e retomado pelos homens do século XVI. Ou seja, também para o século XVII os tempos medievais teriam sido de barbárie, ignorância e superstição. Os protestantes criticavam-nos como é de supremacia da Igreja Católica. Os homens ligados às poderosas monarquias absolutistas lamentavam aquele período de reis freiacos, de freagumentação política. Os burgueses capitalistas desprezavam tais séculos de limitada atividade comercial. Os intelectuais racionalistas deploravam aquela cultura muito ligada a valores espirituais. O século XVIII, anti-aristocrático e anti-clerical, acentuou o minosprezo à Idade Média, vista como o momento áureo da nobreza e do clero. A filosofia da E, chamada de iluminista se guiar pela luz da razão, censurava sobretudo a forte religiosidade medieval. O pouco apego da Idade Média é um estrito racionalismo e o peso político de que a Igreja então desfreutara. Sintetizando tais críticas, Denis de Deroth afirmava que sem religião seríamos um pouco mais felizes. Para o marquês de Condorcet, a humanidade sempre marchou em direção ao progresso, com exceção do período no qual predominou o cristianismo, isto é, a Idade Média. Para Voltaire, os papas eram símbolos do fanatismo e do atraso daquela fase histórica. Isso afirmava, irônico, que é uma prova da divindade de seus caracteres terem subsistido a tantos crimes. A posição daquele pensador sobre a Idade Média poderia ser sintetizada pelo tratamento que dispensava a Igreja, a infame. A Idade Média para os Românticos O Romântismo da primeira metade do século XIX inverteu, contudo, o preconceito em relação à Idade Média. O ponto de partida foi a questão da identidade nacional, que ganhara forte significado com a Revolução Francesa. As conquistas de Napoleão tinham alimentado o fenômeno, pois a pretensão do imperador friancês de reunir a Europa sob uma única direção despertou em cada região dominada ou ameaçada uma valorização de suas especificidades, de sua personalidade nacional, de sua história, enfim. Ao mesmo tempo, tudo isso põe em cheque a validade do racionalismo, tão exaltado pela cintura anterior, e que levara a Europa aquele contexto de conturbações, revoluções e guerras. A nostalgia romântica pela Idade Média fazia com que ela fosse considerada o momento de origem das nacionalidades, satisfazendo assim os novos sentimentos do século XIX. Vista como é de fé, autoridade e tradição, a Idade Média oferecia um remédio à insegurança e os problemas decorrentes de um culto exagerado ao cientificismo. Vista como fase histórica das liberdades, das imunidades e dos privilégios, reforçava o liberalismo burguês vitorioso no século XIX. Dessa maneira, o equilíbrio e a harmonia na literatura e nas artes, que o Renascimento e o classicismo do século XVII tinham buscado, cedia lugar à paixão, à exuberância e à vitalidade encontráveis na Idade Média. A verdade procurada através do raciocínio, que guiar o iluminismo do século XVIII, cedia lugar à valorização dos sentidos, do instinto, dos sonhos, das recordações. Abundam então obras de ambientação, inspiração ou temática medievais, como Fausto de Goethe, o Corcunda de Notre Dame e de Victor Hugo, os vários romances históricos de Walter Scott, dentre eles Ivanhoe e Contos dos Cruzados, diversas composições de Wagner, como Tristão e O Sol da Iparcifal. Essa idade média dos escritores e músicos românticos era tão preconceituosa quanto a dos renascentistas e dos iluministas. Para estes dois, ela teria sido uma é negra, a ser relegada da memória histórica. Para aqueles, um período esplêndido, um dos grandes momentos da trajetória humana, algo a ser imitado, prolongado. Tal atração fez o romantismo restaurar inúmeros monumentos medievais e construir palácios e igrejas neogóticas, mas inventando detalhes, modificando concepções, criando a sua idade média. A historiografia também não ficou imune a isso, como mostra o caso de Thomas Carlyle, que escrevendo em 1841 afirmava ter sido a civilização feudal a coisa mais elevada que a Europa tinha produzido. Mais útil para futuros estudos, Apesar de suas imperfeições, foi a organização de grandes coleções documentais, como a Monumenta Alemã, a Patrologia Francesa, os Rousseries Ingleses, todas elas produto da paixão do século XIX pela medieval. De qualquer forma, a Idade Média permanecia incompreendida. Ela ainda oscilava entre o pessimismo renascentista, iluminista e a exaltação romântica. Aos preconceitos anteriores juntava-se o da idealização, já antecipado Gotold Lissing, Noite da Idade Média, que seja. Mas era uma noite resplandecente de estrelas. A melhor síntese daquela oscilação está no maior historiador da E, Julius Michelet. Na sua história de Freyance, ele reservou seis volumes à Idade Média, definindo-a como aquilo que amamos, aquilo que nos amamentou quando pequenos, aquilo que foi nosso pai e nossa mãe, aquilo que nos cantava tão docemente no berço. Mas nas reedições de 1845 a 1855, ele mostra uma Idade Média negativa, reduzida a longo preâmbulo ao século XVI, mudança que resultava das dificuldades do presente histórico da Freyance e do próprio Michelet. A Idade Média para o século XX, finalmente, passou-se a tentar ver a Idade Média como os olhos dela própria, não com os daqueles que viveram ou vivem no outro momento. Entendeu-se que a função do historiador é compreender, não há de julgar o passado. Logo, o único referencial possível para se ver a Idade Média é a própria Idade Média. Com base nessa postura, e elaborando, para concretizá-la, inúmeras novas metodologias e técnicas, a historiografia medievalística deu um enorme salto qualitativo. Sem risco de exagerar, pode-se dizer que o medievalismo se tornou uma espécie de carro-chefe da historiografia contemporânea. A propor temas, experimentar métodos, rever conceitos, dialogar intimamente com outras ciências humanas. Isso não apenas deu um grande prestígio à produção medievalística nos meios cultos como popularizou a Idade Média diante de um público mais vasto e mais consciente do que o do século XIX. O que não significa que a imagem negativa da Idade Média tenha desaparecido. Não é raro encontrarmos pessoas sem conhecimento histórico ainda qualificando de medieval algo que elas reprovam. Pior, mesmo certos eruditos não conseguem escapar ao enraizamento do sentido depreciativo atribuído desde o século XVI à Idade Média. Ao analisar as dificuldades do fim do século XX, o freoncês Alain Ming falou mesmo em uma nova Idade Média. No entanto, de forma geral, os tradicionais juízos de valor sobre aquele período parecem recuar. Isso não quer dizer, é claro, que os historiadores do século XX tenham resgatado a verdadeira Idade Média. Ao examinar qualquer período do passado, o estudioso necessariamente trabalha com restos, com fragmentos, as fontes primárias, no jargão dos historiadores, desse passado, que portanto jamais poderá ser integralmente reconstituído. Ademais, o olhar que o historiador lança sobre o passado não pode deixar de ser um olhar influenciado pelo seu presente. Na célebre formulação de Lucien Febivri, feita em 1942 no seu Li Problemi de L'Incroyance ao XVI Siecle, La Religion de Rabelais, a história é filha de seu tempo, isso cadeta em sua Grécia, sua Idade Média e seu Renascimento. De fato, a historiografia é um produto cultural que, como qualquer outro, resulta de um complexo conjunto de condições materiais e psicológicas do ambiente individual e coletivo que a vê nascer. Tá aí a história política a ter se desenvolvido nas cidades-estado gregas, a história de as geografias nos mosteiros medievais, a história dinástica e nacional nas cortês monárquicas modernas, a história econômica no ambiente da industrialização dos séculos XXX, a história das mentalidades no contexto das inquietações e esperanças da segunda metade do século XX. Logo, apesar de neste momento fazermos uma história medieval baseada em maior disponibilidade de fontes e em técnicas mais rigorosas, de interpretação dessas fontes, não podemos afirmar que a leitura da Idade Média realizada pelo século XX é definitiva. Feitas essas ressalvas metodológicas obrigatórias, o que devemos entender Idade Média, pelo menos no atual momento historiográfico, trata-se de um período da história europeia de cerca de um milênio, ainda que suas balizas cronológicas continuem sendo discutíveis. Seguindo uma perspectiva muito particularista, já se falou, dentre outras datas, em 330, em 392, em 476 e em 698. Como ponto de partida da Idade Média, para seu término, já se pensou em 1453, 1492 e 3517. Sendo a história um processo, naturalmente se deve renunciar à busca de um fato específico que teria inaugurado ou encerrado um determinado período. Mesmo assim os problemas permanecem, pois não há unanimidade sequer quanto ao século em que se deu passagem da Antiguidade para a Idade Média. Tampouco há acordo no que diz respeito à transição dela para a Modernidade. Mas ainda, apesar da existência de estruturas básicas ao longo daquele milênio, não se pode pensar, é claro, num imobilismo. Passou-se então a subdividir a história medieval em fases que apresentaram certa unidade interna. Mas também aqui não chega a haver consenso entre os historiadores. A periodização que propomos a seguir não é a única aceitável, ainda que nos pareça a mais adequada maneira como montamos este livro, isto é, buscando a compreensão das estruturas medievais. Se não, vejamos, o período que se estendeu de princípios do século IV ao meados do século VIII, sem dúvida apresenta uma feição própria, não mais antiga e ainda não claramente medieval. Apesar disso, talvez seja melhor chamá-la de Primeira Idade Média do que usar o velho rótulo de Antiguidade Tardia, pois nela teve início a convivência e a lenta interpenetração dos três elementos históricos que comporiam todo o período medieval. Elementos que, isso, chamamos de Fundamentos da Idade Média, Herança Romana Clássica, Herança Germáinica, Cristianismo. A participação do primeiro deles na formação da Idade Média deu-se sobretudo após a profunda crise do século III, quando o Império Romano tentou a sobrevivência a meio do estabelecimento de novas estruturas, que não impediram sua decadência, mas que permaneceriam vigentes séculos. Foi caso, exemplo, do caráter sagrado da monarquia, da aceitação de germanos no exército imperial, da petrificação da hierarquia social, do crescente fiscalismo sobre o campo, do desenvolvimento de uma nova espiritualidade que possibilitou o sucesso cristão. Nesse mundo em transformação, a penetração germáinica intensificou as tendências estruturais anteriores, mas sem alterá-las. Foi o caso da pluralidade política substituindo a unidade romana, da concepção de obrigações recíprocas entre chefes e guerreiros, do deslocamento para o norte do eixo de gravidade do ocidente, que perdia seu caráter mediterrânico. O cristianismo, sua vez, foi o elemento que possibilitou a articulação entre romanos e germanos, o elemento que ao fazer a síntese daquelas duas sociedades forjou a unidade espiritual, essencial para a civilização medieval. Isso foi possível pelo próprio caráter da igreja nos seus primeiros tempos. De um lado, ela negava aspectos importantes da civilização romana, como a divindade do imperador, a hierarquia social, o militarismo. De outro, ela era um prolongamento da romanidade, com seu caráter universalista, com o cristianismo transformado em religião do Estado, com o latim que intermédio da evangelização foi levado a regiões antes inatingidas. Completada essa síntese, a Europa católica entrou em outra fase, a alta Idade Média. Foi então que se atingiu, ilusoriamente, uma nova unidade política com Carlos Magno, mas sem interromper as fortes e profundas tendências centrífugas que levariam posteriormente à freia e a agimentação feudal. Contudo, para se alcançar essa efêmera unidade, a dinastia carolíngia precisou ser legitimada pela igreja, que pelo seu poder sagrado considerava-se a única e verdadeira herdeira do Império Romano. Em contrapartida, os soberanos carolíngios entregaram um vasto bloco territorial italiano à igreja, que desta forma se corporificou e ganhou condições de se tornar uma potência política atuante. Ademais, dando força de lei ao antigo costume do pagamento do dízimo à igreja, os carolíngios vincularam-na definitivamente à economia agrária da E. Graças a esse temporário encontro de interesses entre a igreja e o Império, ocorreu uma certa recuperação econômica e o início de uma retomada demográfica. Iniciou-se então a expansão territorial cristã sobre regiões pagãs, que se estenderia pelos séculos seguintes, reformulando o mapa civilizacional da Europa. Fim. Como resultado disso tudo, deu-se a transformação do latino em os idiomas neolatinos, surgindo em fins do século X os primeiros textos literários em língua vulgar. Mas a fase terminaria em crise, devido às contradições do estado carolíngio e uma nova onda de invasões. A Idade Média Central que então começou foi, grosso modo, a Idade Feudalismo, cuja montagem representou uma resposta à crise geral do século X. De fato, utilizando o material histórico que vinha desde o século IV, aquela sociedade nasceu volta do ano 1000, tendo conhecido seu período clássico entre os séculos XI e XIII. Assim reorganizada, a sociedade cristã ocidental conheceu uma forte expansão populacional sim uma consequente expansão territorial, da qual as cruzadas são a face mais conhecida. Graças à maior procura de mercadorias e à maior disponibilidade de mão de obra, a economia ocidental foi revigorada e diversificada. A produção cultural acompanhou essa tendência nas artes, na literatura, no ensino, na filosofia, nas ciências. Aquela foi, portanto, em todos os sentidos, a fase mais rica da Idade Média. Daí ter merecido em todos os capítulos deste livro uma maior atenção. Mas aquelas transformações atingiram a própria essência do feudalismo. Sociedade fortemente estratificada, fechada, agrária, fragmentada politicamente, dominada culturalmente pela igreja. De dentro dela, em concorrência com ela, desenvolveu-se um segmento urbano, mercantil, que buscava outros valores, que expressava e ao mesmo tempo acelerava as mudanças decorrentes das próprias estruturas feudais. Aquela sociedade passava da etapa feudo-clerical para a feudo-burguesa, na qual o segundo elemento ia lenta mais firmemente sobrepujando o primeiro. Imergiam as cidades, as universidades, a literatura vernácula, a filosofia racionalista, a ciência empírica, as monarquias nacionais. Os conservadores, como Dante Alighieri, lamentavam tais transformações. Inegavelmente caminhava-se para novos tempos. A baixa idade média com suas crises e seus rearranjos, representou exatamente o parto daqueles novos tempos. A modernidade. A crise do século XIV, orgânica, global, foi uma decorrência da vitalidade e da contínua expansão dos séculos X e XI, o que levara ao sistema e aos limites possíveis de seu funcionamento. Logo, a recuperação a partir de meados do século XV deu-se em novos moldes, estabeleceu novas estruturas, em ainda assentadas sobre elementos medievais, o renascimento, os descobrimentos, o protestantismo, o absolutismo. Em suma, o ritmo histórico da idade média foi se acelerando, e com ele nossos conhecimentos sobre o período. Sua infância e adolescência cobriram boa parte de sua vida. No entanto, as fontes que temos sobre ela são comparativamente poucas. Sua maturidade e senilidade deixaram, pelo contrário, uma abundante documentação. É essa divisão cronológica que nos guiará ao longo do exame de cada uma das estruturas básicas da idade média. Se nos capítulos a seguir dedicamos atenção desigual a cada uma daquelas fases, é porque, grosso modo, acompanhamos inversamente o ritmo histórico se diretamente a disponibilidade de fontes e trabalhos sobre elas. A idade média para os medievais mas, enfim, que conceito tinham de idade média os próprios medievos? Questão difícil de ser respondida, apesar dos progressos metodológicos das últimas décadas. A resposta, mesmo provisória e incompleta, precisaria ser matizada no tempo e no espaço, e ainda considerar pelo menos duas grandes vertentes, a do clero, elaborada a partir de interpretações teológicas, e a dos leigos, presa a concepções antigas, pré-cristãs. Simplificadamente, essa bipolarização quanto à história partia de duas visões distintas quanto ao tempo. A postura pagã, fortemente enraizada na psicologia coletiva, aceitava a existência de um tempo cíclico, daquilo que se chamou de mito do eterno retorno. Ou seja, as primeiras sociedades só registravam o tempo biologicamente, sem transformá-lo em história, portanto sem consciência de sua irreversibilidade. Isso porque, para elas, viver no real era viver segundo modelos extra-humanos, arquetípicos. Assim, tanto o tempo sagrado quanto o profano, só existiam reproduzir atos ocorridos na origem dos tempos. Daí a importância da festa de ano novo, que era uma retomada do tempo no seu começo, isto é, uma repetição da cosmogonia, com ritos de expulsão de demônios e de doenças. Tal concepção sofreu sua primeira rejeição com o judaísmo, que vê em ele haver não uma divindade criadora de gestos arquetípicos, mas uma personalidade que intervém na história. O cristianismo retornou e desenvolveu essa ideia, enfatizando o caráter linear da história, com seu ponto de partida, de inflexão e de chegada. Portanto, linear mas não infinito, pois é um tempo escatológico, que só Deus conhece, limitando o desenrolar da história, isto é, da passagem humana pela terra. Contudo, se o cristianismo reinterpretou a história, não pôde deixar de sentir seu peso, inclusive da mentalidade cíclica. Daí a liturgia cristã basear-se na repetição periódica e real de eventos essenciais como natividade, paixão e ressurreição de Jesus. Ao participar da reprodução do evento divino, o fiel volta ao tempo em que ele ocorreu. Ou seja, a cristianização das camadas populares não aboliu a teoria cíclica, pelo contrário, influenciou o cristianismo erudito e reforçou certas categorias do pensamento mítico. Em virtude disso, pelo menos até o século XII os medievos não sentiam necessidade de maior precisão no cômputo do tempo, o que expressava e acentuava a falta de um conceito claro sobre sua própria é. De maneira geral, prevalecia o sentimento de viverem em tempos modernos, devido à consciência que tinham do passado, dos tempos antigos, pré-cristãos. Estava também presente a ideia de que se caminhava para o fim dos tempos, não muito distante, espera difusa, que raramente se concentrou em momentos precisos. Sabemos hoje que os pretendidos terrores do ano mil foram uma criação historiográfica, pois não houve nenhum sentimento especial e generalizado de que o mundo fosse acabar naquele momento. Mas sei negável que a psicologia coletiva medieval esteve constantemente preocupada com a proximidade do apocalipse. Catástrofes naturais ou políticas eram freia quentemente interpretadas como indícios da chegada do anticristo. Havia uma difundida visão pessimista do presente, encarregada de esperança no iminente triunfo do reino de Deus. Nesse sentido, a visão de mundo medieval trazia a implicitência à concepção de um tempus médium, precedendo a nova era. Tempo não monolítico, dividido em várias fases. A quantidade e a caracterização delas não eram, contudo, consensuais. A periodização mais comum, ao menos entre o clero, concebia seis fases históricas, de acordo com os dias da criação. Como no sétimo dia Deus descansou, na sétima fase os homens descansarão no seio de Deus. Assim pensavam muitos, de Santo Agostinho, e Isidoro de Servilha até Fernão Lopes. Também teve sucesso uma concepção trinitária da história, surgida no século IX com João Escoto e Erigene, que teve seu maior representante no monge cisterciense Joaquim de Fiore. Para este, a era do pai ter-se-ia caracterizado pelo temor serviu à lei divina, a era do filho pela sabedoria, fé e obediência humilde, a do Espírito Santo pela plenitude do conhecimento, do amor universal e da liberdade espiritual. Qualquer que fosse a divisão temporal adotada, reconhecia-se que suceder das fases acabaria com a parúzia, quando a história enquanto tal deixaria de existir. 1 Capítulo 1 As estruturas demográficas O surgimento da demografia histórica, há menos de cinco décadas, enriqueceu consideravelmente o arsenal do historiador na sua tarefa de compreensão do passado, e os medievalistas não poderiam, é claro, ficar indiferentes a ela. Apareceram assim vários trabalhos metodológicos sobre as especificidades da demografia medieval e inúmeras monografias sobre as condições populacionais de mosteiros, senhorios, cidades e mesmo regiões mais amplas. A partir de tais estudos esboçaram-se sínteses parciais, e hoje já vemos com certa clareza as estruturas demográficas medievais. Sem dúvida, a Idade Média estava na etapa que os especialistas chamam de antigo regime demográfico, típico das sociedades agrárias, pré-industriais, alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. Em razão disso, a conjugação de certos fatores poucos anos seguidos alterava o quadro demográfico ao elevar ainda mais a mortalidade. Ou, pelo contrário, a ausência de eventos daquele tipo rapidamente produzia um saldo populacional positivo. Como Roberto Lopez acertadamente chamou a atenção, toda espécie, inclusive humana, tem tendência natural a se multiplicar, desde que não haja obstáculos externos para isso. Ora, a história demográfica medieval é exatamente a história da presença e da remoção desses obstáculos. A retração da Primeira Idade Média do ponto de vista demográfico. A primeira fase medieval foi um prolongamento da situação do Império Romano, cuja população conhecerá um claro recuo desde o século II. Com a crescente desorganização do aparelho estatal romano, foram rareando as importações de gêneros alimentícios que tinham séculos permitido a existência de uma grande população urbana. As cidades começaram a se esvaziar. Cada região tentou passar a produzir tudo aquilo de que necessitasse. Tal fenômeno paradoxalmente aumentou a insegurança, pois bastava uma má colheita para que a mortalidade naquele local rapidamente se elevasse, devido às dificuldades em obter alimentos em outras regiões. Não acaso, a geografia da Éfria que intimente relata milagres alimentares. Santo era sobretudo o homem que conseguia alimentos para seus concidadãos. Entrava-se num círculo vicioso, pois a friaqueza demográfica engendrava a friaqueza dos rendimentos e esta sua vez engendrava a friaqueza demográfica, reforçando assim a causa da pobreza. Contra esta situação, no século V o imperador romano proibiu as moças menores de 14 anos de entrar para o clero, além de pressionar as viúvas a se casarem novamente em cinco anos sob de em caso contrário perderem metade dos seus bens. Seu lado, a penetração e a fixação de germanos em território romano não alteraram significativamente a situação. Cada grupo invasor tinha em média apenas entre 50 mil e 80 mil pessoas, computados guerreiros, mulheres e crianças. No conjunto, uma estimativa antiga, mas de forma geral ainda aceita, calcula que o total de germanos que se fixaram no império representava somente uns 5% da população romana. Desta forma, não houve um reforço populacional germânico, porque a chegada de algumas poucas dezenas de milhares de bárbaros teve como contrapartida o despovoamento de regiões inteiras diante de seu avanço. Acima de tudo, em recuo demográfico foi produto do recrudescimento de epidemias. Do século XIII ao V, de malária. Do século VI ao VIII, de variola conjugada com a mortífera peste. Como a difusão das doenças era acelerada pelo deslocamento de comerciantes e soldados, elas fizeram-se mais presentes no litoral mediterrâneo do que no interior europeu, já então mais isolada em razão da debilidade depois do desaparecimento do Estado Romano. O sul da Freiança e da Itália foi atingido 15 vagas de peste entre meados do século VI e meados do século VIII. Cada uma delas geralmente com alguns anos de duração. Esse motivo, a população no Ocidente, e talvez mesmo no Oriente, atingiu no século VII e VIII seu ponto mais baixo desde o Alto Império Romano. A relativa recuperação da Alta Idade Média foi possivelmente esse completo desprovoamento de certas regiões que permitiu a recuperação de outras, ao criar bolsões que dificultavam a difusão da peste. De qualquer forma, o que se percebe em meio de indícios esparços na documentação, de interpretação problemática, indica uma certa retomada demográfica na segunda metade do século VIII. Esse fato talvez esteja ligado à reorganização promovida pelos carolíngios, e talvez ajude mesmo a explicar a expansão territorial realizada a Carlos Magno. Contudo, essa recuperação foi desigual no tempo e no espaço. Em muitos locais, em muitos momentos, a fome e a mortalidade continuavam acentuadas. Uma crônica da região do Mosella afirma, em fins do século VIII, que os homens comiam os excrementos uns dos outros. Homens comiam homens, irmãos comiam seus irmãos, as mães comiam seus filhos. Buscando um certo equilíbrio entre o contingente populacional e os recursos existentes, a sociedade auto-medieval lançava a mão de vários expedientes de controle de natalidade. Daí o pequeno número de crianças, apenas 2% da população camponesa. Em parte, isso se devia às práticas anticonceptivas e abortivas, apesar de duramente punidas pela igreja. Em parte, era resultado da elevada proporção de viúvos e celibatários naquela sociedade. Em parte, decorria do infanticídio, especialmente o feminino, estudado em Mili Colleman, para ter menos bocas para alimentar, sacrificavam-se muitos recém-nascidos do sexo feminino, que quando adultos seriam menos produtivos que os masculinos. Apesar de a mortalidade infantil masculina ser maior que a feminina, a taxa de masculinidade era alta em muitas explorações agrárias, indicando a eliminação de crianças do sexo feminino. Outro lado, nas grandes propriedades agrícolas, com melhores condições de sustentar um maior número de pessoas, a taxa de masculinidade era menor, pois aqueles sacrifícios eram menos necessários. Em suma, a recuperação populacional da alta idade média parece ter sido tímida, e logo absorvida pelos problemas decorrentes do fracasso do Império Carolíngio e das invasões de muçulmanos, magiares e sobretudo vikings, provenientes da Escandinávia, estes últimos aproveitavam-se da grande navegabilidade dos rios europeus para penetrar profundamente em território cristão. Ainda que seja impossível avaliar o impacto demográfico de todas aquelas invasões, parece que não foi desprezível. Além das mortes diretamente provocadas pelos invasores, havia as mortes indiretas, resultantes da destruição das aldeias e campos, e a perda populacional ocasionada pela escravização de cristãos, vendidos em regiões distantes. Os poucos dados numéricos fornecidos pelas fontes não são confiáveis, mas as descrições dos cronistas indicam o alcance dos estragos resultantes das incursões vikingues. Um monge da região Dolor afirmava, em meados do século IX, que a multidão inumerável de normandos não para de crescer. De todos os lados os cristãos são vítimas de massacres, de pilhagens, de devastações, de incêndios. Escrevendo meio século depois, um monge parisiense lamentava a aproximação dos cruéis pagãos devastam o país, massacram os habitantes, capturam os camponeses, acorrentam-nos e enviam-nos a Leymar. A expansão da Idade Média central de toda forma, a recuperação demográfica carolíngia, mesmo pequena, apontava para a expansão que começaria em meados do século X. Apesar da inexistência de uma documentação quantitativa, é inquestionável aquele crescimento na Idade Média central, como se percebe cinco claros indícios. O primeiro deles, um acentuado movimento migratório. Ao contrário da imagem tradicional, que vê o homem medieval fortemente ligado à sua região, enraizado, sabe-se hoje que mesmo na alta Idade Média a ele se deslocava ocasionalmente, conforme as necessidades impostas pela agricultura ou pela guerra. Jacques Ligouf observou que a propriedade era quase desconhecida na Idade Média como realidade material ou psicológica, não estabelecendo, seja para o nobre, seja para o camponês, uma ligação afetiva com a terra habitada e trabalhada, e sua mobilidade dos homens da Idade Média foi extrema e desconcertante. De fato, podemos constatar para aquela fase a ocorrência de quatro grandes tipos de migração. 1, migrações habituais, ou seja, deslocamentos de população, migrações sazonais, migrações temporárias, atração dos centros urbanos, mobilidade militar. 2, migrações coloniais, como as que levaram à formação de entrepostos comerciais italianos no Oriente, à fixação de frianceses nas áreas reconquistadas aos muçulmanos na Espanha, de alemães nas regiões arrancadas aos eslavos na Europa Oriental, de católicos nos territórios tirados aos islamitas no Oriente Médio, ou aos hereges cátaros no sul da freiança. 3, migrações extraordinárias, como o êxodo de mouros e de judeus. E também todo tipo de migrações forçadas, caso dos escravos vendidos mercadores italianos nas regiões islâmicas do Oriente. 4, migrações sem instalação, como os movimentos de errantes e de peregrinos. Um segundo indício da expansão demográfica da Idade Média Central é o movimento de arroteamentos, que fazia recuar as florestas, os terrenos baldeos, as zonas pantanosas. Iniciados no século VIII, com os primeiros sinais de recuperação demográfica, os arroteamentos foram intensificados no século X e ganharam grande impulso no século XII, quando o ritmo de crescimento populacional tornou-se mais rápido. Esse fenômeno revelava a necessidade de se criar novas áreas cultiváveis, de se formar novas unidades produtivas no setor básico da economia, a agricultura. Assim, paralelamente à expansão territorial meio de conquista militar, a cristandade latina expandia-se também no seu próprio interior. De acordo com a tipologia dos arroteamentos estabelecida a Georges Duby, havia três espécies deles. O primeiro deu-se pelo alargamento dos terrenos cultivados há muito tempo, com a ocupação das terras virgens limítrofes. Tais empreendimentos não foram realizados monges, como se acreditava até recentemente, mas nobres desejosos de estender seus senhorios e, principalmente, camponeses que formavam propriedades à custa dos bosques senhoriais. O segundo tipo de arroteamento dava-se pela fundação de novas aldeias, às vezes erguidas razões de segurança nas freonteiras de um principado ou às margens de uma rota importante. Outras vezes o objetivo era econômico, para os bispos levantar dízimos, para os senhores laicos obter rendimentos provenientes do exercício de seus direitos de ban. O último tipo de arroteamento era o povoamento intercalado e realização de iniciativas individuais, de pioneiros que agiam isoladamente, na busca mais de pastos que de terras cultiváveis. Terceiro indício, aumento do preço da terra e do trigo. Apesar da migração dos excedentes populacionais de uma região para outra e apesar ainda do alargamento da área produtiva graças aos arroteamentos, a Europa católica não conseguia reequilibrar a oferta e a demanda pelo principal meio de produção, a terra, e consequentemente pelos bens de consumo vitais, sobretudo o trigo. Na Inglaterra, exemplo, entre 1160 e 1300 ele teve seu valor quase triplicado. Na tentativa de superar esse problema, maiores extensões de terra foram entregues à triticultura, reduzindo as áreas de pastagem. Em razão disso, na década de 1210 o preço da ovelha era 132% e o da vaca 155% maior do que meio século antes. Em alguns locais da Normandia, no norte francês, como em vários outros da Europa Ocidental cristã, a densidade demográfica era em 1313 maior que a atual. Não surpreende, portanto, que entre 1200 e 1300 o preço da terra na Normandia tenha aumentado de 7 a 10 vezes. Outra indicação da expansão demográfica do Ocidente cristão está no acentuado o crescimento da população urbana naquele período. Enquanto volta do ano 1000 talvez não existisse na Europa católica nenhuma cidade com uma população de 10 mil habitantes. No século XIII havia 55 cidades com um número de habitantes superior àquele. Duas na Inglaterra, seis na Península Ibérica, oito na Alemanha, dezoito na Freiança e Países Baixos, vinte e um na Itália. Esta última era não apenas a região mais urbanizada do Ocidente como também a que possuía as maiores cidades. Ainda que as cifreias sejam sempre discutíveis, sem haver consenso entre os especialistas, Milão, Florença, Vines e Gênova devem ter ultrapassado os 100 mil habitantes. No restante da Europa Ocidental, apenas Paris parece ter alcançado tal população. Contudo, é importante lembrar, a cristandade ocidental continuava a ser essencialmente rural, já que no século XIII e não mais de vinte por cento de sua população total vivia em centros urbanos. Sem fins da Idade Média pôde surgir na Toscana, Itália Central. Um provérbio segundo o qual o campo produz animais, a cidade produz homens. É porque se tratava da região europeia mais fortemente urbanizada. Na verdade, o crescimento populacional das cidades fazia-se em grande parte graças ao capital demográfico recebido do campo. Nos locais onde o campo não podia fornecer grandes contingentes, como na Península Ibérica, a população urbana crescia a si mesma, em de forma menos intensa. Um quinto indício de que a população europeia ocidental crescia bastante entre os séculos XI e XIII é proporcionado pelas transformações sofreídas pela arquitetura religiosa. A própria passagem do românico para o gótico, deixando de lado ora todas as suas implicações estéticas, filosóficas, mentais, reflete a necessidade de áreas internas maiores, capazes de abrigar um número crescente de fiéis. Em vários casos, a construção de grandes igrejas devia-se à busca de prestígio parte de uma cidade ou de um importante personagem, e mesmo a um revigorar da espiritualidade, mas devia-se sobretudo ao desejo de abrigar todo o rebanho de Cristo, cada vez maior, nas casas de Deus. Mesmo as igrejas rurais necessitaram de reformas no século XIII, com a reconstrução de suas naves, que se haviam tornado muito pequenas, significativamente, foram sobretudo as catedrais, localizadas nas cidades, que tiveram de ser alagadas. Muitas das que foram então construídas cobriam amplas áreas, 7.700 metros quadrados no caso de Amiens, 6.166 no de Colônia, 3.000 no de Burgos, podendo obrigar milhares de pessoas. As igrejas de peregrinação, sua vez, não só passaram, desde o século XI, a ser maiores como apresentar uma planta que comprova o crescente afluxo de peregrinos. Surgiu assim o deambulatório, corredor cuvo que saindo de uma nave lateral passa pelas capelas na cabeceira da igreja e desemboca na outra nave lateral, organizando desta forma a passagem das multidões de fiéis diante das relíquias sagradas colocadas nas capelas. Todos esses testemunhos apontam, portanto, para um forte crescimento demográfico entre os séculos XI e XIII, mas é extremamente difícil quantificá-lo. De maneira geral, a documentação medieval fornece poucos dados populacionais que permitem um tratamento estatístico. Apenas as fontes inglesas são suficientemente ricas para tanto. Contudo, apesar de suas óbvias limitações, as estimativas da tabela podem dar uma ideia da evolução populacional medieval. Verifica-se esses números o aceleramento do ritmo de crescimento demográfico. 10,42% nos séculos XXI, 11,38% nos séculos XX, 16,96% no século XI, 34,04% no século XII, 45,31% no século XIII. Como se percebe, a taxa de crescimento do século XII foi apenas um pouco inferior à do século VII a XI somadas. E a do século XIII foi superior a essa soma. Isso implicava, é claro, alteração na densidade populacional. Enquanto na alta idade média o nível mais frequente tinha sido de 9 a 12 habitantes e seu mais baixo de 4 a 5 habitantes quilômetro quadrado. No fim do século XIII a densidade média era de 20 habitantes quilômetro quadrado. Mapa 1. Densidades populacionais europeias em 1300. Mapa 2. Aumentos porcentuais na população europeia entre os anos 200 e 1300. Portanto, mesmo sem se poder quantificar com maior rigor e precisão à expansão demográfica da idade média central. Ela é inegável. Assim, é preciso pensar nas razões desse fenômeno. De início, devemos lembrar que naquele período dois fatores que anteriormente elevavam a mortalidade tiveram seu alcance reduzido. O primeiro deles, ainda insuficientemente esclarecido, foi a ausência de epidemias, com o recuo da peste e da malária, continuando apenas a lepra ao ter certa intensidade. Talvez, como já vimos, a freaca densidade populacional anterior tenha funcionado como um diluidor e amenizador dos deslocamentos de bactérias. O segundo fator a considerar é o tipo de guerra, que não envolvia grandes tropas de combatentes anônimos, como nas legiões romanas ou nos exércitos nacionais modernos. A guerra feudal era feita a pequenos bandos de guerreiros de elite, os cavaleiros. As batalhas propriamente ditas eram raras. Prevaleciam as ações individuais dos guerreiros, e não uma ação coletiva coordenada. Apesar dos laços de vassalagem e de parentesco, uma luta entre dois grupos de nobres feudais envolvia geralmente poucas dezenas de guerreiros, raramente algumas centenas. Quando da invasão da Inglaterra, em 1066, Guilherme da Normandia contava com quatro mil cavaleiros comandados duzentos barões. Na importante Batalha de Bovines, em 1214, na qual se jogou a sorte da freiança Capitinja, do Império Angevino e do Santo Império, Felipe Augusto contou com apenas novecentos cavaleiros e cinco mil infantes. E claro que durante essas lutas alguns senhorios eram devastados. Em efeito destruidor da guerra geralmente fazia-se sentir apenas de forma local. O raio de ação de um grupo de cavaleiros era bastante reduzido, em virtude das dificuldades de deslocamento e de aprovisionamento. Aqueles guerreiros e enriquetos e pouco disciplinados não se mantinham muito tempo em campanha. O contrato feudo-vassálico estipulava quase sempre um serviço militar de quarenta dias anuais, sendo problemático mesmo para um senhor feudal poderoso reunir seus vassalhos em prazo superior. Em razão disso, sempre que possível os reis tentavam contratar guerreiros mercenários, alternativa possibilitada pelo próprio crescimento demográfico. Acima de tudo, a guerra feudal não objetivava a morte do adversário, apenas sua captura. Como uma das obrigações vassálicas era pagar o resgate do senhor aprisionado, se como na pirâmide hierárquica feudal quase todo nobre, além de ser vassalo de outros, tinha seus próprios vassalos. Capturar um inimigo na guerra era obter um rendimento proporcional à importância do prisioneiro. Isso, os cronistas lamentavam as batalhas mais violentas, nas quais a morte de alguns cavaleiros representava a perda de poupudos resgates. Além disso, o instrumental bélico era mais defensivo que destruidor. É significativo que as bestas, dotadas de molas metálicas e portanto de poderoso arremesso, que penetrava uma armadura até 270 metros de distância, tenham sido proibidas no 2 Concilio de Latrão, em 1139, serem consideradas mortíferas. Mas a remoção de fatores obstaculizadores do crescimento populacional não explica tudo. É preciso considerar a ocorrência de fatores facilitadores daquele fenômeno. O primeiro deles era a abundância de recursos naturais. Já observamos que com o recuo demográfico dos séculos e vi e extensas áreas anteriormente cultivadas foram abandonadas, permitindo a recuperação das florestas, que tinham sido fortemente exploradas pelos antigos. Dessa forma, no início da Idade Média Central o espaço cultivado era muito restrito, predominando a natureza virgem, da qual homens tiravam importantes complementos à alimentação. A abundância de terras cultiváveis fica atestada pelos arroteamentos empreendidos durante a Idade Média Central, possíveis graças à existência de largos espaços a serem conquistados à natureza. Diante disso, é possível pensar que o aumento da produtividade agrícola nos séculos xixi deveu-se, pelo menos em parte, ao fato de se cultivarem terras virgens, ou praticamente isso, terem ficado inexploradas longo tempo, e portanto de maior fertilidade. Outro fator que contribuiu para a expansão demográfica medieval foi a suavização do clima. Ainda que insuficientemente explicado, o fenômeno parece indiscutível de alcance mundial, tendo ocorrido então, exemplo, um recuo do gelo nos mares e montanhas do norte e abundância de água nas regiões saarianas, que depois o deserto reconquistaria. Na Europa Ocidental o clima tornou-se mais seco e temperado do que atualmente, sobretudo entre 750 e 1215. A viticultura pôde então expandir-se em regiões anteriormente impróprias, como a Inglaterra. A paisagem de alguns locais foi alterada e humanizada, como a Groenlândia, que fazia jus a seu nome. E apenas no século XIII, em virtude de novas mudanças climáticas, passou a ter icebergs em sua direção, tornando-se inóspita. O período mais quente e seco não apenas transformou determinadas áreas incultiváveis e habitáveis como contribuiu para dificultar a difusão da peste. De fato, na forma bubônica seu vetor é a pulga, que vive sob uma temperatura de 15 a 20 graus e sob uma umidade relativa do ar de 90% a 95%. Na forma pneumônica, a peste é transmitida pelas gotículas de saliva do homem infectado, as quais em regiões freilhas e úmidas ficam em suspensão na atmosfera e penetram no organismo pela respiração. Ou seja, a pluviometria condiciona o ritmo sazonal da peste, com a umidade do ar estimulando a epidemia se ela estiver presente na região. Daí nas zonas atlânticas, devido à umidade, a peste ter se instalado e persistido anos sob uma forma atenuada antes de eclodir em vagas violentas. Último, ajuda a explicar o crescimento populacional dos séculos XX e o surgimento ou difusão de uma série de inovações nas técnicas agrícolas. Na verdade, discute-se qual teria sido o elemento a desencadear o processo. O crescimento populacional, pressionando maior produção, levou ao progresso técnico, ou, ao contrário, foi o progresso técnico que possibilitou a expansão demográfica. A primeira tese foi defendida, dentre outros, da Via Lille e a segunda, estudiosos como Georges Duby. De qualquer forma, dentre os aperfeiçoamentos técnicos da E3, exerceram uma ação direta sobre a elevação da produtividade agrícola, a nova atrelagem dos animais, a charrua pesada e o sistema atrenal. O primeiro deles teve efeitos importantes, pois na antiguidade a força motriz do cavalo era freaca, nunca sendo usada nos trabalhos agrícolas, porque uma aparelha deslocava menos de 500 quilos, enquanto a partir da Idade Média Central passou a deslocar até mais de 5 toneladas. A nova atrelagem substituiu as correias colocadas no pescoço do animal, que pressionavam a jugular e a traqueia, uma espécie de coleira rígida que não estrangulava. Assim, o cavalo pôde desde então ser utilizado nos serviços agrícolas, o que representou um grande ganho de energia. Boi e cavalo têm a mesma força de tração. Em este último desloca-se uma vez e meia mais rápido e pode trabalhar uma ou duas horas a mais dia. Viabilizou-se dessa forma a utilização da charrua, que talvez tenha sido introduzida na Europa Ocidental pelos germanos na Primeira Idade Média, mas que era muito pesada e requeria força motriz animal. Assim, durante os primeiros sete ou oito séculos medievais continuou-se a empregar o velho arado romano, reficiente apenas nos solos ligeiros das regiões mediterrâneas. A expansão agrícola para regiões de solos mais profundos e duros tornou a charrua indispensável, pois ela não se limita a arranhar a camada superior do solo, revolvendo a terra e trazendo para cima os nutrientes acumulados nas camadas inferiores. Além disso, ela economiza mão de obra ao dispensar a tarefa de cavar o solo com enxada antes de semeá-lo. De especial importância, no entanto, foi o sistema trienal, possivelmente a mais influente inovação agrícola da E. De um lado, porque a divisão da terra cultivável em três partes aumentou a extensão da área produtiva, deixando apenas um terço impulsio, contra a metade no sistema bienal dos séculos anteriores. De outro lado, porque o sistema trienal alterou os próprios hábitos alimentares. Uma parte da terra era semeada com cereais de inverno e outra com cereais de primavera. Esta principalmente para cavalos, daí a estreita relação entre o sistema trienal e o uso daquele animal. A sementeira de primavera, além dos cereais, compreendia quase sempre leguminosas, que nitrogenando o solo mantém sua fertilidade, além de fornecer proteínas para a alimentação humana. Este é um ponto fundamental. As inovações tecnológicas não apenas produziram uma maior quantidade de alimentos como, sobretudo, uma melhor qualidade. Até que a dieta era mal balanceada, porque, baseada em cereais, fornecia muitas calorias e hidrato de carbono e poucas proteínas e vitaminas. A alteração então ocorrida na dieta talvez explique a mudança na proporção entre população masculina e feminina, favorável à primeira na alta idade média e à segunda posteriormente. Como mostrou o estudo de Bulog e Campebel, até o século XI a mulher ingeria pequena quantidade de ferro, que seu organismo necessita em proporção maior do que o do homem, devido à menstruação, à gravidez e à lactação. Portanto, a anemia feminina era generalizada na alta idade média, daí a maior propensão das mulheres a certas doenças. Com a introdução de leguminosas na dieta e uma presença mais acídua de carne, peixe, ovos e queijo, a mortalidade feminina diminuiu. Tal fato teve ampla repercussão, contribuindo até mesmo para a valorização social da mulher. O ressurgimento da peste na baixa idade média e o crescimento populacional acabou se revelar excessivamente elevado para as condições europeias de então. Durante o auge daquele fenômeno tinham sido ocupadas terras marginais, de menor fertilidade, que se esgotavam em poucos anos, baixando a produtividade média e desestabilizando o freage ou equilíbrio produção-consumo. No mesmo momento em que essa contradição se revelava mais claramente, no século XIII, ocorria uma alteração que acentuava as dificuldades. E tal alteração, sua vez, era ao menos em parte produto daquela própria condição. O aumento populacional tinha implicado a derrubada de grandes extensões florestais, já que a madeira era o principal combustível e material de construção. Em 1300 as florestas da Friança cobriam um milhão de hectares a menos que hoje. Dessa forma comprometia-se o equilíbrio ecológico, provocando mudanças no regime pluvial e portanto no clima, elemento fundamental para uma sociedade agrária como aquela. Isso ajuda a explicar as chuvas torrenciais que em 1315-1317 atingiram a maior parte da Europa ao norte dos Alpes, exatamente nos locais de grande devastação florestal. O clássico estudo de Henri Lucas mostra que as chuvas constantes e a queda de temperatura prejudicavam as vinhas, a produção do sal que se dava evaporação e sobretudo a produção dos cereais cujos grãos não cresciam nem amadureciam. Na Inglaterra o preço de uma medida de trigo que era de 5 xilins em 1313 pulou para 20 em princípios de 1315 para 40 em meados do ano. Em Antuérpia importante centro distribuidor de cereais o trigo subiu 320% em 7 meses. A fome fazia grande quantidade de vítimas. O canibalismo tornou-se comum. Diferentes epidemias agravavam a situação. Impulsionada pela fome muita gente vagava em busca do que comer levando consigo as epidemias e a desordem. Em Ipes importante cidade do norte europeu cerca de 10% da população morreu em 1316. Na verdade este foi apenas um ensaio da crise demográfica da baixa idade média que teve seu ponto crucial no ressurgimento da peste então conhecida a peste negra. Ela apresentava-se de duas formas. A bubônica tinha uma letalidade de 60% a 80% com a maioria falecendo após 3 ou 4 semanas. A peste pneumônica transmitida de homem a homem tinha uma letalidade de 100% fazendo suas vítimas depois de apenas 2 ou 3 dias de contraída a doença. Também a peste de certa forma resultava da desmedida expansão do período anterior. Sempre presente no oriente ela atingiu a colônia genovesa de Caffa na Crimeia expressão da expansão territorial e comercial do ocidente. Contra essa presença ocidental os tártaros cercavam a colônia italiana quando a peste se manifestou em seu exército. Recorrendo aquilo que Jean-Noel Birabem chamou de inovação na guerra bacteriológica eles arremessaram cadáveres infectados cima das muralhas genovesas. Abandonando o local os genoveses levaram a peste para Constantinopla Messina Gênova e Marsella destes portos ela difundiu-se pelo restante da Europa. Grosso modo a peste propagou-se de sul para norte quase sempre do litoral para o interior ela caminhava mais rapidamente pelas principais vias de comunicação e penetrava mais facilmente em regiões de alta densidade demográfica produto da idade média central democrática e igualitária a peste atingia indiferentemente a todos ao contrário do que os historiadores sem conhecimento médicos sempre afirmaram a má nutrição não era condição agravante ricos e pobres organismos bem e mal alimentados eram igualmente suscetíveis à peste a diferença residia no fato de se estar mais ou menos exposto ao contágio grupos como coveiros médicos e padres eram mais atingidos razões profissionais as zonas rurais de população mais esparça eram mais poupadas que as cidades a única possibilidade de salvação estava em manter-se afastado dos locais tocados pela peste foi o que fizeram exemplo os personagens do Decameron de Giovanni Bocáxio que abandonaram Florença e foram viver isolados nos arredores da cidade enquanto a peste maltratava seus concidadãos que não tinham recursos para fugir fig 1. A Dança Macabra Chilo Gravura Italiana de 1486 até volta de 1350 raramente a morte era retratada e quando era tratava-se de uma mensageira do mundo divino a partir de então a morte tornou-se um tema recorrente na arte e na literatura representada como uma força impessoal com iniciativa própria que atinge a todos poderosos e humildes clérigos e leigos jovens e velhos virtuosos e pecadores o significado da morte alterou-se e com ele toda uma sensibilidade perdendo qualquer conotação ética atingindo a todos indistintamente na presente figura um bispo e um homem rico a morte deixou de ter natureza cristã caminhava-se para uma nova espiritualidade questionava-se o poder de intercessão da igreja preparava-se terreno para o protestantismo até 1670 a Europa foi atingida todo ano no período crítico o da chamada peste negra em 1348 a 1350 as perdas humanas variaram conforme a região de dois terços a um oitavo da população no conjunto estima-se a Europa ocidental perdeu cerca de 30% de seus habitantes naquela ocasião e só retomaria o nível populacional pré-peste 200 anos depois em meados do século 16 a peste negra foi a maior catástrofe populacional da história ocidental no intervalo de tempo bem menor matou em termos absolutos mais do que a primeira grande guerra mundial e em termos relativos considerando-se a população europeia nos dois momentos mais do que a segunda guerra mundial bibliografia básica 41 42 43 50 52 56 63 64 70 84 bibliografia complementar r. Alexandre li climat em europea moenage contribuam a listo e desvariations climatiques de 1000 a 1425 da pres de souces narrativas de lhe Europa ocidental e Paris ex 1987 j. N. Birabem les hommes et et iapest en france et dans les pais européens en mediterranens Paris l'Ai Mouton 1975 a 1976 2 vôs o guio de anem population et demographia alma en age pau c. T. H. S. j. E. S. les limites des métodes statistiques pour les recherches de demographia medievali análise de demographia historique 1968 p. 43 a 72 c. C. V. D. E. R. Jones Atlas of Ouro Population Historie Armand Swart Penguin 1980 capítulo 2 as estruturas econômicas o prestígio ímpar que a história econômica desfreiu tão longo tempo deixou profundas marcas na produção medievalística sobretudo porque a impossibilidade de realizar estudos quantitativos como os que eram feitos para períodos históricos mais recentes levou ao desenvolvimento de metodologias próprias dessa forma o que na origem era uma deficiência documentação freia argumentária sem dados numéricos suficientes e confiáveis acabou se tornar um fator positivo entendeu-se que a limitação das fontes econômicas medievais não era mero incidente mas fato que traduzia o espírito da é mais preso a imagens palavras e gestos do que a números a historiografia especializada desenvolveu então trabalhos baseados no qualitativo que elucidam melhor a economia medieval do ponto de vista da própria é isso não impede é claro que diversos assuntos ainda permaneçam polêmicos e outros insuficientemente esclarecidos retração e estagnação até o século 10 no essencial do ângulo econômico os séculos ix podem ser considerados em bloco caracterizou-os aquilo que René do Aé chamou de escassez endêmica ou seja uma pequena produtividade agrícola e artesanal consequentemente uma baixa disponibilidade de bens de consumo e a correspondente retração do comércio e portanto da economia monetária aquela historiadora demonstrou que o fator explicativo de tal situação não foi um recuo das técnicas como se poderia pensar à primeira vista o ponto de partida do fenômeno foi o retrocesso demográfico numa economia muito pouco mecanizada o peso da mão de obra na produção é decisivo ora a contração da força de trabalho gerava uma contração dos rendimentos e esta reforçava a pobreza demográfica o setor primário o mais importante de então exemplifica bem aquela situação muito tempo se acreditou que o único tipo de propriedade agrícola da E fosse aquilo que se chama de domínio herdeiro da vila romana sabe-se hoje no entanto que as grandes propriedades foram típicas de apenas uma parte da Europa ocidental a região entre os rios Reno e Loire paralelamente existiam pequenas e médias propriedades ainda que aos poucos elas fossem absorvidas pelas vilai de qualquer forma estas são mais bem conhecidas e predominavam naquele território que era o centro de gravidade de então daí porque seja justificável falar em economia agrária dominial geralmente bastante extenso o domínio não era contudo caracterizado do seu tamanho muito variável no tempo e no espaço mas sua estrutura de funcionamento esta girava em torno da divisão da área em duas partes a primeira chamada na é de terra em dominicata era explorada diretamente pelo senhor ali estavam sua casa celeiros estábulos moinhos oficinas artesanais pastos bosques e terra cultivável na vila de amerovinja a reserva era maior do que no período carolínio quando ela representava de 20% a 40% da área total do domínio este fato provavelmente se deve a relativa recuperação demográfica carolínia que gerou a necessidade de o senhor criar novos lotes camponeses as pastagens e áreas florestais existentes na reserva senhorial eram direito costumeiro de uso de toda a comunidade assim o solo arável da reserva variava de 25% a 50% do conjunto das terras cultivadas do domínio a segunda parte era a terra a mansionaria ou seja o conjunto de pequenas explorações camponesas cada uma delas designada pelos textos a partir do século 7 mansus cada manso era a menor unidade produtiva e fiscal do domínio dele uma família camponesa tirava sua subsistência e ter recebido tal concessão devia certas prestações ao senhor os mansis serviles ocupados escravos deviam encargos mais pesados que os mansis ingenuiles possuídos camponeses livres a extensão dos mansos também era diferente conforme o estatuto jurídico de seu detentor mas as variações regionais impedem uma estimativa para o conjunto do ocidente em é possível pensar que cada manso tinha em média quinze hectares tanto num quanto no outro ripo de manso os encargos em espécie e em dinheiro eram leves implicando a entrega de alguns produtos e algumas moedas ano eram fundamentais as prestações em serviço possíveis porque a capacidade de trabalho de cada manso era superior à que lhe requeria empregando-se assim o excedente na reserva como os detentores de mansos servis trabalhavam mais tempo na terra em dominicata se nesse período alimentavam-se ali seus mansos podiam ser menores o senhor exigia corveia trabalho serviu na reserva em troca do manso causa das dificuldades de obter mão de obra numa conjuntura de depressão demográfica ou pela impossibilidade de pagar trabalhadores com dinheiro qualquer que seja a interpretação correta o que se deve ter em mente é que a prestação de serviço na reserva senhorial representava a própria essência do regime dominial graças a ela o senhor obtinha o necessário de sua terra mobilizando em seu favor uma considerável força de trabalho no início do século X as 800 famílias camponesas do mosteiro de Santa Júlia em Bressia prestavam anualmente 60 mil dias de trabalho no entanto com o tempo sobretudo a partir do século IX passou a ocorrer crescente substituição dos encargos pagamentos em dinheiro e assim o regime dominial foi se descaracterizando um grande domínio tinha centenas às vezes milhares de mansos caso exemplo da abadia de Fuda com 15 mil de Lourge e de Saint-Germain de Express cada uma com 2 mil grandes propriedades como essas pertenciam à coroa aos mais poderosos nobres e principalmente à igreja porque enquanto os domínios daqueles se freacionavam após algumas gerações meio de doações e partilhas sucessórias os domínios eclesiásticos ficavam divisos graças ao celibato sobretudo a realeza perdia terras já que com elas remunerava os serviços da aristocracia laica e do clero de toda forma as grandes riquezas fundiárias estavam dispersas diferentes regiões com os senhores constantemente se deslocando para consumir em loco a produção do domínio que apesar de pequena era difícil de ser estocada ou transportada exemplo no século 9 a abadia de Saint-Germain de Express possuía 25 vilai totalizando mais de 30 mil hectares apesar de o fundamento da economia dominial estar na prestação de serviço na reserva senhorial parte de camponeses livres mas dependentes não se pode esquecer da mão de obra escrava toca-se assim numa questão largamente debatida e não encerrada sem dúvida utilizavam-se escravos no cultivo da reserva e em trabalhos domésticos mas não se sabe exatamente qual a intensidade disso Mark Bloch acreditava na existência de poucos escravos no ocidente do século 9 em razão de uma tripla transformação militar devido ao fim das guerras de conquista que tinham sustentado o escravismo romano religioso pois se o cristianismo não proibia a escravidão enquanto instituição a igreja não aceitava que ela fosse aplicada a cristãos econômica porque a distância a tornava problemático e portanto caro fornecimento de escravos pagãos pensando diferentemente René do Eaerte diz que a penúria de Mandeobra explica a recrudescência da escravidão durante os primeiros séculos medievais a própria igreja teve um comportamento significativo diante da questão com os concílios de Aguid e Dianne proibindo os abades de emancipar escravos dos domínios recebidos em doação de particulares em pleno século 9 uma lei chamava a atenção para o risco de se viajar sozinho e ser aprendido e vendido como escravo assim tudo indica que a escravidão ainda era praticada em boa parte do ocidente cristão especialmente na Inglaterra Alemanha Itália e Cataluña mas é inegável que se generalizava então a figura do Servi Casati escravos estabelecidos e fixados num pedaço de terra dessa forma a própria palavra Servus passou a designar outra realidade jurídica expressando aquela transformação socioeconômica a do Servo a produção dos domínios não apresentava grandes novidades em relação à agricultura da antiguidade a terra era trabalhada quase sempre no sistema bienal ou trenal no extremo norte europeu e na zona mediterrânea o tipo de solo tornava preferível um esquema bienal a terra fértil era dividida em duas partes cultivando-se uma delas no primeiro ano enquanto a outra ficava em pousio invertendo-se no segundo ano e assim sucessivamente na zona intermediária da Europa Ocidental de clima moderado e úmido e solo profundo desde o século VIII recorria-se ao sistema trenal este talvez tenha sido segundo Charles Parain a maior inovação agrícola da Idade Média realmente ao se dividir a área cultivável em três partes não só se ampliava a extensão efetivamente produtiva como ainda se tinha a segurança de duas colheitas anuais o setor secundário ressentia-se da friaqueza demográfica e da medíocre produção agrícola o primeiro fator roubava-lhe mão de obra especialmente consumidores o segundo limitava o fornecimento de matérias-primas o artesanato dos séculos Ix estava concentrado nos domínios que com sua tendência à autossuficiência procurava produzir ali mesmo tudo que fosse possível a mão de obra era predominantemente escrava vivendo na terra em dominicata daquilo que o senhor lhe entregava trabalhando nas oficinas com ferramentas e matérias-primas fornecidas a ele a partir do século VIII havia também um pequeno grupo de artesãos assalariados que se deslocavam de domínio em domínio o artesanato urbano sua vez estava limitado pelas condições das cidades da E mas não se conhecem com precisão tais condições o que já foi objeto de amplos debates muito tempo se acreditou que as cidades tinham subsistido até o século VIII mas vendo-se desde então reduzidas a fortalezas e sobretudo as centros administrativos de dioceses a razão disso teria sido a expansão islâmica que levou naquele momento ao desaparecimento completo do comércio atualmente pelo contrário a postura mais difundida reconhece um certo debilitamento das cidades até meados do século VIII e a partir daí uma lenta mas quase constante recuperação acompanhada pela do artesanato o setor terciário limitava-se praticamente ao comércio pela conhecida e hoje pouco aceita a tese de Henri Pirene o comércio mediterrâneo manteve-se praticamente inalterado até a é das conquistas muçulmanas teriam sido então rompidos os contatos entre o ocidente e o oriente o comércio desaparecido as cidades decaído e a sociedade ocidental se ruralizado completamente a síntese dessa nova situação teria sido a perda de importância dos territórios mediterrânicos e o deslocamento do centro de gravidade da Europa para o norte daí a ascensão de uma família daquela região os carolingios na célebre formulação do grande historiador belga sem mal o mé carlos magno é inconcebível do iade seu lado adota uma ótica voltada para o papel bizantino na situação do mediterrâneo para essa autora as conquistas muçulmanas não afetaram as relações entre o ocidente e o oriente pois a marinha bizantina continuou ainda algum tempo a dominar o mediterrâneo procurando proteger as regiões não ocupadas pelos islamitas a freota bizantina bloqueou a faixa central daquele mar isolando sua zona ocidental do oriental assim o tráfico mediterrâneco tornou-se intenso no centro região de relativa segurança o que beneficiou a península itálica transformada numa das principais vias de importação de produtos orientais posição mantida nos séculos seguintes tais produtos ainda penetravam no ocidente pela espanha muçulmana onde mercadores freiancos e judeus iam buscá-los quando em 829 os muçulmanos ocuparam a estratégica ilha de creta passaram a dominar o mediterrâneo que livre do bloqueio bizantino foi reaberto à navegação logo as trocas nunca foram interrompidas e apesar de o mediterrâneo ter tido zonas perigosas que variaram ao longo dos séculos ele jamais foi um mar deserto o comércio interno também se viu limitado mas não paralisado se as dificuldades de produção de um lado restringiam as trocas gerar poucos excedentes de outro lado tornavam necessário que uma região com problemas temporários procurasse determinados produtos básicos em outras quando um domínio tinha um certo excedente ele era comercializado diante da impossibilidade de se estocar a imagem da vila fechada vivendo exclusivamente de seus recursos deve ser matizada pois havia certa especialização na produção o que indica a ocorrência de relações tanto entre os domínios de um mesmo senhor quanto com o de outros proprietários para escolar essa produção foram criadas feiras como a de Saint Denis organizada no século 7 para aquela abadia vender sua produção de vinho e mel comprova a existência desse comércio o fato de os camponeses deverem ao senhor certas taxas em dinheiro o que pressupõe a venda regular de uma parte da produção isso nos remete logicamente ao problema do papel da moeda nos primeiros séculos medievais das três funções atribuídas à moeda apenas uma foi importante naquele período primeiramente ela é instrumento de medida de valor ou seja um padrão para medir o valor de bens e serviços adquiríveis simplificando a relação pela qual determinada mercadoria pode ser trocada a outra ora esta primeira função pouco ocorria com o preço de um bem sendo freio quentemente expresso em outros bens ou serviços em segundo lugar a moeda é instrumento de troca porque não sendo ela própria consumível pode graças a sua aceitabilidade geral servir de intermediar entre bens que se quer trocar esta função estava enfraquecida em virtude da escassez de bens que tornava desinteressante a cessão de uma mercadoria sem se saber se outra poderia ser proximamente obtida fim ela é instrumento de reserva de valor já que sem perder as funções anteriores pode ser guardada para qualquer momento satisfazer certas necessidades este papel da moeda foi acentuado nos séculos X devido a pequena disponibilidade de bens e a exiguidade da produção que determina a exiguidade da circulação monetária e a imobilização do metal precioso em suma a moeda era rara porque os bens eram raros o crescimento dos séculos X e a idade média central conheceu importantes mudanças nos elementos que tinham caracterizado a fase anterior em primeiro lugar a passagem da agricultura dominial para a senhorial diante do incremento demográfico que se manifestava desde meados do século X os mansos da Ecarolíngia foram divididos centímetros lotes bem menores com cerca de 3 ou 4 hectares as tenências havia dois tipos básicos delas ambas de concessão pouco onerosa para o camponês a sensível e a champarte na primeira mais comum e difundida em troca do usufreuto da terra o camponês devia uma pequena renda fixa o censo pago em dinheiro ou em espécie tal taxa não era economicamente importante para o senhor em 1300 representava cerca de 1% das receitas da abadia de Saint-Denis sendo mais uma espécie de reconhecimento do direito que ele tinha sobre a terra com o tempo em camponês passou a dispor de seu lote como se fosse o proprietário daí o senhor ter começado a cobrar pela transferência hereditária taxa conhecida mão morta geralmente o melhor animal que o camponês falecido tinha para permitir que o filho dele permanecesse na terra desde o século 12 se reconheceu também a alienabilidade da tenência devendo isso o camponês entregar ao senhor uma porcentagem variável do preço de venda na tenência champarte a renda devida pelo camponês ao senhor não era fixa mas proporcional ao resultado da colheita de maneira geral a taxa era de 10% na triticultura de 16% a 33% na viticultura e na criação esse tipo de tenência estava mais difundido nos senhorios laicos do que nos eclesiásticos mais nas áreas arroteadas recentemente do que nas terras ocupadas há muito tempo em algumas regiões como na freiança central e oriental e na itália prevalecia uma variante ameação na qual o senhor fornecia além da terra todo o material necessário para cultivá-la ficando isso com uma parcela maior do resultado variável de metade a dois terços não só os lotes camponeses viram sua área diminuir na idade média central a reserva senhorial também se viu reduzida em razão de vários fatores primeiro a necessidade de criação de novas tenências camponesas o que apenas o desmembramento dos mansos não fazia na quantidade desejada segundo o progresso das técnicas agrícolas permitia ao senhor obter maior produção com menos terra terceiro os rendimentos senhoriais vinham então bem mais do exercício dos direitos de bando que de exploração direta do solo quarto na nova ordem social que se implantava desde fins do século X o feudalismo para estabelecer relações de vassalagem o senhor cedia terras sob forma de feudo não se deve portanto confundir senhorio e feudo ainda que freia quentemente tenham estado juntos o primeiro era a base econômica do segundo este a manifestação político-militar daquele o senhorio era um território que dava seu detentor poderes econômicos ou jurídico fiscais muitas vezes ambos ao mesmo tempo o feudo era uma seção de direitos geralmente mas não necessariamente sobre um senhorio havia regiões senhorializadas e não feudalizadas mas não existiam regiões feudalizadas sem ser senhorializadas de fato de fato das rendas do senhorio vive toda a sociedade feudal do não livre ao senhor feudal o que este retira em serviços e em dinheiro de seu vassalo ele próprio senhor rural não se concebia sem o suporte da terra a qual é freia quentemente a uma só vez senhorio rural e feudo fig 2 as tenências camponesas num senhorio típico o sistema trianal implicava a divisão da terra em três grandes zonas conforme o destino que se listava cada ano assim todo camponês precisava ter um pedaço de terra em cada uma daquelas áreas sua tenência estava portanto freacionada a fim de facilitar o trabalho comunitário as parcelas não estavam individualmente cercadas daí o sistema ter sido conhecido campos abertos os camponeses não viviam naqueles lotes mas reunidos numa aldeia no centro da área mais afastados estavam os prados e bosques de uso comunitário em razão disso o regime de mão de obra também se modificou em relação ao da agricultura dominial a escravidão praticamente desapareceu no norte europeu sobrevivendo apenas em algumas regiões mediterrânicas o segmento de trabalho assalariado expandiu-se em especial no século 12 graças ao barateamento da mão de obra resultante do aumento populacional o servo tornou-se o principal tipo de trabalhador complementando um processo bem anterior as prestações em trabalho na reserva que tinham sido a essência do regime dominial passaram a ser bem mais leves na europa meridional elas tornaram-se de significado econômico muito pequeno enquanto na europa setentrional continuaram consideráveis em inferiores às do período carolíngio em muitas regiões difundiu-se a prática de transformar obrigação de serviços em pagamento monetário com o qual o senhor contratava salariados cujo trabalho rendia o dobro do servio de forma geral que rendimentos o senhor extraía de seus camponeses no senhorio fundiário principalmente a corveia trabalho gratuito geralmente três dias semana fosse para o cultivo da reserva fosse para serviços de construção manutenção transporte etc havia também como vimos o senso e a mão morta e ainda em certos tipos de tenência camponesa um porcentual da produção no senhorio banal as chamadas banalidades taxas pelo uso do moinho do lagar e do forno monopólios do senhor albergagem ou requisição de alojamento taxa pelo uso dos bosques anteriormente direito camponês multas e taxas judiciárias diversas talha surgida em fins do século XI pela qual o senhor em troca de proteção militar cobrava quando e quanto necessitasse arbitrariedade abolida na segunda metade do século XII com a regulamentação de sua periodicidade imontante e importante como Georges Duby chamou a atenção não darmos um sentido modernizante a tais prestações que muito pouco tinham a ver com impostos elas faziam parte isso sim de uma mentalidade que colocava muito da atividade econômica no plano mágico do tirar oferecer e consagrar ou seja os senhores apareciam em primeiro lugar como dispensadores de fecundidade o que legitimava suas exigências e fazia convergir para sua casa todo um sistema de oferendas ritualizadas a produção cresceu em virtude de uma maior quantidade de mão de obra trabalhando sobre uma área mais extensa mas também graças a difusão de diferentes técnicas sistema trienal charrua força motriz animal adubio mineral moinho de água moinho de vento em razão disso alguns estudiosos pensam que a agricultura medieval atingiu em fins do século 13 um nível técnico médio equivalente ao do início do século 18 mesmo assim a produtividade continuou pequena para os padrões atuais calculou-se o rendimento médio da sementeira em 5,5 para o centeio 4 para o trigo 3,5 para a cevada e 3 para a aveia uma segunda transformação importante ocorrida nos séculos xixi e foi possibilitada pela existência de um incidente agrícola o revigoramento do comércio este passou a desempenhar um papel central na vida do ocidente com repercussão muito além da esfera econômica e verdade que somente uma parcela muito pequena da população estava diretamente envolvida com as atividades comerciais em esse segmento social ganhava crescente importância menor no caso daqueles que se dedicavam ao comércio local já que o tráfico interno europeu oferecia poucos riscos mas envolvia pequenos capitais e gerava baixos lucros a razão disso estava em parte no fato de toda a região produzir os mesmos bens de necessidades básicas em parte no alto custo de transporte resultante das inúmeras alfândegas regionais os maiores beneficiados foram os que se envolveram no comércio a longa distância baseado no transporte marítimo bem mais barato e em mercadorias raras no ocidente cristão tal comércio desenvolveu-se em torno de dois eixos básicos o mediterrâneco e o nódico no primeiro destacavam-se Veneza e Gênova ambas empurradas para as atividades mercantis devido a suas parcas possibilidades agrícolas Veneza como se sabe nasceu no século 5 em diversas ilhotas do extremo norte do mar Adriático formada populações que ali buscavam refúgio diante da invasão dos Hunos Gênova mais antiga ainda apertada entre as montanhas e o mar também teve de buscar a sobrevivência longe de seu acanhado território essa situação levou-as a apoiar a primeira cruzada em troca de privilégios comerciais nas regiões dominadas ali no oriente médio elas obtinham os procurados produtos de luxo orientais que trocavam mercadorias ocidentais Mapa 3 as principais produções medievais interessadas em ampliar seus negócios Veneza graças a várias manobras políticas conseguiu desviar a quarta cruzada para a conquista do império bizantino este temporariamente desapareceu e os venezianos apussaram-se de importantes territórios neles conseguiam além dos produtos vindos do extremo oriente algumas matérias primas básicas para a indústria têxtil que se desenvolvia nos países ocidentais descontentes com o sucesso de sua rival os genoveses apoiaram os bizantinos contra a Veneza e em troca consolidaram seu império colonial no mar Egeu e no mar Negro Mapa 4 as rotas comerciais medievais ao papel que os italianos desempenhavam no sul europeu correspondia dos alemães no norte graças sobretudo a ansa teutônica o início de sua história está ligado à expansão germânica sobre a Europa oriental que teve um aspecto agrário e outro comercial e urbano a necessidade sentida pelos mercadores alemães de defender seus interesses levou-os a criar em 1161 essa associação que depois em meados do século 14 se transformou numa associação de cidades ela conheceu seu apogeu nos 100 anos seguintes congregando mais de 150 cidades distribuídas uma faixa de 1500 quilômetros seu tráfico desenvolvia-se fundamentalmente em torno do eixo novo coro-revalo becamburgo brujas londres ao longo dessas rotas ansiáticos recolhiam no local e vendiam notropeles mel e cera da rússia trigo e madeira da polônia e da prússia minerais da hungria peixe da noruega e da islândia cobre e ferro da suécia vinho da alemanha do sul sal da freyance de portugal lã da inglaterra e tecidos de flandres trabalhando com mercadorias diferentes era natural que houvesse um ponto de encontro entre os comerciantes do eixo mediterrânico e do eixo nórdico alguma das muitas feiras existentes não seria local ideal para tanto ter uma estrutura já montada na região da champanhe centro-norte francês ocorriam seis feiras anuais que atraíam negociantes de várias partes e para lá cada vez mais iam italianos e nórdicos as razões dessa preferência não estão claras mas relacionavam-se parece com os privilégios que os condes da champanhe concediam aos comerciantes a caminho das feiras eles já se beneficiavam graças a um salvo conduto que os protegia de senhores feudais ambiciosos e de ladrões no início do século XIII ampliando o alcance dessa ideia o próprio rei friancês Felipe Augusto colocou sob proteção do salvo conduto regem os mercadores que para lá se dirigissem ademais no território das feiras da champanhe eles estavam imunes ao droite da obaine pelo qual os bens do estrangeiro falecido passavam a pertencer ao senhor local uma terceira transformação econômica da idade média central foi aquilo que Jean Jean Péu acredita poder chamar de revolução industrial medieval seu ponto de partida foi o crescimento demográfico e comercial fomentador do desenvolvimento urbano estimuladas pela chegada de camponeses que conseguiam romper os laços serviço as cidades localizadas próximas a rios ou estradas freiaquentadas comerciantes logo começaram a crescer noutros pontos sem uma célula urbana a desenvolver surgiram cidades praticamente do nada entre mil e cem e mil e trezentos apareceram cerca de cento e quarenta novas cidades no ocidente algumas eram de iniciativa senhorial outras nasciam de um entreposto comercial ou de um mercado rural todas elas qualquer que fosse sua origem precisavam oferecer ao campo alguns bens em troca de alimentos e de matérias primas dessa maneira o artesanato urbano logo conheceu seu primeiro impulso prolongado pelas crescentes necessidades de uma população em expansão e mais exigente em função do progresso econômico a partir dessa pressão do mercado consumidor e aproveitando o avanço cultural que ocorria paralelamente a cristandade ocidental criou ou aperfeiçoou dezenas de técnicas foi considerando isso que aquele historiador afirmou que na Europa em todos os domínios a idade média desenvolveu mais do que qualquer outra civilização o uso de máquinas com presença mais ou menos generalizada sem dúvida as duas maiores indústrias medievais foram a da construção e a têxtil a primeira delas beneficiou-se não só do crescimento populacional mas também da prática social ostentatória que levava o clero e a aristocracia laica a construir cada vez mais em maiores igrejas mosteiros castelos buscando superar sua origem humilde também a burguesia freia que entemente erguia construções imponentes Sanjimignano próximo a Florença ficou conhecida como a cidade das mil torres pois cada residência de certa importância ergueu uma torre forte que não expressava preocupação defensiva e sim orgulho social as comunas rivalizando entre si também financiavam majestosos prédios públicos o mercado da construção era ainda crescentemente alargado pelas monarquias cuja consolidação dependia não apenas de edifícios para fins militares mas também residenciais e religiosos a indústria textil era ainda mais importante especialmente a de panos de lã ainda que praticamente toda a cidade de certo porte tivesse suas oficinas tésteis os maiores centros estavam localizados em Flandres na Itália e na Inglaterra a indústria flamenga conheceu seu apogeu entre fins do século 12 e 13 destacando-se principalmente as cidades de Ipres Gandhi e Bruges a lã utilizada era em grande parte importada da Inglaterra vindo também do exterior os corantes essa dependência em relação ao estrangeiro freio agilizava aquela indústria daí ela ter sido muito sensível às flutuações comerciais e às mudanças conjunturais assim apesar de pioneira no ramo têxtil Flandres não suportou a concorrência de outros centros e em fins da idade média mudou sua produção para tecidos leves de qualidade inferior e mais baratos o segundo grande centro era a Itália cuja indústria e lanifícia ganhou importância a partir de fins do século 13 com o declino flamengo a lã manufaturada nas cidades italianas da Tuscana e da Lombardia era importada da Espanha e da Inglaterra de onde famílias de banqueiros como os Bardi e os Perus e compravam toda a produção dos mosteiros cistercienses com um ou dois anos de antecedência superando dessa forma os flamengos que não tinham capital para tanto a maior produtora era a Florença que na primeira metade do século 14 empregava 30 mil pessoas nas suas oficinas em fins da Idade Média a produção de tecidos de seda chegou a ultrapassar a de lã em Florença Milão Seniluca a terceira grande área era a Inglaterra até meados do século 13 mera fornecedora de matéria-prima depois produtora de destaque graças às dificuldades econômicas de Flandres e sociais de Florença interessada naquela expansão industrial a monarquia inglesa passou a taxar mais pesadamente as exportações de lã do que as de tecidos tendo assim lã abundante de boa qualidade a produção têxtil inglesa tornou-se forte concorrente da italiana que precisava importar sua matéria-prima a produção industrial nas cidades estava organizada em associações profissionais que chamamos de corporações de ofício conhecidas na Idade Média apenas ofícios suas origens são controvertidas mas as razões para o agrupamento são claras religiosa daí muitas vezes ter derivado de confreiarias isto é de associações que desde o século X existiam para cultuar o santo patrono de uma determinada categoria profissional e para praticar caridade recíproca entre seus membros econômica procurando garantir para eles um monopólio de determinada atividade político e social com a plebe de artesãos tentando se organizar diante do patriciado mercador que detinha o poder na cidade contudo não se deve exagerar o papel das corporações as mais antigas eram apenas de comerciantes as de artesãos generalizaram-se somente após 1120 em Flandres importante centro artesanal a formação dos ofícios foi ainda mais tardia devido à oposição dos grandes comerciantes desejosos de manter seu poder sobre o setor produtivo em suma as corporações não foram tão difundidas na idade média quanto se imaginou sendo na verdade mais representativas da economia mercantilista da moderna Lyon exemplo grande centro artesanal simplesmente as desconhecia existia um razoável contingente de mão de obra não engajado em corporações de ofício artesãos que para defender seus interesses ocasionalmente se reuniam em grupos chamados compagnominagens na Freianse e Gisela em Verband na Alemanha na sua organização interna cada corporação era constituída a várias oficinas as únicas que podiam produzir uma determinada mercadoria na cidade cada oficina pertencia a um indivíduo conhecido mestre dono da matéria-prima das ferramentas e do resultado econômico gerado pela produção os vários mestres formavam um colegiado que dirigia a corporação isto é fiscalizava o respeito aos regulamentos corporativos o mais importante destes era impedir qualquer diferenciação de produção entre as oficinas o tipo de matéria-prima a quantidade produzida o preço de venda tudo devia ser rigorosamente igual o fundamental era manter o espírito de cartel da associação em cada oficina o mestre trabalhava com alguns outros artesãos os jornaleiros eram assalariados que ganhavam em dinheiro e em espécie pois viviam na casa do mestre os aprendizes apenas um ou dois oficina eram adolescentes que procuravam iniciar-se nos segredos da profissão vivendo para isso ao lado do mestre pagando a ele pelo aprendizado pelo alojamento e pela alimentação enquanto perdurou a conjuntura econômica favorável até fins do século 13 um jornaleiro podia vir a ter sua própria oficina e se tornar mestre precisava para tanto do consentimento da corporação de um pequeno capital para montar uma oficina de habilidade comprovada na sua profissão mas depois daquela data as dificuldades econômicas provocaram o enrijecimento das corporações e a condição de mestre tendeu a se tornar hereditária outra importante transformação ocorrida na idade média central foi uma acentuada monetarização da economia já vimos que nos séculos 4 e 10 a tonia econômica levará a moeda a ser mais objeto de entesouramento que de circulação mas face ao progresso iniciado em princípios do século 11 percebeu-se que as antigas espécies monetárias não satisfaziam naquele contexto diferente um primeiro problema era a grande diversidade a existência de centenas de moedas senhoriais cada uma delas circulando numa área restrita um segundo problema era o baixo valor das espécies resultado da reforma monetária carolíngia do século 8 que implantaram o monometalismo de prata o denarius moeda de pequeno valor adequava-se melhor àquela economia pouco produtiva e de lenta circulação de um lado a solução veio do fortalecimento do poder monárquico que então começava a ocorrer na freiança exemplo as 300 oficinas de cunhagem existentes no início do século 11 foram sendo reduzidas até restarem apenas a 30 no início do século 14 de outro os metais preciosos que tinham sido entesourados foram aos poucos reentrando em circulação graças à expansão mercantil entre início do século 12 e meados do século 13 um afluxo de ouro muçulmano contribuiu para largar o estoque metálico ocidental graças às novas técnicas de mineração cresceu bastante a produção de prata da europa central enfim respondendo melhor as condições da E em meados do século 13 e reinstaurou-se o bimetalismo significativamente as moedas de ouro reapareceram nas cidades mercantis italianas e só depois no resto do ocidente cristão não acaso também a atividade bancária nasceu na Itália era interesse de seus comerciantes enfrentar a diversidade de moedas facilitando sua uniformização e portanto os negócios entre pessoas de diferentes regiões assim alguns mercadores passaram a dedicar-se ao câmbio ficando conhecidos os banqueiros pois as diversas moedas a ser trocadas ficavam expostas em bancas como outra mercadoria qualquer apenas num segundo momento possivelmente no século 12 em Gênova os banqueiros ampliaram seu leque de atuação aceitando depósitos reembolsáveis a qualquer momento fazendo empréstimos transferindo valores de clientes de uma cidade para outra para atrair capitais pagavam juros sobre os depósitos para evitar aos clientes os inconvenientes de transporte de valores até importantes praças comerciais desenvolveram instrumentos de crédito protótipos da letra de câmbio e da nota promissória último devemos lembrar de um elemento não propriamente do campo da economia e sim da ideologia mas que teve repercussão sobre as atividades produtivas e financeiras trata-se da teoria econômica que como as demais funções intelectuais foi muito tempo monopolizada pela igreja a respeito seu pensamento baseava-se em dois princípios o distributivo e o de equilíbrio o primeiro preocupava-se com a repartição das riquezas e da renda com São Tomás de Aquino acreditando que os bens terrenos tinham sido criados para utilidade da espécie humana utilidade que se concretiza através da propriedade privada perfeitamente de acordo com o direito natural pois o sentimento de propriedade estimula o individual trabalho e a ordem social fica garantida quando cada um tem seu próprio bem para governar contudo não há propriedade absoluta o bem deve ser administrado visando o interesse coletivo o princípio de equilíbrio pretendia tornar justas as relações econômicas entre os homens daí sua preocupação com a usura e o preço justo a condenação da usura entendida pelos medievais como todo empréstimo a juros não apenas os extorsivos como no sentido atual baseava-se na teoria aristotélica da esterilidade do dinheiro partindo da ideia de que dinheiro não engendra dinheiro os teólogos argumentavam que ao emprestar a juros a pessoa estava na verdade vendendo o tempo ora como o tempo apenas a Deus pertence desde o século 4 a usura estava vedada aos clérigos proibição estendida aos leigos em fins do século 6 ou princípios do vil a noção de preço justo não era tão clara para os teólogos sofrendo várias interpretações até que se impôs aquela adotada Tomás de Aquino preço justo é simplesmente o preço de mercado em razão disso crítica avança as corporações de ofício pelo fato de poderem impor seu preço a controlar totalmente a oferta dos bens que produziam o pré-capitalismo medieval em suma a idade média central foi uma é de mudanças de expansão econômica o que levou parte da historiografia muito tempo a falar num capitalismo medieval expressão no mínimo problemática contudo adotando-se uma definição ampla de capitalismo exemplo sistema econômico centrado na posse privada de capital empregado de maneira a se reproduzir continuamente ficando os desprovidos dele obrigados a vender sua força de trabalho poderíamos talvez aceitar sua existência nos últimos séculos da idade média mas nesse caso devemos lembrar que no conjunto da Europa ele não era nem o único sistema econômico nem sequer o dominante ele coexistia com o sistema doméstico representado pequenos artesãos independentes e com o sistema senorial baseado em mão de obra dependente o melhor talvez seja recorrer a fórmula cuidadosa de Leopold Genicotti que fala na existência para que ela é de premissas do capitalismo se se preferir poderíamos falar em pré-capitalismo isto é num capitalismo ainda não acabado cujos elementos essenciais já podiam em ser vislumbrados realmente o capitalismo medieval estava limitado pelas próprias condições do tempo de início faltava uma estrutura política que fornecesse a classe capitalista todos os pré-requisitos básicos para sua expansão constante e regular o que só ocorreria mais tarde com a formação do estado moderno e sua política mercantilista em segundo lugar o pensamento econômico de então punha obstáculos a uma atuação verdadeiramente capitalista ainda que na prática as proibições fossem com frequência contornadas fim a própria mentalidade colocava barreiras a atitudes tipicamente capitalistas um exemplo disso analisado Roberto Lopes ocorreu em Belvaes sede de um distrito agrícola muito rico do norte francês cidade cidades cidades produtora de tecidos de lã célebres centímetros toda a Europa cujo progresso subitamente cessou em meados do século 13 a razão talvez tenha sido a magnífica catedral que de um ponto de vista estritamente econômico representou a imobilização estéreo de grandes capitais a depressão de fins da idade média baixa idade média fim inaugurou um período de crise generalizada facilmente perceptível no aspecto econômico contudo as razões disso não são igualmente claras tendo gerado longos debates historiográficos muitas vezes a preocupação em buscar um fator determinante do fenômeno afastou os especialistas da compreensão de suas linhas básicas para nós aqui é secundário saber o ponto de partida do processo estagnação tecnológica excesso demográfico fome metálica depressão moral provocada pela peste alterações climáticas ou efeitos de guerra prolongadas possivelmente todas essas explicações já aventadas tenham certa parcela de razão importa nos mais buscar o entendimento da essência da crise sem dúvida podemos afirmar que após uma fase de crescimento econômico a Europa ocidental entrou numa fase B depressiva que se estenderia até fins do século 15 no sul e princípios do 16 no centro e no norte nesses quase dois séculos ocorreram crises em todos os setores da economia ainda que com intensidade de elementos desencadeadores diferentes conforme as regiões de qualquer forma a crise resultou dos próprios princípios da economia extensiva e predatória da fase para usar a linguagem dos economistas ela fundamentava se em n t abundantes e 1k proporcionalmente pequeno ou seja enquanto ainda havia terras férteis disponíveis e mão de obra em quantidade para trabalhá-las o sistema funcionou bem mas a riqueza social global pouco crescia falta de reinvestimento considerando o ocidente cristão no seu conjunto o setor agrícola contribuía com a maior porcentagem do produto total e apesar disso os senhores de terra estima-se que razões culturais reinvestiam apenas 1% ou 2% líquidos de sua renda logo como a NT não poderiam crescer indefinidamente mais cedo ou mais tarde viria a crise no setor primário a produção era relativamente estática e o consumo dinâmico dessa forma entre oferta e procura de gêneros alimentícios havia um equilíbrio precário que se via comprometido qualquer acidente natural de fato a busca de terras no período de expansão levará ao que o tivo de áreas pouco férteis de maneira que cresceu a produção em termos absolutos mas não a produtividade assim precisava-se lançar mão de mais terras e em muitas regiões elas foram arrancadas ao gado a transformação de pastos em zonas de cultivo diminuía a disponibilidade de adubo prejudicando a produção agrária muitas vezes terras de cultivo resultavam de um desflorestamento excessivo o que alterava o regime local de chuvas com óbvios reflexos negativos para a agricultura ocorreram assim em diversos períodos de escassez mais ou menos regionalizados Portugal exemplo de meados do século 14 a fins do século 15 conheceu 21 crises de subsistência ademais verificaram-se pelo menos cinco períodos de fome generalizada em quase todo o ocidente cada um deles de anos elevou-se a mortalidade as tensões sociais tornaram-se mais agudas tudo isso naturalmente teve reflexos no setor secundário pois à medida que cada indivíduo mais gastava com alimentação menos tinha recursos para consumir bens industriais mesmo depois da queda dos preços dos cereais os dos produtos artesanais continuaram subindo possivelmente porque neles os salários em alta causa da peste representassem uma parcela maior do custo de toda maneira isso prejudicava o consumo de artesanato a indústria têxtil urbana sofreia-lhe cada vez mais a concorrência da indústria rural cuja mão de obra não estava agrupada em corporações e oferecia o produto a preços menores as corporações reafirmaram então seus privilégios provocando choques entre trabalhadores urbanos e rurais o setor terciário ressentiu-se disso tudo ocorrendo uma redução da margem de lucro tanto das atividades comerciais quanto das financeiras no caso dos bancos italianos a lucratividade atingiu no começo do século XIV cerca de metade ou um terço do que fora anteriormente as dificuldades econômicas das monarquias agravaram ainda mais o setor sobretudo na freiança e na inglaterra envolvidas na guerra dos cem anos precisando de recursos para a luta os reis lançavam impostos extraordinários sobre o comércio quando não simplesmente confiscavam mercadorias e dinheiro ou então contraíam empréstimos que não podiam saudar como os que levaram a falência às casas bancárias dos Bardi e dos Perus em 1345 e dos Axioli em 1347 é claro que isso gerava insegurança e desorganizava um sistema financeiro já cheio de freia agilidades uma das maiores freia agilidades e fonte de graves problemas econômicos eram as constantes mutações monetárias empreendidas pelos soberanos sempre necessitados de dinheiro os monarcas diminuíam a proporção de metal precioso das moedas e mantinham seu valor nominal cunhando assim um maior número de peças com a mesma quantidade de metal nobre mas dessa forma recebiam impostos em moeda desvalorizada o que os levava a efetuar nova desvalorização e assim sucessivamente para lembrar apenas o caso francês entre 1330 e 1380 o grus perdeu 80% de seu valor real as causas dessa política monetária eram várias uma as necessidades geradas pela guerra ou pela própria retração comercial outra a escassez metálica pois a extração mineira europeia atingira seus limites outra ainda a lentidão da circulação monetária já que a retração da oferta de bens e da procura tornava mais lento o ritmo das transações fim em tesouramento percebendo que tanto as moedas ricas em metal precioso quanto as já manipuladas e desvalorizadas tinham o mesmo valor nominal os usuários usavam estas e guardavam aquelas forçando portanto novas manipulações parte do estado mas a médio prazo a própria crise saneou a economia graças ao abandono das terras menos produtivas a diminuição populacional e ao início da expansão ultramarina europeia a partir de mais ou menos 1470 já se constatava uma lenta recuperação variável conforme os locais mais sensível no setor secundário e terciário do que no primário em suma o século 14 e a primeira metade do século 15 foram uma fase de crise conjuntural que provocaria em abalos estruturais dela sairia a economia moderna bibliografia básica 42 43 44 50 52 57 63 64 69 96 bibliografia complementar R. Chalnu expansão europeia do século 13 ao 15 São Paulo pioneira 1978 e Fornial História e Monétaires de L'Occidente Média e Evão Paris Natan 1970 H. Freyanko Jr. A primeira manifestação do crescimento econômico ocidental A Europa feudal do século XXI Revista de História 116 1984 PP.105 a 127 H. Pirene Maomé e Carlos Magno Lisboa Don Quixote 1970 M. Postan H. J. Bacuque T. Combridge Economic History of Europe Londres U.P. 1971 V. 1, 2, 3 BH Lichervo Ambate Historia Agraria de Europa Occidental Barcelona Península 1974 Capítulo 3 As estruturas políticas Muito tempo a história política gozou de enorme prestígio, deixando em plano bem inferior os outros tipos de produção historiográfica. Contudo, à medida que se transformava a própria realidade política, questionava-se o valor de estudos voltados apenas para a camada dirigente. Como a história de setores mais amplos da população não poderia ser feita sem o conhecimento das realidades sociais e econômicas do passado, trabalhos nesse sentido é que passaram a atrair a atenção dos melhores estudiosos. Apenas depois de atingido um nível qualitativo alto nesses estudos é que a história política pode ser reabilitada. O primeiro passo na direção dessa nova história política foi dado em 1924 Mark Bloch com uma obra tão pioneira, Os Reis Tão Maturgos, que muitos historiadores deconsideraram na apenas uma excentricidade do autor. O segundo passo veio em 1971 meio de um artigo no qual Jacques Ligoff justifica a realização de trabalhos de antropologia política histórica. Desde então, nessa sua nova roupagem, a história política não se preocupa mais em descrever dinastias, reinados e batalhas. Ela coloca ênfase em dois principais campos de estudo, o papel do imaginário na política e as relações entre nação e Estado. Política e imaginário seguindo os antropólogos, sociólogos e politicólogos, os historiadores passaram a ver a política como a forma básica de organização de qualquer grupo humano, como um instrumento minimizador dos conflitos inerentes a toda a sociedade. Percebeu-se, assim, que a vida política está carregada de símbolos, de metáforas, de ritos. Entendeu-se que desconsiderar esses elementos seria empobrecer demais a análise, seria desfigurar o sentido último da política, o mais abrangente rito social. No caso da Idade Média, seria desprezar fatores subjetivos, mas essenciais de coesão social. As monarquias, exemplo, ganham sentido apenas se olhadas esse ângulo. De fato, nas sociedades arcaicas, com visão munista do universo, sem fazer distinção entre natural e sobrenatural, indivíduo e sociedade, a realeza desempenhava um papel harmonizador, integrador do homem no cosmos. Ou seja, para aquelas sociedades a realeza não era uma instituição política, mas uma manifestação do divino. Mesmo com o cristianismo insistindo em dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, as esferas política e religiosa não se separaram. Na Idade Média o monarca, sem ser Deus ou sequer sacerdote, como nas civilizações da Antiguidade, tinha um questionável caráter sagrado. Essa tradição explica que, em meados do século VIII, Pepino, o breve, quando precisou legitimar seu poder, recorreu a uma cerimônia calcada no Antigo Testamento e praticada no Reino Visigodo desde o século anterior. A unção rege, isto é, o ato de se derramar um óleo considerado santo sobre o rei que estava sendo impulsado. Trata a vase, pois, de um rito de passagem que sacralizava o monarca, tornava-o um eleito de Deus. Desde então, todo rei para ser visto como tal precisou ser submetido àquele rito. Entende-se assim o esforço de Joana d'Arc, quase sete séculos depois, no contexto da Guerra dos Cem Anos, para levar o príncipe friances à cerimônia de sagração, única forma de legitimá-lo frente às pretensões do rei inglês à coroa da friança. A historiografia começou a se preocupar com essas questões, como dissemos, a partir da análise de Mark Bloch sobre um fenômeno extremamente rico e significativo, o poder dos reis frianceses ingleses de curar escrófulas com o toque de suas mãos. Esse caráter sobrenatural do poder régio, como diz o subtítulo de seu livro, estava afundado na unção. Mas se o elemento que permitia a crença no poder curativo dos reis já existia havia muito tempo, que rito do toque se difundiu tanto na friança quanto na Inglaterra somente a partir de meados do século XIII. Porque desde então as dinastias reinantes, Capitinja e Plantageneta, sentiam necessidade de se afirmar internamente, diante da aristocracia feudal, e externamente, frente à igreja e uma frente à outra. O interesse monárquico não garantiria, é claro, a aceitação popular do prodígio se a psicologia coletiva não aceitasse a possibilidade de sua ocorrência. O que criou a fé no milagre foi a ideia de que ali devia haver um milagre. Outro interessante exemplo das relações entre político e imaginário temos nos reis, históricos ou míticos, que teriam desaparecido sem morrer e que retornariam quando seus povos deles precisassem. A crença nesses monarcas messiênicos e milenaristas tanto podia legitimar seus sucessores quanto servir de contestação ao governante do momento. Henrique II da Inglaterra, exemplo, procurou justificar sua pretensão sobre Gales, Irlanda e Escócia associando sua dinastia, de origem estrangeira, a Arthur, mítico rei dos bretões. Como se acreditava que um dia Arthur voltaria da ilha de Avalon para pessoalmente governar a Grã-Bretanha, quando, em 1554, Felipe II de Espanha casou-se com Maria Tudor precisou solenemente jurar que renunciaria ao trono inglês se Arthur o reivindicasse. Outros monarcas também foram objeto desse fenômeno político-mental do retorno do rei, Rodrigo, Carlos Magno, Frederico Barbarruiva, Frederico II, Dom Sebastião, nação e Estado pelo menos até o século X, nação tinha conotação apenas étnica, na tione vem de nascimento. Na primeira e na alta Idade Média, prevaleceu o princípio jurídico germânico da personalidade das leis, quer dizer, cada pessoa era regida pelos costumes de seu povo independentemente do lugar em que estivesse. O princípio jurídico romano da territorialidade das leis, ou seja, a submissão aos costumes locais, qualquer que fosse a origem da pessoa, reganharia força aos poucos. Sobretudo a partir do século XII. Somente então nação passou a ter caráter também geográfico e político. Evolução semelhante, ainda que inversa, tiveram país e pátria, palavras com sentido inicialmente apenas geográfico, e que ganharam significado político e afetivo no século XII. E ilustrativo que a Canção de Rolando, escrita à volta de 1100, fale 23 vezes em Dulce Freiance. O poeta anônimo parece tomar consciência da doce freiança contraste com o território ibérico e com os estrangeiros inimigos. Do conceito de guerra justa contra os infiéis, implícito naquele texto, deslizava-se imperceptivelmente para o conceito laico e nacional de Proupatria Mori, que se imporia a partir do século XIII. No entanto, datar o surgimento do sentimento nacional é problemático. O assunto é inevitavelmente contaminado, ainda que de forma inconsciente, pela postura ideológica dos estudiosos. Até princípios do século XX, os historiadores tendiam de forma geral a ver o início daquele fenômeno apenas na Baixa Idade Média. Algumas décadas depois, passou-se a datá-lo do século XII. Atualmente, certos trabalhos encontram traços de nacionalismo já na Primeira Idade Média. Mas parece exagerado interpretar os regionalismos presentes na crise do Império Romano como sendo nacionalismos. Sem dúvida, com o Império Carolíngio alguns fatores permitiram o desenvolvimento de consciências étnicas, a pretensão a certo centralismo administrativo, a conquista de novos territórios, o progresso dos falares locais diante do recuo do latim. A freia-agumentação do Império em 843 expressava-se e reforçava aquela situação, estimulando a formação dos nacionalismos nos séculos seguintes. A evolução do Estado Medieval não é menos problemática. Apesar de a palavra existir desde o latim clássico, apenas a partir de meados do século XIII ela começou a ganhar o sentido atual de corpo político submetido a um governo e a leis comuns. E somente em fins do século XV essa acepção tornou-se usual. Até então, analogia com a Igreja, corpo místico, falava-se em corpo místico secular. O melhor desenvolvimento dessa metáfora foi de João de Salesbury, volta de 1159, no seu famoso Policraticus, a comunidade política é um corpo do qual o rei é a cabeça, o senado o coração, os juízes e governadores de províncias os olhos, ouvidos e língua, os guerreiros as mãos, os arrecadadores de impostos e fiscais o ventre e o intestino, os camponeses os pés. Na realidade medieval, o Estado típico era, portanto, um reino. Ora, na Idade Média Central começou a haver sobreposição entre nação e reino, mas esse processo foi variável conforme os locais, na freiança. Em Portugal o Estado antecede a nação, na Inglaterra. E na Espanha ocorre o inverso. De toda maneira, o Estado-nação progrediria na baixa Idade Média, tanto no plano prático, quanto no simbólico, um olhar retrospectivo sobre a política medieval permite dizer que a sua linha de rumo foi a formação do Estado-nação, embora ao mesmo tempo tenha se mantido forte o poder de atração dos ideais universalistas do Império e da Igreja, sobretudo na Alemanha e na Itália, que não puderam em isso formar Estados nacionais na Idade Média. Basta um rápido olhar sobre as diversas fases da história política medieval para confirmar aquela tendência. No século XIVI, a unidade multirracial romana foi substituída pela pluralidade nacional dos reinos germáinicos. No século IX, restabeleceu-se uma relativa unidade com o Império de Carlos Magno, que absorveu, mas não eliminou outros reinos formados no período anterior. No século XXI, o Império tornou-se apenas uma ficção, uma idealização, pois na prática ocorria uma profunda freia-agimentação política substantivada nos feudos, em, limitada pelos laços de vassalagem, que permitiriam às monarquias recuperar aos poucos seus direitos. Nos séculos XXVI, o processo de revigoramento das monarquias acelerou-se, estimulado pela crise global que fazia a sociedade depositar suas esperanças de recuperação no Estado. A freia-agimentação da Primeira Idade Média de início. Devemos lembrar que a unidade política do mundo romano estava seriamente comprometida muito antes de o último imperador ter sido deposto. Centímetros 476. Um chefe germânico. A crise do século III já mostrara a freiaqueza das instituições políticas romanas. As lutas pelo trono eram freiaquentes. As intervenções militares também. Cada exército provincial pretendia dar o título imperial ao seu comandante para obter maiores vantagens. Naquele período de anarquia militar, de 26 imperadores apenas um não teve morte violenta, em guerra ou assassinado rivais. Portanto, cada um deles reinou, em média, pouco mais de um ano. E durante esse curto reinado as regiões que não o apoiavam na prática gozavam de autonomia. No governo de Galieno, exemplo, cerca de 20 governos provinciais agiam como se fossem independentes. As reformas políticas de Diocleciano e Constantino repuseram em mãos imperiais um grande poder. Em suas reformas sociais e econômicas indiretamente e a longo prazo anularam aquela recuperação. Os latifundiários não só se tornavam mais ricos como passavam aos poucos a ter atribuições estatais dentro de suas propriedades. A cada vez mais constante penetração de germânicos em território romano gerava uma insegurança que reforçava aquela tendência. O Estado ia perdendo as possibilidades de uma atuação efetiva. Ocorria um claro processo de desagregação política. Tudo isso, Christopher Dalson tem razão ao afirmar que efetivamente a dissolução do sistema imperial e o nascimento de novos Estados poderiam muito bem ter se produzido mesmo sem a intervenção dos invasores bárbaros. Mas os germanos não tinham nem Estado nem cidades, sendo a tribo e a família as células básicas de sua organização política. As relações sociais entre eles não se regiam pelo conceito de cidadania, mas de parentesco. Assim, ao se sedentarizarem, ocupando cada tribo uma parcela do Império Romano, eles vieram a substituir um Estado organizado e relativamente urbanizado. Não tendo instituições próprias para desempenhar tal tarefa, adotaram as que estavam à mão, e que bem ou mal tinham funcionado longo tempo. Dentre as muitas instituições romanas de que passaram a se servir, os germânicos eram especialmente fascinados pela ideia imperial. Apesar disso, nos primeiros tempos nenhum rei bárbaro ousou reivindicar o título de imperador, que se reconhecia pertencer legitimamente ao governante do Império Bizantino. Isso não impediu, contudo, que o rei Astrogoldo Teodorico pensasse numa espécie de confederação germânica sob o domínio de seu reino. Mapa 5. Os reinos bárbaros no século VI o projeto parecia viável, pois havia alguns pontos comuns entre os diversos reinos surgidos da desintegração do Império Romano. Primeiro, a friaqueza demográfica dos recém-chegados, que em nenhum reino constituíam mais de 16% da população lativa. Segundo, a utilização do latim na burocracia, na tentativa de preservar a estrutura administrativa romana. Terceiro, na falta de sucedâneos germânicos, a manutenção das instituições municipais e do sistema de impostos herdados de Roma. Quarto, a identidade cultural dos germanos, que falavam dialetos muito próximos uns dos outros, que acreditavam nos mesmos deuses, que tinham hábitos alimentares, vestimentares e comportamentais assemelhados. Quinto, a presença, dois ou três séculos conforme o local, de obstáculos à fusão entre romanos e germanos. Caso da heresia arianista no reino Visigoldo até 587, do paganismo no reino Lombardo até 671, da predominância da personalidade das leis em todos os reinos até princípios do século VIII. Todos esses pontos de contato não anulavam. Em, a rivalidade entre as tribos germanas, herança da pré-invasão que se prolongou nas relações entre os diferentes reinos. A ideia de uma confederação germânica não era absurda, mas precoce, na é de Teodorico. A renovação imperial carolinge e as condições para tanto estariam reunidas apenas no reino freianco do século VIII, na figura de Carlos Magno. Em primeiro lugar, pelo fato de ele ter a inoência da igreja para dar aquele passo. De fato, os freiancos tinham sido os primeiros germânicos a se converter ao catolicismo romano, em fins do século V. Depois, em 732, Carlos Martel derrotar os muçulmanos na célebre Batalha de Poitiers, ganhando o prestígio de um verdadeiro salvador da cristandade. Seu filho, Pepino, o breve, consolidou o pacto freianco-papal. Em troca da deposição do último rei da dinastia Merovinge e de sua própria entronização como rei dos freiancos, em 751, Pepino arrancou as terras italianas recém-ocupadas pelos lombardos e entregou-as à igreja. Ademais, ele transformou em lei o antigo costume dos cristãos de entregar o dízimo à igreja. Fim. Próprio Carlos Magno continua a obra do pai, derrotando definitivamente os lombardos, confirmando a doação daquelas terras ao papado e alargando a cristandade ao submeter sachões e ávaros. Em segundo lugar, as relações do Ocidente com Bizâncio estavam bastante abaladas naquele momento, de forma que não havia preocupação dos três séculos anteriores em respeitar os direitos bizantinos. Ainda acima, pôde-se argumentar que quando da coroação de Carlos Magno, no Natal de 800, o título imperial estava vago, pois o trono em Bizâncio estava ocupado uma mulher. De qualquer forma, os bizantinos consideraram o fato uma usurpação e, apesar de em 812 terem feito um acordo e reconhecido a validade do título de Carlos Magno, sempre viram o Império Ocidental como ilegítimo. Carlos Magno, de seu lado, parece ter se interessado pelo título como um prêmio em suas atividades políticas. Tudo indica que ele não via o Império no sentido romano, mas como algo transitório, como uma espécie de apoteose pessoal. Isto fica claro pela organização administrativa do Império Carolinjo, excessivamente personalizada. O território estava dividido em centenas de condados, de extensão variável, cada um deles dirigido um conde, nomeado pelo imperador. O conde representava o poder central em tudo, publicando as leis e zelando pela sua execução, estabelecendo impostos, dirigindo trabalhos públicos, distribuindo justiça, alistando e comandando os contingentes militares, recebendo os juramentos de fidelidade dirigidos ao imperador. Em troca recebia uma porcentagem das taxas de justiça e, sobretudo, ter as entregues pelo soberano. Na tentativa de fiscalizar esses amplos poderes dos condes, o imperador contava com os missi-dominici, que aos pares visitavam os condados e elaboravam relatórios a respeito. Contudo, sendo esses enviados eles próprios condes e bispos ou abades, poucas vezes cumpriam seu papel imparcialmente. Nas regiões freionteiriças, o representante do imperador recebia poderes especiais, sob o título de marquês. Nesses locais a tendência autonomista tornava-se ainda maior, havendo apenas um freágil vínculo com o império. Acentuava essa situação a tradição germânica pela qual todo ano era convocado uma assembleia geral, na qual as decisões eram teoricamente tomadas todos os homens livres. Na prática, pelas dificuldades de viagem, compareciam apenas os optimates, que tinham então seu peso político reforçado. Como resultado disso tudo, o imperador carolíngio detinha somente um dos monopólios anteriormente gozados pelo imperador romano, o de cunhagem de moedas. Procurando contrabalançar o vasto poder dos nobres, era obrigatório o juramento de fidelidade ao imperador parte de todo habitante masculino desde os 12 anos de idade. Mas essa prática revelou-se insuficiente para superar a freiaqueza estrutural do império carolíngio, o que levou em 843 a sua freia-augmentação meio do Tratado de Verdun, assinado entre três netos de Carlos Magno. Nele aparecia o primeiro esboço do futuro mapa político europeu, corporificando tendências anteriores. O tratado estabeleceu dois grandes blocos territoriais, étnicos e linguísticos e uma longa faixa pluralista, composta de uma zona de personalidade definida, zonas multilinguistas que sofreriam o poder de atração daqueles primeiros blocos, zonas intermediárias que seriam objeto de longas disputas. O que explica esse fracasso do império carolíngio e, portanto, a passagem, mais uma vez, para a pluralidade política. Em primeiro lugar, o fato de o império não ter unidade orgânica, assentando-se sobre dois princípios contraditórios, o universalismo das tradições romana e cristã e o particularismo tribal germânico. A diversidade étnica era insuficientemente soldada pela autoridade real, muito sujeita a flutuações conforme a personalidade do soberano. Mais eficaz era a unidade espiritual, com o império num certo sentido sendo tão somente expressão política de humanidade religiosa. No entanto, isso não bastou para garantir seu sucesso, pois levantou a questão que se estenderia a séculos. A igreja deveria tutelar o império ou vice-versa. Mapa 6. A partida de Verdun. Em 843. E os grupos linguísticos. Um segundo fator foi a difusão da vassalagem, meio da qual Carlos Magno pretendeu unir a-se todos os súditos importantes, num vínculo que manteria o predomínio imperial. A relação vassálica implicava, em, a entrega à parte do soberano de terras e privilégios políticos que na verdade o enfreiaqueciam. Naquela economia essencialmente agrária, Ao ceder terras para os nobres o imperador precisava conquistar novas áreas, mas para tanto dependia do serviço militar daqueles mesmos elementos. Surgia um círculo vicioso difícil de ser rompido. Ora, ao estabelecer novos laços de vassalagem para poder manter os já estabelecidos, debilitava-se o princípio monárquico, e o poder do soberano colocava-se noutras bases, contratuais. Em terceiro lugar, revelou-se problemática a fusão do poder temporal e do poder espiritual na figura do imperador. No seu papel militar, pela tradição germânica, ele deveria ser um chefe guerreiro e obtentor de pilhagens. No seu papel religioso, pela tradição cristã, ele deveria ser o mantenedor da paz e da justiça. Freia de um equilíbrio. Com Carlos Magno tendeu-se mais para a primeira função, com seu filho Luiz, o Pio, para a segunda. Esse imperador fez, com sua opção, com que a expansão cristã fosse realizada a intermédio de missões religiosas, e não mais de conquistas militares. O soberano ficou assim privado dos proventos da pilhagem, de forma que precisava remunerar os vassalos com suas próprias terras, esgotando a fortuna fundiária carolíngia, base inicial de seu poder. Fim. As novas invasões dos séculos XX contribuíram para mostrar a debilidade do sistema imperial. A rapidez dos vikings, que descendo da Escandinávia penetravam pelos rios com seus barcos leves e ágeis, não permitia a defesa parte daquele exército difícil de ser convocado e pesado nas manobras militares. A cavalaria dos magiares, sem as pesadas couraças ocidentais e aproveitando as planícies da Europa Central, de onde saíam, causava pânico, e antes de qualquer contra-ataque se retirava rapidamente para suas bases. Os muçulmanos eslavos, ainda que menos perigosos, também contribuíam para aumentar o sentimento generalizado de insegurança. Ficava patente a impotência dos soberanos, e cada região organizava sua própria defesa, em torno da nobreza local. Era a região, portanto, que passava a definir seu próprio destino. A Europa cobria-se de castelos. O poder se freia e argumentava. Ou, para usar as palavras de Roberto López, foi sobretudo devido à sua desorganização e à sua pobreza de raiz que a Europa invertebrada do século X pôde resistir melhor às invasões do que o Império Romano do século V. Em parte nenhuma havia centros vitais, artérias principais ou núcleos econômicos cuja perda pudesse levar ao desmoronamento de toda uma província. Para destruir uma urna tantas células minúsculas, fora precisa um plano de ação e uma continuidade de desígnio que os agressores certo não possuíam. Assim, passado o impacto inicial, os invasores se enraizavam. A superfície do mundo cristão que Carlos Magno conhecera se duplicava. Os invasores e os povos já estabelecidos se mesclavam. Em suma, no século X nascia a Europa. A partir de então, estavam presentes os personagens políticos que se manteriam em cena até o fim da Idade Média, o Império, a Igreja, as Monarquias, o feudalismo e, um pouco mais tarde, as Comunas. Os poderes universalistas. O primeiro deles era, teoricamente, um prolongamento do Império de Carlos Magno, pois, apesar da divisão de Verdun, um de seus signatários manteve o direito ao título imperial. Contudo, causa de problemas dinásticos, tal título deixou de ser utilizado de 924 a 962, quando se deu a chamada Segunda Renovação do Império, com outro. Depois de ter consolidado seu poder no reino alemão, ele derrotou os magiares e eslavos, pacificando aquela região e ganhando um prestígio muito grande em toda a cristandade. Intervindo na política italiana, ele casou-se com a herdeira do trono daquele território e proclamou-se rei também ali. O Papa, precisando de ajuda para superar problemas na Itália Central, buscou seu apoio. Enfim, Otton conseguiu reunir todas as condições para ser coroado imperador pelo pontífice. Renascia o Império Freianco, que em 1157 passou a se chamar Santo Império e a partir de 1254 Santo Império Romano Germânico. Rótulo pomposo que não dissimulava sua arte e fidelidade, não escondia a falta de unidade territorial e política. Na verdade, o Império resultava da reunião de três coroas, da Alemanha, da Itália ser da Borgonha, e o monarca era freiaco em todas. Na Alemanha, feudalizada tardiamente no século XII, a prática feudal não trabalhava a favor do Estado. Como ocorria na Freiança, o reino podia manter os feudos confiscados, sendo obrigado a reenfeudá-los após um ano e um dia. Na Itália, o território era descontínuo, compreendendo o norte peninsular e algumas regiões meridionais, pois o centro era papal e o extremo sul bizantino. Na Borgonha, o poder da nobreza local já era bastante forte quando o reino se tornou em 1033 um Estado autônomo no seio do Império. Sem poder efetivo nesses reinos, o soberano sempre buscou o título imperial na esperança de com ele reforçar sua atuação naqueles locais. Além disso, a coroa imperial dava direitos teóricos sobre o restante do Ocidente. No entanto, havia uma grave contradição. Apenas o Papa poderia coroar um imperador, mas não estava interessado na existência de um que fosse forte, pois ele próprio tinha pretensões universalistas, considerando-os o legítimo herdeiro do Império Romano. Daí os sérios conflitos entre Império e Igreja, que se arrastariam longo tempo. Mera ficção política, mas sempre fascinante. O trono imperial foi objeto de longas controvérsias e disputas, que o paralisavam ainda mais. Após o interregno, período em que o trono esteve vacante, o prestígio do Império decaiu muito, até porque se firmavam os Estados Nacionais. Mas como idealização do sonho ultrapassado de unidade política ele sobreviveu até 1806, quando foi extinto Napoleão. A Igreja, sua vez, tornou-se claramente uma personalidade política desde que se corporificou com a doação de Pepino. Isto é, ao receber do chefe Freyanko em 754 a 756 os territórios que ele conquistara aos Lombardos, nasceu o Estado Pontifício. Contudo, tal fato trazia em si uma submissão implícita da Igreja ao poder monárquico, de quem recebia aquelas terras. Contra isso é que se forjou o documento conhecido Doação de Constantino. Este texto apócrifo, o imperador romano Constantino teria supostamente transferido para o papado, no século IV, o poder imperial sobre todo o Ocidente. A questão ficava, dessa forma, invertida. Pepino nada estaria doando a Igreja, mas apenas restituindo a ela uma parte do que lhe pertencia. Aliás, o próprio território do reino Freyanko seria da Igreja a desejo expresso de Constantino, de maneira que Pepino governava tão somente como representante dela. A partir disso, fica fácil entender a coroação de Carlos Magno do ponto de vista eclesiástico. A Igreja, depositária do título imperial, entregara-o ao rei Freyanko serviços prestados, podendo, portanto, retomá-lo e atribuí-lo a quem quisesse. Contra isso é que Carlos Magno associara, em vida, o filho à coroa imperial, garantindo-lhe o título independentemente da concordância papal. Estava colocada a grande questão política da Idade Média. Havia uma preeminência do poder espiritual sobre o temporal. Na realidade, desde o fim do século V o Papa Gelásio já se posicionara a respeito, afirmando que dos dois, o sacerdócio tem o valor mais alto, na medida em que deve prestar contas dos próprios reis em matérias divinas. Entretanto, a decadência carolíngia e os primeiros tempos da feudalização criaram sérios problemas à Igreja, que entre 888 e 1057 ficou, na clássica expressão da historiografia, sob poder dos leigos. A retomada da política gelasiana veio com Gregório VII, que em 1075 proclamava o ideal teocrático da Igreja. Só ele pode dispor das insígnias imperiais. O Papa é o único cujos pés devem ser beijados todos os príncipes. Ele não pode ser julgado ninguém. São Bernardo, em 1152, com o peso de seu prestígio, reforçava a ideia lançando a teoria dos dois gládios. O gládio espiritual e o gládio material pertencem, um e outro, à Igreja. Mas o segundo deve ser manejado a favor da Igreja e o primeiro pela própria Igreja. Praticando tais ideias, Inocêncio III levou a Igreja ao seu auge político. No entanto, as transformações sociais e econômicas da E foram aos poucos minando a teocracia papal. Um exemplo está nos interesses comerciais venezianos, que alteraram o rumo da Quarta Cruzada, apesar de o movimento cruzadístico ter sido lançado pela Igreja 100 anos antes para colocar a nobreza feudal sob controle eclesiástico. Os poderes nacionalistas ao promover a unção de pepino, em 751, a Igreja justificara o poder monárquico. Em parte, isso ocorrerá circunstâncias, já que o Papa necessitava do apoio freianco contra os lombardos. Em grande parte, porque o próprio clero não escapava ao enraizamento da sacralidade real na psicologia coletiva. Expressando esse sentimento, São Patrício afirmava no século V que um bom rei representa para seu povo tempo favorável, mar calmo, colheitas abundantes e árvores carregadas de freutas. O abade a bom de Fliuí, no século X, lembrava que a partir do momento da sagração desobedecer ao rei ia desobedecer ao próprio Deus. Em fins do século XI, ao passar pelo norte da Itália, o imperador Henrique IV, apesar de excomungado pela Igreja, era procurado camponeses que queriam tocar suas vestes e acreditar que assim teriam boas colheitas. Na passagem do século XI ao XII, um interessante texto, conhecido anônimo normando, afirmava ser o rei personamista, homem natureza, Deus pela graça transmitida pela unção. Na Inglaterra de meados do século XIII até princípios do XVIII, na freiança até cem anos mais tarde, os reis curavam certas doenças pelo contato de suas mãos. Alguns documentos de períodos de trono vacante falam no Cristo reinante, ou seja, quando da falta de um rei o poder revertia a sua fonte, Cristo, em nome de quem, portanto, ele governava. Apesar de aceitar a sacralidade monárquica, a Igreja velava para que tal poder não se tornasse excessivo, daí a farta literatura conhecida espelho dos príncipes, literatura de exortação aos monarcas, de quem se exigiam qualidades cristãs e a quem se estabeleciam limites de atuação. Limites que vinham de uma outra faceta do rei medieval. De fato, se ele era teocrático, não é menos certo que ao mesmo tempo era um senhor feudal cuja função como tal deve se separar conceitualmente de sua função teocrática. De um lado, como rex deigratia, rei graça de Deus, mantinha uma relação unilateral, com amplos poderes sobre seus súditos. De outro, como suzerano, mantinha uma relação bilateral com seus vassalos, a quem devia determinadas obrigações como contrapartida dos direitos que possuía em relação a eles. Esse aspecto contratual vinha dos bárbaros germanos, para quem o rei, eleito, estava de certa forma subordinado ao direito costumeiro da tribo. Este determinava os poderes e atribuições do rei, e naturalmente não podia ser alterado ele sem consentimento da comunidade intermédio da Assembleia dos Guerreiros. Com o mesmo espírito, no feudalismo vassalo que não cumpria suas obrigações podia perder seu feudo, depois de julgado seus pares no tribunal do senhor. Correspondentemente, o senhor que desrespeitava suas obrigações via o vassalo romper o contrato feudo-vassálico introduziam a ordem das confusões e deficiências do presente. Paralelamente a esse clero voltado para atividades em sociedade, ministrar sacramentos, orientar espiritualmente, ajudar os necessitados, e isso chamado de clero secular, surgiam de características diversas. Era constituído indivíduos que buscavam servir a Deus vivendo em solidão, acesso e contemplação, os monges, do grego monáquibus, solitário. No início, muitas dessas pessoas procuravam isolamento para fugir ao contato com o crescente número de cristãos superficialmente convertidos. Encontravam assim uma espécie de martírio voluntário para substituir o outro, que cessara. Foi o caso do egípcio Santo Antão, o pai dos monges, que passou quase toda a vida no deserto. No entanto, os perigos de um individualismo espiritual e de abusos nas autoprivações levaram outro egípcio, São Pacômio, a reunirem 323 vários monges num mesmo local, estabelecendo uma regra comum para sua conduta. No ocidente, a primeira grande experiência de um clero regular, isto é submetido a uma regra específica de vida, Deus e com São Bento. Sua regra, elaborada em 534, aproveitava muito de similares anteriores, em conclareza e simplicidade novas. Ela, a vida do monge beneditino transcorre em função do preceito do ora et labora. Oração e trabalho num duplo sentido, numa dupla forma de alcançar Deus. Rezar é combater as forças maléficas, contribuindo para a salvação não apenas da alma do próprio monge, mas também de toda a sociedade. Trabalhar é afastar a alma de seus inimigos, a ociosidade e o tédio. É alcançar meio dessa forma de acesso e uma fonte de alegria. Tanto quanto o trabalho manual, o intelectual, a leitura de textos sagrados, prepara a alma para a oração. Enfim, orar se é uma forma de trabalhar, trabalhar é uma forma de orar. A tradicional trilogia monástica, castidade, pobreza e obediência, estava presente de forma concreta e equilibrada no cotidiano dos beneditinos. O abade eleito pelos monges recebe deles total obediência, que representa ao mesmo tempo uma manifestação de pobreza, pois não se pode dispor sequer da própria vontade. A pobreza, sua vez, não é entendida como falta ou miséria, mas posse do estritamente necessário. Daí o monge não poder ter nada de seu, apesar de o mosteiro possuir propriedades recebidas em doação. A castidade, sendo negação da posse do próprio corpo, também é uma forma de pobreza. Sendo negação do usufruito do próprio corpo, é uma forma de obediência. A obediência, sendo uma renúncia, e ainda uma forma de castidade. Graças a essa espiritualidade vigorosa, a Ordem Beneditina conheceu até o século XII imenso sucesso e cumpriu um papel de primeiríssima grandeza. Exemplo, na evangelização da zona rural. Desde o fim do século XIII ocorria a forte expansão do cristianismo nas cidades, onde a crise do Império Romano era mais sentida e, portanto, as condições para a cristianização mais favoráveis. O campo, sempre mais conservador, mantinha-se preso às suas antigas crenças, mesmo pré-romanas. Daí paganos ter sido identificado ao não cristão. Com a decadência urbana e o consequente êxodo, o cristianismo penetrou no campo. Subsistiram, em, ilhas de paganismo até o século VI nas regiões romanas e bem mais tarde nas germânicas. No processo de evangelização desses territórios, os mosteiros desempenharam papel superior ao dos bispados, presos às cidades. Em busca de isolamento, mas também de novas almas a converter para sua fé, os beneditinos alargaram as freonteiras da cristandade ocidental. É significativo que o primeiro papo efetivamente preocupado com a conversão de novas áreas tenha sido um monge, Gregório Magno. A submissão ao Estado na Alta Idade Média é em virtude de sua experiência e estrutura administrativas, de seu prestígio moral e de sua capacidade de penetração e atuação em todo o Ocidente cristão. A Igreja constituiu-se no arcabouço natural do Império Carolíngio e de suas pretensões imperialistas e unitárias. Mas ainda, somente ela, argumentando com a doação de Constantino, poderia transformar um rei germânico como Carlos Magno Imperador dos Romanos. A Igreja, levada pelos acontecimentos, estabeleceu com os freancos uma sociedade onde o Papa ocupou, primeiro, o lugar de sócio menor, depois de igual, pretendendo, fim, a direção suprema. Na primeira daquelas fases, como vimos ao analisar as estruturas políticas medievais, o papado buscou contra os lombardos o apoio do chefe Freianco Pepino, o breve, reconhecendo-lhe em troca o título de rei. Sua vez, Pepino entregou o Papa a Estevão 2,754 a 756 terras na Itália Central, dando origem ao Estado Pontifício. Como protetor da Igreja, o monarca Freianco promoveu uma reforma eclesiástica em seu reino, vinculando o episcopado ao poder real. Na mesma linha, regulamentou o pagamento de dízimo parte dos fiéis. Costume antigo. Ele era entregue espontaneamente até o sínodo de Macon em 585 torná-lo obrigatório sob de excomunhão e em 765 Pepino dá-lhe peso de sanção estatal. Estreitavam-se, portanto, as relações Estado-Igreja, com predomínio do primeiro na e de Carlos Magno. Os clérigos participavam então do Conselho Real, os bispos tinham poderes civis, os cânones ganhavam força de lei. O monarca presidia os sínodos, punia os bispos, regulamentava com eles a disciplina eclesiástica e a liturgia, intervinha mesmo em questões doutrinais. Os bispos eram nomeados pelo soberano, contrariamente à tradição canônica, mas o fato não era considerado uma usurpação, e sim um serviço prestado pelo monarca à Igreja, quase um dever do cargo. Suas conquistas territoriais abriram caminho para a cristianização dos Sachões, Freísios, Vendes, Ávaros, Morávios e Boêmios. Em virtude da crescente extensão do Império, ele instituiu muitas paróquias, criou novas dioceses e arquidioceses. Graças a isso, a Igreja enriqueceu ainda mais. No começo do século V ela tinha sido a segunda maior proprietária imobiliária do Ocidente, depois do Estado Romano, e tornou-se a maior desde fins daquele século. Com o desaparecimento do Império. De fato, a chegada dos bárbaros não a prejudicou. Pelo contrário, muitos indivíduos, diante da insegurança geral de então, entregaram suas terras ao patrocínio 1 da Igreja. A recomendação de Santo Agostinho era seguida com frequência. Todo cristão deveria deixar a Igreja em testamento à parte de um filho, e caso não tivesse descendentes, deveria nomeá-la sua única herdeira. Outro lado, graças ao celibato clerical, o patrimônio eclesiástico não era dividido ou alienado. Alargado pelas conquistas de Carlos Magno, esse patrimônio representava, no século IX, uma terça parte das terras cultiváveis do Ocidente cristão. Tudo isso, Carlos Magno considerava-se o grande defensor da Igreja, alguém vestido de verdadeiro sacerdócio, o responsável pela direção material e sobretudo espiritual de seu povo. Há uma confusão sistemática dos dois domínios, e o papel de chefe espiritual é talvez o que Carlos Magno desempenha de melhor boa vontade. Daí a preocupação que ele revela com o monasticismo. Como os bispos exerciam então o papel de funcionários imperiais, pouco podiam dedicar-se à evangelização e ação espiritual cotidiana, o que ampliava as funções monásticas. Assim, o imperador apoiou constantemente a atuação beneditina, e em 811 pretendeu mesmo proibir outras regras, tão excelente esta parece. Em suma, seu governo possui uma linha teocrática da qual não está ausente a concepção mágica que do poder régio possuíam os velhos povos germáinicos. Na terceira fase das relações carolíngios-papado, completou-se a reforma monástica sob o governo de Luiz, o Pio, que encarregou Bento de Aniana de realizá-la. Este, em 817, procurou inicialmente combater o relaxamento que tomara conta da vida monástica, impondo certa uniformização na aplicação da regra beneditina. Sua interpretação enfatizava a união com Deus mediante a oração e a contemplação, colocando em segundo plano a ação direta, tanto a atividade missionária que caracterizara os beneditinos no século VII quanto a atividade intelectual no século VIII. Desde então, os monges entregaram-se especialmente ao culto. O clero secular retomava a direção do movimento de cristianização e o episcopado aumentava seu poder político. MAPA 7 O acidente religioso a partir de inícios do século IX, inspirada no direito canônico em Santo Agostinho, ganhou terreno à teoria do agostinianismo político, que afirmava a superioridade espiritual sobre a temporal, dos bispos sobre os reis. O movimento cultural chamado de Renascimento Carolíngio elevaram o nível dos bispos, que donos então de maiores conhecimentos teológicos puderam fundamentar melhor aquelas ideias lançadas pelo Papa Gelasio em fins do século V. Foi assim que o bispo Carolíngio Jonas de Orleans pôde insistir em que o rei recebe o poder de Deus para a salvação do povo, e se não o faz é na verdade um tirano. Ora, o papel dos bispos seria exatamente o de zelar para que os reis não arrastem o povo para o mal. Pouco mais tarde, seu colega Enquimar, arcebispo de Reims, colocava as coisas em termos mais diretos. O rei somente pode agir de conformidade com a vontade de Cristo, rei dos reis, e quem a conhece deve portanto orientar o monarca são os bispos. Apesar de não ter sido intenção clerical enfrequecer a monarquia, tal teoria contribuiu para aumentar a autonomia da nobreza, o que teve reflexos negativos sobre a igreja, com a generalização do sistema de igreja própria, já existente no século VII e que se estenderia até o século XII. Ele, quando um latifundiário levantava uma igreja ou mosteiro em suas terras, mantinha esse bem como plena propriedade, podendo vendê-lo, doá-lo ou transmití-lo em herança. Podia apropriar-se das esmolas e dízimos recebidos pela igreja ou mosteiro. Podia, sobretudo, nomear quem quisesse como sacerdote, função que desde o século VIII era atribuída como beneficia ao feldo. Logo, tais igrejas próprias escapavam à jurisdição do bispo, a quem caberia a nomeação dos clérigos e a administração de todo o patrimônio eclesiástico da diocese. Pior ainda, a discutível atuação daqueles sacerdotes abalava o prestígio moral da igreja. Tudo isso, pôde-se com razão falar para o período 888-1057 na igreja sob poder dos leigos. A tentativa de teocracia papal na Idade Média Central numa reação contra aquele estado de coisas. Na Idade Média Central a igreja teve como objetivo alcançar a autonomia e, sobretudo, concretizando o agostianianismo político e impedindo que prosseguisse a sujeição aos leigos, passar a dirigir a sociedade. O primeiro passo em direção àquela dupla meta tinha sido dado em princípios do século X, com a fundação do Mosteiro de Cluny, na Borgonha. O documento que criava a abadia já expressava a intenção de mantê-la livre de interferências, para que seus monjas nunca se submetam ao julgo de qualquer poder terreno. Daí ela ter sido entregue diretamente à Santa Sé, ficando, portanto, isenta da jurisdição episcopal, num fenômeno semelhante ao que contemporaneamente permitia aos castelãos escapar ao poder condal. Adotando a regra beneditina, mas interpretando-a de forma própria, Cluny valorizava os trabalhos litúrgicos, que absorviam a quase totalidade do tempo dos monges. O trabalho manual foi abandonado aos camponeses de seus senhorios, o trabalho intelectual relegado a segundo plano. Vivendo sob rígida disciplina, centímetros a ascetismo, silêncio e isolamento, os monges cloniacenses recuperaram o prestígio da vida religiosa. Em vários lugares surgiram mosteiros adotando o esquema de Cluny, que se tornou assim uma poderosa ordem monástica com quase 1200 casas em fins do século XI. O poder dos bispos, comprometidos com o mundo laico, ficava assim abalado e o papado fortalecido. No seu programa de submissão dos leigos aos clérigos, Cluny teve importante participação na elaboração da ideia da paz de Deus e de sua decorrência, a Guerra Santa. Tais conceitos buscavam superar as dificuldades resultantes da freagumentação do Império Carolíngio, a partir da qual os poderes monárquicos e principescos ficaram freagos, permitindo abusos parte dos cavaleiros contra as pessoas não armadas e seus bens. A violência da expropriação feita pelos senhores laicos provocava reações perigosas, que poderiam subverter toda a ordem social, como mostrou a sublevação camponesa de 997 na Normandia. Bem entendido, a camada clerical não era contra a exploração do trabalho camponês, do qual ela própria vivia, mas contra seus excessos. Buscando restabelecer a paz social e tornar-se sua guardiã, a igreja promoveu em fins do século X o movimento conhecido Paz de Deus. Ameaçados de excomunhão e de suas decorrentes punições sobrenaturais, os guerreiros foram pressionados a jurar sobre relíquias que respeitariam as igrejas, os membros do clero e os bens dos humildes. Aparecia a ideia de que os pobres, para resistir ao roubo que os ameaça, devem refugiar-se sob a tutela do manto divino, quer dizer eclesiástico, porque a capa protetora que outrora o soberano terrestre ainda desfreal dava desfaz-se agora em pedaços. Tal movimento estendeu-se até volta de 1040, sem conseguir pacificar completamente a sociedade cristã ocidental. O clima de violência expressava as necessidades da aristocracia laica, mais numerosa devido ao crescimento demográfico, e a consequente disputa entre ela e a aristocracia eclesiástica pela posse das riquezas geradas pelos camponeses. Diante disso, seguindo o mesmo espírito da paz de Deus, Mas buscando criar novos mecanismos de controle sobre o comportamento da elite laica, a igreja estabeleceu em princípios do século XI a trégua de Deus. Esta proibiu o uso de armas alguns dias semana, a quinta-feira associada ao perdão, a sexta-feira a paixão, o sábado a aleluia, o domingo a ressurreição. Também não se podia lutar em certos momentos do calendário litúrgico, caso do advento, quaresma, páscoa e pentecostes. Como a ideia básica da paz e da trégua de Deus era a preservação da ordem religiosa, social e política desejada a Deus, entende-se que a partir de fins do século XI ela tenha derivado para a ideia de guerra santa, que procurava impor aquela ordem dentro e fora da cristandade. Assim estaria garantida a ordem terrena, cujo ideal é refletir o melhor possível a ordem celeste. Ter aproximado os dois mundos, O clero considerava-se autorizado a exercer seu domínio sobre este, enquanto se aguarda a chegada do outro. Na montagem dessa ideologia, Cluny desempenhou o papel central, vendo-se como a principal responsável pela salvação dos homens, graças às suas infindáveis orações e cantos. Ora, a guerra santa aliviava o trabalho dos monges, pois quem morresse nela tinha a alma automaticamente salva, sem necessidade da intervenção clunyascense. É significativo que a cruzada tenha sido concebida pelo Papa Gregório VII e pregada anos mais tarde, em 1095, Urbano II, ambos monges clunyascenses. É significativo, também, que a igreja bacial de Cluny, a mais imponente construção da E, tenha sido erguida sobretudo com recursos obtidos na luta contra os muçulmanos ibéricos e doados à ordem pelos reis de Castela. Já que as cruzadas deveriam funcionar não só como elemento de pacificação interna da Europa católica, levando para fora dela a enriqueta nobreza feudal, mas especialmente como um fenômeno aglutinador da cristandade sob o comando da igreja. Acenava-se para seus participantes com a remissão dos pecados, a proteção eclesiástica sobre suas famílias e bens, a suspensão do pagamento de juros. Lutando sob a égide da igreja, os cruzados deveriam agir como guerreiros imbuídos de seus ideais. O cavaleiro cristão, definia São Bernardo, é ministro de Deus para vingar sobre os maus e defender a virtude dos bons, pois a morte que se dá ou recebe amor de Cristo, longe de ser criminosa, é digna de muita glória. Sentindo-se suficientemente fortalecido Cluny e pelos resultados da paz e da trégua de Deus, o Papa Nicolau II estabeleceu em 1059 uma nova regulamentação para a eleição do pontífice. Ficava reservado esse direito aos cardeais, eliminando-se as constantes intervenções da nobreza da cidade de Roma e especialmente do imperador. Realmente, desde Carlos Magno e mais claramente desde Outum, a escolha do Papa sempre passara, direta ou indiretamente, pelas mãos do imperador. A reforma eclesiástica preocupou-se também com a condenação do nicolaísmo, cujos praticantes eram excomungados e os leigos impedidos de ouvir missa rezada a eles. Para combater os problemas causados pelas igrejas próprias, proibiu-se aos clérigos receber sob qualquer condição uma igreja de um leigo. Insistiu-se sobre a obrigatoriedade do pagamento do dízimo, que deveria ficar à disposição dos bispos. Tais determinações causaram esperadas reações parte do imperador germânico, que, no entanto, só se concretizaram em atitudes práticas diante do prosseguimento da reforma eclesiástica, com Gregório VII. Aliás, com esse Papa, a política de independência e moralização da igreja atingiu tal ponto que todo o processo ficou conhecido reforma gregoriana. Para marcar posição também diante do imperador bizantino, ele reivindicou o uso de auréola parte dos papas, recorrendo ao argumento de um dos maiores promotores da reforma eclesiástica, Pedro Damiano, para quem se pode ser santo pelos méritos de vida e também devido ao exercício de seu cargo. Mas a reforma gregoriana implicava sobretudo o combate ao nicolaísmo, que se revelava bastante resistente. Exemplo, o Sínodo de Paris de 1074 considerou a lei do celibato insustentável e irracional. Também não era fácil a luta contra a simonia, prática decorrente das igrejas próprias. Contra aqueles males que afetavam a igreja, o Papa expôs seu programa político eclesiástico em 1075 mediante um conjunto de 27 sentenças, conhecido Dictatus Papai. Reafirmando o poder pontifício de punir os clérigos faltosos, Gregório VII declarava-se o único com autoridade para depor ou restabelecer bispos sem necessidade de convocar um sinodo. Acrescentava que o Papa não pode ser julgado ninguém. Aliás, afirmava em outra sentença que a serra romana nunca errou, nem errará toda a eternidade. Buscando atingir o que lhe parecia a causa primeira dos problemas eclesiásticos, a interferência laica nos assuntos da igreja traço. Ele decretava que o Papa pode absolver sudditos de homens injustos de seu juramento de fidelidade. Concretizando esse programa reformista, no mesmo ano de 1075 Gregório proibiu a outorga de ofícios eclesiásticos parte de legos. Quebrava assim uma antiga tradição, o que naturalmente prejudicava o poder temporal, desencadeando a chamada questão das investiduras. Ao nomear logo depois o Bispo de Milão, o Imperador Henrique IV desafiava as novas determinações papais. Foi repreendido e respondeu declarando o Papa deposto. Este, sua vez, excomungou o Imperador e liberou seus súditos da fidelidade que lhe deviam. Aproveitando-se do fato, parte da nobreza alemã se revoltou, levando o Imperador a ir até Canossa, no norte italiano, em 1077, para pedir absolvição ao Papa. Gregório viu-se assim diante de um impasse. Retirar a excomunhão seria praticar o perdão e privilegiar sua função sacerdotal, mas perdendo as vantagens políticas da situação. Manter a punição seria agir como estadista, prejudicando a base de seu poder, que era espiritual. Ele optou, fim, pela primeira solução. Isso permitiu a Henrique IV restabelecer seu poder na Alemanha, eleger um antipapa e marchar contra Roma. Gregório teve de fugir, exilandose na Sicília, onde morreria pouco depois. Contudo, suas ideias foram adotadas pelos pontífices seguintes. Urbano II, exemplo, conseguiu nas suas relações com o rei e o freio Ancês Filipe I chegar a um acordo pelo qual bispos e abades seriam investidos na função espiritual pela Igreja e nas funções temporais pelo rei. Tal compromisso serviu de modelo para finalmente solucionar, em 1122, meio da Concordata de Ormos, a questão das investiduras entre Igreja e Império. No entanto, as disputas entre poder eclesiástico e poder laico ficaram em aberto, como mostrou a continuidade dos frequentes choques entre papas e imperadores. Na Itália, principal palco desses choques, toda a sociedade ficou de certa forma dividida em dois grandes grupos, o dos guelfos, que apoiavam o papa, e o dos gibelinos, que estavam do lado do imperador. Na mesma linha, outro episódio ocorreu na Inglaterra, onde o rei Henrique II pretendeu limitar os privilégios do clero. Conheceu então a oposição do arcebispo Tomás Bequete, que acabou assassinado em 1170 e foi canonizado três anos depois, como símbolo daquela luta contra as intervenções laicas na Igreja. No quadro geral de reformas promovidas pela Igreja, nem o setor monástico ficou isento. Cresciam as críticas ao modo de vida luxuoso e ocioso dos cluniacenses, e numa reação a isso surgiu em 1098 uma nova ordem monástica, a de Cister, fundada a Roberto de Molesme. Na Borgonha, esta abadia pretendia restabelecer a regra beneditina na sua pureza ser severidade originais, mas acabou introduzir importantes inovações. Os cistercienses levavam vidas simples, tinham igrejas despojadas de decoração escultórica e pictórica, cultivavam diretamente suas terras, localizadas em regiões isoladas e agrestes. Seus membros eram todos de origem nobre, mas seu estilo de vida ganhava conotação popular ao abandonar a ociosidade característica daquela camada social e ao se dedicar ao trabalho manual. Causa disso, a ordem cisterciense chegou ao século XIII com quase 700 mosteiros masculinos, alguns papas importante e papel na repressão de heresias. Enfim, no século XIII estavam reunidas todas as condições para o exercício do poder papal sobre a comunidade cristã. Em relação aos clérigos, o papado legisla e julga, tributa, cria ou fiscaliza universidades, institui oceses, nomeia para todas as funções, reconhece novas ordens religiosas. Em relação aos leigos, julga em vários assuntos, cobre o dízimo, determina a vida sexual, regulamenta a atividade profissional, estabelece o comportamento social, estipula os valores culturais. Noutros termos, a igreja do século XIII afirmou-se cada vez mais sacerdotal e monárquica. Com inocência o XIII o papado atingia seu momento de maior força e prestígio, colocando-se acima de toda a sociedade. Nas suas próprias palavras, assim como a lua tira sua luz da do sol, o poder real tira o esplendor da sua dignidade e da autoridade pontifícia. Um claro sinal do alargamento das atribuições papais estava numa importante novidade, a exclusividade de canonização dos santos. Desde princípios do cristianismo, os mártires vitimados pelas perseguições romanas tornaram-se objeto de culto, sendo vistos como cristãos ideais, que tinham sacrificado suas vidas fidelidade ao Deus único. Esse culto nascia espontaneamente, sem ser controlado nenhuma autoridade eclesiástica. Cessadas as perseguições, homens e mulheres de vida virtuosa, dedicada à comunidade cristã, também passaram a ser vinerados. Ao lado de santos e santas que diversas razões ganharam renome em todo o Ocidente, havia inúmeros outros conhecidos apenas em áreas restritas. No total, entre os séculos VI e X, foram escritas 25 mil vidas de santos. Tentando organizar essa massa de relatos e cultos nem sempre confiáveis, muitas vezes penetrados de paganismo e de interesses locais, o papado à medida que se fortalecia procurava controlar a santificação. A primeira bula papal a respeito surgiu em 993. O termo canonização apareceu no pontificado de Bento VIII, mas tornou-se usual somente a partir da segunda metade do século XII. Em 1199, Inocêncio III definia as condições para que alguém fosse considerado santo, provas de obras de piedade em vida e manifestações de milagres após a morte. Em 1215, o concílio de Latrão tornou obrigatória a autorização papal para a veneração de relíquias, fossem elas conhecidas é muito ou de descoberta recente. Em 1234, foi incluído nas decretais um trecho da carta que Alexandre XIII escrevera em 1172 ao rei da Suécia, lembrando que não se podia venerar um santo que não tivesse sido reconhecido como tal pela igreja. A canonização tornava-se direito exclusivo do papado. Figue. 4. Planta ideal de um mosteiro cisterciense. Naquele mesmo momento, em, apareciam as primeiras nuvens ofuscando o fulgor da igreja. A autonomia em relação aos leigos, que a igreja tanto buscara, num certo sentido chegou tarde, permitindo inúmeras censuras ao envolvimento eclesiástico com interesses políticos e materiais. O quase total controle da camada clerical sobre o conjunto da comunidade cristã acentuava as idúmidas críticas. Estas refletiam as transformações socioeconômicas da Idade Média Central e assumiam forma religiosa coerentemente com a psicologia coletiva da E. As novas manifestações espirituais, que forçavam a igreja a rever certos conceitos, não vinham de grupos marginalizados, mal cristianizados. Eram um produto da cultura intermediária, tanto no caso das manifestações que ficaram na ortodoxia, quanto no das que caíram na heresia. Todas essas correntes baseavam-se na pobreza e na penitência, forma de criticar o enriquecimento e a institucionalização da igreja. Mas aquelas que não desejavam afastar-se da ortodoxia com o tempo viam-se influenciadas pelo mesmo enriquecimento e institucionalização. Deturpados os propósitos iniciais de cister, eles foram recuperados e levados adiante um burguês que, estar colocado no centro da nova economia comercial, sentia seus efeitos sobre a vida espiritual do cristão. Não se tratava de negar as riquezas de forma geral, e sim de criar mecanismos para a burguesia enriquecida placar sua consciência a meio de esmolas. Isso, os beneficiários não poderiam ser monges isolados, mas leigos que tendo abraçado a pobreza continuavam a viver nas cidades. Esta é a raiz do sucesso e da importância de São Francisco, que segundo Duby foi, com Cristo, o grande herói da história cristã. Seguindo a mesma linha, pouco depois, em 1216, surgia outra ordem mendicante, com espanhol São Domingos. No entanto, os dominicanos não adotaram uma pobreza tão rigorosa e envolveram-se mais diretamente na luta contra as heresias, tanto que em 1231 o Papa Gregório IX entregava-lhes a direção da Inquisição. Mesmo os frionciscanos acabaram se envolver na política da cúria romana, ocupar postos importantes nas nascentes universidades, acumular riquezas. Isso descontentava a facção que pretendia seguir à risca as propostas do santo de Assis, o que criou uma forte divisão interna na ordem. Tentando amenizar o conflito, em 1245 o Papa declarou que todos os bens frionciscanos eram de propriedade da Santa Sé e os friades tinham apenas seu usufreuto. Mas como aquelas propriedades eram administradas pessoas escolhidas pelos próprios frianciscanos, ocorriam abusos do ponto de vista dos mais puristas. Surgiu assim o grupo dos chamados conventuais, que não viam contradição entre a pobreza individual e a riqueza da comunidade, e o dos espirituais, que defendiam a pobreza pessoal absoluta. Algumas de suas proposições foram consideradas heréticas pelo Papa, e quatro deles foram queimados vivos em 1318. Apesar disso, netalha esses rigoristas, os frete-se-li, continuaram importantes. A mais preocupante heresia para a igreja foi a dos cátaros, cujo dualismo radical ganhou terreno na segunda metade do século XII, sobretudo no sul da freiança. Acreditando na existência de um duplo princípio eterno, o do bem e o do mal, eles identificavam todas as manifestações materiais, inclusive a igreja católica, com criações satânicas. Negando o sexo e a reprodução carnal, eles se opunham à própria história e dessa maneira, tanto a sociedade feldo-clerical em crise quanto a feldo-burguesa em formação. Depois de ter enviado cistercienses e dominicanos para catolicizá-los, sem sucesso, Inocêncio III pregou contra eles uma cruzada, que destruiu violentamente a heresia. Também com ideais de pobreza e anticlericalismo, os valdenses do sul frioncese do norte italiano foram condenados pela igreja em fins do século XII. De postura menos radical, em, essa seita pôde sobreviver. A repressão católica a cada heresia era proporcional ao perigo ela representado. Figue. 5. O sonho de inocência III. Segundo a lenda, o Papa vira em sonho um pobre sustentando a igreja, o que o teria levado em 1209 a autorizar Freoncisco e seus seguidores a pregar. A percepção do Papa se revelaria correta, pois com Freoncisco o cristianismo tornou-se mais popular e menos clerical. Os freaites quebravam as barreiras geográficas e sociais do clero. Outra inovação fundamental foi a criação da Ordem Terceira, isto é, uma organização da vida religiosa de homens e mulheres que sem se afastar da sociedade laica podiam entregar-se a uma vida de orações e penitência. A crise da baixa idade média nessa fase complicada para a igreja, ocorreram diversos choques de interesse entre mendicantes e clérigos seculares. Os primeiros criticavam os costumes mundanos dos segundos, e estes acusavam aqueles de incitar os fiéis contra a igreja. O ponto de partida da controvérsia estava na bula papal de 1281, que dava aos mendicantes o direito de pregar e confessar em toda parte, diminuindo consequentemente o prestígio e os rendimentos dos seculares. As pressões levaram, anos depois, o Papa a restabelecer os direitos episcopais. Também em relação aos monges os mendicantes tinham problemas, com sua pujança, cerca de 30 mil freonciscanos em fins do século XIV, contrastando com a decadência das velhas ordens monásticas. Até entre dominicanos e freonciscanos ocorreram algumas vezes conflitos, pela disputa da mesma clientela urbana. A grande questão da igreja na Baixa Idade Média foi, em, um prolongamento da antiga disputa entre poder espiritual e poder temporal. Em fins do século XIII, o Papa Bonifácio VIII, defensor da monarquia universal pontifícia, proibiu que os eclesiásticos fizessem doações sem autorização da Santa Sé e que os poderes laicos cobrassem taxas sobre bens da igreja. Na freiança, em pleno processo de afirmação da monarquia nacional, o rei Filipe IV, em resposta, proibiu a saída de metais preciosos do país e baniu os coletores de impostos papais. Pouco depois, o monarca freiancês prendeu um bispo, levantando fortes protestos do Papa. Filipe acusou Bonifácio de ter sido eleito Papa legitimamente em 1303. Conseguiu prendê-lo na cidade de Anagni. E, apesar de solto logo depois, o Papa estava claramente desmoralizado, e o sonho da teocracia pontifícia falido. A melhor expressão disso está em dois famosos eventos. O primeiro é a transferência da sede do papado para Vignum, onde permaneceu de 1309 a 1377. Sentindo-se em seguros centímetros Roma com a violência das disputas entre famílias nobres locais pelo poder na cidade, sentindo-se ameaçado pelo rei alemão que planejava ir à cidade eterna para ser coroado imperador. Sentindo-se intimidado na Itália pelas comunas que pressionavam os territórios da igreja. O Papa Clemente V, de origem freancesa, mudou-se para Vignum. Esta cidade pertencia à igreja, mas apenas o rio Rodano a separava das terras da monarquia freancesa, que passou a exercer um certo controle sobre o papado. Dos 110 cardeais criados naquele período, 90 foram freanceses. Dos sete papas que reinaram em Vignum, todos eram freanceses. Daí esse período ser conhecido o cativeiro papal de Vignum, analogia com o cativeiro da Babilônia sofreído pelos hebreus na Antiguidade. Naturalmente, tal situação desgastava a imagem da igreja. A distância dificultava a manutenção do domínio sobre o estado pontifício e o envolvimento freanceses na Guerra dos Cem Anos tornava Vignum pouco confiável. Diante disso tudo, Gregório XI decidiu retornar a Roma. Contudo, as divergências internas na alta hierarquia eclesiástica levaram pouco depois a um segundo problema, ainda mais sério, o cisma do Ocidente. Ou seja, a existência simultânea de dois papas, um residindo em Roma, outro em Avignum. E mesmo, um curto período, de um terceiro papa, sediado em Pisa. Depois de desencadeado o cisma, os interesses políticos nacionais contribuíram para mantê-lo e agravá-lo. Com Inglaterra, Flandres, Alemanha setentrional, Boêmia, Polônia e Hungria colocando-se de um lado, e Freiança, Escócia, Castela, Nápoles e Alemanha meridional de outro. A crise do pontificado e o desenvolvimento do nacionalismo, fenômenos aliás interligados, desenvolviam o sentimento de autonomia eclesiástica em diversos locais. Na Inglaterra, em meados do século XIV, proibiu-se apelar ao tribunal papal nos processos judiciais em curso no país e enviar taxas eclesiásticas para o exterior. Na Freiança, em 1438, a pragmática sanção de Burgess reservava a reanomeação para cargos eclesiásticos e abolia as taxas pontificiais. Enquanto esses fatos negavam o pretendido controle eclesiástico sobre toda a sociedade, um outro negava o próprio governo papal sobre a igreja. Era a teoria conciliarista, que em 1414 atribuiu o poder dos concílios diretamente a Cristo. Daí todos lhe deverem, mesmo o Papa, obediência em assuntos de fé. Isso refletiu o descrédito gerado no século XIV pela figura do Papa, como bem analisou Geofreia e Barra Cloui. O povo já estava perfeitamente preparado para passar sem ele. Mesmo depois de reunificada pelo Conselho de Constança, havendo um só Papa residindo na tradicional sede de Roma, a igreja continuava abalada. Grandes problemas permaneciam, opondo o Conselho Ripapa, igreja e monarquias, Estado Pontifício e Estados Italianos, cultura cristã tradicional e nova cultura humanista. Assim, em 1517, exatamente 100 anos depois da volta do papado a Roma, começava o protestantismo. Bibliografia básica, 27, 29, 32, 81, 83, 87, 90, 91, 92, 94. Bibliografia complementar, H.E. Coudrey, Ciclone Aquisante e Gregorian Reform, Oxford, O.P. 1970, Afliche 5. Martin, Histoire de L'Église, Paris, Blodigay, 1934 a 1964, Vot. 1 a 15, Agrave, Roma nela memoria e nele imaginazione del Medioevo, Turin, Loecher, 1882, Dois vôos, M. Pacaut, La Teocratie, L'Église et lipovoire almoignage, Paris, Albier, 1957, J. E. L. Schomberg, A Verdadeira História dos Concilhos, Lisboa, Europa-América, 1964, Capítulo 5 Com as estruturas sociais como reação a um momento de certo imperialismo da história econômica, ganhou prestígio a ideia de que toda a história é social, afirmativa verdadeira, mas realizável somente depois de a globalidade histórica ter sido decomposta em partes, para poder ser analisada, no entanto a fragmentação foi excessiva nessas últimas décadas, monges, camponeses, burgueses, tecelões, peregrinos, pobres, prostitutas, rebeldes, mulheres, crianças, etc. Muitas vezes esses estudos isolam de tal maneira seu objeto que parecem esquecer que nenhum grupo vive separado. Apesar de a história social ter privilegiado a noção de estrutura antes que outros campos das ciências humanas, ela encontra-se atualmente tão estilhaçada em nichos de hiperespecialização que perdeu sua identidade. A história social total deve ser o objetivo último dos estudos históricos, não uma etapa da reconstituição do passado, um campo específico do saber. Neste capítulo, contudo, ela será pensada num sentido convencional, preocupada em compreender apenas as hierarquias e as formas de relações sociais da Idade Média, ainda que, naturalmente, tentando não perder de vista suas fortes conexões com as relações econômicas, políticas, religiosas, culturais e mentais, estudadas separadamente nos capítulos correspondentes. A redefinição da Primeira Idade Média aos primeiros séculos medievais conheceram uma cristalização da hierarquia social, fenômeno que na verdade já se desenvolvia anteriormente, mas que se completou apenas no século IV. De fato, a crise geral que sacudiu a civilização romana no século III levara a uma limitação dos espaços de atuação individual e ao correspondente alargamento das funções do Estado. Isso se fez sentir tanto nos planos político, institucional, fiscal, econômico e religioso quanto no social. Nessa tentativa global de salvar a civilização greco-latina, acreditou-se que um dos caminhos seria um rearranjo das camadas sociais e sua posterior petrificação, impedindo que novas mudanças alterassem aquela pretensa estabilidade. A camada dirigente julgava ter assim restabelecido a ordem, ter inaugurado uma Reparatius Seculi, uma Idade da Restauração. Na realidade, as tentativas reformistas criaram uma enorme distância social entre as várias camadas. No topo da pirâmide estava a aristocracia senatorial, passada para trás com as reformas de Diocleciano, que tinham criado uma aristocracia de serviço, mas novamente ascendente com Constantino. A partir de então, a aristocracia burocrática foi absorvida pela elite tradicional através da cultura e do estilo de vida. Essa aristocracia senatorial era no século IV, em média, cinco vezes mais rica que a do século I. O rendimento anual de um senador chegava a ser 600 vezes maior que o de um comerciante e 24 mil vezes o de um camponês. As camadas médias, rurais e urbanas, encolhiam. As primeiras, devido à generalização do patrocínio I, laço de dependência que se criava entre um camponês livre e um grande proprietário. Diante daquele opressor aparelho estatal de altas e constantes exigências fiscais, muitos pequenos proprietários, sem condições de pagar, entregavam sua terra a um importante e influente personagem, colocando-se sob sua proteção. Dessa forma, aos poucos, na prática aquele camponês perdia sua liberdade, ficando vinculado à terra que trabalhava e não mais lhe pertencia. Outro lado, o latifundiário tirava aquele homem da órbita do Estado, contribuindo para o enfriaquecimento deste. Sua vez, as camadas médias urbanas viam-se esmagadas dois fatores. O primeiro deles, o processo de ruralização da sociedade romana, resultava de sua contradição básica, sendo escravista e imperialista. Ela só poderia manter-se graças a novas conquistas que renovassem o estoque de mão de obra e trouxessem mais riquezas, meio de saques e tributos. Contudo, o escravismo e o imperialismo marginalizavam grande parte da população, que precisava ser sustentada pelo Estado. A continuidade da expansão era imprescindível e cada vez mais difícil, e a um custo maior pela própria distância das regiões a serem submetidas. A preservação e a administração daquele império tornavam-se problemáticas. Quando a expansão cessou, pela impossibilidade de continuá-la, desencadeou-se a crise do século III. E com ela a intensificação das lutas sociais, a contração do comércio e do artesanato, a retração demográfica, a pressão do banditismo e dos bárbaros. Logo muitas das atividades urbanas se debilitaram e a insegurança aumentou, levando a uma forte migração para o campo. O segundo fator que enfreia aquecia as camadas médias urbanas era um pesado conjunto de impostos que o Estado cobrava para tentar manter a própria vida cidadina. Obrigados a contribuir na promoção de jogos circenses, na distribuição de trigo à população marginalizada e na realização de obras públicas, os curiales procuravam fugir aos seus encargos. O Estado precisou proibir sua migração para o campo e mesmo sua entrada para a camada senatorial ou para o clero. Sua função tornou-se hereditária, como já ocorria com artesãos e camponeses. Na base da sociedade, os trabalhadores livres urbanos tiveram decretada a vitalicidade e hereditariedade de suas funções, sendo reunidos em colegiais de acordo com a especialização, para facilitar o controle estatal. Os trabalhadores livres rurais tendiam a se tornar dependentes dos latifundiários meio do patrocínio e, sobretudo, do colonato. A criação dessa instituição era uma tentativa de responder a problemas colocados pela crise. Atendia ao interesse dos proprietários em termais mão de obra, ao interesse do Estado em garantir suas rendas fiscais, ao interesse dos humildes e dispossuídos segurança e estabilidade. Realmente, com o acentuado recuo da escravidão, que tinha sido a principal força de trabalho do Império Romano, procurou-se constituir um novo tipo de trabalhador rural, o colono. Para os marginalizados que abandonavam as cidades, e para os camponeses livres sem terra, receber um pequeno lote de um latifundiário, entregando em troca parte da sua produção anual, representava alimento e proteção naquela edica arestia e insegurança. Mesmo escravos passaram a ter seus lotes, o proprietário procurava sim solucionar dois problemas daquele tipo de mão de obra, sua baixa produtividade e sua pequena taxa de natalidade, oferecendo melhores condições de vida. Ou seja, o colono surgia do aviltamento da condição do trabalhador livre e da melhoria da condição do escravo. Ele estava vinculado ao lote que ocupava. A terra não poderia ser vendida sem ele, nem ele sem a terra. As obrigações que devia não eram leves, mas estavam claramente fixadas e não podiam ser modificadas pelo latifundiário. O colono era juridicamente um homem livre, mas verdadeiro escravo da terra. A penetração e a fixação dos germanos em território romano muito pouco alteraram esse quadro. Pelo contrário, reforçaram a importância dos laços de parentesco em detrimento dos de cidadania, como já ocorreram nos últimos tempos romanos. Também como a romana, a sociedade germânica era rigidamente hierarquizada, com uma aristocracia que possuía a maior parte das terras, uma camada de homens livres guerreiros, finhos escravos. Aliás, essa estratificação semelhante à da sociedade romana facilitou a lenta fusão entre os dois povos, ocorrida horizontalmente, entre grupos hierárquicos correspondentes, de início e sobretudo às aristocracias. Já no século III, precisando de soldados diante do retrocesso populacional, o Estado romano contratara muitos germanos, às vezes tribos inteiras. O pagamento a esse serviço militar era a entrega de lotes freionterissos, prática que se estendeu a todo o território romano com as invasões do século V. No entanto, os moldes em que se dava aquela partilha variavam. No caso dos visigodos e dos burgundios, os invasores ficaram com dois terços da terra, mas apenas em determinados locais. Os ostrogodos, sua vez, aceitaram receber somente um terço. Esses acordos, evitava-se o confisco violento de propriedades e as aristocracias se aproximavam. A contraprova temos no reino vândalo, onde a inexistência de contratos de hospitalidade levou a expropriações parte dos invasores, o que descontentou fortemente os proprietários romanos e impossibilitou a fusão racial como ocorreria em outros locais. Mas alguns fatores dificultavam a aproximação entre conquistadores e conquistados. A friaqueza demográfica germânica ajuda a explicar a recusa à miscigenação em certos reinos, talvez como forma de preservação de identidade. Para tanto havia certa segregação, com bairros separados para romanos e bárbaros nas cidades da Itália Ostrogoda, com a função militar proibida aos romanos em diversos reinos, com os germanos em quase todos os locais usando sua roupagem tradicional, que os distinguia facilmente dos nativos. Foram proibidos os matrimônios mistos, determinação de uma lei romana de 370 e que os germanos mantiveram em alguns reinos até meados do século VII. Mais importante foi a questão religiosa, já que Ostrogodos, Visigodos, Vandalos, Burgundios, Suevos e Lombardos adotaram o arianismo, heresia que os afastava da população romana católica. Talvez essa opção religiosa tenha mesmo sido outra forma de os bárbaros conservarem sua identidade, o que explicaria o fato de os godos terem colocado obstáculos jurídicos à adoção do arianismo parte dos romanos. Igualmente funcionando como obstáculo, freiancos, alamanos, alanos, ânglos e sachões permaneceram ligados ao paganismo. Empecilho que foi sendo removido a partir do momento em que os freiancos, em 496, e os visigodos, em 587, se converteram ao catolicismo e acabaram em diferentes momentos sendo imitados pelos demais germáinicos. A aristocratização da Alta Idade Média pelo que acabamos de ver, as características sociais básicas do Império Carolinjo já se encontravam presentes na fase anterior. Tanto juridicamente, uma grande linha divisória separava livres e não livres, quanto economicamente, que na verdade é o melhor critério para se entender a sociedade da Alta Idade Média. Richard Souteno observou com razão que para o pensamento medieval o conceito de simples liberdade não tinha atrativos, era praticamente insignificante e, consequentemente, era difícil imaginar um homem livre que não fosse membro de algum grupo privilegiado. Como a terra era quase a única forma de riqueza da E, não existia uma camada urbana de comerciantes e artesãos que exercessem conta própria e regularmente seu ofício, mas apenas uns poucos indivíduos dedicando-se àquelas atividades. A sociedade estava polarizada entre os proprietários fundiários, de um lado, e os camponeses despossuídos, de outro. Dentre os primeiros, havia pequenos e médios proprietários, camponeses livres que trabalhavam sua terra e com a ajuda de familiares e uns poucos escravos. Como todo homem livre, eles deviam serviço militar e judicial, em cargos muito pesados para seus recursos. Assim, diante da pressão de vizinhos mais poderosos, quase sempre entravam sob seu patrocínio e aos poucos perdiam na prática sua condição jurídica de homens livres. A camada de proprietários fundiários tendia, portanto, a se identificar com os potentes, aqueles que detinham imensas extensões de terra e, nelas, privilégios concedidos pelo soberano. Essa aristocracia laica descendia da romana, da germânica ou ainda de ambas, devido à fusão que ocorrerá no período anterior. Era, portanto, constituída famílias que há muito possuíam grandes latifúndios. Ademais, serviços prestados ao rei na guerra e na administração, cada nobre recebeu-os o freuto de uma nova extensão de terra. Pertencente ao soberano, também ele grande proprietário. Era comum condes tendo cerca de 4 mil hectares de terra. No reinado de Carlos Magno, diante da abundância de solo resultante da expansão territorial, inúmeros beneficia foram concedidos, muitas vezes com imunidade. A aristocracia eclesiástica, proveniente daquelas mesmas famílias, além de desfriutar da imensa riqueza fundiária da igreja, também recebia benefícios e imunidades. Muito próximas uma da outra, as duas aristocracias passaram a estar ainda mais ligadas pela instituição da vassalagem. No começo do século VIII, quando Carlos Martel buscava recursos para enfrentar a invasão muçulmana, confiscou terras da igreja para entregar aos guerreiros de que necessitava. Abria-se desta forma uma questão perigosa. Para contorná-la, imaginou-se unir duas instituições preexistentes, a do benefício e a da vassalagem. A primeira, sabemos, era a concessão da posse de uma terra para remunerar determinado serviço. A segunda, que designara no século VI a dependência serviu de uma pessoa a outra. E no século VII uma relação de homens livres e inferiores, a partir do século VIII indicava uma ligação social entre elementos da aristocracia. Desde então, somente um vassalo poderia receber um benefício, termo substituído entre fins do século IX e fins do XI, conforme local, feldo, como remuneração seus serviços. As relações sociais entre membros da aristocracia davam-se através de práticas econômicas, políticas e religiosas. No outro extremo da sociedade carolingia estavam os trabalhadores, numa grande variedade de matizes jurídico-econômicos, o que já provocou longas controvérsias historiográficas. Lembremos rapidamente alguns tipos. Os assalariados constituíam um pequeno grupo de homens sem terra, mas também, diferentes circunstâncias, sem laços de dependência, e que se deslocavam constantemente oferecendo em cada local trabalho em troca de casa, comida e umas poucas moedas. Tudo indica que eles fossem quase sempre artesãos, expressão da modesta recuperação demográfica e econômica da E. A seguir vinham os colonos, que, apesar de serem juridicamente livres, cada vez mais sentiam a freia queza da autoridade pública que o deixava amplos poderes nas mãos dos grandes detentores de terras. Sua situação oscilava, conforme os momentos e os locais, entre a dos pagenses e a dos escravos. Aos poucos ocorria a degradação do colono para a condição que ia sendo conhecida a servidão. Na realidade, os servos representaram na sociedade carolingia no máximo 10% do conjunto dos trabalhadores rurais, mas sua importância cresceria bastante na Idade Média Central. Isso levou os historiadores a longos debates sobre suas origens, sem se chegar a um consenso. Possivelmente, eles foram produto de mudanças ocorridas na situação jurídico-econômica dos escravos que tinham recebido lotes de terra, e dos colonos, que iam perdendo sua condição teórica de homens livres. Fim. Havia uma mão de obra escrava que também gerou muita controvérsia. Para Mark Bloch ela era em número reduzido. Para René do Iaerte ela permaneceu vigorosa no ocidente durante toda a alta Idade Média, desaparecendo progressivamente apenas nos séculos seguintes, num novo condicionamento demográfico e econômico. Mais uma vez, seria importante examinar as especificidades regionais. Na Península Ibérica, exemplo, enquanto em Portugal, Sul de Leão, Castela, Aragão e Cataluña ela permaneceu de fato vigorosa, mesmo nos séculos xixi, na Galícia antes disso ela já tinha entrado em crise devido ao distanciamento em relação às fontes de aprovisionamento. A feudo-clericalização dos séculos xixi e o estudo das relações sociais na Idade Média Central remete-nos diretamente a um dos mais polêmicos temas da historiografia contemporânea, o do feudalismo. Desde o século XIX, são numerosas as linhas interpretativas, as principais resumidas e discutidas a line de real traço, mas não podemos aqui entrar nesse debate necessariamente longo e erudito. De maneira ampla, ele gira em torno de um duplo significado do termo. No sentido estrito, ele refere-se aos vínculos feudo-vassálicos, isto é, como veremos, as relações político-militares entre membros da aristocracia. No sentido lato, designa um tipo de sociedade conforme as próprias de organização econômica, política, social e cultural. Contra a predominância do stricto senso, levantaram-se já no século XIX o Frião Soisguizote, Jacques Flach e Karl Marx. O primeiro deles chamou a atenção para o fato de o feudalismo representar apenas uma forma passageira e instável de equilíbrio social, que isso não importa descrever, mas compreender na sua dinâmica. Para o segundo erudito, os historiadores provocaram uma grande distorção devido a uma excessiva atenção ao feudo. Dessa maneira, a árvore de amplas ramagens escondeu a floresta e chegou-se a um sistema jurídico muito completo, muito bem ordenado, que só tem um defeito, o de nunca ter existido. Para o terceiro autor, o feudo é secundário e o fundamental é a posse da terra à parte do senhor, com a correspondente expropriação que realizava de uma parcela do produto do trabalho dos camponeses instalados em lotes daquela terra. Mas muito tempo ainda a historiografia continuou centrada em demasia sobre o feudo, produzindo abundantes estudos sobre seu aspecto político, ou institucional, ou econômico. Daquelas propostas do século XIX, apenas a marxista vingou, revelou-se fértil, caindo freia quentemente, em, no extremo da análise freia estrutural, deixando de lado a superestrutural. Ora, desconsiderando assim um de seus elementos metodológicos essenciais, a dialética, o jogo interpenetrativo de freia e superestrutura, a historiografia marxista limitou o alcance de suas análises sobre o assunto. As exceções, como Perry Anderson ou Alain Guerreal, comprovam a importância da integração dos dois níveis analíticos. O que se deve chamar de feudalismo o termo correlata é o conjunto da formação social dominante no Ocidente e da Idade Média Central, com suas facetas política, econômica, ideológica, institucional, social, cultural, religiosa. Em suma, uma totalidade histórica, da qual o feudo foi apenas um elemento. No entanto, e procurando não perder essa globalidade de vista a traço, Como examinamos cada uma daquelas facetas nos capítulos correspondentes, vamos aqui nos prender apenas à análise das relações sociais do feudalismo. Ou melhor, do feudo-clericalismo. Realmente, este rótulo parece-nos mais conveniente, na medida em que explicita o papel central da igreja naquela sociedade. Fato fundamental e geralmente pouco considerado. Foi intermédio dela que se deu a conexão entre os vários elementos que comporiam aquela formação social. Foi ela a maior detentora de terras naquela sociedade essencialmente agrária, destacando-se, portanto, no jogo de concessão e recepção de feudos. Foi ela controlar as manifestações mais íntimas da vida dos indivíduos, a consciência através da confissão, a vida sexual através do casamento, o tempo através do calendário litúrgico, o conhecimento através do controle sobre as artes, as festas, o pensamento, a própria vida e a própria morte através dos sacramentos. Foi ela a legitimadora das relações horizontais sacralizando o contrato feudo-vassálico, e das relações verticais justificando a dependência e serviu. Aliás, como produtora de ideologia, traçava a imagem que a sociedade deveria ter de si mesma. Para tanto, várias foram as elabrações. A mais famosa delas é do bispo Adalberon de Laon, realizada provavelmente entre 1025 e 1027. Servindo-se de um material antigo, ele chegou à seguinte formulação, o domínio da fé é uno, mas há um triplo estatuto na ordem. A lei humana impõe duas condições. O nobre e o servo não estão submetidos ao mesmo regime. Os guerreiros são protetores das igrejas. Eles defendem os poderosos e os freiacos, protegem todo mundo, inclusive a si próprios. Os servos, sua vez, têm outra condição. Esta raça de infelizes não tem nada sem sofrimento. Fornecer a todos alimentos e vestimenta. Eis a função do servo. A casa de Deus, que parece una, é, portanto, tripla. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Todos os três formam um conjunto e não se separam. A obra de uns permite o trabalho dos outros dois e cada qual sua vez presta seu apoio aos outros. Como se vê, o clero é colocado fora do âmbito da lei humana, pois estando mais próximo de Deus, a quem serve, possui inegável superioridade. Sua vez, nobres e servos não são categorias celestes, apenas terrenas, daí se definirem pelo nascimento. E a genética deu aos nobres boas condições, de força, de beleza. Daí o fato de o clero, grupo social que não se autor e produz devido ao celibato, requisitar seus membros na nobreza, toda ela de sangue de reis, portanto algo sagrada. Ao contrário, a natureza reservou aos servos o trabalho, a tarefa de meio do seu esforço, do suor do seu rosto, alimentar os demais, feios e grosseiros. Os servos expressavam essas características físicas sua condição de pecadores. O trabalho era imposto a eles como forma de resgatar as faltas. Era uma penitência. Logo, havia uma igualdade na desigualdade, uma multiplicidade na unidade, como não poderia deixar de ser para a sociedade humana, que é um mero reflexo da cidade de Deus. Isto se, o discurso clerical não negava a desigualdade, justificava através da reciprocidade de obrigações. A mesma ideia aparece num contemporâneo de Adalberon, o bispe agiógrafo Edmer de Canterbury, meio de uma esclarecedora metáfora. A razão de ser dos carneiros é a fornecer leite e lã, a dos bois trabalhar a terra, a dos cães defender os carneiros e os bois dos lobos. Ou, pela terminologia que se generaliza no século XII, oratores, belatores, laboratores. Portanto, três ordens. Contudo, a palavra ordo não designa somente cada uma delas, exprime também esse exercício da autoridade que as distingue e coordena. Noutros termos, ordo apresenta um duplo sentido. Primeiro, corpo social isolado dos demais, investido de responsabilidades específicas. Segundo, organização justa e boa do universo, que deve ser mantida pela moral e pelo poder. Ou seja, a sociedade de ordens dividia os homens em grupos de relativa fixidez, pois a classificação de cada indivíduo partia de uma determinação, de uma ordem divina, de a ordem terrestre base à vase na ordem celeste, imutável. Consequentemente, ficava estabelecida a eternidade da posse do principal meio de produção da E, a terra, parte dos clérigos e guerreiros, bem como a expropriação que realizavam do produto do trabalho camponês. Da parte dos oratores, esse estado de coisas estava, segundo a mentalidade da E, plenamente justificado na medida em que eles realizavam um serviço essencial para toda a sociedade, a mediação com as forças sobrenaturais. Em razão disso, nunca na história da Igreja Cristã do Ocidente foram as dádivas dos leigos tão evultadas quanto na E de montagem daquela sociedade, isto é, fins do século X e princípios do XI. À medida que se ia acentuando o enfrequecimento do poder monárquico, os bispos assumiam funções tipicamente reais, procurando proteger suas terras, que tinham recebido imunidade, arriscada, em a nada valer diante da debilitação do poder central. Assim, graças ao prestígio, riqueza e poder, não transmissíveis hereditariamente devido ao celibato, o clero passou cada vez mais a atrair elementos da ordem guerreira. Esta era inicialmente composta de uma pequena elite, indivíduos pertencentes a antigas linhagens, geralmente de altos servidores carolíngios. Diante da necessidade de defender suas terras das invasões dos séculos X-X, aqueles indivíduos passaram a armar e sustentar elementos de origem social humilde. Como a técnica militar que prevalecia cada vez mais era a cavalaria, esses elementos passaram a ser conhecidos milites, cavaleiros. Portanto, guerreiros servidores, inferiorizados em relação ao dominus possuidor de muitas terras, de um castelo no qual se centralizava a defesa da região e detentor do poder de Ban. Procurando exercer controle sobre essa força emergente, a igreja aos poucos foi cristianizando o título de cavaleiro. Para tanto criou a cerimônia de adubamento, de forte componente litúrgico, e que nos séculos XI e XII acabaria se tornar um verdadeiro sacramento. Graças ao novo prestígio da condição cavaleiresca, mesmo os nobres passaram a se armar como milites. E foi então ocorrendo uma fusão entre aqueles dois níveis da aristocracia laica. Os laboratores, sua vez, apresentavam um leque de condições conforme os locais e os momentos. Subsistiam camponeses livres, donos de uma terra que escapara aos vínculos feudais, o alódio. Se de um lado havia pressões que senhorilizavam muitos alódios, de outro surgiam novas pequenas propriedades em regiões que se iam abrindo a agricultura devido às necessidades impostas pelo crescimento demográfico. Subsistiam escravos, sobretudo nas regiões meridionais, mais próximas de civilizações ainda fortemente escravistas como a bizantina e a muçulmana. Mas era a mão de obra a servil que predominava, de origem e caracterização problemáticas, que geraram muitas polêmicas historiográficas. Os servos eram trabalhadores dependentes. Recebiam do senhor lotes de terra, os mansos, de cujo cultivo dependia sua sobrevivência e em troca da qual realizavam o pagamento de determinadas taxas aquele senhor. Trabalhavam ainda em lugares e tarefas indicados pelo senhor, sem nenhum tipo de remuneração. Em contrapartida, tinham a posse vitalícia hereditária de seus mansos e a proteção militar proporcionada pelo senhor. Figue 6. Uma cavaleiro. Note seu equipamento que fazia do cavaleiro um especialista da guerra. Seu custo equivalia a 22 bois, ou seja, aos bens de 11 camponeses juntos. O cavalo, de tipo especial para aquele fim, era robusto. O cavaleiro está protegido. Uma roupa de cota de malha, um eumo cônico e um escudo. Empunha uma espada. Numa das mãos ele segura um falcão. Importante símbolo nobilhárquico. Observe-se a presença do estribo, que dava a maior firmeza durante o combate, e já foi isso considerado Linuit J.R., elemento central para a formação do feudalismo. Tínhamos, portanto, naquela sociedade de ordens, de um lado, duas camadas identificadas quanto às origens e aos interesses, detentoras de terra e, assim, de poder econômico, político e judicial. De outro lado, uma massa formada principalmente despossuídos e dependentes, os trabalhadores. Assim, davam-se três formas de relações sociais. Uma horizontal na camada dominante, outra horizontal na camada dominada e outra vertical entre os dois grandes grupos. A primeira forma ocorria pelo contrato feldo-vassálico. A segunda, acordos para empreendimentos comuns. Diante das dificuldades de um trabalhador realizar sozinho certas tarefas, como arar um campo ou arrotear uma área. A terceira, fundamental, estava na base da primeira e da segunda. Como esta última forma de relação social já foi vista no capítulo sobre as estruturas econômicas, restando-nos entender o que era o contrato feudo-vassálico, tratava-se de uma expressão, talvez a mais importante conhecida, dos laços de parentesco artificial que soldavam as relações naquela sociedade de forte espírito coletivista. Alguém se tornava moço de um ancião, estabelecendo um pseudo-parentesco entre pai e filho. Da mesma forma que nas relações paternais filiais biológicas, também aqui devia haver respeito e fidelidade. Um sustentando, outro servindo, um liderando, outro lutando. Os laços feldo-vassálicos eram estabelecidos três atos, que correspondiam às necessidades recíprocas que justificavam sua existência. O primeiro era a homenagem, o ato de um indivíduo tornar-se homem de outro. O segundo era a fidelidade, juramento feito sobre a Bíblia ou relíquias de santos, muitas vezes selado um beijo entre as partes. O terceiro era a investidura, pela qual o indivíduo que se tornava senhor feudal entregava outro, agora vassalo, um objeto simbolizador do feldo que lhe concedia. O feldo, de forma coerente com o caráter essencialmente agrário daquela sociedade, era quase sempre um ou mais senhorios. Ou seja, terra com seus respectivos camponeses, de cujo trabalho o vassalo passaria a viver. Mas o feldo podia ainda ser a cessão de um direito, de um cargo e sua correspondente remuneração. Ou simplesmente a entrega de uma determinada quantia, em moedas ou produtos. De qualquer forma, em troca do feldo o vassalo devia o concílio 1 e sobretudo o auxílio 1, o serviço militar quando requisitado pelo senhor dentro de certas condições. Além do aspecto militar, o auxílio 1 implicava ajuda econômica em determinadas circunstâncias, pagamento de resgate do senhor caso ele fosse aprisionado, cerimônia de adubamento do filho primogênito do senhor, casamento da filha primogênita do senhor, partida do senhor para uma cruzada. Respeitados os direitos e obrigações recíprocos, os laços feudo-vassálicos eram vitalícios. Rompidos pela morte de uma das partes, cessavam os compromissos da outra. Contudo, o interesse do herdeiro de um senhor feudal falecido em manter os vassalos que seu pai tinha tido e, outro lado, o interesse dos filhos dos vassalos falecidos em continuar com seus feudos foram aos poucos estabelecendo uma tendência à hereditariedade daqueles laços. Desde princípios do século XI na freiança, poucas décadas depois na Alemanha e na Itália, no século seguinte na Inglaterra, através do jogo de concessão e recepção de feudos promovia-se uma certa redistribuição de riquezas no seio da aristocracia, permitindo um relativo equilíbrio interno e a manutenção do domínio sobre os trabalhadores. O esquema da sociedade de ordens, trifuncional, era, em, apenas um modelo ideal, cuja vigência não foi nunca completa nem generalizada. Sua própria formulação mostra nas entrelinhas que a dinâmica social punha aquela idealização em risco. Já a partir de meados do século XI, com a expansão demográfica e econômica, começaram a aparecer as primeiras contradições do sistema. A disputa pela apropriação do excedente gerado provocava conflitos entre camponeses e senhores, geralmente redundando a impressão parte destes e resistência passiva a parte daqueles. Afloravam também tensões entre os segmentos laico e clerical da aristocracia pela posse das riquezas produzidas pelos laboratórios. Nesse contexto social, e exteriorizando as necessidades espirituais mais profundas da E, fatores naturalmente interligados, é que se organizaram as cruzadas. O contexto social, que é o que nos interessa agora, mostrava o surgimento de dois novos grupos, que de uma forma ou de outra vislumbravam nas cruzadas a solução para suas dificuldades. O primeiro deles era o dos nobres sem terra, isto é, filhos secundogênitos em número cada vez maior, produto do crescimento demográfico. O direito feudal excluiu-os da herança de bens imobiliários para que a terra não fosse dividida e não se comprometessem as relações contratuais senhor vassalo. Até então muitos daqueles secundogênitos tomavam a batina, recebendo assim terras da igreja. Mas tal processo revelava seus limites frente ao acentuado incremento populacional. O segundo era o dos servos desenraizados, produto da continuada fragmentação dos mansos. Não estando protegida uma norma como a que garantia a indivisibilidade dos feudos, a terra dos camponeses era repartida entre os seus filhos. Quando estes passaram a ser mais numerosos, a ação que cabia a cada um deles tornou-se insuficiente para seu sustento, para a formação de sua própria família. Muitos abandonavam a terra, o que não incomodava os senhores naquele contexto de ampla oferta de mão de obra, em busca de alternativas de vida. Os que tinham melhor sorte conseguiam voltar-se para atividades artesanais e mercantis, que também estavam em expansão. Os que não alcançavam o mesmo sucesso passavam a viver de expedientes temporários, caíam facilmente no banditismo e na miséria. As cruzadas pretendiam combater tal situação ao abrir uma válvula de escape que aliviasse as tensões sociais. Tentavam promover o reenquadramento da sociedade no modelo clerical. Buscavam, coroando a reforma gregoriana, colocar toda a sociedade cristã sob controle do papado. Revelaram-se, em, apenas outra idealização. Elas aceleraram a dinâmica social e trouxeram à tona novos problemas. Em primeiro lugar, os que afetaram a igreja, que jogara todo o seu prestígio na justificação ideológica e na organização do movimento. O freio a caço das cruzadas ofuscou muito da autoridade moral do clero. Seu poder de intermediação com a divindade começou a ser colocado em xeque, que Deus permitira a derrota cristã. As heresias, expressões da crescente oposição à sociedade féu do clerical, ganharam terreno e proliferaram nos séculos xixi. A igreja perdia o controle sobre o próprio movimento cruzadístico, como mostram os episódios de 12 milhões e 21 mil 204. Naquela ocasião, os cruzados só aceitaram na expedição um representante papal que não tivesse poderes decisórios e ademais, contrariando o próprio pontífice. Conquistaram interesses particulares duas cidades cristãs, esquecendo-se dos inimigos muçulmanos. Em segundo lugar, a aristocracia laica também foi, é claro, tocada pelo movimento cruzadístico, que quase dois séculos levou dezenas de milhares de seus membros para o Oriente Médio ou para a Península Ibérica. Excetuada a glória que isso proporcionava, a maioria de seus participantes nada ganhou com as cruzadas. Um exemplo famoso temos em Dante, que em princípios do século XIV ainda celebrava o fato de seu trisavô, cerca de 160 anos antes, ter sido cruzado, o que não evitava a freagem ou situação da família Alighieri, cada vez mais a enfreiaquecida política e economicamente do poeta. Esse não foi um caso isolado. Muitas famílias nobres dilapidaram seu patrimônio para participar das cruzadas, na esperança de meio delas obter senhorios maiores do que os que possuíam. Muitas outras linhagens simplesmente desapareceram, em virtude da morte de seus representantes masculinos. A decadência aristocrática teve como contrapartida a emergência de novos grupos sociais. Saídos todos eles da crise feudo-clerical, foram elementos dissoventes daquela sociedade, cuja crise então se acelerava. Foi esse o caso de um campesinato livre, que, se nunca tinha desaparecido, fora bastante reduzido pelo processo de feudos em oralização, mas que desde o século XII crescia com as dificuldades da aristocracia, obrigada a aceitar a quebra dos laços de servidão. Aquele grupo também cresceu pela compra da liberdade, pois todo o senhor precisava de mais recursos para sustentar uma família maior devido ao crescimento demográfico e para partir em cruzada. Cresceu igualmente pela fuga, com os servos se aproveitando da ausência do senhor que se fizera cruzado. Ao lado das alforrias individuais, ocorriam movimentos coletivos, com cartas de freio que ia libertando comunidades rurais inteiras ou ao menos obtendo do senhor a isenção de certas isações e a fixação de obrigações antes arbitrárias. Tal processo se deu em quase toda a freiança, na Espanha e na Itália Central e Setentrional. Em outros locais a situação camponesa não se alterou, ou até piorou, devido às crescentes exigências senhoriais resultantes das dificuldades daquela camada. Daí a eclosão de revoltas campesinas, algumas exigindo respeito aos velhos costumes, outras objetivando maiores direitos sobre as terras comunais. O rigor das leis inglesas, que reservavam ao rei a caça maior e aos nobres a menor, explica o sonho social com comunidades rurais livres e a popularidade das narrativas sobre personagens como Robinho ou Ode. O feo do aburguesamento dos séculos Xilixi e o fator que melhor refletiu e acelerou as transformações sociais foi, em aparecimento de um segmento burguês. O crescimento demográfico e econômico, as cidades da Idade Média Central revigoraram, pois para aqueles que fugiam dos laços compulsórios da servidão a vida urbana oferecia muitos atrativos. Como dizia um célebre provérbio alemão da E, o ar da cidade dá liberdade. Isto é, depois de morar certo tempo numa cidade, o camponês tornava-se homem livre. Mais do que isso, tornava-se burguês, o que significava uma situação jurídica própria, bem definida, com obrigações limitadas e direitos de participação política, administrativa e econômica na vida da cidade. É verdade que desde fins do século XII os imigrantes não encontravam nas cidades as oportunidades com que sonhavam, formando um proletariado que frequentemente acabou se chocar com a burguesia dona das lojas e oficinas. Mas, utopicamente, os centros urbanos continuaram a seduzir os homens do campo. Apesar disso, não se deve exagerar o caráter antifeudal da burguesia, pelo menos nos primeiros tempos. Ela não chegava a representar um novo ordo, mas apenas uma mobilidade horizontal no interior do grupo dos laboratórios. Dentro dela, os laços sociais entre os indivíduos eram estabelecidos um juramento, como ocorria na aristocracia. Os mais ricos procuravam imitar vários hábitos nobilhárquicos. A comunidade juramentada burguesa, conhecida como na cidade que obtivera do senhor o direito à própria justiça, administração e força militar traço, inseria-se nas relações feudo-clericais. A comuna era vista como uma pessoa jurídica com capacidade de se enfeldar. Ela detinha prerrogativas senhoriais, exercendo o poder de Ban. Mesmo na Itália, região mais urbanizada do Ocidente, as cidades estabeleciam vínculos feudo-vassálicos com suas zonas rurais circunvizinhas e mesmo entre elas. Não se pode negar, em, que com o tempo as cidades desempenharam um papel contrário à sociedade feudo-clerical. Foi com razão que José Luiz Romero ralou em revolução burguesa no mundo feudal. Entrava-se, em meados do século XII, na fase feudo-burguesa da sociedade ocidental. Na Itália, as comunas tentaram ansiosamente manter sua autonomia tanto contra a nobreza rural quanto contra o Papa ou Imperador. Na freiança, de maneira geral, apoiaram o processo de centralização política monárquica. O mesmo ocorreu, apesar de serem freiacas, na Península Ibérica. Na Inglaterra e na Alemanha, seu jogo político oscilava conforme as circunstâncias, ora apoiando, ora enfrentando a realeza. Acima de tudo, era em função de sua antifeudalidade e seu anticlericalismo que nas cidades se concentravam todas as formas de marginalidade social. Significativamente. Aliás, elas estavam quase sempre entrecruzadas, pois a negação de qualquer um dos aspectos da sociedade punha automaticamente em risco toda a sua estrutura. Era o caso da exclusividade eclesiástica do sagrado, do regionalismo e mobilismo dos costumes, do controle cristão sobre a nova economia de mercado, dos valores sexuais tradicionais, da desigual distribuição social das riquezas. A mais contundente crítica partia dos hereges, ao atacarem o elemento chave do féu do clericalismo, o elemento que articulava todos os outros, o catolicismo romano. As heresias dos séculos Xil e Xil foram essencialmente movimentos sociais contestadores, que assumiam forma religiosa a ser, é óbvio, produto de seu tempo. Noutros termos, o discurso ideológico dominante, clerical, só poderia ser negado um discurso que partisse dele. Só poderia ser quebrado dentro. Eis o sentido das heresias. Figue. 7. O nascimento de Eva. O relato bíblico de Eva nascendo a partir de uma costela de Adão serviu muito tempo de argumento a favor de uma pretensa inferioridade feminina, justificadora de sua submissão. Na imagem em questão, essa ideia ficava reforçada pelo fato de Eva, ainda presa ao flanco de seu pai e marido, já estender os braços em direção a uma árvore, antecipando seu futuro pecado, causa da perdição de todo o gênero humano. A grande síntese disso tudo talvez tenha sido o desenvolvimento do individualismo, com a consequente passagem da família patriarcal para a família conjugal e a correspondente valorização da mulher e da criança. Foram as cidades que despontaram novos valores sociais, opostos aos coletivistas e machistas. Na realidade, esse fenômeno social era reflexo ser origem de um conjunto mais amplo de transformações, de uma revalorização do ser humano. Sua melhor expressão, o ponto de partida. Esta importante questão continua insolúvel. Era uma crescente humanização da imagem de Cristo. A própria popularidade que Deus Filho ganhava em relação ao Deus Pai era significativa nesse sentido. A ela correspondia um recuo dos poderes tradicionais, uma ampliação dos direitos dos vassalos frente ao Sr. Fildão. Na filosofia, a redescoberta de Aristóteles recuperava o racionalismo. A retomada do direito romano, mais favorável à pessoa que ao grupo, fazia parte do mesmo contexto psicossocial. No que diz respeito à revalorização da mulher, o fenômeno central foi o acentuado progresso do culto à virgem desde o século XII. Na literatura desenvolvia-se a lírica cortesa, na qual o trovador reverenciava uma dama, tornada sua senhora pelo amor que ele lhe dedicava. Portanto, a adoção do vocabulário feudal, ampliando o seu sentido primitivo, nas instituições urbanas, e logo nas aristocráticas, passava-se a reconhecer à mulher o direito a uma parte substancial dos bens do marido. No sul europeu, aceitava-se mesmo sua participação na vida política. O desempenho social das mulheres ganhava peso crescente. Na Paris de fins do século XIII, havia cinco ofícios exercidos exclusivamente a elas, que ainda estavam presentes em quase todos os outros. Detalhe revelador, no aristocrático jogo de xadrez, substituía-se em fins do século XIII uma peça masculina chamada Firce pela figura da rainha. Peça de limitada atuação no tabuleiro até ganharem meados do século XV um papel central. Era o jogo de salão imitando jogos social. A instabilidade dos séculos XXVI e na Baixa Idade Média, a passagem da sociedade de ordens para uma sociedade estamental, produto da própria dinâmica feudal, acelerou-se naquele contexto de crise generalizada. Com a quebra da rígida estratificação anterior, baseada no ordenamento divino da sociedade, o organismo social tornou-se determinável pelos próprios indivíduos. Dito de outra forma, a tendência ao imobilismo social foi sendo substituída pela aceitação da possibilidade de mudanças. Na sociedade de ordens cada indivíduo é com assento circunflexo de determinada camada. Na sociedade estamental ele está numa certa camada. A partir disso, foram se desenvolvendo relações de classe no interior do terceiro estado, ocorrendo então convulsões sociais de um novo tipo, já modernas. A aristocracia, naturalmente, foi a mais atingida pelas transformações da E. As dificuldades da economia senhorial arruinavam muitas famílias nobres, que perdiam suas terras e se deslocavam para as cidades ou para as cortês principescas ou monárquicas. Dessa forma, a nobreza sofreia-lhe certa descaracterização ou ao menos perdia alguns dos traços que tinham feito parte de seu poder e prestígio até então. Essa situação nova e pouco compreensível para os nobres provocou mudanças gerais no seu comportamento psicológico, dentre elas uma limitação da natalidade. Em razão disso, naquele período, a cada seis gerações, em média, extinguia-se uma linhagem aristocrática. Desfalcada demográfica e economicamente, ela precisava abrir-se a elementos provenientes da burguesia e mesmo de um campesinato rico que se formara com a crise. Meio desse frequente expediente da nobreza de tentar recuperar-se graças a casamentos convenientes, ocorreu o enobrecimento de algumas famílias burguesas e o aburguesamento de muitas famílias nobres. De certa forma, portanto, a própria nobreza contribuiu para a mobilidade social do período. Outro aspecto importantíssimo desse fenômeno foi ter-se completado a quebra da identidade clero-nobreza. Sabemos que desde o século XI ocorriam atritos no interior da aristocracia, com leigos e clérigos disputando a posse dos excedentes produtivos gerados pelo crescimento econômico. Contudo, em relação ao restante da sociedade, a aristocracia continuava, de forma geral, a agir em bloco. Desde o século XIII, em, e acentuadamente com a crise do século XIV, o clero ia deixando de ser recrutado exclusivamente na nobreza e formava-se um proletariado clerical. A burguesia, cujo aparecimento na Idade Média Central tinha expressado as transformações sociais então em gestação, consolidou-se com a crise aristocrática. Foi assim que se deu penetração burguesa no campo, com a compra de terras, que ocorria pelo menos desde o século XIII e acelerando-se na Baixa Idade Média. O fenômeno foi especialmente intenso na Itália, onde o domínio da cidade sobre a zona rural circunvizinha não era apenas uma especulação interessante ou uma fonte de prestígio, mas também uma questão de segurança. Genova, exemplo, produzia cereais para apenas quatro meses do ano. Diante das limitações da agricultura italiana, cada cidade buscava estender seu poder sobre um amplo raio de 25 a 30 quilômetros, o que levou muitas vezes duas cidades a disputar a mesma área. As guerras interurbanas italianas eram produto da crise e também contribuíam para agravá-la. No interior de cada cidade, o patriciado urbano dominava o governo e formava verdadeiras dinastias. Um exemplo famoso é fornecido pelos Médici, donos de uma companhia de comércio e banca. Giovanni conseguiu uma importante magistratura em 1421. Seu filho Cosme foi senhor de Florença há mais de três décadas. O filho das te sucedeu a ele como direito hereditário, e depois Lourenço, filho do anterior, aliou-se a uma antiga família nobre, fazendo de um de seus filhos um duque, de outro um papa, além do que sua bisneta iria casar-se com o rei da freiança. Nos casos menos espetaculares e mais comuns, os burgueses procuravam ofícios que anobreciam, como altos cargos judiciários e administrativos. Na Inglaterra, volta de 1350, os representantes das cidades, junto com a pequena nobreza, passaram a constituir uma sessão especial do parlamento, a Câmara dos Comuns. Em relação aos trabalhadores rurais, a crise social manifestou-se de dupla forma. De um lado, o retrocesso demográfico e econômico acelerou o processo de recuo da servidão, o ressurgimento de um campesinato livre, e permitiu até a formação de uma elite camponesa. Esta era constituída em indivíduos que, aproveitando o desaparecimento de famílias nobres e o despovoamento de regiões inteiras pela peste negra, conseguiram obter terras próprias. Nelas, a pecuária era a principal atividade, em virtude da falta de mão de obra e da relativa manutenção do preço da lã, um dos poucos produtos não afetados pela crise econômica. De outro lado, em certas regiões, sobretudo na Inglaterra, o campesinato viu-se diante da chamada reação senorial. Isto é, do revigoramento dos laços de dependência, com os senhores, especialmente os eclesiásticos, tentando reimpor antigas obrigações, que desde o século XII ou XIII tinham caído em desuso. Na Itália, essa reação senorial foi mais acentuada nas terras de propriedade de mercadores. FIG. 8. Banquete Uma das formas de a nobreza decadente reafirmar seus valores tradicionais era a ostentação, como nesse banquete em que os servidores e os músicos são mais numerosos que os convidados. A sala é decorada a grandes tapeçarias. O príncipe, seus familiares e convidados vestem-se luxuosamente. Estão presentes dois cães, símbolos aristocráticos. Quanto à mão de obra urbana, a situação era mais homogênea e mais difícil. A crise não criou uma elite trabalhadora, como fizera no campo. Apenas reforçou o poder da alta burguesia. A relativa alta de preços industriais, enquanto os preços agrícolas caíam, atraía muitos camponeses para as cidades. Dessa forma, aumentava a oferta de mão de obra urbana, o que permitia ao patriciado burguês pressionar os chalários para baixo, rompendo a tendência autista gerada pela peste negra. As corporações de ofício fecharam-se ainda mais. Zelosas de seus privilégios, a condição de mestre tendeu a se tornar hereditária. Dificultou-se a abertura de novas oficinas. Em Flandes recorreu-se à violência contra a indústria artesanal rural que se formava como escapatória ao oligopólio corporativo. O resultado daquele estado de coisas, tanto no campo quanto nas cidades, foi uma série de sublevações populares. Algumas eram contra a miséria. Em regiões mais pobres, caso do movimento dos Tuxins, camponeses e artesãos arruinados do Alvergne e do Languedoc. As revoltas camponesas mais importantes, em, mobilizaram trabalhadores em boa situação, que enfrentavam a reação senhorial. Tais movimentos não eram revolucionários, mas reacionários, buscando a volta a um passado recente, considerado menos duro. Eram mais contra a conjuntura do que contra a estrutura. Foi o caso da revolta de Flandes Marítima, iniciada com a recusa ao aumento dos impostos e ao dízimo eclesiástico, que atingiam sobretudo os camponeses médios, logo seguidos pelos artesãos de Bruges e Dipres. Pouco depois, a liderança do movimento foi assumida a proprietários rurais ricos. Fim, rei friancese esmagou os revoltosos, que tiveram seus bens confiscados. O mesmo se aplica a Jaquere, começada na região parisiense e propagada a outros territórios frianceses. O movimento não foi contra a miséria, como se pensou muito tempo, mas resultou de uma conjuntura difícil. A divinda da peste negra, da legislação salarial de 1351 e 1354, do crescente peso dos impostos, dos problemas gerados pela Guerra dos Cem Anos. Na rebelião campesina inglesa de 1381, a questão fiscal também teve peso decisivo. Apesar da célebre frease de um de seus líderes, quando Adão Arava e Eva fiava, quem era o nobre? Traço, o movimento não era antinobiliárquico. Resultava da depressão econômica, do alto custo da mão de obra que prejudicava os pequenos proprietários, das dificuldades causadas pela guerra na friança. Isso mesmo, nobres participaram dela, contra um Estado que pedia novas tropas e impostos. As revoltas urbanas, sua vez, eram pelo controle do Estado, em processo de afirmação, fosse ele comunal, senhorial ou nacional. Do primeiro tipo foi o movimento do Siompi, em Florença, cidade dirigida desde fins do século XIII pela alta burguesia. Quando, diante do descontentamento do popolo minuto, se começou a discutir um projeto para aumentar a participação dele no poder, os ânimos ficaram exaltados e o palácio do governo foi tomado. O Siompi, isto é, cardadores de lã, passaram a ocupar a maioria das magistraturas, mas logo veio a reação dos homens de negócios, dos chefes de oficina e dos artesãos médios, restabelecendo a ordem anterior. Do segundo tipo foi a sublevação de Bruges e Gandhi, que se levantaram contra o poder do conde de Flandres, pretendendo autonomia no tratamento das questões político-comerciais que então envolviam Flandres, colocada entre os interesses da Freyance e da Inglaterra. Do último tipo foi a revolta de Etienne e Marcel, membro da alta burguesia que, afastado da corte monárquica a razões familiares, armou o povo de Paris, tomou o palácio real e pretendeu tutelar a realeza. Bibliografia básica, 25, 30, 50, 51, 54, 63, 72, 74, 80, 82. Bibliografia complementar, R. Anderson, Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, Lisboa, Afreiontamento, 1980, G. Forkin, Les soulevementes populares almoignages, Paris, Pouf, 1972, H. Freyancos Jr., Peregrinos, Monges e Guerreiros, Feldo-Clericalismo e Religiosidade em Castela Medieval, São Paulo, o Citec, 1990, a Guerreal, o Feudalismo, um Horizonte Teórico, Lisboa, edições 70, SD, 5. D. Silva, a legislação econômica e social consecutiva à peste negra de 1348 e sua significação no contexto da depressão do fim da Idade Média, São Paulo, coleção da Revista de História, 1976, Capítulo 6 As estruturas culturais e história da cultura esteve séculos marcada pelo mesmo caráter elitista da história social e política. Cultura era entendida como uma criação intelectual realizada a grandes homens, mais ou menos desvinculados do contexto histórico, e também como uma criação letrada, pois mesmo as artes, essencialmente visuais, pressupuriam certo conhecimento para ser compreendidas. No entanto, as transformações do último meio século nos veículos de divulgação cultural, e mais recentemente o diálogo da história com a antropologia, romperão aquela visão estreita. Surgiram desde então muitos trabalhos interessantes, mas geralmente específicos, sobre vários tipos de manifestação cultural medieval, com poucas análises de conjunto como a que somos obrigados a tentar aqui. Para tanto, entenderemos cultura como tudo aquilo que o homem encontra fora da natureza ao nascer. Tudo que foi criado, consciente e inconscientemente, para se relacionar com outros homens, com o meio físico, com o mundo extra-humano. Esse relacionamento tem caráter variado, podendo ser de expressão de sentimentos, de domínio social, de controle sobre a natureza, de busca de compreensão do universo. Obviamente, todas essas formas se imbrigam, se explicam, se reproduzem, se alteram, constituem um todo, uma globalidade, cada uma delas só ganhando sentido em função das outras, em função do conjunto. Cultura, portanto, é exatamente esse complexo, e não uma ou outra de suas manifestações isoladamente. Mas esse conjunto não é monolítico. No caso da Idade Média, para entendê-lo devíamos considerar três áreas culturais e suas inter-relações. As áreas culturais de um lado, a cultura erudita, de elite, cultura letrada que pelo menos até o século XIII foi eclesiástica do ponto de vista social e latina do ponto de vista ao linguístico, conscientemente elaborada, era formalmente transmitida. Isso, tendia a ser conservadora, a se fundamentar em autoridades. Na célebre freiaz atribuída a Bernardo de Chartres, no começo do século XII, somos anões sobre ombros de gigantes. Desse modo, vemos melhor e mais longe que eles, não porque nossa vista seja mais aguda ou nossa estatura maior, mas porque eles nos erguem à sua gigantesca altura. A melhor denominação dessa cultura é clerical. Esta palavra abarcar o sentido de eclesiástica e ao mesmo tempo de letrada. De outro lado, estava a cultura que já foi chamada de popular, laico ou folclórica, e que preferimos denominar vulgar, pois para os medievais esta palavra rotulava sem ambiguidade tudo que não fosse clerical. A cultura vulgar era oral, transmitida informalmente em meio de idiomas e dialetos vernáculos. Espontaneamente elaborada, ela expressava a mentalidade de forma mais direta, com menos intermediações, com menos regras pré-estabelecidas. Ideologicamente, ela se inclinava a recusar os valores e práticas oficiais. Ainda que muito presa às suas próprias tradições, que a igreja tendia a taxar de superstições traço, a cultura vulgar não estava fechada a outras influências. Ainda que respeitadora do passado, não deixava de olhar para o futuro. Daí a crítica feita na primeira metade do século XII pelo cronista e eclesiástico autor da história compostelana. Esse é o costume do povo, amar sempre o que está a vir. Esses dois polos culturais opostos em tantos aspectos não eram impermeáveis um ao outro. O ordo eclesiástico, não se auto-reproduzir devido ao celibato obrigatório. Era constituído indivíduos de origem forçosamente laica, que viviam seus primeiros anos no âmbito da cultura vulgar e tornavam-se adultos impregnados dela. Os leigos, de seu lado, não desconheciam a cultura clerical, que de certa forma fazia parte de suas vidas através da liturgia cristã, dos sermões, das modalidades de comportamento impostas pela igreja. Essas intensas trocas eram alimentadas e alimentavam a cultura intermediária, aquela praticada, em maior ou menor medida, quase todos os membros de uma dada sociedade, independentemente de sua condição social. O denominador comum, o conjunto de crenças, costumes, técnicas, normas e instituições conhecido e aceito pela grande maioria dos indivíduos da sociedade estudada. Nesse campo é que estavam os idiomas vernáculos. Na Europa dos romanos, o latim fora usado segundo as normas cultas ou de maneira popular. Com o desaparecimento do império, a degadação da cultura erudita e a chegada dos germanos, o caráter dinâmico do latim vulgar foi acelerado e modificou-se tanto que volta de 600 ele deixou de ser falado. Ou melhor, transformou-se no século VIII em novos idiomas, chamados de românicos terem partido da fala romana. O latim sobreviveu apenas como língua eclesiástica, mas não como língua materna. Pois os eclesiásticos falavam o mesmo idioma de todas as pessoas de sua região, aprendendo o latim apenas com o ingresso na camada clerical. Toda a vida os oratores eram bilingues, falando um idioma vulgar nos seus contatos com a sociedade laica e o latim na relação com seus pares e na atuação profissional. As línguas vulgares eram de todos. Também pertencia à cultura intermediária e à manifestação cultural mais significativa para a Idade Média, o cristianismo. Sendo uma religião, religio, sua função era, segundo a etimologia que vinha da Antiguidade, de religere, reunir, ou de religare, religar, nas duas hipóteses tendo, portanto, o sentido de reaproximar as instâncias divina e humana. A primeira é conhecida através de mitos, a segunda buscando comunicação com ela através de ritos. Se no caso do cristianismo medieval os mitos são na origem, quase sempre, produto da cultura vulgar e os ritos da cultura clerical, com tempas influências interculturais apagaram tais freonteiras. A cultura erudita procurou apossar-se dos relatos míticos, promovendo e legitimando o registro escrito de alguns deles e controlando sua interpretação. Os textos considerados inspirados, ou seja, escritos de os intermédio de autores humanos, tornaram-se canônicos, isto é, reconhecidos pela igreja como representando a palavra de Deus. O conjunto desses 73 textos, conhecido Bíblia, foi estabelecido lentamente até se firmar no sínodo de Roma, em 382. Da mesma forma que a igreja se atribui o poder de identificar os livros sagrados, considerava-se a única poder fazer a exegese deles. A teologia medieval foi exatamente a busca de certa racionalização daqueles relatos, a tentativa de desmitologizar a mitologia cristã. A cultura vulgar, sua vez, pressionou ao longo da Idade Média para que certos ritos fossem criados ou modificados. Um exemplo do primeiro caso é o reconhecimento clerical do culto aos mortos, com a inclusão no calendário litúrgico da festa de todos os santos no século IX e, em princípios do século X, da festa de finados na data seguinte, 2 de novembro. Um exemplo do segundo tipo é o gesto ritual da elevação da hóstia. Como desde o século VIII o padre se virava de costas para o público na hora do sacrifício eucarístico, estabelecendo uma relação apenas entre ele, em nome dos fiéis, e a divindade, os leigos pressionavam maior participação no evento. Foi então introduzida, em fins do século XII, a prática de sacerdote elevar a hóstia após a consagração, para que os fiéis a vissem naquele momento chave da espiritualidade cristã. Enfim, o cristianismo medieval tal qual sentido e vivido pela quase totalidade da população, clérigos e leigos, era um componente, o componente central, da cultura intermediária daquela sociedade. A bipolarização da primeira idade média na primeira idade média, as dificuldades da estabeleceram caracteres culturais que se manteriam, com variações de intensidade, nos séculos seguintes. Primeiro, alargamento do fosso entre a elite culta e a massa inculta. Segundo, este corte cultural não coincidia com a estratificação social. A linha de separação era entre clérigos e leigos, realidade sociocultural que ficou registrada no friancês moderno clerque, no inglês clerque, e no português leigo. Terceiro, A cultura clerical era uma sistematização e simplificação da herança greco-romana, adaptada à situação de uma é convulsionada politicamente, enrijecida socialmente, empobrecida economicamente e, síntese disso tudo, limitada pelo seu absolutismo religioso. Quarto, A cultura vulgar regredira com as dificuldades materiais, a insegurança espiritual e a fusão com elementos bárbaros. Daí a ressurgência de técnicas, crenças e mentalidades tradicionais, pré-romanas. A relação entre aquelas culturas dava-se nos dois sentidos. De um lado, A cultura clerical acolhia elementos folclóricos, pois havia certas estruturas mentais comuns, sobretudo uma certa confusão entre o material e o espiritual, como mostram a crença nos milagres e o culto de relíquias. Depois, o clero precisava realizar certa adaptação cultural para ter sua tarefa evangelizadora facilitada. De outro lado, sua postura predominante era de recusa à cultura vulgar, destruindo templos, eliminando temas, sobrepondo práticas, monumentos e personagens cristãos aos correspondentes pagãos, desfigurando manifestações folclóricas ao mudar seu significado. Enfim, o fosso cultural estava especialmente na oposição entre o caráter ambíguo da cultura folclórica e o caráter racional da cultura aristocrática grecoromana, absorvido pelo cristianismo, com um dualismo separador do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Havia um monopólio da cultura intelectual parte da igreja. A educação era feita de clérigos para clérigos, devido às necessidades do culto. Nas escolas catedralícias e sobretudo monásticas, praticamente as únicas existentes, ensinavam-se as chamadas sete artes liberais, as únicas dignas de homens livres, oposição às artes mecânicas, isto é, manuais, próprias de escravos. Na primeira parte, ou trivium, estudava-se gramática, retórica, e dialética. Na segunda, ou quadrivium, passava-se para aritmética, geometria, astronomia e música. Cumpridas essas duas etapas, de duração variável conforme as condições pessoais e locais, passava-se para o estudo da teologia, o saber essencial da Idade Média, ao qual os clérigos se dedicariam toda a vida. Em virtude desse clima cultural e da finalidade que se atribuía ao conhecimento, as ciências vinham-se limitadas no seu desenvolvimento. Predominava a concepção de que a meta do homem era o reino de Deus e de que a revelação estava contida nas sagradas escrituras. Dessa forma, não se observava a natureza para deduzir explicações ou levantar hipóteses, mas para ver os símbolos dos desígnios divinos. Diante disso, a matemática parecia abstrata, a preocupação quantitativa quase não existia e os números valiam mais pelo seu simbolismo do que pelo seu eventual caráter prático, utilitário. A botânica e a mineralogia reduziam-se a tratados descrevendo plantas e pedras, quase sempre vistas como dotadas de aspectos mágicos. A medicina estava limitada pela ideia de que o doente é um pecador cuja cura residia na atuação da igreja. A literatura também foi influenciada aquela tendência a preservar e cristianizar obras antigas, mais do que a criar. Não havia preocupação com originalidade, apenas com a conservação da literatura clássica a meio de cópias realizadas no escriptor e monásticos. Utilizava-se somente o latim, pois o idioma germânico não tinha tradição literária traço, e empobrecido como toda a cultura da E. Se na tradução do Antigo Testamento São Jerônimo utilizar o latim clássico, na do Novo preferiu um latim de tonalidades populares mais adequado a E. Santo Agostinho concordava com essa opção, reconhecendo que é melhor ser repreendido pelos gramáticos do que não ser compreendido pelo povo. Três gêneros destacavam-se, um romano, outro cristão e outro já tipicamente medieval. No primeiro, obras de caráter histórico, sobressairam Gregório de Tours e Beda, o venerável. O segundo tipo, as ageografias, de grande sucesso em toda a Idade Média, reunia elementos da literatura biográfica romana, dos relatos folclóricos e das tradições cristãs, como as escritas Sulpício Severo e Gregório Magno. Fim, dentre as obras enciclopédicas, as sumas do conhecimento da E, que serviriam de modelo para inúmeras outras nos séculos seguintes, lembremos das etimologiaides e Doro de Sevilha. E de Natura Herundibeda. A arte ocidental dos séculos 4 e 8 realizou uma síntese de elementos de origens diversas. Da arte romana clássica conservou-se algo das técnicas e das características arquitetônicas. Da arte oriental, com a qual se manteve contato mesmo após as invasões germânicas, através de mercadores e missionários, veio certa estilização e erotismo das formas. Da arte germânica, típica de povos nômades, aproveitou-se o caráter não figurativo e o geometrismo estilizado. Da arte céltica, através das iluminuras dos monges irlandeses, absorveu-se o uso de linhas abstratas, apenas ornamentais. Da arte cristã primitiva veio o essencial, isto é, a temática e o simbolismo. No todo, elementos que se completavam mais do que se negavam, tendo cada um deles peso variável conforme o gênero artístico e as condições locais. Mas o campo cultural em que melhor se expressou a tentativa de harmonização do passado clássico com o cristianismo foi o da filosofia. Na verdade, tal pretensão não foi apenas a dos primeiros tempos medievais, mas de toda a Idade Média, como veremos mais adiante. Na fase que ora examinamos, isso transparece na corrente conhecida patrística. Na essência, ela procurava provar que a doutrina cristã não conflitava com a razão, demonstrando assim a falsidade do paganismo. Para tanto, ela recorreu à filosofia grega, sobretudo ao platonismo, que se adequava melhor à mensagem cristã. O aristotelismo foi se tornando pouco conhecido, a não ser o mais poucas obras daquele filósofo, traduzidas Boécio em princípios do século V. Somente mais de 700 anos depois o pensamento de Aristóteles passaria a predominar no Ocidente Medieval. O grande nome da patrística, e uma das figuras que, sem dúvida, maior influência exerceram toda a Idade Média, foi Santo Agostinho. Para acompanhar seu pensamento, é preciso lembrar que para ele as verdades da fé não podem ser demonstráveis pela razão, mas esta pode confirmar aquelas. Compreender para crer, crer para compreender. Essa premissa lhe cerçava suas quatro ideias de maior alcance histórico, duas destruindo objeções da filosofia pagã ao cristianismo e duas outras que seriam muito importantes para os medievos. Primeira delas, a refutação do ceticismo. Mesmo que o homem possa errar nos julgamentos dos dados fornecidos pelos seus sentidos, diz ele, algo é certo, quem não existe não pode se enganar. Isso, se me engano, existo. Desmontava assim a afirmação dos filósofos céticos de que nada é verdadeiro e antecipava descartes. Em 1200 anos. Segunda, a negação do mal. Sendo Deus a causa de todas as coisas, elas são naturalmente boas. É verdade que elas podem se corromper, mas só se corrompem porque são boas. Isto é, a corrupção pressupõe certo grau de bondade, já que as coisas não são absolutamente boas. Caso em que seriam incorruptíveis? O que só ocorre com Deus? O único ser absoluto, pois tudo mais é relativo. Ora, se tudo é bom, o que não é bom, o mal, não existe. Noutros termos, ele é uma ausência, uma privação. Se o bem presente nas coisas fosse eliminado, elas deixariam de existir e voltariam ao nada. Em suma, o mal é um não ser. Terceira, a teoria da graça. Questão fundamental para os homens medievais. Ela desempenharia a mesma importante função ideológica, de justificativa de uma sociedade aristocrática. Do ponto de vista agostiniano, existe o livre-arbítrio, imprecedido pela graça divina. Os tocados pela graça usam o livre-arbítrio para o bem. Os outros, sem ela, empregam sua liberdade para o mal. De fato, não é sua liberdade que a vontade humana adquire a graça, mas é antes pela graça que ela adquire sua liberdade. Além de sua forte influência sobre a Idade Média, esta ideia antecipava em 11 séculos um ponto-chave do protestantismo de Calvino. Quarta, a concepção da cidade de Deus, título de sua principal obra, escrita entre 413 e 427. Nela, temos a completa simbiose platonismo-cristianismo, pois existência de uma Jerusalém celeste e de uma Jerusalém terrena significava a definitiva aceitação cristã do mundo das ideias de Platão, a realidade concreta vista como cópia imperfeita da realidade transcendente. O alcance desta concepção foi enorme, pois alicerçava o dualismo já presente no cristianismo primitivo entre mundo material, mundo espiritual, cidade do diabo, cidade de Deus. Da relação entre estas duas esferas decorria a teologia da história que rompia a circularidade do tempo concebida pelos pagãos e professava a linearidade, pontuada pela criação, redenção e apocalipse. O período de mil anos de que fala o texto bíblico, durante o qual Cristo e os justos reinariam na terra antes do juízo final, foi interpretado a gostinho como algo que já se vivia em sua própria é. A clericalização da alta idade média entre as últimas décadas do século VIII e as primeiras do século IX, com estreita relação entre Estado e Igreja que levou à constituição do Império Carolíngio, as manifestações da cultura vulgar foram de forma geral abafadas. A cultura clerical, mais do que nunca tornada oficial, foi produzida no âmbito do movimento que se convencionou chamar de Renascimento Carolíngio. Segundo o próprio Carlos Magno, seu objetivo era fazer com que a sabedoria necessária e a compreensão das Sagradas Escrituras não seja muito inferior à que deveria ser. Melhorar o nível dos clérigos significava para a Igreja oferecer serviços religiosos mais elevados e para o Império servidores administrativos mais eficientes. Daí o alcance daquele movimento ter se limitado a algumas centenas de pessoas, concentradas nas escolas monásticas e, novidade, numa escola criada no próprio Palácio Imperial. Diante de seus objetivos, a tônica não era criar, mas redescobrir, adaptar, copiar. Isso já se disse que a Renascença Carolíngia, ao invés de semear, em tesoura. Mas exatamente a isso ela deve sua importância. Graças a ela, foram conservadas algumas obras literárias clássicas que, do contrário, hoje estariam perdidas. Cada mosteiro, preocupado dos centímetros ter um exemplar de determinadas obras consideradas básicas, mantinha copistas para que, apesar de lenta e custosamente, fosse formada sua biblioteca. Quase toda igreja de importância média tinha uns duzentos ou trezentos livros, enquanto o mosteiro de Fulda, na Alemanha, devia parte de seu prestígio ao fato de possuir cerca de mil volumes. Formaram-se dessa maneira diversos reservatórios de cultura intelectual, nos quais os séculos seguintes iriam freia quentemente beber. Para acelerar essa atividade copista e minimizar os erros de transcrição, buscava-se já havia algum tempo desenvolver uma caligrafia menos desenhada, que apresentasse maior regularidade. Uma caligrafia mais prática, cursiva, que implicasse o menor número de movimentos com a mão. Esta grafia, conhecida a minúscula carolíngia, foi finalmente criada no mosteiro de Saint Martin de Tours, associando rapidez, clareza e regularidade. Ela é utilizada até hoje, nos seus traços essenciais, nos caracteres de imprensa, sem dúvida. Aquele novo ripo de letra foi uma condição importante para que no Ocidente se desenvolvesse futuramente uma civilização baseada na palavra escrita. Naturalmente, o idioma manejado pelos copistas era o latim. Aliás, na sua tarefa de preservação do passado clássico os eruditos daé preocuparam-se em devolver ao latim sua pureza. O futuro era, no entanto, das falas vulgares. Em 813, o concilio de Tours recomendava ao clero pregar em língua românica ou germânica. Nas palavras de um linguista, tal fato foi a certidão de nascimento das línguas nacionais. É claro, em, que aquele documento apenas reconhecia uma realidade sociocultural já existente anteriormente. Mas se os vulgares eram falados todos, demorariam para ser idiomas literários. O primeiro registro escrito do freio-ancese e do alemão surgiria em 842, nos chamados Juramentos de Estrasburgo, assinados entre netos de Carlos Magno. O do italiano, no processo de Monte Cassino, em 960-963. O do castelhano, nas glosas emilianenses Y Silensis, no século X. O do catalão, no homiliei d'Organia, em fins do século XII. O do português, no alto de partilhas, em 1192. Todos esses eram textos práticos, jurídicos. Para o surgimento de textos ficcionais, as línguas neolatinas precisaram esperar o começo do século XI. Os idiomas germânicos, falados há muito mais tempo e tendo tido mesmo no período pré-invasão um tipo próprio de escrita, estavam mais bem preparados para isso. Sobretudo fora da área carolíngia e sua valorização da cultura clerical. Foi assim que no reino anglo-sachão da Nortumbria, no norte da Inglaterra, surgiu volta de 700 a narrativa das aventuras de um herói pagão, Boiouf, a primeira obra literária em vernáculo. Mais tarde, no reino vizinho do Essex, o rei Alfredo, o Grande, mandou traduzir diversas obras do latim para o inglês e ordenou que outras fossem redigidas diretamente naquele idioma. Fim. Devemos ao renascimento carolíngio, fato fundamental para a cultura medieval. O estabelecimento de um texto bíblico único. Até então, circulavam versões incompletas da Bíblia, com traduções discordantes e um ordenamento dos livros muito variável. Aquela tarefa uniformizadora foi empreendida pelo maior nome da E, inglês Alcuíno. Ele baseou-se para tanto na versão latina feita São Jerônimo na passagem do século IV ou V, dela eliminando interpolações, revendo a tradução, corrigindo passagens. Surgiu assim o texto bíblico que desde então se tornou o mais usado no Ocidente, ficando isso conhecido no século XIII e Vulgata. Também a pedido de Carlos Magno, Alcuíno reviu várias obras litúrgicas, preparando o fim da diversidade de ritos existente na cristandade latina. O reequilíbrio da Idade Média Central com as acentuadas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas a partir do século XI, foi quebrada a clara predominância desfriutada pela cultura clerical na fase anterior. A cultura vulgar ressurgia com força. Em consequência, a cultura intermediária passou a marcar presença em quase todos os campos. A cultura erudita viu, assim, reduzidas suas áreas de exclusividade, mas com isso pôde concentrar forças em certos setores e atingir seu apogeu. O movimento conhecido Renascimento do século XII ilustra bem esse fenômeno. Ele significou a recuperação e revalorização da cultura greco-latina, mas também, ao mesmo tempo, a reemergência de uma cultura folclórica muitas vezes pré-humana. Quer dizer, ao contrário do que esse rótulo historiográfico parece insinuar e do que indica um estudo pioneiro a respeito, o Renascimento do século XII não é globalmente expressão da cultura erudita, e sim da cultura intermediária. A reação folclórica com efeito assistiu-se no século XI a um reequilíbrio de forças entre os dois polos culturais. Tal fenômeno foi chamado Jacques Ligoff de reação folclórica, pois naquele momento, como mostrou Erich Collier, para forjar sua identidade coletiva recém-formada a camada dos cavaleiros recorreu às tradições folclóricas. Aquela pequena nobreza procurava dessa forma fazer o frente às antigas linhagens, que desde a Carolingia tinham adotado a cultura clerical. No entanto, a necessidade histórica de neutralizar um ideal de classe comum às divergências aproximou aqueles dois segmentos nobiliárquicos, permitindo a superação da oposição entre eles. Ora, como os progressos econômicos dé estavam colocando as aristocracias eclesiástica e laica numa disputa pela apropriação dos excedentes agrícolas então gerados, aquela necessidade histórica tornava o folclore um instrumento de afirmação psíquica e material da elite laica. Assim como na alta idade média ocorrer a clericalização de muitos elementos folclóricos, agora se dava a folclorização de elementos cristãos. O cristianismo, ao dessacralizar a natureza, tinha marcado nova etapa no pensamento racionalista. E nesse sentido a oposição folclórica representou a resistência de outro sistema mental, de outra lógica, a do pensamento selvagem. Claro que a emergência de material folclórico não se dava apenas no interior da elite laica, mas também do campesinato, que, aliás, sempre se mantivera mais próximo das fontes de cultura tradicional. Dessa forma, processos de folclorização ocorriam não só como linha divisória entre eclesiásticos e leigos, mas também, conforme a intensidade e as modalidades, entre estes. É o que se percebe pelo surgimento do culto a um cão, ocorrido na diocese de Lyon e magnificamente estudado Jean-Claude Schmitt. Pelo relato de um freiar de Dominicano em 1257, o cão pertencia a um nobre que o matou julgando erradamente ter o animal devorado uma criança, quando na realidade é defender a de uma serpente. Descoberta a verdade dos fatos, o cão foi enterrado num poço diante do castelo e ali se plantaram árvores em lembrança do acontecido. Mais tarde o castelo foi destruído pela vontade divina e a região tornou-se desabitada, mas os camponeses continuaram a ver o cão como mártiria em torno do local onde ele fora tirado. Desenvolveu-se um culto, pedindo-se sua intercessão sobretudo quando se tratava de crianças doentes. O dominicano que narra esses fatos pregou contra tal culto, fez queimar o corpo do animal e as árvores sagradas próximas ao túmulo, ameaçando punir quem fosse venerar aquele local. Mas o culto ao cachorro santo persistiu até fins do século XIX, devido à vontade da comunidade camponesa de se escrever na história, como o nobre matar um inocente, o cão, e sofrerá isso castigo divino. Outros inocentes oprimidos, os camponeses, transformaram aquele local deserto em lugar sagrado. A repressão desse culto parte da igreja, a tentativa de destruí-lo, a identificação do animal com o demônio, a ameaça de confiscar os bens de quem reverenciasse aquele local mostram a camada clerical defendendo sua posição hegemônica naquela sociedade e lembrando aos camponeses que apenas ela podia fazer história. A cultura intermediária e a arte durante muito tempo se discutiu se a arte é a expressão do mundo das formas ou manifestação de um certo conteúdo ideológico. Hoje, concordaz-se que não é possível dissociar forma e conteúdo, e que ambos sintetizam a visão de mundo de uma sociedade ou de um segmento social. Na terminologia usada neste capítulo, a arte talvez seja o campo mais propício para observar de perto as relações entre cultura clerical e cultura vulgar e, portanto, o caráter da cultura intermediária. Destinada na pouco letrada sociedade medieval a um público bem mais vasto que o da literatura, a arte era o melhor veículo para a transmissão de ideias, dogmas, valores éticos, mitos e sentimentos coletivos. Mas a emissão e a recepção da mensagem iconográfica não era, obviamente, sempre a mesma. As iluminuras de textos bíblicos e teológicos, consumidas apenas clérigos, recebiam tratamento mais erudito. As esculturas, as pinturas murais, os mosaicos, os vitrais, colocados em igrejas, mosteiros e catedrais em locais visíveis a todos, transmitiam mensagens ao alcance desse público mais amplo, opostas em vários aspectos, tanto a arte românica dos séculos XX quanto a gótica dos séculos XXXV. Tentavam elaborar imagens que harmonizassem as intenções dos produtores eclesiásticos com as dos consumidores laicos. Cenas da história bíblica ou de narrativas ageográficas incluíam frequentemente elementos míticos celtas, grecoromanos ou mesmo orientais. Outras vezes apareciam lado a lado imagens de ortodoxia rigorosa e figuras da mitologia clássica, ou imagens da vida rural e urbana, sem nenhuma conotação religiosa. No românico, as igrejas quase sempre rurais traçam o reflexo de uma sociedade essencialmente agrária. Incorporaram, especialmente na escultura e na pintura, motivos caros aos camponeses. Elas eram verdadeiros bestiários em pedra, com inúmeros animais, reais e imaginários, retratados nas colunas e paredes. Eram comuns. Exemplo, os lobisomens sempre presentes na psicologia coletiva camponesa. As figuras monstruosas, semi-humanas, como centaúrs e sereias vindos da mitologia clássica, funcionavam como protesto contra a ideia do homem feito à imagem de Deus. Isto é, expressavam um forte anti-humanismo que foi em última análise uma forma de resistência à ideologia oficial do cristianismo, uma certa forma de resistência cultural. É importante lembrar que para os medievos não havia arte pela arte, imagens feitas apenas pelo seu valor estético. A finalidade didática delas era essencial. No românico essa característica era muito acentuada. Daí, exemplo, as frequentes cenas do juízo final colocadas logo na entrada. Lembrando que somente dentro da igreja e da igreja era possível a salvação. Arquitetura sólida, de largas paredes, grossos pilares e poucas janelas não era apenas resultado das limitações técnicas da E, mas sobretudo da necessidade de fazer das igrejas fortalezas de Deus. Na mesma linha, o românico não tinha preocupação de retratar a realidade visível, pouco importante, e sim de revelar a essência das coisas. Daí o forte simbolismo daquela arte. No gótico, arte urbana sem deixar de ser religiosa, as referências medievais sempre permaneceram ligadas ao sagrado traço. O espaço da cultura vulgar era maior. O fundamental continuava a ser a arquitetura religiosa, mas as catedrais góticas contavam, para ser erguidas, com a indispensável colaboração da burguesia local e da monarquia. Atendiam, portanto, a necessidades espirituais e práticas diferentes das do românico. Expressão de uma nova sociedade em formação. O gótico estava ligado à cultura que se desenvolvia nas escolas urbanas, ao pensamento que procurava harmonizar fé e razão. Concebia-se Deus como luz. E valorizava-se seu lado humano. A natureza passava a ser vista como parte essencial da criação. Isso se procurava retratá-la com realismo. Essa postura revelava tanto uma nova sensibilidade quanto uma nova preocupação intelectual, cuja melhor expressão é a retomada de Aristóteles. O gótico estava exatamente nesse equilíbrio entre coisas tão diferentes como as representadas pelo santo e pelo filósofo. Justamente isso, não se pode, como já foi feito, reduzir o gótico à simples materialização da teologia da E. Jurgis Balthusaitis mostrou, no interessante estudo, que a arte gótica incorporou monstros de diferentes tipos, seres acéfalos e multicéfalos da Antiguidade, plantas zoomórficas e animais com corpos de partes trocadas presentes no Islã, dragões e demônios com seis ou tromba de elefantes existentes no imaginário do Extremo Oriente. Percebe-se com isso a permanente dualidade da Idade Média, que mesmo nas suas buscas da realidade escapa continuamente para regiões longínquas e quiméricas e conserva até o fim sua universalidade. Bem entendido, se tais influências externas ocorreram, foi porque a psicologia coletiva ocidental podia reconhecer-se naqueles elementos provenientes de outras culturas. Fig. 9. Sereias. Estes seres da mitologia clássica, considerados demoníacos pelos relatos clericais da Idade Média, recuperaram seu caráter ambivalente com a reação folclórica. Assim aparecem na literatura e na arte. A cultura intermediária e a literatura na literatura. Outro lado, a primeira vista freonteira entre os dois polos culturais estava colocada no idioma utilizado, o latino na cultura clerical e o vernáculo na vulgar. De fato, segundo Bruce Rosenberg, a literatura medieval em língua vulgar está mais impregnada de elementos folclóricos do que a de qualquer outra é. No entanto, a questão é mais complexa. Na literatura latina, ao lado de uma produção nitidamente clerical, havia uma de espírito popular e outra erudita, mas antieclesiástica. Na literatura vernácula, havia gêneros com forte coloração clerical e outros acentuadamente laicos. Em termos culturais, portanto, e não apenas linguísticos, boa parte da literatura da Idade Média Central estava na zona da cultura intermediária. Exemplifiquemos com os goliardos. Socialmente eram clérigos, ainda que não saibamos se eram todos estudantes pobres e errantes, ou se entre eles havia elementos bem colocados na hierarquia do clero, das cortês e das universidades. De qualquer forma, e, se verdadeira, a segunda hipótese torna mais significativo o fato traço, produziam uma poesia erudita na língua e popular na versificação, na temática e nas fontes. Suas ironias pouco sutis contra a igreja levaram o concílio de Salzburgo, em fins do século XIII, a considerá-los blasfemos que se proclamam clérigos para escarno do clero. Na verdade, eles também reservavam suas farpas contra os cavaleiros e os camponeses. Isso já foi dito, não sem certo exagero, que, mais que revolucionários, os goliardos são antes anarquistas. Eles representavam, à sua maneira, o sentimento nostálgico de uma Idade de Ouro, sentimento que se desenvolvia à medida que avançavam as transformações econômicas e políticas da E. Um dos temas caros a eles era o da Roda da Fortuna, cíclica, oposta ao conceito temporal linear e progressista típico da visão histórica cristã. Também com fortes raízes na cultura erudita, mas escritas em vernáculo e adaptando os personagens, os ambientes, os costumes e os valores sociais ao seu presente medieval, estavam as obras da chamada matéria antiga. Tratava-se de longos poemas. A palavra romance de seus títulos indicava a utilização de uma língua românica, inspirados na Antiguidade. Volta de 1160, apareceu o Romã de Tebes, pouco depois o Romã de Neas e o Romã de Troi. Mas o tema preferido era Alexandre Magno, objeto de diversos textos, o principal deles um Romã de Alexandre composto entre 1170 e 1180, no qual o imperador grego aparece como a grande síntese das virtudes cavaleirescas, mais profundamente inseridas na cultura intermediária estavam as canções de gesta, narrativas épicas em verso. No entanto suas origens são controversas, compilação de canções populares, lendas nascidas em torno de santuários de peregrinação, prolongamento de tradição latina, literalização de fatos históricos. A tendência historiográfica atual é para uma resposta sincrética, em que nos importa mais essa ou caracterização. E esta se revela com clareza, feudal e crista, isto é, laica e eclesiástica. De fato, no momento em que aparecia o primeiro exemplar do gênero, a canção de Rolando, volta de 1100, completava-se a cristianização do cavaleiro feudal. A cerimônia de sua armação era clericalizada e ganhava peso de sacramento. Ele colocava-se a serviço de Deus, na luta contra o infiel e o injusto. A literatura criava um tipo ideal que a igreja esperava ver concretizado nas cruzadas. O herói tornava-se o correspondente laico do santo. No outro ponto da cultura intermediária, mais próximo a vulgar, estava a literatura baseada na matéria da Bretanha, ou seja, em lendas e contos folclóricos célticos. Deixando de lado uma série de problemas sobre as fontes e as modalidades da transmissão e literalização da tradição oral celta, se temos apenas seus três grandes ciclos. O primeiro desenvolveu-se em torno da figura do rei Arthur e seus cavaleiros da távula redonda, nos romances de Chet e de Trois. Mais tarde, no século XIII, ocorreu certa clericalização desse tema, deslocando-se o eixo da narrativa do rei para o graal, vaso mágico da mitologia celta transformado no cálice que recolhera o sangue de Cristo na cruz. O segundo ciclo tratava do amor, adúltero para a igreja, puro para os leigos, de Tristão e Isolda. O terceiro reunia, através de Maria de Freiança, em 1175, vários lais bretões, quer dizer, pequenas narrativas rimadas, musicadas, de origem folclórica. A lírica trovadoresca, nascida em princípios do século XII, talvez seja o melhor exemplo de produto da cultura intermediária. De um lado, exaltava o amor no seu aspecto espiritual, introvertendo o erotismo. Tal impossibilidade de concretização física do amor funcionava como uma penitência. A submissão do poeta e a sua senhora transferia para o campo amoroso a relação vassalho que tinha claro paralelismo com o culto à Nossa Senhora, quer dizer, a Virgem, que então se desenvolvia. De outro lado, o trovador era um nobre feudal. Daí conceber o amor como variante da vassalagem, sem com isso chegar à espiritualização completa do amor. Pelo contrário, o caráter sensual, às vezes declaradamente erótico, aparece com frequência naquela poesia. Sua faceta antimatrimonial colocava-se na perspectiva de oposição à igreja, que instituía o sacramento do matrimônio objetivando reforçar sua capacidade de controle sobre a sociedade laica. Bem mais à esquerda estavam os fabuliaux, uma espécie de correspondente em língua vulgar da poesia goliárdica. De grande sucesso no século XIII, particularmente na sociedade urbana do norte francês, eles eram pequenos contos em verso, formalmente simples e de comecidade grosseira e mesmo obscena. De origem discutida, provavelmente ligada à comédia romana e com muitos traços de tradição oral, aqueles contos expressavam uma forte crítica social. Vários votavam-se contra os eclesiásticos, outros contra os nobres, alguns contra os burgueses. A maioria revelava um acentuado antifeminismo, contrastante com os fenômenos contemporâneos do culto à virgem e da lírica trovadoresca, que refletiam uma certa recuperação da imagem social da mulher. Figue. 10. O amor cortesão. Esta iluminura alemã, hoje na Universidade de Heidelberg, mostra um cavaleiro em atitude vassalica e religiosa diante de sua dama. A proximidade física, mas sem contato, e a estudada indiferença da dama, casada e socialmente superior ao seu cavaleiro, criavam um estado de tensão erótica típico das cortês feudais dos séculos Xixi. Difícil de classificar quanto ao gênero literário, mas sem dúvida próxima aos fabuliaux, estava o romã de Renarte. Inspirado nas fábulas grecoromanas e em relatos folclóricos, o texto friancês não é uma obra homogênea, e sim um conjunto de contos escritos de versos autores, a maioria anônimos, entre 1175 e 1225. Ele já foi definido como uma hipopéia heróico-cômica, uma paródia das canções de gesto e dos romances cortiçãos. De fato, seus personagens são animais, o principal deles é a raposa, que desrespeita todos os interditos e todas as prescrições legais e engana, sobretudo o leão, o rei daquela sociedade, em situações que ironizam a sociedade féu do clerical e os homens de maneira geral. Partes desse romance trabalham com o tema do mundo ao revés, outras são realistas nas suas descrições satíricas. Tudo não faz de Renarte um herói de carnaval? Fim. Desenvolveu-se no século XIII uma literatura que se pode chamar de enciclopédica, cuja intenção era reunir a essência do conhecimento da E. Assim como o século anterior se revelara bastante criativa em vários campos, o renascimento do século XII, como dissemos traço, o século XIII caracterizou-se um brilho menor e uma capacidade de sistematização maior. Nesse contexto, ao lado de sumas teológicas, científicas e agiográficas, surgiram verdadeiras sumas literárias em vernáculo. Todavia essas sínteses podiam seguir fórmulas muito diferentes. Algumas estavam muito próximas à cultura vulgar, outras à cultura clerical. Do primeiro tipo é Zero Romance da Rosa, escrito em 1225 a 1228, Guilherme de Lorris e continuada em 1269 a 1278, João de Meon. Enquanto a primeira parte dessa obra é uma espécie de codificação do conceito de amor na visão trovadoresca, a segunda, a partir da ideia de que o universo é uma construção lógica inteligível, trata de diversas questões sobre o homem, a sociedade, o mundo e a divindade. Do segundo tipo é a comédia de Dante Alighieri, escrita entre 1307 e 1321, mas de espírito pertencente ao século XIII. Nela, descreve-se a viagem que o Dante empreende pelo inferno, purgatório e paraíso, pretexto para encontrar inúmeros personagens. E a partir deles descer comentários sobre praticamente tudo. Sua intenção divulgadora transparece quando afirma ter escrito a comédia em linguagem vulgar que as mulheres utilizam em suas conversações diárias, para ser entendido o maior número de pessoas. Era um grande manifesto da laicização da cultura. A cultura clerical e o ensino, um setor cultural que a igreja monopolizava desde princípios da Idade Média, continuou nos séculos X e sob seu controle, apresentando, todavia, características novas, que tendiam a escapar de sua alçada. O ensino, de qualquer forma, mesmo com uma certa laicização, o ensino não deixava de estar na área da cultura clerical, entendida cada vez mais, como já dissemos, como cultura de letrados, e não apenas cultura de eclesiásticos. Nesse processo, surgiram no século XI as escolas urbanas, que se transformariam em universidades no século XIII. Ambas eram produto do crescimento demográfico econômico urbano, que tornava a sociedade mais complexa e mais necessitada de atividades intelectuais. De fato, eram necessários sacerdotes em maior número e mais bem preparados para guiar fiéis mais numerosos e com novos problemas, juristas para uma maior quantidade de tribunais e as voltas com questões novas ser mais difíceis, burocratas para os reis e grandes senhores feudais, cujos rendimentos, despesas e interesses se ampliavam, mercadores para atender à crescente procura de bens e que precisavam elaborar contratos, escrever cartas, controlar lucros e estoques. Contudo, ainda em meados do século XI as escolas urbanas mantinham-se muito presas às influências eclesiásticas, o que limitava seu papel. Quando, naquele momento, um incêndio destruiu a escola episcopal de Gandhi e os burgueses aproveitaram para abrir suas próprias escolas, o clero protestou contra essa insolência dos leigos. Percebendo que apenas nos quadros urbanos se podia desenvolver aquele novo tipo de profissional que é o intelectual, o clero renovava as suas críticas às cidades. Para o abade Ruperto de Deutis, em princípios do século XII, as cidades são ímprias, a primeira delas não foi construída caim e cheias de vãs discussões entre mestres e alunos. Realmente, o intelectual é aquele que pensa e ensina seu pensamento. As escolas são as oficinas de onde se exportam as ideias como mercadorias. A igreja sentia a inevitabilidade dos novos rumos. O terceiro concílio ecumênico de Latrão, de 1179, revelava isso ao determinar que se concedesse gratuitamente a licença docente a todos que provassem. sem aptidão para exercê-la. Reconhecia-se que as escolas clericais não eram suficientes e aceitava-se a existência de escolas privadas. Outro lado, é claro, a igreja reafirmava assim que o monopólio do ensino era seu. Se concedia a licença e docendia era porque ela lhe pertencia. De qualquer forma, as escolas urbanas do século XII, eclesiásticas ou não, viviam muito dependentes do renome de um ou outro mestre, que atraía estudantes de toda redondeza. Foi o que ocorreu, para ficarmos com o caso mais célebre, com Pedro Abelardo, em Paris. Nas palavras de Charles XVI, em 1100 a escola seguia o mestre, em 1200 é o mestre que segue a escola. De fato, no século XIII as escolas se fixam, se organizam, se corporativizam, dando origem às universidades. Na verdade, universitas designava qualquer comunidade ou associação, com o termo passando a ser usado exclusivamente para uma corporação de professores e alunos apenas a partir de fins do século XIV. Até então, falava-se em estudo de um general. De toda maneira, a associação visava fazer o frente às interferências dos poderes locais, eclesiásticos ou laicos. Para tanto, conseguiu o importante apoio do papado e sua política universalista, que precisava da produção intelectual dela para enfrentar as heresias. Aparecia assim a grande contradição da universidade, mesmo tendo em seus quadros leigos e clérigos que não tinham ainda recebido as ordens sacerdotais. Ela permanecia uma corporação eclesiástica que, sem poder cortar seus laços nacionais ou comunais, passava a ser vista com reserva a todos os poderes e segmentos sociais. Quanto às suas origens, fala-se em universidades espontâneas, em nascida secessão e incriadas. As do primeiro tipo resultaram da reunião de escolas já existentes no local. Casos de Bolonha e Paris. As do segundo surgiram de problemas que levavam grupos de mestres e alunos a abandonar a universidade que frequentavam e afundar outra em lugar diferente. Casos de Cambridge, surgida de Oxford, em 1209, e Pádua, derivada de Bolonha, em 1222. As do terceiro tipo organizaram-se a partir de bulas imperais ou papais. Todas estavam subdivididas em faculdades, que abrangiam quatro ramos do saber. A preparatória, herdeira das escolas carolíngias, no qual o estudante ficava dos 14 aos 20 anos examinando as tradicionais sete artes liberais, e isso chamada de faculdade de artes. A seguir ele optava uma das três grandes áreas, direito, medicina, cujos estudos se estendiam cerca de cinco anos cada, ou teologia, que exigia um aprendizado de uns 15 anos. Quanto ao método de estudo, aplicava-se a escolástica, assim chamada devido ao local em que nascera, a escola urbana. Tratava-se de um conjunto de leis sobre como pensar determinado assunto. Inicialmente, leis da linguagem, buscando-se o exato sentido das palavras, já que meio delas é que se desenvolve o raciocínio, são elas o instrumental que constrói o pensamento. Depois, leis da demonstração, meio da dialética, isto é, forma de provar certa posição recorrendo-se a argumentos contrários. O seguir, leis da autoridade, ou seja, o recurso às fontes cristãs. Obras são resumo da mitologia e do folclore medievais. A literatura também perdeu o vigor da fase anterior, despertando de forma geral uma sensação de artificialismo, de convencionalismo. Exemplo, a crônica histórica, com exceção talvez do português Fernão Lopes e do friancês Felipe de Comines, recorria com muita frequência a estereótipos, a freazes feitas. Destacaram-se apenas dois gêneros literários. O primeiro, expressando um novo sentimento dominante no século XIV, produto da peste negra e das guerras, tratava da morte, da freagilidade do ser humano, enfim de temas macabros. O segundo desenvolvia e colocava em prosa pequenos contos na linha dos lais e dos fabuliaux, casos do famoso Decameron de Giovanni Boccax e dos contos de Canterbury de Geoffrey e Schauser. As universidades também sentiram a crise geral da E, deixando de ser centros de criação intelectual para se tornarem fortemente conservadoras e, assim, apenas reprodutoras culturais. Causa e expressão disso foi sua profunda elitização. Os estudantes pobres perderam acesso a elas. A função de mestre tendeu a hereditariedade. Buscava-se na universidade um meio de ascensão social. No século XIV, Magister torna-se equivalente a Dominus. E em 1533, na Freiança, a cavalaria era concedida aos doutores da universidade. Tudo isso redundou numa crise filosófica, com a escolástica se quebrando em várias correntes. A do ceticismo, com Guilherme de Ocão, excluiu o racionalismo de assuntos da fé, argumentando que a onipotência de Deus escapa à razão humana. A do empirismo, com Nicolau Oresmi, rompia o equilíbrio razão e experiência ao insistir sobre os limites da primeira sem a segunda. A do anti-intelectualismo, com João Gerson, atacava o aristotelismo. A do averroísmo político, com Marcilio de Pádua, defendia a existência de estados nacionais autônomos, donos de todos os direitos na vida social e tendo mesmo uma missão espiritual a cumprir. Antecipava-se Lutero, Maquiavel e Hobbes. Caminhava-se para a modernidade. Bibliografia básica, 26, 31, 36, 37, 49, 53, 62, 65, 77, 97, Bibliografia complementar, J. Balthus Aitis, Moenage Fantastique, Antiquitese et Exotismes dans l'artigotique, Paris, Flammarion, 1981, H. Freyanko Jr., Cocanha. A História de um País Imaginário, São Paulo, Cia. Das Letras, 1998, Ecoler, La Ventura e Chevaleresque, Ideal et Realité des Li-Romain Cortois, Paris, Galimard, 1974, Pepiche, Education et Culture dans l'Occident de Barbary, Viviens et Eccles, Paris, Seuil, 1962, J. C. Schmidt, Lissaint-Levrier, Paris, Flammarion, 1979, Capítulo 7 As estruturas cotidianas, o caráter factual e descritivo que marcou de forma geral a historiografia até princípios deste século levava à desconsideração dos pequenos fatos, dos eventos do dia a dia, repetitivos, sem uma influência clara e direta sobre os grandes fatos. No entanto, a crescente compreensão de que o tecido da história é formado fios dos mais variados tamanhos e cores permitiu o aparecimento de estudos sobre a vida cotidiana e privada das populações do passado, ou seja, dos aspectos mais duradouros e presentes no desenrolar da história. De fato, o cotidiano é, assim dizer, a manifestação mais lenta da cultura, a materialização da mentalidade, o agir mais mecânico e mais automático do ser humano, e a imobilidade do fazer histórico, e a repetição multissecular de gestos, atividades, comportamentos. De certa forma, o cotidiano coloca seus protagonistas fora do tempo e do espaço. Nascer, comer, trabalhar, vestir, habitar, festejar, morrer foram, no essencial, invariantes na longuíssima duração, talvez desde os primeiros momentos da história até o século XVII ou XVIII. Isso, é claro, no quadro étnico-cultural que nos interessa, o da Europa Ocidental, noutros palcos. Tais limites cronológicos podem ser encurtados ou ampliados. É preciso não exagerar a permanência e a universalidade das características da vida cotidiana medieval, pois a dinâmica histórica provocava inevitáveis alterações no dia a dia da população. Para lembrar apenas um exemplo bem conhecido, o progresso econômico e urbano ocorrido a partir do século XI modificou os hábitos alimentares de praticamente todos os segmentos sociais, a habitação pelo menos da aristocracia, o vestuário nobeliárquico e burguês. Outro lado, certos grupos, marginalizados, tinham um cotidiano razoavelmente diferenciado do conjunto da população, caso dos judeus, hereges e leprosos. Mas eles eram colocados à parte terem um cotidiano próprio ou tinham essa especificidade cotidiana a serem marginais na sociedade cristã, apesar das inegáveis diferenças locais, temporais e sociais ao se considerar o conjunto dos vários séculos medievais em todo o Ocidente. Pode-se falar em estruturas cotidianas, ao menos nas de caráter psicobiológico. Estruturas muito semelhantes às de outras épocas e locais, mas que ganham todo o seu sentido apenas se conectadas com as demais estruturas do contexto medieval. Consideraremos aqui sete delas, a percepção do tempo, o sexo, a alimentação, a moradia, o vestuário, o lazer, a morte. Os tempos medievais tinham uma experiência da passagem do tempo bastante diferente da nossa. A Idade Média não se interessava uma clara e uniforme quantificação do tempo. Como na antiguidade, o dia estava dividido em doze horas e a noite também, independentemente da do ano, os intervalos muito pequenos eram simplesmente ignorados. Os pequenos pouco considerados, os médios contabilizados grosseiramente velas, ampulhetas, relógios d'água, observação do sol, apenas clero, necessidades litúrgicas, estabeleceu um controle maior sobre as horas, contando-as precariamente de três em três a partir da meia-noite. A maior precisão apareceu somente no século XIV, com o relógio mecânico, que, em tinha apenas o ponteiro das horas. Essa forma de relação com o tempo não decorria, como já se pensou, de deficiências técnicas. Calculava-se precisamente o tempo porque não havia a necessidade de fazer de outro modo. A contagem dos dias agrupava-os em semanas de sete, adotadas no ocidente e volta do século IV como a cristianização se manteve superficial ainda há alguns séculos. O calendário conservou os nomes de deuses romanos nas regiões mais latinizadas e de deuses germânicos nas outras. Curiosamente, a língua portuguesa não seguiu esse processo, baseando-se no hábito cristão dos primeiros tempos de comemorar a semana inteira de Páscoa. Como todos aqueles dias eram feriados, precisou-se ordená-los, mantendo-se nomes para apenas o sábado e o domingo. Este dia manteve sua conotação cristã também em outros idiomas neolatinos, mas não nos dos povos convertidos tardiamente. Nesses casos ele é o dia do sol. Os dias da semana O agrupamento dos dias em meses, sua vez, de origem muito antiga, passou para a Europa medieval latina e germânica com nomes romanos. Maios Exemplo A própria chancelaria papal passou a usar esse cômputo apenas a partir do pontificado de João XIII, mas não se tornou oficial antes do século XV. O conceito de era hispânica foi utilizado desde o século V pelos reinos ibéricos, que contavam os anos a partir de 38 a.C., data da conquista da região pelos romanos. Esse sistema foi substituído pelo da era cristã somente em 1349 em Aragão, 1383 em Castela, 1422 em Portugal. Agravando a situação, o dia inicial do ano civil variava de região para região. Na Freiança do Norte e Países Baixos, o ano começava na Páscoa, que ser festa móvel fazia alguns anos terem 13 meses e outros apenas 11. Na Freiança do Sul e parte da Itália, utilizou-se na Idade Média Central a festa da Anunciação, que, introduzida em partes da Inglaterra no século XI, foi o marco inicial do ano até meados do século XVIII. Em outras partes da Inglaterra e da Freiança, o ano civil coincidia com o litúrgico, começando no Natal. As mudanças de sistema não eram raras e acentuavam a confusão. Nos territórios do Império e do Estado Pontifício, nos séculos XI o ano começava no Natal, no XIII na Anunciação, depois novamente no Natal até o século XVII. Apenas com o calendário gregoriano de 1582 uniformizou-se o início do ano para 1º de janeiro. Velha prática romana. Sexo em uma sociedade tão fortemente penetrada pelos valores da Igreja, quer dizer, da comunidade cristã. Muitas atividades anteriormente consideradas de foro pessoal passaram, pelo menos até o século XIII, a ser vistas como de interesse comunitário. Nesse processo de levar para a esfera pública as coisas privadas, o sexo foi talvez o mais atingido. Essa mudança de comportamento começara na verdade antes do cristianismo, com certas correntes filosóficas pagãs defendendo uma vida mais regrada, mais afastada dos prazeres materiais considerados animalizadores do ser humano. Como em vários outros aspectos, o surgimento do cristianismo respondia a essa demanda psicológica e comportamental da sociedade romana. Daí seu sucesso. Tornado religião oficial em 392 e cada vez mais institucionalizado pela Igreja, já na Primeira Idade Média o cristianismo pôde impor seus valores. A vida sexual ideal passou a ser inexistente. A virgindade tornou-se um grande valor, seguindo os modelos de Cristo e sua mãe. Vinha depois a castidade. Quem já havia pecado podia em parte compensar essa falta abstendo-se de sexo pelo restante da vida. Os relatos ageográficos de toda a Idade Média, sobretudo de suas duas primeiras fases, abundam em exemplos de santas que morreram para defender sua virgindade e de santos e santas que ao se converter ao cristianismo abandonaram a vida conjugal. No entanto, esse desprendimento não podia ser adotado pela maioria das pessoas. Era mesmo perigoso que gente sem o suficiente autocontrole tentasse levar uma vida de abstinência sexual. São Paulo já definir a questão no século I, e melhor casar do que abrazar. A vida sexual era possível para o cristão médio, desde que ocorresse nos quadros de uma relação definida e supervisionada pela Igreja, o matrimônio. Contudo essa interferência eclesiástica na vida íntima dos fiéis não foi aceita com facilidade. Quanto mais recuados no tempo e mais afastados dos grandes centros clericais, mais os medievos puderam viver de forma pagã, no dizer da Igreja. Os camponeses, em especial, superficialmente cristianizados até fins da Idade Média em várias regiões, quase sempre escapavam àquele controle. Os aristocratas, interessados em casamentos que garantissem bons dotes e grande prole para dar continuidade à linhagem e herdar o patrimônio fundiário da família, resistiram muito tempo ao modelo de união sexual que a Igreja determinava. Mesmo os clérigos, como já comentamos no capítulo 4, não aderiram de bom gosto ao celibato obrigatório imposto pela Reforma Gregoriana. Assim, apenas ao longo do século XII a Igreja pôde, com dificuldade, completar a definição da única modalidade aceitável de vida sexual cristã, o matrimônio, tornado um dos sacramentos. Ou seja, em primeiro lugar, uma relação heterossexual. Combatia-se, assim, a prática da bestialidade, freia quente no mundo antigo e no campesinato medieval. Uma tradição mítica interpretava o versículo bíblico no qual Adão, ao ver Eva, diz desta vez é o osso dos meus ossos e carne da minha carne como prova de que ele anteriormente fazia sexo com animais, as únicas companhias que tiveram até então no Éden. O casamento cristão combatia especialmente a homossexualidade, o pior pecado sexual possível, visar apenas ao prazer e não à procriação, como Deus determinará o primeiro casal, sejam fecundos e multipliquem-se. Outra passagem bíblica, muito citada pelo clero medieval, comprovava o horror ao homossexualismo, difundido em Sodoma e Gomorra, cidades dessa razão destruídas Deus com enxofreio e fogo. Em segundo lugar, o matrimônio é uma relação monogâmica. Um lado, isso atendia a um dado da mentalidade medieval, fascinada pela unidade cosmológica, talvez como forma compensatória a grande diversidade da realidade concreta do Ocidente, dividido em vários reinos, milhares de feudos, dezenas de línguas e dialetos, diferentes liturgias. Assim, idealmente, ao Deus único deveria corresponder uma só igreja, uma só fé, um só governante secular. Outro lado, a monogamia respondia a uma lenta, mas inegável transformação na sensibilidade coletiva, que a igreja soube reconhecer e tornar lei, pela qual se passava a ver a essência do casamento no consentimento mútuo dos noivos. Isto é, a união deveria ser construída a partir do afeto recíproco, e não apenas de interesses políticos ou patrimoniais. Ora, com base no afeto conjugal, que único, concluiu-se pela exigência de um único parceiro. Em terceiro lugar, trata-se de união indissolúvel. Ao contrário dos vários tipos de aliança conjugal na Roma Antiga, onde a separação do casal podia ocorrer sem maiores formalidades, o casamento cristão em tese só se desfaz com a morte de uma das partes. A igreja medieval aceitava, no entanto, a anulação do casamento quando ele não era fisicamente consumado em capacidade de um dos cônjuges, ou quando ele unir a pessoas aparentadas, o que feria o grande tabu do incesto, já presente no Antigo Testamento e que ganharia peso ainda maior na Idade Média. A literatura expressou esse forte sentimento contrário ao incesto, exemplo, no relato de Felipe de Belmanoel, volta de 1230, La Manequine, cuja heroína amputa a própria mão para afastar o desejo proibido de seu pai. Um casamento podia ainda ser desfeito a outros motivos, dependendo da influência da parte interessada nisso. Em quarto lugar, o casamento é exogâmico. Na tentativa de dificultar o incesto e de estimular a circulação das riquezas, impedindo sua excessiva concentração em poucas famílias, a igreja determinou que os noivos não tivessem parentesco abaixo do sétimo grau. De fato, na aristocracia o casamento era um importante negócio, que afetava não apenas as pessoas diretamente envolvidas, mas todo o clã. Se a mulher era herdeira dos bens patrimoniais de sua família, precisava de um marido para administrar o senhorio e ser responsável pelas relações feudo-vassálicas relativas àquela terra. Se ela não era a herdeira principal, ao se casar entrava para a família do marido e levava um dote que era uma antecipação de sua parte na herança. Na burguesia, muitos empreendimentos comerciais ou artesanais eram ampliados meio de alianças matrimoniais entre duas famílias. No campesinato, um servo que se casava com mulher de outro senhorio devia determinada taxa tirar mão de obra de seu senhor, qualquer que fosse a categoria social das pessoas. Desde o fim do século XI e o princípio do XII surgiu o ritual eclesiástico do casamento. Ele tornou-se obrigatório apenas no século XVI, com o concilio de Trento, em difundias e cada vez mais desde a Idade Média Central. Seus componentes já então estavam bastante uniformizados. Sob o pórtico da igreja ocorriam os esponsais. Uma troca de juramentos assistida pelo padre vinha a seguir o período dos banhos, isto é, da publicação da intenção de casamento para que se verificassem eventuais impedimentos. A cerimônia que selava o casamento dava-se no pórtico da igreja, com os noivos quase sempre vestidos de vermelho, coroados de flores, a moça com os cabelos soltos em sinal de virgindade ou com um véu ligeiro. Novamente se trocavam os juramentos. Prática presente em todos os aspectos da vida social medieval traço. Seguia-se a benção do casal e a troca de anéis. Entrava-se depois na igreja para a benção nupcial e a missa, a que os esposos assistiam cobertos um mesmo véu. Iam depois até o altar da virgem, ao qual ofereciam uma véu ali onde, em algumas regiões, a noivo afiava alguns instantes. Tudo era acompanhado muitos padrinhos e madrinhas, testemunhos indispensáveis para uma época ou nada acostumada ao registro escrito e oficial de atos importantes da vida social. Saindo da igreja, os recém-casados e seus parentes iam até o cemitério rezar sobre os túmulos dos antepassados, que não podiam ficar excluídos de uma cerimônia central para a solidariedade familiar e o espírito de clã. Finalmente, os novos esposos iam para casa, onde os amigos jogavam sobre eles punhados de trigo, rito propiciatório que deveria estimular a fertilidade material e física do casal. Começava então a festa. No caso dos nobres, ela era suntuosa, mesmo porque o casamento da filha mais velha de um senhor feudal era um dos quatro momentos em que os vassalos deviam ajudá-lo financeiramente. No caso dos burgueses, sempre desejosos de imitar o padrão de vida nobiliárquico, a festa também tendia a ser farta, dependendo, é claro, dos recursos das famílias. No caso dos camponeses, toda a aldeia, inclusive o senhor, participava das bodas. Figue.13 Nupcias Nus Como era hábito dormir, a esposa já está deitada, o marido vai segui-la, enquanto uma empregada doméstica prepara-se para descer o cortinado que resguardará um pouco a intimidade do novo casal. O reconhecimento social de que aquelas duas pessoas formavam um casal e poderiam manter relações sexuais não lhes dava, em, liberdade total para tanto. Determinados dias da semana e certos períodos do ano, estavam interditados ao sexo. Jean-Louis Flandrin calculou que na alta idade média cerca de 180 dias ano eram liturgicamente proibidos para relações sexuais, sem contar os dias de menstruação, gravidez e amamentação, igualmente de abstinência. A transgressão era punida de forma variável conforme os locais e as épocas, mas a média girava em torno de 20 a 40 dias de penitência, jejum alimentar e, ou continência sexual. Ademais, o sexo deveria ser apenas vaginal, visando a procriação, a mulher colocada debaixo do homem e no escuro, para se evitar a visão da nudez. O sexo oral e sodomita, a magia para atrair o desejo de alguém, as práticas anticonceptivas e abortivas, as relações incestuosas e adúlteras eram pecados duramente castigados, de 6 a 15 anos de jejum e de excomunhão. Geralmente acompanhados de interdição perpétua de qualquer relação sexual e de casamento. Alimentação apesar das variações regionais de solo e clima, a Europa medieval consumia toda parte e praticamente os mesmos alimentos e bebidas, preparados quase que da mesma maneira. Diferenças houve, isso sim, entre os períodos. Como lembramos no capítulo 1, as leguminosas entraram com o peso na mesa medieval apenas a partir do século XI. Desde então, como resultado das mesmas transformações na produção agrícola, o gado, melhor alimentado, fornecia mais leite e o consumo de queijo da Idade Média Central e na Baixa Idade Média foi bem maior que nas fases anteriores. As mudanças climáticas ocorridas entre 750.215 provocaram um aumento médio de 2 graus na temperatura, suficientes para que a freionteira da viticultura se ampliasse, permitindo que a produção de vinho crescesse. Diferenças houve, acima de tudo, entre as categorias sociais. O aristocrata, eclesiástico ou leigo, recebia de seus camponeses, pelo uso da terra, prestações em serviço e produtos agrícolas. Podia, assim, consumir de tudo. Detentor de vários senhorios, um aristocrata não se fixava numa certa terra, morando cada parte do ano numa região, onde consumia a parcela da produção local que lhe cabia. Podia, então, ter alimentos todo ano, independentemente das vicissitudes agrícolas de cada senhorio. Apesar disso, razões culturais, o cardápio não era muito variado. Os legumes e verduras não estavam muito presentes, porque, sendo considerados produtos pouco nobres e de digestão difícil, ficavam reservados para dias de jejum. Os queijos, com exceção das regiões montanhosas, também eram desprezados pelas camadas dirigentes, que viam neles aumentos de camponeses, pela literatura, que os associava aos loucos, e pela medicina, que até o século XVI os considerava pouco saudáveis. A base da alimentação aristocrática era, portanto, carnívora, carne de animais domésticos, vaca, vitela, carneiro e sobretudo porco, carne de caça, especialmente cervo, javali e lebre, carne de aves, galinha, pato, ganso, cisne, pombo, carne de peixe de água doce onde possível, pescados em rios e lagos ou criados em tanques, Carne de peixe de mar, consumido freisco nas regiões litorâneas ou seco nas regiões continentais. Todos esses tipos eram geralmente assados, modo de preparação considerado nobre, ao contrário do cozido, reputado hábito popular aproveitar o suco da própria carne. Na cozinha aristocrática, os pratos de carne e peixe eram recheados ou cobertos diferentes molhos, confeccionados com temperos europeus e, ou especiarias orientais. A bebida para acompanhar essas refeições era o vinho. Como as técnicas de estocagem eram precárias, ele devia ser consumido de preferência no mesmo ano de sua produção. A impossibilidade de adiar o consumo, sob de perder o vinho, a necessidade de um estimulante, em particular no inverno e nas regiões setentrionais, levava a ingestão de grandes quantidades da bebida, estimativamente, entre 2 e 3 litros de a pessoa nas camadas dirigentes. Todo senhorio procurava ter uma produção de qualidade para o uso da nobreza local, mas os grandes vinhos, exportados para cortês monárquicas e papal, eram os produzidos na Burgonha e, desde as primeiras décadas do século XIII, no Burdelais. Os aristocratas preferiram os vinhos brancos suaves até meados do século XIII, a partir de quando, talvez influência da burguesia, passaram a optar pelo tinto de Béon e pelos licorosos do Languedoc, da Catalunha e do Oriente. A sobremesa nas mesas aristocráticas podia ser alguma freuta freisca ou, mais comumente, freutas secas. Ou, preferencialmente, uma torta ou bolo doce. Até o século XII, eles eram adoçados com mel ou vinho licoroso, depois daquela data cada vez mais com açúcar de cana, importado do Oriente. No entanto, o alto preço dificultava o uso culinário do produto. Muito tempo o açúcar continuou sendo um medicamento. Talvez esses dois motivos. Até o século XV a aristocracia friancesa não foi uma grande consumidora de açúcar, ao contrário da italiana, que estava mais próxima das fontes de abastecimento e podia comprá-lo a preços melhores. A dieta burguesa procurava em linhas gerais imitar a aristocrática, sobretudo no seu fundamento carnívoro. Qualquer cidade, pequena ou grande, tinha uma corporação de açougueiros para abastecer a população urbana de variados tipos de carne. Sabemos que em Paris, em fins do século XIV, num ano comum abateram-se mais de 188 mil carneiros, 30 mil bois, 19 mil vetelas, 30 mil porcos. É claro que o consumo de toda essa carne se deu de forma desigual, com os membros da corte real e da corte episcopal, os grandes comerciantes e os mestres das corporações ficando com a maior e melhor parte. De qualquer forma, quase nenhuma mesa cidadina ficava sem um pouco de carne. O consumo de pão, vegetais, vinho e doces também tendia a seguir os padrões nobeliárquicos, pelo menos até o século XIV, quando começou a surgir uma culinária propriamente burguesa, que terá características locais mais claras que a aristocrática e a campesina e que estará na base das futuras culinárias nacionais. A alimentação camponesa estava baseada nos cereais, que forneciam as calorias necessárias para o esforço físico nas tarefas rurais. Cereais preparados sob a forma de papas e mingaus e especialmente de pão. Na verdade, o pão era essencial desde a antiguidade, e fora ainda mais valorizado pelo cristianismo, que o tornara símbolo do próprio Deus encarnado, o qual ensinou a oração que fala no pão nosso de cada dia. Se para a aristocracia o pão era guarnição para os pratos de carne, para os camponeses era a base da alimentação. Na média, cada um deles comia meio quilo de pão dia. Entende-se assim que no século IX tenha surgido a palavra companhia I, o que acompanha o pão, para designar a comida secundária, que apenas reforçava e variava um pouco aquela dieta tão dependente do pão. Este acompanhamento da comida camponesa era quase sempre vegetal, de legumes e verduras cultivados no lote que cabia a cada família nas terras do Senhor. A carne era rara, pois não havia pasto suficiente para animais de grande porte, e quando uma família camponesa tinha um ou dois bois era para ajudá-la nos trabalhos agrícolas, puxando o arado, destocando novas áreas, arrancando pedras e troncos. Mas era possível criar uma ou duas ovelhas e obter assim um pouco de leite e fabricar algum queijo. Também se criavam algumas galinhas e patos, consumidos em ocasiões especiais. O principal fornecedor de carne era o porco, animal fácil de criar, o que permitia todo o camponês ter alguns desses animais. Abatidos em dezembro, sua carne era salgada, defumada, embutida, podendo assim ser conservada e consumida ao longo do inverno, quando aumentava a necessidade de alimentos calóricos para enfrentar o freio. A bebida camponesa também era o vinho, diferente, em, do das mesas aristocráticas sua qualidade inferior. Como freia quentemente a água dos poços, rios e lagos não escapava aos dejetos animais. Ela representava um constante risco, daí se preferir beber um vinho ruim em água. Ou melhor, diluía-se o vinho forte, e nem sempre muito saboroso, com água. Assim, o vinho rendia mais e a água não oferecia perigo. Os poucos licores, invenção e fabricação de monges, bebidas pouco acessíveis mesmo aos leigos poderosos, naturalmente não estavam ao alcance dos camponeses. A cerveja, invenção flamengo da Alta Idade Média, barata e produzida em muitos locais, era, em, apreciada apenas no norte europeu, não gozando de grande prestígio na maior parte das regiões. Moradia ao contrário da alimentação, a moradia apresentava grandes variedades regionais, resultantes das necessidades impostas pelo clima e das possibilidades permitidas pelos materiais de construção de cada local. O norte úmido, freio e florestal definiu um estilo obviamente diferente do sul o mediterrâneo seco, quente e pedregoso. As regiões montanhosas do norte ibérico, da zona pirenaica, do centro friancese e da região alpina buscaram soluções próprias, diferenciadas das áreas planas. As cidades apresentavam, naturalmente, condições específicas, com uma grande população concentrada numa superfície pequena, enquanto o campo tinha uma densidade demográfica baixa. Mas, assim como os campos se diferenciavam pelo seu contexto geográfico, as cidades não eram iguais entre si. Uma grande sede feudal, a capital de um reino, uma importante sepiscopal, uma cidade dedicada ao comércio internacional, uma cidade artesanal, um pequeno burgo rural não poderiam, razões geográficas e profissionais, construir habitações e edifícios públicos da mesma forma. Nos sete primeiros séculos medievais, toda moradia, de nobres ou de camponeses, era feita de madeira. Apenas os palácios monárquicos e as igrejas, e nem todos, podiam ser erguidos em pedra. O plano interno era simples, geralmente com um único cômodo, maior ou menor conforme a categoria social do proprietário e o seu número de moradores, no qual se desenrolava toda a vida familiar. Alice nascia, Alice cozinhava, Alice comia, Alice amava, Alice dormia, Alice morria. No máximo, uma espécie de cortinado separava precário e provisoriamente os espaços. Com a feudalização da sociedade a partir do ano mil e a necessidade de regionalizar a defesa, muitos castelos foram levantados toda parte. Sua função militar levava-os a ser construídos sobre uma elevação, natural ou artificial, e a estar cercados de muralhas ou fossos. Destacavam-se, portanto, dos demais edifícios locais. Mas continuaram, até o século XII, às vezes mais tarde ainda, a ser feitos em madeira. Os grandes castelos de pedra que podemos visitar ainda hoje ou são posteriores ou pertenciam a grandes personagens, reis, duques, condes. Ainda assim, o espaço interno era multifuncional. Apenas na baixa idade média os diferentes aposentos foram claros e definitivamente separados. Materialização arquitetônica do espírito individualista que se desenvolvia desde o século XII. A ocupação daqueles espaços era pobre. Arcas para guardar diferentes objetos e que serviam também de bancos. Cavaletes e tábuas que eram montados quando se precisava de mesa. Uma cadeira de espaldar alto colocada sobre um estrado no caso de castela de um senhor importante. O piso de terra abatida ou pedra e as janelas estreitas motivo de segurança tornavam o interior dos castelos freio e escuro. Contra o primeiro inconveniente, forrava-se o chão com palha e as paredes com tapeçarias. Acendia-se a lareira. Contra o segundo, mantinham-se tochas acesas colocadas em suportes pregados nas paredes. Figue. 14. Casa burguesa do século XIV. Em Monte Pelir o acesso a partir da rua dá-se um corredor que leva até um vestíbulo coberto. Do pátio uma escadaria leva ao salão e dali um quarto. Com terraço e ao quarto principal na torre. O espaço abobadado sob o salão servia para atividades profissionais. Nas cabanas dos camponeses, as finas paredes de barro e gravetos impediam menos ainda a entrada do freio, que não podia ser combatido com tapeçarias ou lareiras, muito caras. O fogão colocado no centro da casa ficava aceso o dia todo, cumprindo também essa função. Ainda para enfrentar o freio, era comum que as pessoas dormissem muito próximas umas às outras e que naquele mesmo cômodo, separados ou não um tapume, fossem colocados os animais da família, cujo calor corporal aquecia as pessoas. O mobiliário era ainda mais pobre e os utensílios domésticos poucos e grosseiros. A casa de um burguês de boas condições tinha vários cômodos. O conceito de individualidade e privacidade nasceu com ele, nas cidades de fins da Idade Média. Vários desses cômodos estavam reservados às atividades profissionais. Salas para trabalho dos artesãos, quartos para estes dormirem, depósitos de matérias-primas, loja com abertura para a rua. A disposição e o tamanho desses espaços naturalmente variavam conforme as características da cidade e das atividades do burguês. Geralmente as moradias urbanas tinham seu andar térreo mais recuado, enquanto os superiores avançavam sobre a rua, que tinha traçado irregulares e sem calçamento. Foi um grande evento quando o Felipe Augusto mandou pavimentar as ruas de Paris. Nas cidades maiores e mais importantes, de terreno mais caro, todos os espaços urbanos eram construídos, mesmo sobre as pontes, como em Paris, Londres e Florença. Vestuário da mesma forma que a respeito da moradia, não é possível resumir a evolução e as características do vestuário medieval, devido a sua grande variedade no tempo, no espaço e nas categorias sociais. Ademais, nesse campo novo da medievalística, a documentação é muito pobre, em especial sobre a primeira e a alta idade média. Até os tornozelos para as mulheres e até os joelhos para os homens. Debaixo dessa túnica usava-se uma camisa, longa no caso feminino, curta no masculino, pois os homens portavam ainda calções, uma espécie de cerola que ia até os tornozelos. No inverno, quem tinha condições colocava diretamente no corpo, sob a camisa, uma peliça, espécie de colete de pele, sem manga acima de tudo. Vinha uma capa, às vezes com capuz, de pele no caso dos mais ricos, de lano dos mais simples. O calçado podia ser bota de couro de cano alto para os ricos ou simples sapatilha de tecido para os mais pobres. O uso de luvas era difundido em todas as categorias sociais. O guarda-roupa era muito limitado, geralmente apenas um conjunto de peças de reposição. As peças superiores eram duráveis, as íntimas eram tiradas para dormir e usadas cerca de duas semanas antes de ser lavadas, de forma que não se desgastassem muito. Lazer de maneira geral, os medievais levavam uma vida material dura, os clérigos passando muitas horas de inorações, estudo e tarefas cotidianas de sua diocese e o mosteiro. Os senhores laicos em exercícios militares e administração de seu senhorio. Os burgueses em difíceis negociações e perigosas viagens. Os camponeses num trabalho pesado e de retorno nem sempre compensador. O trabalho era visto como penitência devida pelo pecado original, após o qual Deus decretara que o homem comerá com o suor do rosto. A palavra trabalho, e seus correspondentes em todas as línguas latinas, derivou de tripalium, um instrumento romano de tortura. Mas, como em todos os locais e épocas, a Europa medieval tinha variadas formas e momentos de lazer que procuravam compensar o trabalho no restante do tempo. Formas e momentos que dependiam muito das tradições locais, mas especialmente da condição social da pessoa. Na teoria, os clérigos procuravam evitar a ociosidade, mando pecado, e deviam limitar-se a cantar, a ler, a conversar entre si ou a passear pelo claustro. Na prática, visitavam parentes e amigos leigos, faziam pequenos jogos de adivinhação e mímica, viajavam em peregrinação e para ir a sínodos e concílios. Os de comportamento menos rigoroso, como os goliardos, não dispensavam a taverna, o jogo de dados e mesmo, às vezes, o bordel. Os senhores laicos apreciavam especialmente a caça, os banquetes em que se recebiam vassalhos e forasteiros importantes, os torneios em que se podia ganhar fama e riqueza, os jogos aristocráticos, como o xadrez, introduzido na Espanha muçulmana talvez no século X e que se difundiria no ocidente a partir do século XII. Os cidadinos apreciavam diferentes jogos de azar, em particular de dados, praticados em praças públicas ou centímetros-tavernas, e que muitas vezes provocavam desordens, levando monarcas como Luís IX da Freiança, a proibí-los. Em meados do século XIV surgiram no sul da Alemanha os primeiros jogos de baralho. Os camponeses, fim, dedicavam-se sobretudo a jogos ao ar livre, espécies de disputas esportivas que testavam a força e habilidade físicas. O lazer medieval excelência estava nas muitas festas do calendário, que reservava cerca de um quarto do ano a elas. Festas que, da mesma forma que em todas as sociedades agrárias, não eram apenas rupturas com o cotidiano e momentos de descanso, e sim atividades de forte caráter mágico, propiciatório, que pelo desperdício, pela abundância de comida e bebida buscavam atrair os favores dos poderes supra-humanos. Isso mesmo as festas do calendário litúrgico medieval, comemorações cristãs de eventos importantes da história santa, sempre guardaram muito de seu caráter pagão. Era o caso, para citar um primeiro exemplo, da Páscoa, a principal data do calendário cristão, na qual se rememora a ressurreição do Senhor. Ora, esse momento do ano havia milênios era objeto de reverência, marcando o início da primavera no hemisfério norte e, assim, o renascimento de toda a natureza após o inverno. A Semana Pascal formava um conjunto de festas agrícolas muito mais antigas que os eventos que comemora no calendário religioso judaico e no cristão. Sentido enraizado na psicologia coletiva e que não desapareceu na Europa medieval com a cristianização da data. Os jejuns e orações da semana terminavam, como nas sociedades pré-cristãs, com uma farta refeição, na qual mesmo os mais pobres comiam carne e ovos, que tinham sido interditados durante a quaresma. Em junho havia muitas datas festivas, que funcionavam como uma espécie de compensação antecipada ao verão, ponto alto dos trabalhos agrícolas e, portanto, estação de poucas festas. Dentre as comemorações juninas, a principal era de São João Batista, no dia 24, o dia do ano de maior número de horas de som no hemisfério norte. Mas outros santos também eram reverenciados naquele mês, e dessas festas nasceu o teatro medieval, que até o século XI representava no pórtico das igrejas dramas religiosos em latim e depois em redos centímetros língua vulgar, chamados jogos no século X e XI, milagres no XIV e mistérios no XV. Desde o século XIII, paralelamente a esse teatro ainda de fundo religioso, desenvolvia-se um puramente laico, que se utilizava de temas do teatro antigo e de tradições folclóricas locais. Já no outono, a 29 de setembro, na festa de São Miguel, os camponeses pagavam suas obrigações anuais ao senhor da terra e, com a participação deste, celebravam o fim da etapa mais dura dos trabalhos no campo. Aquela era uma ocasião de o senhor desempenhar seu papel de provedor, de propiciador de fartura, oferecendo uma refeição simples, em farta a toda a comunidade. Em outubro ocorria Vindima, fato importante naquela sociedade para a qual o vinho era praticamente a única bebida tônica, essencial no inverno que se aproximava e também na liturgia. Essa atividade era de tanta significação que deu nome ao mês no calendário carolíngio, o Indumemanot, mês das Vindimas. Entende-se assim que ela fosse festejada com grandes festas locais, plenas de cantigas camponesas e vinho. No inverno, a data central era 25 de dezembro, antiga festa pagando solstício de inverno, isto é, do dia mais curto do ano, após o qual o sol começa a reaparecer com maior força e duração. Depois de longas discussões sobre a data do nascimento do Salvador, no século IV ela foi colocada naquele dia, a partir da identificação mítica entre Cristo e o sol. O antigo costume de trocar presentes naquele momento para estimular a fertilidade foi prolongado pelo cristianismo, que o justifica como comemoração do nascimento do Deus encarnado e como imitação do gesto dos magos que o presentearam. No fecho do inverno, o carnaval e seus excessos alcoólicos, alimentares e sexuais festejavam o fim da morte temporária da natureza que ocorre naquela estação. Morte vivendo num mundo agrícola, em que se percebe cotidianamente como alguns seres precisam morrer para que outros possam viver. Convivendo com a constante ameaça da fome, das epidemias e das guerras, os medievais sentiam a onipresença da morte, mas isso não os incomodava. Eles tinham dela uma visão natural, tranquila, diferente da de seus descendentes dos séculos seguintes. Como o cristianismo ensina que a morte é o começo da vida eterna, e não o fim definitivo, chegado o momento as pessoas procuravam se preparar. A grande tragédia não era morrer, mas morrer inesperadamente, sem ter confessado, recebido os sacramentos, feito duas sonhas e esmolas, estabelecido o testamento. Tinha-se consciência e resignação pelo fato de que o destino das espécies vivas é morrer. A morte nivela os homens e mostra o despropósito de seu orgulho e suas riquezas. Esse é o sentido da advertência de Deus ao ser humano. Ainda no paraíso, você é pó e o pó voltará. Esse é o sentido do texto que o monge cisterciense Alinand de Freio e de Monte escreveu entre 1194 e 1197. A morte libera o escravo, a morte submete rei e papa, e paga a cada um o seu salário, e devolve ao pobre o que ele perde, e toma do rico o que ele abocanha. Mas no século XII, com os progressos materiais da sociedade cristã ocidental e com o desenvolvimento do individualismo, foi mudando a postura a respeito da morte. O homem passara a viver melhor e queria viver mais. A morte foi deixando de ser uma amiga que o encaminhava para a eternidade para se transformar numa inimiga que o afastava de tudo que conseguira ou pensava vir a conseguir neste mundo. O naturalismo frianciscano que saudava afetivamente a morte como nossa irmã, da qual o homem algum pode escapar, foi apenas um intervalo naquela tendência. No século XIV, com a peste negra, completou-se o ciclo e surgiu o conceito da morte macabra, mórbida, destrutiva. A morte não era mais uma presença cotidiana, era um fim do cotidiano. Bibliografia básica, 16, 30, 41, 43, 45, 51, 57, 59, 64, 66. Bibliografia complementar, J. L. Flandrin, um tempus pour embrasser. Aos origines de amorales sexuelles occidentales, Paris, Seuil, 1983, Belaurioux, Limonja Table, Paris, Adão Biru, 1989, M. Pastoreal. A vida cotidiana no tempo dos cavaleiros da Távola Redonda, São Paulo, C. E. Das Letras, 1989, F. Pipominiere e Arrimani, C. V. Tiralmoenache, Paris, Adão Biru, 1995, H. de Oliveira Marques. A Sociedade Medieval Portuguesa Aspectos de Vida Cotidiana, Lisboa, Sada Costa, 2ª E. de 1971. Capítulo 8 As estruturas mentais apenas há pouco tempo foi tornado objeto de estudo o fato óbvio de que o homem, e, portanto, a história, é formado tanto seus sonhos, fantasias, angústias e esperanças quanto seu trabalho, leis e guerras. Desta forma, é fundamental a compreensão do primeiro conjunto de elementos para que o segundo ganhe sentido. Bem entendido, não se trata de adotar uma postura determinista, atribuindo tudo à mentalidade, mas é preciso considerar o pano de fundo mental, o nível mais estável, mais móvel das sociedades, para se ver em profundidade as motivações e os moldes da história econômica, política, social e cultural. Enfim, apreender a globalidade histórica requer análise das relações entre os níveis mais dinâmicos e os mais lentos da realidade humana. Essa história das mentalidades situa-se no ponto de junção do individual e do coletivo, do longo tempo e do cotidiano, do inconsciente e do intelectual, de estrutural e do conjuntural, do marginal e do geral. Nível é aquele do cotidiano e do automático, é o que escapa aos sujeitos particulares da história, porque revelador do conteúdo impessoal de seu pensamento. É o que César e o último soldado de suas legiões, São Luís e o camponês de seus domínios, Cristóvão Colombo e o marinheiro de suas caravelas têm em comum. Como a palavra mentalidades tem outros sentidos, talvez história psicossocial fosse uma expressão menos ambígua, indicando o primado psicológico nos seus aspectos mais profundos e permanentes, mas sempre manifestados historicamente, dentro e em razão de um determinado contexto social, que sua vez passa a agir a longo prazo sobre aquele conjunto de elementos psíquicos coletivos. De qualquer forma, sendo um termo já consagrado, pode ser utilizado, desde que no singular, mentalidade traço, para indicar com isso que se trata da camada estratigráfica mais profunda da vida humana, que se trata de um terreno único, sobre o qual foram edificadas as diversas sociedades, cada uma delas com sua arquitetura própria, mas todas dependentes das condições de relevo daquele terreno. O homem é plural na cultura e singular na mentalidade. Claro que, na longa duração histórica, o ritmo mais acelerado da primeira provoca transformações lentas na segunda, que sua vez gera novas mudanças culturais. No entanto, as movimentações superficiais da história não alteraram significativamente aquela base mental vinda da pré-história. Tendamos a esquecer que aquilo que chamamos de história representa menos de 1% do tempo de existência da espécie humana. Tempo que, mais rico e acelerado que tenha sido, não pode alterar tudo. As ondas da história, mesmo violentas, pouco mexem com o fundo do oceano, centenas de metros abaixo. Como captar aqueles conteúdos? Se mesmo seus portadores não percebem sua presença e seu significado. Os historiadores tentam fazê-lo meio da análise dos imaginários da sociedade estudada, os quais trazem à tona dados da mentalidade através de significantes que refletem e alteram, lentissimamente, os significados da mentalidade. Daí a dinâmica desta. Como essa história é de muito longa duração, não podemos, como foi feito nos assuntos dos capítulos anteriores, examiná-la em cada uma das suas fases medievais. Veremos seus componentes, presentes em todas as fases, ainda que a abundância documental exemplifiquemos mais com a idade média central. O primeiro deles a ser analisado é a visão sobrenatural que se tinha do universo. Depois o simbolismo, a única linguagem possível para aquela leitura do universo. O seguir, o belicismo, o sentimento de que tudo e todos participam da luta cosmológica entre as forças do bem e do mal. Fim, contra atualismo, as formas de relação com um ou outro daqueles partidos do mundo extra-humano. A visão hierofânica de mundo para o homem medieval, o referencial de todas as coisas era sagrado, fenômeno psicossocial típico de sociedades agrárias, muito dependentes da natureza e, portanto, à mercê de forças desconhecidas e não controláveis. Isso gerava, compreensivelmente, um sentimento generalizado de insegurança. Temia-se pelo resultado, quase sempre pobre, das colheitas. Temia-se a presença freia quente das epidemias, que não se sabia combater. Temia-se sobretudo pela vida futura. No século XIII um pregador freionciscano estimava a probabilidade de salvação em uns 100 mil. Desemparado diante de uma natureza freia quentemente hostil, o homem encontrava as origens disso, e as possíveis escapatórias, num mundo do além. Sem dúvida, aquela era uma sociedade habituada a viver sob o signo do sobrenatural. Esbarramos aqui em dificuldades terminológicas importantes. Falar em sagrado desperta hoje a ideia de oposição com o profano, quando na verdade esta palavra quer dizer mais diante do templo do que fora do templo. Ou seja, não se trata de conceitos opostos, e sim complementares. Falar em sobrenatural implica pensar na natureza de forma restrita, enquanto para os medievais e sua cosmologia, pela qual todas as partes do universo estão estreita e indissoluvelmente ligadas entre si, a natureza tinha um sentido muito amplo. Não havia propriamente aquilo que chamamos sobrenatural. A própria palavra surgiu apenas no século XIII, no contexto do desenvolvimento de uma nova concepção de natureza. Podemos então falar na sociedade medieval vivendo sob o signo da, para usar a expressão consagrada Mircea Eliade, hierofania, ou manifestação do sagrado. Mas para isso devemos considerar que sagrado, do ponto de vista medieval, engloba o profano. De fato, na Idade Média ocorriam hierofanias em setores da vida que hoje consideramos profanos, diferenciados do campo religioso, como a política ou a economia. Exemplo, quando o sobrinho de Carlos Magno, rolando, e morto pelos inimigos na Espanha, em toda a friança chove, venta, troveja, escurece, a terra treme, fenômenos que continuam a ser considerados naturais, em revelando algo mais naquele contexto, a dor pela morte do herói. Ou seja, era o sobrenatural se mostrando no natural, fenômeno de todas as religiões, mas especialmente importante no cristianismo, centrado na maior hierofania possível. Deus se fez homem. Podemos, alternativamente, falar em teofania ou manifestação de Deus, desde que pensemos nessa divindade abarcando tudo. Na sua onipotência e presciência, Deus está presente nos mais diferentes eventos e locais, mesmo naqueles que os puristas não associam normalmente a Ele. Nas batalhas medievais, Deus, ou algum representante seu, sempre participa e define o resultado. Ele não resolve a pendência sem a batalha, para dar chance aos homens de melhor expressarem seu envolvimento com Ele. Os demônios, dizia São Francisco, São carrascos de Deus. O purgatório, afirmavam teólogos e agiógrafos, é a prisão de Deus. Não havia, como dissemos, oposição sagrado, profano, e sim uma agradação do sagrado que cobria tudo. Deus, anjos, homens, astros, animais, plantas, diabo. Este, que pela revolta se tornar o último da escala, tinha sido o primeiro, depois de Deus, a mais bela obra divina, Lúcifer, anjo da luz. A concretude da religiosidade medieval decorria dessa interpretação de mundo que via o sagrado, divino ou demoníaco toda parte. Eram onipresentes anjos e demônios, a quem se procurava atrair ou exorcizar. Essa sensibilidade coletiva tornara-se mais intensa desde o século XIII e ajudou a própria vitória da igreja, pois os missionários triunfaram principalmente devido à derrota dos demônios, conseguida a meio de exorcismos e curas milagrosas. A comunicação entre os mundos humano e divino estava sempre aberta. Era mesmo possível passar de um ao outro, pois a geografia simbólica de então os colocava muito próximos. A literatura medieval abunda em relatos de viagens ao outro mundo, sinal de que não se tratava apenas da fantasia de alguns poetas, mas da expressão de um elemento sempre presente na psicologia coletiva da E. Tais viagens eram empreendidas das mais diversas formas, quase sempre havendo um guia dirigindo o personagem ao objetivo. Como no ocidente medieval as coisas ocorriam assim na terra como no céu, segundo a principal oração cristã, as transformações da sociedade deram origem, na segunda metade do século XII, a um terceiro espaço não terreno, o purgatório. Com este, amenizava-se o dualismo, adequava-se o imaginário às transformações sociais do período e completava-se a geografia do além. A interpretação hierofânica do universo se expressava especialmente através de práticas mágicas, isto é, de alterações da realidade visível graças a intervenções da realidade invisível. Tais intervenções eram conseguidas meio de um conjunto de fórmulas, ritos e gestos que tornariam operacionalizáveis poderes pouco conhecidos e pouco acessíveis ao homem comum, quer dizer, a magia era entendida como uma hierofania de outras hierofanias. Na Idade Média, a magia tinha três tipos de manifestação, o milagre, o maravilhoso, a feitiçaria. Traçar os limites entre esses fenômenos, como muitos estudiosos tentaram, é extremamente problemático. Jacques Ligolf, exemplo, diferencia o milagre e o maravilhoso cristão, realizado apenas Deus, do maravilhoso de origens pré-cristãs, produzido uma multiplicidade de forças. Contudo, o mesmo historiador lembra mais adiante que o maravilhoso perturba o menos possível a regularidade cotidiana, e provavelmente é exatamente este o dado mais inquietante do maravilhoso medieval, ou seja, o fato de ninguém se interrogar sobre a sua presença, que não tem ligação com o cotidiano e está, no entanto, totalmente inserida nele. Ora, isso parece significar que para o homem medieval a distinção entre aqueles conceitos era pouco importante. Igualmente discutíveis são as tentativas feitas alguns de aplicar à Idade Média a separação antropológica entre feitiçaria e bruxaria. Para a visão popular medieval, hierofanias ocorrem com frequência, mas dificilmente se pode saber de que tipo de poder elas provém. É verdade que para a visão clerical há uma freonteira, em ela não era de conteúdo, e sim ideológica. A magia natural opunha-se uma magia maléfica. Mesmo essa diferenciação é tardia, decorrente da dogmatização e monarquização da igreja, completadas apenas no século XIII. Santo Agostinho, exemplo, no começo da Idade Média, dizia que pelas artes mágicas se fazem milagres semelhantes aos feitos pelos escravos de Deus. No século XII, João de Salesbury reconhecia que magos são aqueles que, permissão de Deus, subvertem os elementos da natureza. No século seguinte, corria uma história, de origem sem dúvida bem anterior, pela qual numa certa cidade dois indivíduos caminhavam sobre a água e eram imunes ao fogo. Diante disso, o bispo chamou um sacerdote versado em magia para saber a origem daqueles milagres, pois é impossível que façam força divina, uma vez que seus ensinamentos são inteiramente heréticos. O padre invocou então o diabo e soube que ele é que dava poderes àqueles sujeitos. Na mesma é, Tomás de Aquino repetia que os demônios podem fazer milagres. Outro lado, havia malefícios de origem divina, como mostra a crença de fins da Idade Média, de acordo com a qual certos santos eram vistos às vezes como autores de doenças. Em razão disso, já nos primeiros séculos medievais, chamar um médico, um mago ou um sacerdote durante uma enfermidade era indiferente. Acreditava-se que toda doença fosse causada a um agente externo ao organismo. Daí a necessidade de amuletos, filtros ou exorcismos para obtenção da cura. Noutros termos, a magia que causa a doença deve ser combatida a outra magia. Os milagres terapêuticos, os mais frequentemente pedidos, eram uma espécie de contra-magia. Nessa linha de indiferenciação entre magia divina e magia diabólica, esteve a questão em torno do ordalho. Este se baseava na ideia de que Deus se manifestaria quando lhe fosse pedido um julgamento. As autoridades civis deixavam então o veredicto a ele. O réu deveria, exemplo, segurar um ferro em brasa, que só o feriria em caso de culpabilidade, pois Deus não permitiria que um inocente sofresse. Contudo, sempre se temia que o acusado recorresse a outra magia, que não a divina, para escapar à condenação. Sendo difícil saber a origem daquela hierofania, passou-se a questionar a validade do ordalho. Revelando o desenvolvimento de uma religiosidade menos externa e ironizando o ordalho, o poeta alemão Gottfried Eid von Strasburg, no começo do século XIII, mostrou no seu tinstão e isolda a heroína burlando o julgamento de Deus com um truque. Fim. Em 1215, a igreja aboliu a prática do ordalho como prova jurídica. Aquilo que a Idade Média chamava de maravilhoso também não tinha origens claras. Para exemplificar, lembremos do lá de Gijimar. Zero herói, que dá nome ao conto, durante uma caçada atingiu uma serva, mas a seta voltou sozinha e feriu o caçador. O animal então lhe disse que nada o curaria, a não ser uma mulher que ele amasse muito. Saindo ferido do bosque, Gijimar encontrou um navio todo equipado e que, sem mais ninguém a bordo, o levou a uma terra que não conhecia, onde foi recolhido uma dama que sente logo um grande e correspondido amor. Tempos depois, em, descoberto pelo marido dele o herói teve de regressar a seu país. Um dia, contudo, a dama encontrou a mesma nave, que, ainda sem tripulação, a levou até a região onde estava Gijimar. Os amantes logo se reconheceram pelo nó que ela dera na camisa dele quando da despedida, e que apenas ela conseguiria desmanchar, e pelo cinturão usado pela dama, cujo fecho apenas Gijimar poderia abrir. Sem dúvida, eram fatos que escapavam à vontade humana, mas de proveniência discutível, divina ou demoníaca. No fundo, a não ser aos clérigos, não importava saber. Insistamos, para fechar esse item, a visão hierofânica ou teofânica do universo significava uma visão na aparência dualista, na essência unitarista. Mesmo onde a unidade parecia ameaçada, sabia-se que, pelo menos com o fim dos tempos, ela seria restaurada. O diabo não tinha existência autônoma, própria. Em última análise, era redutível a Deus. Era outra face dele. Eram complementares. Havia, bem percebeu André Valches, uma sacralidade diferenciada. O profano não se distinguia mais de um sagrado, cuja definição precisa, e os próprios clérigos eram incapazes de dar. Na bela e expressiva definição de São Bernardo, em meados do século XII, onde está a unidade, está a perfeição. O simbolismo naquele mundo no qual todas as coisas eram passíveis de ser vistas como hierofanias, isto é, como algo a mais do que pareciam à primeira vista, uma cosmologia simbólica impunha-se com naturalidade. O universo era interpretado como um imenso conjunto de símbolos. Sabe-se que na origem o termo grego zumbulon designava cada uma das metades de um objeto que fora dividido, para que sua junção funcionasse como uma senha. Daí o sentido literal de sinal que faz reconhecer. Logo, não pode ser confundido com o signo, que é apenas um substituto ou representação de algo, sem ter semelhança estrutural com a coisa que representa. Da mesma forma que o signo, alegoria também é convenção. O símbolo, pelo contrário, é um produto psíquico espontâneo, que exprime algo que não poderia ser formulado com precisão nem compreendido de outra maneira. Portanto, a função do símbolo é religar o alto e o baixo, criar entre o divino e o humano uma comunicação tal que eles se unam um ao outro, e encontro de duas realidades numa só, ou melhor, expressão da única realidade sob outra forma. O símbolo é inferior à realidade simbolizada, mas intermédio daquele homem se aproxima desta, restabelecendo a unidade primordial. Isso ele está presente em todas as religiões, cujo sentido é exatamente esse de religar mundo humano e mundo divino. Entende-se, dessa forma, que a relação do símbolo com a coisa simbolizada seja profunda, de essencialidade. Em razão disso, o símbolo não é para ser compreendido, afetivamente, intuitivamente, ele estabelece uma relação secreta com a realidade transcendente. O significado é nele sempre mais rico que o significante. Dá-lhe ser polissêmico, com cada significante podendo apresentar vários significados. Exemplo, para o ocidente medieval leão como símbolo de poder era Cristo, como símbolo de sabedoria o evangelista São Marcos, como símbolo de orgulho anticristo, como símbolo de justiça ornamentava o trono dos reis da freiança e dos bispos. O significado preciso é dado pelo contexto, pela relação com os demais símbolos. Há uma lógica simbólica que fornece a chave para o entendimento da mensagem, sem anular o significado potencialmente diverso de cada símbolo, a mentalidade simbólica persegue a unidade do múltiplo. O papel do símbolo é projetar o indivíduo no além, romper os limites de tempo e lugar, fundir microcosmo e macrocosmo. Daí o símbolo ser uma eurofania, revelar uma realidade sagrada para quem tiver sensibilidade para decodificá-lo. Não se requer para tanto uma operação consciente, intelectual, mas automática, inconsciente. Nas palavras do Pseudo Dionísio Areopagita, cuja obra exerceu grande influência ao longo de Idade Média, o sensível é reflexo do inteligível. Logo, o símbolo é um véu que encobre a realidade transcendente. Mas um véu que o homem pode deve levantar, pois, como diz o texto bíblico, nada há de oculto que não venha a ser revelado. Para São Bernardo, esse sentido oculto das coisas deve ser inicialmente procurado na própria palavra de Deus, pois o sentido literal é indigno de ser recebido na escritura tão santa e tão autêntica. O símbolo é, então, uma verdade que esconde outra verdade. E elas se comunicam, num universo concebido como integral, uno. Todas as suas partes estão ligadas a analogias simbólicas. Daí o princípio do silogismo tipológico, do paralelismo entre as partes da Bíblia, segundo a velha ideia que Santo Agostinho resumiu afirmando que no Antigo Testamento está escondido o Novo. No Novo está revelado o Antigo. Exemplo, Cristo carregando sua cruz até o local do suplício fora prefigurado e saclevando lenha para seu próprio sacrifício, a ser feito seu Pai. De acordo com essa visão simbólica do universo, o próprio homem é um símbolo. A relação do homem com a natureza não é da sujeito e objeto, porque ele se encontra integrado no mundo exterior. Para a Idade Média não existiam freio anteiras nítidas entre o indivíduo e o mundo. Segundo a concepção vinda da Antiguidade e aceita em quase toda a Idade Média, o homem é um microcosmo, não apenas um freio-agumento do todo, mas uma réplica dele em ponto menor. Sua carne é feita de terra, seu sangue de água, seu fôlego de ar, seu calor de fogo, ou seja, nele se encontram os quatro elementos constitutivos do mundo. FIG. 15. Simbolismo. Na luta entre o galo e a serpente, isto é, o bem e o mal, o primeiro fêmeo adversário. Além de muitos outros símbolos animais, Cristo também é o galo, que desperta os homens antes mesmo de sol despontar. E a presciência da divindade, a serpente, animal rastejante, subterrâneo, da escuridão e da traição, C. Analogia. O anjo caído. Mas ainda, cada parte de seu corpo corresponde a uma parte do universo, a cabeça ao céu, o peito ao ar, o ventre ao mar, as pernas à terra, os ossos às pedras, as veias aos galhos de árvores, os cabelos às ervas, os sentidos aos animais. As etapas de sua vida são seis, como os dias da criação, infância, adolescência, juventude, maturidade, velhice, decrepitude. Em suma, pela mentalidade simbólica, o homem não se sente um freagumento impermeável, mas um cosmos vivo aberto a todos os outros cosmos vivos que o rodeiam. Não se reduz à existência freia, argumentada e alienada do homem civilizado do nosso tempo. Todos os elementos da natureza, animais, plantas, pedras, são símbolos, respondendo à necessidade de esprimir o invisível e material, meio do visível e do material. Essa razão, o templo cristão não poderia deixar de ter forte carga simbólica, especialmente no período românico. A planta em cruz terminando numa cabeceira com várias capelas expressava a concepção de que a igreja era o próprio corpo de Cristo. Daí o portal ser um arco do triunfo para se entrar no reino de Deus. A entrada ficava quase sempre do lado ocidental, de forma que ao caminhar em direção à cabeceira o fiel dirigia-se para o oriente, local onde nasce o sol e se encontra o paraíso terreno. A área quadrangular do cruzeiro representava o mundo humano, encimada pela bóbada, cuja forma lembra o céu, e cuja circularidade é a imagem da perfeição celeste. A interpretação simbólica também atingia as formas e os números. Para um autor anônimo do século XII, retomado mais tarde Dante, Deus é uma esfera, cujo centro está em toda parte e a circunferência em nenhuma. O número 1 simbolizava a unidade essencial do universo. O 2 expressava, pelo contrário, a divisão, o conflito. O 3 lembrava a trindade e, portanto, tudo o que é espiritual. O 4 representava o mundo material, em função da quantidade de pontos cardeais e dos elementos constitutivos da matéria. O 5 era o homem, ser material que possui alma. O 6, número da criação, tendia, isso, a perfeição, mas podia tornar-se manifestação do mal. O 7, ao unir o espiritual e o material, indicava o homem plenamente realizado, completo. O 8 designava a eternidade, ser posterior aos 7 dias da criação. Daí o signo matemático de infinito vira ser um 8 deitado. O 9 era a mais completa espiritualização, já que resulta do 3 multiplicado ele mesmo. Os nomes eram igualmente vistos como símbolos. Adotar o nome de um santa e buscar a identificação profunda com ele, era receber suas características essenciais, suas virtudes, reveladas exatamente pelo nome. A maior coletânea geográfica medieval, a Legenda Auréa, composta em 1261 a 1266, abre boa parte de seus capítulos com uma etimologia simbólica do nome do santo e cuja história será narrada a seguir. O simbolismo estava presente não apenas nos nomes de pessoas, mas também de locais, animais, pedras, plantas e instituições. Exemplo, os freades dominicanos eram assim chamados não só causa do fundador de sua ordem, mas também para indicar obediência e fidelidade deles, dominicanos e cães do Senhor. Em suma, o simbolismo era a forma de expressão do homem medieval padrão, o caminho para a exteriorização de seus sentimentos mais profundos. A concretude do seu estilo de vida dificultava a teorização, limitava a possibilidade de filtrar a realidade sensível, extraindo princípios gerais. Assim, ele buscava na própria materialidade da natureza elementos para compreender o lado transcendente dela. Como Aaron Gurevich percebeu, o homem da Idade Média era inclinado a confundir o plano espiritual e o plano físico e a explicar o ideal nos mesmos termos que o material. Ele não concebia a abstração enquanto tal, quer dizer, fora de sua encarnação concreta visível. O belicismo esta característica da mentalidade medieval decorria da presença constante daquelas manifestações sagradas nas suas duas modalidades, vistas do ponto de vista humano, benéficas e maléficas. Elas prolongavam no palco terreno a luta que envolvia temporariamente todo o universo. Os poderes negativos constituíam-se numa realidade palpável para aquela sociedade de tempo rigidamente dividido entre dia e noite, sem luz artificial eficiente, na qual as trevas eram fortemente sentidas. Sua presença cotidiana era indisfarçável e esmagadora. As atividades humanas ficavam limitadas às horas de eunas. A noite era o momento do desconhecido, portanto do assustador. Significativamente, ela era circunstância agravante para a justiça medieval. Frente às trevas, ausência da divindade, estava a presença dela, que se definira como a luz do mundo. Daí para o homem medieval a luz não ter sido somente um fator de conforto material, mas especialmente de segurança psicológica. O gosto pelas cores acentuadas, nas iluminuras dos manuscritos, nas joias e armas dos poderosos, nas esculturas, pinturas e vitrais admirados todos, estava relacionado com aquele significado atribuído à luz. Os artistas representavam Cristo como o Sol, filósofos como Guilherme de Alcerre. Identificavam o belo com a luz. Poetas como Dante Alighieri imaginavam Deus como luz que vive de seu próprio ardor. Os santos e os heróis eram geralmente descritos como seres luminosos, isso muitas vezes loiros, como o tristão. Colocado no centro da luta entre o bem e o mal, com sua alma disputada a anjos e demônios, o homem podia contar com preciosos apoios, e eurofâmicos. Em primeiro lugar, indispensáveis para a salvação, os sacramentos ministrados pela igreja, a comunhão, exemplo, era vista como o contato mais mágico que espiritual com Deus. Daí, ainda no século XI, camponeses enterrarem pedaços de hostes consagradas para aumentar a fertilidade da terra. De forma geral, toda a liturgia era aos olhos dos fiéis uma coleção de ritos dos quais eles esperavam tirar proveito. Depois, os santos e as relíquias também fortaleciam o homem, dando-lhe melhores condições de enfrentar as forças demoníacas. Último, como dissemos no capítulo 3, prolongando antigas tradições pré-cristãs, os reis eram vistos como dotados de poderes sobre-humanos, sabedor da unidade cosmológica, mas assistindo no cotidiano a presença do dualismo, o homem medieval devia posicionar-se de um ou outro lado dos grupos que ele imaginava em luta. Para aquela concepção de mundo, não existiam forças e elementos éticos neutros. Todos tinham uma relação com o conflito cósmico do bem e do mal e participavam da história universal da redenção. A multiplicidade de formas que as forças negativas podiam assumir tornava a vida uma grande luta, que cada camada social enfrentava com diferentes armas. Os leigos recorriam em particular a três tipos. Amuletos de diferentes espécies, anéis, correntes, crucifixos, saquinhos com freagumentos de relíquias, filactérios, sinal da cruz, gesto protetor que na legenda aureia aparece dezenas de vezes, afugentando demônios, curando doenças, fornecendo comida etc. Orações não oficiais, que funcionavam como encantamentos, fórmulas mágicas cheias de nomes de valor cabalístico, como uma oração contra a tempestade do século XIV. Que afirma em certo trecho, eu te conjuro, tempestade, estes cinco nomes, Barbata, Labratalim, Ael, Fiel, Quindiel, o clero, naturalmente, desempenhava nessas batalhas simbólicas um papel central, pois, sendo o grande intermediador entre a humanidade e a divindade, atribuía a si mesmo o poder de indicar os elementos a ser combatidos. Era comum o fenômeno de demonização dos opositores da igreja, justificando-se assim a destruição dos hereges ou mesmo a luta contra o imperador. Contudo isso não significa, ao contrário de análises simplistas, que se tratasse de mera manipulação das crenças populares, parte da igreja para a defesa de seus interesses. Integrado, é claro, no contexto mental da E. clero sinceramente via naqueles adversários manifestações do mal a serem aniquiladas. Considerar o cristianismo guerreiro da Idade Média contraditório é uma interpretação anacrônica. Realmente, se Cristo pregar o pacifismo e a não violência, esses princípios apenas poderiam tornar-se vitoriosos, segundo a interpretação medieval, com a implantação da unidade cristã. Logo, se alguém está contra ela, está também contra a harmonia universal, justificando-se assim o emprego da força para sua eliminação, a guerra é pré-condição para a paz. Todo cristão deve estar preparado para a primeira se quiser alcançar a segunda. Uma oração composta a floros de León, em meados do século IX, revela bem esse sentimento. Afirma-se ali que o próprio Cristo está envolvido em selvagens combates. O fiel deve proteger-se atrás das muralhas de Cristo e assim esperar o Senhor benévolo com coração perseverante. Quem resistir com coragem às armas dos adversários ganhará os bens resplandecentes do reino eterno. Diante disso, a atitude de Carlos Magno mandando executar num único dia 4.500 sachões revoltosos foi, na ótica medieval, um ato profundamente cristão. Mas não havia nisso interesse em consolidar a conquista daquele território. Sem dúvida, em esse objetivo não era político ou econômico, mas de expansão da cristandade, o que significava acima de tudo uma questão relacionada à fé. No mesmo espírito, em 1140 um dos mais importantes juristas da igreja, o monge Graciano, afirmava que os hereges devem ser obrigados a aceitar a salvação mesmo contra a sua vontade. Entende-se assim a concepção de guerra santa, tipicamente medieval, inexistente no cristianismo primitivo e incompreensível para o contemporâneo cristianismo bizantino. Na sua religiosidade profunda a ser exigente, o cristão da Idade Média levava às últimas instâncias as palavras de Cristo, quem não é minha contra mim, e associava-se à sua recomendação de que toda árvore que não produzir bons freutos será cortada e lançada ao fogo. Os próprios clérigos, ainda que em teoria proibidos, pegavam em armas com satisfação, como o bispo que pede a Elcid privilégio de poder dar os primeiros golpes na batalha contra os infiéis. Quando a igreja pregou a paz de Deus, como vimos no capítulo 4, não pretendia negar a validade da atividade bélica, mas apenas colocar os cavaleiros sob seu controle. Tanto que o sermão papal de 1095, que deu origem à cruzada, nada mais foi que um reforço à paz de Deus na Europa cristã e uma conclamação à guerra santa fora dela, para aqueles que outrora combateram contra seus irmãos. Figue. 16. Psicastasia ou pesagem da alma, pintada num retábulo de meados do século XIII, hoje no Museu de Arte da Cataluña. Exemplo típico de uma manifestação de longuíssima duração, o tema aparece no Egito mais de 3 mil anos antes de Cristo. Na figura acima, São Miguel aponta para o diabo o resultado do julgamento. A alma do morto pesou mais que seus pecados, colocados no outro prato da balança. E isso apesar de um pequeno demônio ter tentado trapacear, puxando o prato dos pecados para baixo. O clero não apenas justificava a guerra contra os inimigos terrenos do cristianismo, e às vezes participava diretamente dela, como sobretudo era o encarregado de defender a sociedade contra os inimigos invisíveis. Para tanto, ele usava uma armadura simbólica, a batina, e diferentes armas, como os sacramentos, os exorcismos, o crucifixo, a água benta. A missa era considerada um combate com o diabo ou um tribunal no qual Deus julgava os pecadores, tendo o diabo como acusador e o padre como defensor. A importância e o prestígio que teve a ordem de Cluny deveram-se à sua liturgia, uma forma de combate contra as forças demoníacas, enfrentadas grupos de monges constantemente orando e cantando pelas almas dos mortos. A atração exercida pelos dois tipos de atividade guerreira, a espiritual praticada pelos oratores e a corporal pelos belatores, levou no contexto das cruzadas ao surgimento das ordens militares religiosas, ou seja, constituídas legos que viviam segundo os ideais monásticos, verdadeiros cavaleiros monges, como os hospitalários e os templários. Acima de tudo, fosse clérigo ou leigo, a melhor maneira de enfrentar as forças negativas era se colocando contra a matéria, especialmente contra o corpo, aquilo que em fins do século VI Gregório Magno chamara de abominável roupagem da alma. Essa postura gerou atitudes restritivas e repressivas em relação à vida sexual, como vimos no capítulo anterior. Mesmo no casamento, uma vida sexual muito ativa era picaminosa, o homem ardente prostituía sua esposa, segundo São Jerônimo. Num exercício de controle do desejo, os recém-casados conviviam em abstinência nos dois ou três primeiros dias após a cerimônia. Depois o casamento podia ser consumado, desde que não entendesse nenhuma força maligna. De fato, a impotência masculina ou a frigidez feminina eram vistas como resultado de malefícios. Separando lá-los os sacerdotes faziam exorcismos e bênçãos. Mais comumente se recorria a feiticeiros, como no caso narrado em 1114 a 1117 pelo cronista Agubert de Nogente, segundo o qual sua mãe permaneceu virgem sete anos depois do casamento devido a um malefício feito sua sogra. Mas, graças a uma mulher versada nas artes mágicas, foi feito um contra-encantamento e o matrimônio pôde ser consumado. Fugir aos apelos da carne e meio da magia era escapar de um pecado para cair no outro. O importante para os casados era a prática da continência periódica, que distinguia o matrimônio da fornicação. O desrespeito aos interditos gerava deformações de corpo que revelavam a presença do pecado. Os leprosos, exemplo, seriam produto de amores dominicais. Na sua luta contra a matéria, os monges, pelas práticas ascéticas, procuravam libertar-se das coisas corpóreas como instrumento de retorno a Deus, acreditando que o sofreimento voluntário restauraria a inocência perdida pelo pecado. Os leigos de origem modesta, não podendo tornar-se monges, aderiam à vida eremítica com uma severidade que caracterizou a espiritualidade popular medieval. Era como se os leigos quisessem compensar sua incapacidade de ler ou meditar a palavra de Deus um excesso de violência contra o seu próprio corpo. Se até o século XII a santidade era resultado da predestinação, existiam verdadeiras dinastias de santo estraço. Depois ela passou a estar ligada ao ascetismo e à caridade. Para a maioria dos homens medievais, que não se tornavam monges ou eremitas, a forma privilegiada de luta contra si próprio era a peregrinação. Ao deixar a segurança de sua casa em busca de um santuário distante, o peregrino sofreia todas as dificuldades do caminho, realizando assim um exercício ascético e uma forma de penitência. Noutros termos, numa peregrinação importava mais a rota do que o objetivo. O sofreimento do caminho é que permitia depois receber a sacralidade emanada do corpo santo ou do local visitado. Vistas assim, entende-se que as cruzadas mobilizaram tantos indivíduos quase dois séculos e mesmo depois continuaram a ser sonhadas. Que elas tenham tido fortes motivações econômicas, sociais e políticas é inegável, como já vimos, e nos moldes em que ocorreram revelam sobretudo a mentalidade da E. O belicismo das cruzadas é primeiramente mental, depois corporal. Esse quadro de combate a si mesmo como forma de combate às forças malignas atingiu seu auge na Baixa Idade Média, com o movimento dos flagelantes. Enquanto no século XII a autoflagelação era aceita em termos, apenas como uma forma de penitência, na segunda metade do século XIII passou a ser praticada pelo seu valor escatológico. Desde então ela foi vista como asseguradora da salvação não só do flagelado como também de toda a humanidade. Não acaso, sua primeira manifestação se deu em Perugia em 1260, ano inicial do último período da história, segundo as profecias do monge Joaquim de Fiore. As dificuldades do século XIV difundiram as práticas flagelantes, principalmente na Europa Central e do Noroeste e logo após a Peste Negra. Os flagelantes, encapuzados e levando a cruz, mortificavam-se com chicotes de três correias e pontas de ferro, acreditando assim se purificarem e, portanto, se imunizarem à peste. Em razão disso eles foram muitas vezes considerados mártires que espiavam os pecados do mundo. Levavam-se até eles doentes para curar, endemoninhados para exorcizar, mortos para ressuscitar. No clima de fanatismo purgador e escatológico que eles expressavam e alimentavam, ocorreram vários massacres de judeus. Assumir aspectos anticlericais e incentivar a violência. O movimento flagelante foi condenado aos centímetros 1349 pelo Papa, mas no contexto do cisma do Ocidente, em princípios do século XV, estendeu-se pela Espanha, Freia-se Itália setentrional. Apesar de novamente condenado, sobreviveu até fins do século XV na Itália e na Alemanha e mesmo durante os séculos XVI e XVII no âmbito da contra-reforma. O contratualismo fim do belicismo derivava o contratualismo, estrutura mental que viu o homem ligado, com os correspondentes direitos e deveres, a uma ou outra daquelas forças universais em luta. A opção pelo mal dava origem ao chamado pacto demoníaco, como na conhecida história de Teófilo. Querendo ser nomeado vigário, ele recorreu aos serviços de um judeu que o levou até a presença do diabo, de quem se tornou o bom vassalo após renegar Cristo e Maria. Numa carta entregue ao rei coroado do inferno, ele formalizava o acordo, e obteve então as glórias e vantagens que desejava. Depois, arrependido, pediu ajuda à Virgem, porta do paraíso, para recuperar aquela carta, pois isto foi o pior, e sem revê-la não poderia romper seu trato com Satanás. A Virgem o ajudou, o contrato demoníaco foi queimado e ele pôde ter sua alma salva. E interessante que nessa lenda, existente desde os primeiros tempos da Idade Média, inicialmente em grego, depois em latim e fim em várias línguas vernáculo astraço, o contrato escrito tenha sido visto como essencial. O mesmo ocorre em outra história, esta contada a Cesário de Esterbache no século XIII, segundo a qual dois indivíduos realizavam façanhas incríveis sua ligação com o diabo. Este próprio explicou que eles debaixo das axilas, entre a pele e a carne, trazem costurado o contrato em que se prometeram a mim. Força dele conseguem realizar tais obras, e são indestrutíveis. Sabendo disso, o bispo local mandou abrir as cicatrizes existentes nas axilas daqueles indivíduos. Retirou dali os pequenos manuscritos do pacto e pôde então mandar queimar os escravos do diabo. Também a relação com Deus era vista pelo homem medieval como de direitos e obrigações recíprocos. Essa interpretação ganhou contornos claros com o feudalismo, mas isso não significa que a religiosidade estivesse refletindo a nova realidade das instituições sociais, políticas e econômicas. Ao contrário, estas é que se adequavam ao contratualismo mental. Havia milênios o homem se imaginava trocando com suas divindades poder, riqueza e saúde e reverências, orações e sacrifícios. Naturalmente, o cristianismo não poderia negar aquelas realidades psíquicas profundas, ainda que reinterpretando algumas delas. Exemplo, enquanto anteriormente os homens sacrificavam animais aos seus deuses, com o cristianismo o próprio Deus se auto-sacrificou pelos homens. Ou seja, foi invertida a forma, mas preservada o essencial, a troca entre mundo humano e mundo divino. O contratualismo medieval foi, de maneira geral, coletivista até o século XII e depois individualista. Havia naquela primeira fase uma concepção solidária do picado e da virtude, de forma que uma ou outra daquelas atitudes praticadas o indivíduo recaia sobre toda a sua comunidade. Os penitenciais da alta idade média, ao regulamentar minuciosamente os castigos a serem trocados pelos pecados cometidos, visavam não só salvar a alma atingida, mas sobretudo purificar a sociedade. O perigo representado pelas heresias não era tanto o da perda de algumas almas, mas o do contágio que poderia comprometer a totalidade do rebanho de Cristo. Justificava-se, portanto, destruir uma parte para salvar o todo. Mas também se imaginava possível uma parcela da sociedade trabalhar para a salvação das demais. O papel dos monjas de Cluny, com sua enorme carga de orações e cânticos, era exatamente o de trocar sua dedicação e esforço físico pela salvação dos mortos. Acreditava-se que todas as boas ações praticadas pelos homens formavam uma espécie de reserva de virtudes, ou tesouro, como se chamou desde fins do século XII ou princípios do século XIII. Esse tesouro, pertencente à comunidade cristã, era administrado pela igreja, que distribuía partes dele aos merecedores ou aos necessitados. Apesar de presente há muito tempo na religiosidade popular, tal ideia era teologicamente discutível, tendo sido oficialmente reconhecida apenas em 1343. De qualquer forma, a crença naquele tesouro é que tornava tão importantes os monges, os peregrinos e os santos. Os primeiros eram considerados importantes acumuladores de virtudes, devido à sua vida isolada, pura e dedicada apenas às tarefas religiosas. Quando a igreja medieval passava fases de baixo padrão moral, era o segmento monástico que tomava a direção da instituição. Foi assim, como vimos, com a reforma gregoriana. Em razão disso, desenvolveu-se o hábito de doar aos monges todo tipo de bens para que eles intercedessem em meio de suas orações pela salvação do doador. Foi dessa forma que Clunice destacou, desenvolvendo toda uma liturgia fúnebre, cristianizando a festa pagando os mortos, afirmando que as almas penalizadas teriam seu castigo abreviado orações em sua intenção. As inúmeras doações recebidas pela Ordem explicam-se-se seu caráter de exército dos mortos. Os peregrinos medievais, sua vez, ao trocar esforço físico benefícios divinos, repetiam gestos milenares. De forma geral, o cristianismo limitou-se a revestir os velhos locais de peregrinação de outra roupagem e de outra justificação. Exemplo, desde a Cêutica realizava-se em Cháteres um culto a Deusa Mãe em torno de um poço d'água. No processo de cristianização ali foi construída uma igreja, ficando poço na sua cripta. Mais tarde, centímetros fins do século IX, A igreja recebeu do rei a adoção do manto da virgem. Fato significativo, pois ela é a correspondente cristã das antiquíssimas mães-terre encontráveis praticamente em todas as épocas e em todos os locais. Isso, culto primitivo ainda hoje é ali conhecido, mas sob o novo rótulo de Notre Dame e de Solstere. Assim, o homem medieval que para lá se dirigia respondia a um impulso profundo, antigo, enraizado na mentalidade. Este sentido da história deu origem à ideia, sempre presente na Idade Média, de que o homem é um peregrino neste mundo a caminho do Reino Celeste. Figue. 17. O sacrifício de Isaac. Um dos grandes modelos do contratualismo medieval era essa passagem bíblica, no qual, apesar da dor que isso causaria, Abraão não discute a ordem divina de sacrificar seu único filho, Isaac. Recompensando essa fidelidade sem limites, Deus envia um anjo que no último instante detém a espada de Abraão, se é um cordeiro que acaba a ser oferendado à divindade. A cristianização desse impulso deu-se quase sempre, pelo menos até o século XII, pela presença de corpos santos, ou partes deles, nos locais de peregrinação. De fato, as relíquias existentes nesses lugares completavam a purificação almejada pelo peregrino. Tal se devia ao fato de os santos, mais do que os monges ou os peregrinos, serem os abastecedores excelência do tesouro de boas ações. Eram, isso, os intercessores privilegiados diante de Deus. Socialmente sua procedência foi se alargando à medida que o cristianismo deixava de ser uma religião de elite. Nos primeiros séculos medievais eles provinham quase exclusivamente da aristocracia clerical, depois também da aristocracia laica, desde o fim do século XII e também da burguesia e somente mais tarde do campesinato. Eles eram sempre tratados com familiaridade pelos fiéis. Daí o interessante processo de humilhação dos santos. Aqueles que não intercedessem eficazmente diante de Deus eram punidos pelos devotos, que os ofendiam e batiam nas suas estátuas. Esta familiaridade com os santos gerou costume popular, praticado até o século XVI, de vesti-los com roupas da moda. Os santos forneciam acima de tudo as preciosas relíquias, partes de seus corpos ou objetos que estiveram em contato com eles e que, portanto, transmitiam algo de sua sacralidade. Pela sua carga sagrada e poder miraculoso, as relíquias eram extremamente importantes. Sobre elas faziam-se juramentos. Mosteiros e igrejas gozavam de prestígio proporcional ao das relíquias possuídas. Objetos ganhavam uma carga mágica com a sua presença, como a espada de Rolando, que tinha algumas delas embutidas no cabo. Em razão disso, elas eram procuradas, compradas, roubadas. Volta do ano 1000, os camponeses da Itália Central pensaram em matar São Romualdo para se apoderar de seus ossos santos. No começo do século XIII, enquanto Santa Isabel da Hungria não era enterrada, a multidão cortou seu cabelo, unhas e partes do corpo e da roupa, para obter assim as sempre desejadas relíquias. Além de poder contar com esses intermediários, o homem medieval relacionava-se diretamente com Deus. Com o feudalismo desenvolveu-se a ideia de que ele é o Senhor e os cristãos seus vassalos, portanto seus fiéis. Ora, o diabo não era visto popularmente como orgulhoso, segundo a concepção teológica, mas como traidor, como aquele que desrespeitara as regras da relação com o Senhor. O homem, vassalo fiel, deveria enfrentar todos os seguidores do traidor, rezar ajoelhado, a cabeça descoberta, as mãos juntas, era, ao reproduzir a postura do vassalo diante de seu Senhor, a maneira de o cristão reconhecer-se fiel de seu Deus. Nesse quadro, enfrentar nas cruzadas os muçulmanos infiéis era bem cumprir o serviço vassálico. Somente assim se poderia recuperar um dia o féu do perdido no começo dos tempos pelo primeiro homem, o paraíso. Com as transformações da sociedade féu do clerical, desde meados do século XII, ocorria uma valorização do indivíduo, que se só não poderia alterar a mentalidade, mas modificava as formas de que ela se revestia. Em outras palavras, o contratualismo mental se mantinha, embora o institucional perdesse força, mais no plano pessoal que no social. Ligado a isso, o Deus Pai, que prevalecer até então, cedia lugar na espiritualidade popular à figura do Deus Filho. A arte e a teologia procuravam demonstrar e explicar o mistério do Deus feito homem. Como Georges Duby bem percebeu, o que foi acusada se não a descoberta concreta da humanidade de Deus, procurado nos locais em que nasceu, viveu, morreu. A redescoberta de sua humanidade implicou naturalmente a redescoberta de Maria. E assim a coletividade dos santos foi superada pela individualidade da mãe, a maior intercessora diante de seu filho. Mas ainda, isso se refletiu na visão da vida após morte, sempre fundamental para o homem da Idade Média. Na fase de contratualismo coletivista, foram comuns as cenas do juízo final, no qual os homens eram julgados centímetros bloco e após o qual a humanidade estaria eternamente dividida em dois grupos, definitivos, o dos condenados e dos salvos. Na fase individualista, importavam cada vez mais as ações e sobretudo, significativa interiorização, portanto individualização do comportamento, as intenções da pessoa, não da comunidade. O julgamento divino passava a considerar a atuação e a motivação particulares de cada alma. De qualquer forma, em última análise a existência humana, coletiva ou individual, continuava a ser vista como um grande contrato. Bibliografia Básica, 34, 39, 53, 54, 59, 62, 64, 86, 90, 92. Bibliografia Complementar, Emeliade, Tratado de História das Religiões, Lisboa, Cosmos, 1977, O Giordano, Religiosidade Popular em Alta Idade Média, Madri, Gredos, 1983, A J. Gurevich, Medieval Popular Culture, Problems of Elifan Perception, Cambridge de Paris, UPMSH, 1988, J. Ligof, J. As Mentalidades, Uma História Ambígua, Em J. Ligof e Arrenora, História, Novos Objetos, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1976, Página 68 a 83, UAH, Miracles, Prodigies et merveilles amonhage, Paris, Publications de Sorbonne, 1995, Capítulo 9 O significado da Idade Média Após os exageros denegridores dos séculos XVI e XVI e os exaltadores do século XIX, Hoje temos uma visão mais equilibrada sobre a Idade Média. É verdade que a divulgação que ela conheceu em fins do século XX fora dos meios acadêmicos, inúmeras publicações científicas e ficcionais, filmes, discos, exposições, turismo etc. Nem sempre implicou uma melhor compreensão daquele período. Mas reflete um dado essencial, a percepção que se tem da Idade Média como matriz da civilização ocidental cristã. Diante da crise atual dessa civilização, cresce a necessidade de se voltar às origens, de refazer o caminho, de identificar os problemas. Enfim, de conhecer a Idade Média para conhecer melhor os séculos XXXX e, ora, para tanto é preciso acompanhar a presença medieval ao longo dos tempos. E, portanto, recolocar a velha questão, continuidade ou ruptura? Sobre a passagem da Antiguidade para a Idade Média, boa parte da historiografia prefere enfatizar os pontos comuns, os prolongamentos. Mas entre Idade Média e Idade Moderna há muito tempo não se hesitou em aceitar quase unanimemente a segunda resposta. Isso esteve ligado, como vimos na introdução, ao próprio conceito de Idade Média. Só mais recentemente se passou a negar a pretensa oposição medieval e da demodernidade. No entanto, isso ainda é feito de forma tímida, mais em relação ao Renascimento do que aos outros movimentos históricos ditos modernos. Hesita-se ainda em admitir que as estruturas modernas são, no fundamental, medievais. A longa Idade Média sim, é importante reequacionar a questão no seu todo, ainda que aqui só possamos indicar alguns pontos. De início, notemos que na verdade as especificidades modernas são apenas quantitativamente diferentes das medievais. Contudo, como no período 1450-1550 as mudanças sucederam com uma rapidez espantosa para seus contemporâneos, essa impressão acabaria marcar a historiografia muitos séculos. Foi o caso de um observador da E, falando que a arte da guerra é agora tal que é preciso aprendê-la de novo de dois em dois anos. Ou, ainda, de outro testemunho do século XV, incitando os homens de então a exaltar a Deus permiti-lhes ter nascido nessa nova era, tão cheia de esperança e promessa. Não se percebia que, apesar de o ritmo histórico ter se acelerado, a essência era a mesma. Se não, vejamos, os quatro movimentos que se convencionou considerar inauguradores da modernidade, Renascimento, Protestantismo, Descobrimentos, Centralização, são em grande parte medievais. O primeiro deles, o Renascimento dos séculos XVXVI, recorreu a modelos culturais clássicos, que a Idade Média também conhecerá e amara. Aliás, foi em grande parte meio dela que os renascentistas tomaram contato com a Antiguidade. As características básicas do movimento estavam presentes na cultura ocidental pelo menos desde princípios do século XII. Ou seja, como já se disse muito bem, embora o Renascimento só invoque a Antiguidade, é, realmente, o filho ingrato da Idade Média. O Protestantismo, do seu lado, foi em última análise apenas uma heresia que deu certo. Isto é, foi o resultado de um processo bem anterior, que na Idade Média tinha gerado diversas heresias, várias práticas religiosas laicas, algumas críticas a um certo formalismo católico. Nesse clima, a crise religiosa do século XIV comprovou ser inviável para igrejas satisfazer aquela espiritualidade mais ardente, mais angustiada, mais interiorizada. Foi exatamente nesse espaço que se colocaria o Protestantismo. E sem possibilidade de ser sufocado pela ortodoxia católica, ele atender às necessidades profundas decorrentes das transformações socioculturais verificadas desde os últimos tempos da Idade Média. Os descobrimentos, sua vez, também se assentavam em bases medievais nas técnicas náuticas, na motivação e nas metas. Também existiam antecedentes medievais nas viagens normandas à Oriente e à América, italianas à China e ibéricas à África. Colombo, para nos limitarmos ao navegador descobridor mais famoso, era em todos os sentidos um homem muito mais medieval que moderno. Objetivava mais a difusão do cristianismo do que o ouro. Desejava este apenas para realizar uma cruzada a Jerusalém. Atraiu ao Oriente acima de tudo a crença de que lá se localizava o paraíso terrestre. A centralização política, fim, era a conclusão lógica de um objetivo perseguido em números monarcas medievais. O Estado moderno, unificado, caracterizava-se pelo fato de o soberano ter jurisdição sobre todo o país, poder de tributação sobre todos os seus habitantes, monopólio da força. Esta tinha sido a tripla meta de reis como Henrique II da Inglaterra ou Luís IX da Freiança. O sentimento nacionalista, que fornecia o substrato psicológico necessário à concretização do poder monárquico centralizado, também era, como já vimos, de origem medieval. Na contraprova, temos os casos da Alemanha e da Itália, que só nasceriam como estados nacionais centralizados no século XIX devido ao fracasso de suas tentativas no período medieval. De maneira bastante ampla, perigosamente generalizadora, talvez possamos dizer que aquilo que não se fez na Idade Média não se poderia fazer na Idade Moderna. Aquela gerava, esta desenvolvia. Tanto que, superado o momento da transição já dentro da Idade Moderna clássica, o chamado Antigo Regime Traço, é ainda essencialmente a Idade Média que encontramos. Os três elementos que constituem o Antigo Regime tinham fundas raízes nos séculos anteriores. Mais uma vez, a essência medieval, a roupagem moderna. O rei vinha, desde a Idade Média, tendo seu caráter de soberano superando de suzerano, o aspecto propriamente monárquico sobrepujando o feudal, contratual, os vassalos tornando-se súditos. A crise geral do século XIV reforçara essa tendência ao desestabilizar a sociedade. Ao transferir para o Estado a responsabilidade pelo restabelecimento da ordem, o rei ganhava poderes totais, absolutos. De outro lado, a sociedade estamental moderna prolongava a medieval, diferenciando-se dela apenas pelo maior peso relativo do terceiro Estado. Fim, assim chamado capitalismo comercial representava apenas uma intensificação das atividades mercantes medievais, ampliadas no espaço, na diversidade de bens e na parcela da população envolvida. Nos demais setores econômicos, o quadro permaneceu ainda mais medieval. Tanto a agricultura quanto o artesanato não conheceram alterações expressivas em relação aos séculos anteriores. Mesmo a articulação entre aqueles três elementos, que caracteriza o todo histórico conhecido antigo regime, não era nova. Cada vez mais, a partir do século XIII, tínhamos a realeza intervindo na economia. O mercantilismo, ainda que incompleto, é produto do século XIV. Assim, compensava-se em parte o bloqueio que a sociedade estamental representava o pleno desenvolvimento das atividades econômicas. Para poder desempenhar esse papel, a monarquia aproximava-se da burguesia, mas taxando e redistribuindo parte dessas riquezas à nobreza decadente. Como fiel da balança, a realeza mantinha o equilíbrio entre os estamentos. Em suma, a mecânica do antigo regime já se encontrava esboçada em fins da Idade Média. Como pensa Jacques Ligoff, não seria absurdo estender os séculos medievais até as transformações, estas sim novas, modernas, provocadas pela Revolução Friancesa e pela Revolução Industrial. A herança medieval no século XX, se olharmos para o esqueleto e não apenas para a nova face e as novas roupagens do Ocidente no século XX, outra vez encontraremos muito da Idade Média. Ainda que popularmente pouco entendida e percebida, ela está presente no cotidiano dos povos ocidentais. Mesmo daqueles que como nós, na América, não tiveram um período medieval. É verdade que há tendência a se acreditar muitas dessas características a outros momentos históricos, mas isso se deve ao enraizamento do preconceito em relação à Idade Média. Ainda agora, na passagem do século XX ao XX, vivemos no Ocidente muito ligados à herança medieval. O patrimônio linguístico ocidental é quase todo medieval, já que, com exceção do basco, idioma cujas origens continuam desconhecidas para os especialistas, as demais línguas formaram-se na Idade Média. Uma terça parte da população mundial atual, isto é, 2 bilhões de pessoas, pensa e se exprime com instrumentos linguísticos forjados na Idade Média. De fato, ao lado do latim legado pela Antiguidade, e durante a Idade Média empregado nos ofícios religiosos, nas atividades intelectuais e na administração, mas língua morta no sentido de não ser mais língua materna de ninguém traço, no século VIII nasceram os idiomas chamados de vulgares, falados cotidianamente todos, mesmo pelos clérigos, correndo o risco de simplificar em demasio um processo longo e complexo. Podemos dizer que aqueles idiomas se formaram da interpenetração, em proporção diferente a cada caso, do celta, do latim e do germânico. Nesse processo plurissecular, o substrato celta atendeu, ao longo dos séculos III a.C. e II d.C., a ser substituído pelo latim, língua dos conquistadores romanos, e sobretudo língua mais apropriada a manifestações mais sofisticadas do pensamento. No entanto, traços celtas participaram na formação do latim popular falado na romana nos territórios das atuais Espanha, Freyance e Inglaterra. Em regiões não ocupadas Roma, celta permanece dominante, e Irlanda, Escócia e Gales. A chegada dos bárbaros germânicos não destituiu o latim da sua posição, mas acelerou e redirecionou sua transformação naquilo que seriam os idiomas neolatinos, francês, provençal, italiano, castelhano, catalão, galego, português. A intensidade dessa influência dependeu do enraizamento anterior do latim em cada local. De forma geral, pode-se dizer que quanto mais ao norte dos territórios romanos maior seria o peso relativo exercido pelos dialetos germânicos. Nas regiões de onde os germanos eram originários, as línguas seguiram sua evolução natural, pouco sentindo a ação do latim, como se vê no alemão, flamengo, sueco, dinamarquês, norueguês. Ainda assim, mesmo antes de as tribos bárbaras germânicas terem penetrado em território romano adotaram termos latinos que designavam coisas desconhecidas ou pouco importantes em sua sociedade. Exemplo, Kaufmann, mercador no moderno alemão, deriva de canfo no alemão medieval, vindo do latim calpo, taverneiro. Um pouco mais ao sul, a tribo dos freancos, exemplo, deu 520 palavras à futura língua freancesa, especialmente no campo da administração, da guerra e da vida agrária. Mas ainda ao sul, os lombardos deram 280 palavras ao italiano então em formação. Bem mais ao sul, pegando o exemplo que mais diretamente nos concerne, os visigoldos deram a língua portuguesa 90 léxicos, dentre eles agasalhar, aleve, bando, banir, bradar, escansão, escaramuça, esgrimir, espeto, espia, espora, freianco, galope, gastar, luva, orgulho, roca, roubar, ufano etc. Outra tribo germânica, dos suevos, forneceu muito poucos vocábulos, caso de britar. Mas, além do substrato latino e das contribuições celta e germânica, deve-se lembrar da importante participação vocabular árabe na constituição do português, com cerca de 4 mil palavras, como alcaide, aldeia, algarismo, almoxarife, alqueire, armazém, arroba, azeite, azul, cetim, chafariz, cifreia, fardo, fatia, garrafa, marfim, mesquinho, recife, sofá, xarup e outras. O caso do inglês é interessante e sua posição intermediária. O latim pouco penetrara nas ilhas britânicas, pois Irlanda e Escócia jamais foram integradas ao império, e a Inglaterra foi conquistada tardiamente, ocupada apenas 100 anos depois e jamais de forma total. Nesse contexto, é fácil entender que a chegada dos anglo-saxões tenha significado um aporte linguístico germânico importante que provocou grande recuo do latim e mesmo do celta. A invasão dos vikingos dinamarqueses reforçou essa situação, fornecendo cerca de 900 palavras, como tudie, knif, lau, tutaque. Assim, nos séculos Viliques o inglês era uma língua puramente germânica, que lembrava em diversos aspectos o alemão. Uma reintrodução indireta do latim ocorreria no século XI, quando a Inglaterra foi conquistada a um senhor feudal francês, Guilherme da Normandia, cujos homens falavam dialeto neolatino, aparentado ao friancês que estava em pleno processo de formação. Aliás, até 1413 o friancês foi o idioma oficial da corte inglesa. Apesar desse trilinguismo, a estrutura da língua inglesa continuou germânica, mas o vocabulário recebeu muitas contribuições de fundo latino. Surgiram dualidades vocabulárias curiosas, expressão da situação político-social. O boi vivo, única forma conhecida pelos camponeses, continuou a ser designado em anglo-saxão, o extraço, enquanto o boi como carne, consumida pelos conquistadores, recebeu uma palavra de origem friancesa, befe, vindo de boelfe, boi, sua vez derivada do latimbus. O mesmo se deu com cheep e muton. Os dominadores forneceram compreensivelmente muitos termos militares, caso de Castlitoer. Em vários casos, há no vocabulário inglês moderno duas palavras, uma de origem latina e outra de origem germânica, ambas com a mesma significação, ainda que com o tempo a primeira viesse a ganhar um tom mais erudito, mais literário, e a segunda mais popular, mais cotidiano. E o caso, a título de exemplo, de Liberty Freedon. Esse processo fez com que a língua inglesa tenha cerca da metade de seu vocabulário proveniente do latim, o que um conhecedor mais desavisado não percebe, já que o inglês atual, falado, popular, privilegia, pelas razões históricas de sua formação, às raízes germânicas. Entretanto, quanto mais formal, mais erudito e mais tradicional for o inglês lido ou falado, mais ele recorrerá ao seu amplo léxico de procedência latina. E sua língua inglesa acabou ter um vocabulário bem maior que o dos idiomas neolatinos. O patrimônio político do ocidente atual também é em boa parte medieval. Diferentemente do que quase sempre se pensa, a democracia ocidental ser muito mais medieval que griga. Esta era produto de pequenas cidades-estado, de reduzida população no exercício da cidadania, o que permitia uma participação direta no processo político decisório. Os estados nacionais contemporâneos, de área e população cidadã muito maiores, baseiam-se no esquema contratual e representativo nascido nas monarquias feudais. Sabemos que o rei feudal tinha duplo caráter, de soberano e de suzerano. O primeiro, de origens antiquíssimas, atribuía-lhe poderes sagrados, imensos. O segundo, de origem germáinica, implicava uma relação bilateral, com o rei estando subordinado ao direito consuetudinário do seu povo e com os vassalos tendo o direito de resistência no caso de lhe desrespeitar aquela relação. Um dos aspectos mais importantes das limitações contratuais dos poderes do rei feudal dizia a respeito à cobrança de impostos. Nenhuma taxa, além das estabelecidas pela tradição, poderia ser cobrada sem concordância dos vassalos. Quando o contexto de fins do século XIII e de todo o século XIV gerou forte necessidade de recursos, o rei viu-se obrigado a criar assembleias representativas para nelas tentar obter consentimento para cobrar novos tributos. E assim reforçou-se o contratualismo político. Se de forma geral os séculos XVI com suas constantes guerras nacionais reforçaram o poder real, resgatando seu caráter soberano, passadas aquelas circunstâncias o contratualismo político ressurgiu com toda a força. A resistência ao poder monárquico absolutista centralizou-se nas assembleias representativas. Assim foi na Revolução Inglesa de 1688 e na Revolução Freancesa de 1789. Desde então, o poder do monarca viu-se limitado, prevalecendo a ideia de que ele governa em nome do povo. Portanto, como é fácil identificar, trata-se da concepção dos bárbaros germáinicos. Influenciados ela, os juristas medievais, ao recuperar e interpretar o direito romano a partir do século XII, destacaram dele o princípio segundo o qual o povo é a fonte da autoridade pública. Em razão desse quadro, João de Salesbury, depois de exaltar a figura do rei, lembrava que matar um tirano era um só lícito como também um direito e um dever. Tudo isso, países de fortes raízes germânicas puderam manter-se monárquicos e altamente democráticos, até hoje. Dos 15 países que formam atualmente a União Europeia, quase a metade, mais precisamente 7, ainda são monarquias. Dos demais, 7 deixaram de ser monarquias apenas no século XX. Como contraprova do caráter monárquico e democrático dos países germânicos, temos os países de acentuada formação latina e menos intensa feudalização, cuja interpretação medieval do direito romano baseia a vase no princípio de o desejo do príncipe e tem força de lei. Entende-se, assim, terreno longo tempo favorável ao autoritarismo, e que no século XX desembocou no fascismo, no salazarismo e no freonquismo. Um caso oriental esclarece mais a questão. O Japão dos séculos XXV apresentava diversas semelhanças com o ocidente feudal, mas ali a monarquia não entrou no jogo das relações feudo-vassálicas. Ou seja, não se submeteu a uma política contratualista, bilateral. Assim, o isolamento do imperador exclui a possibilidade do gênero de ligado constitucionalista que o feudalismo europeu transmitiu ao ocidente. E só após a derrota na Segunda Guerra Mundial o imperador japonês foi obrigado a negar seu caráter divino. É interessante observar como a União Europeia, atualmente em processo de constituição, baseia-se, conscientemente ou não, no modelo da cristandade medieval. Isto é, no reconhecimento de uma identidade europeia profunda, apesar das especificidades locais. Tanto no século X quanto no século XX, busca-se uma harmonia entre o nacionalismo e o europeísmo. Percebe-se que unidade supranacional permitida uma história e valores culturais comuns pode fortalecer a Europa diante de outras sociedades, sejam elas Bizâncio e o Islã na Idade Média, os Estados Unidos e o Japão atualmente. Significativamente, a comunidade europeia vê nas peregrinações medievais a Santiago de Compostela um primeiro ensaio daquilo que ela própria hoje deseja. Todos os europeus, de diferentes idiomas e categorias sociais, dirigindo-se a um mesmo objetivo. O patrimônio de valores sociais também tem muito de medieval, como podemos ver dois exemplos, propositadamente extremados. O primeiro, elemento central no Ocidente de hoje, é o individualismo, a valorização da pessoa em si, independentemente de sua colocação nas hierarquias social, política, econômica e cultural. Indivíduo que, apesar de obviamente fazer parte de diversas coletividades, não se reduz a esses papéis, mesmo neles mantém sua personalidade, conserva os direitos pessoais reconhecidos pela sociedade. O segundo exemplo, de uma prática cotidiana, é o cumprimento feito com a mão direita, estendida, apertando outra mão direita, gesto tão mecânico, tão automático, que poucos percebem estar repetindo o gesto de paz social da Eiffel Down, quando ele demonstrava ao interlocutor a ausência de armas e assim a boa vontade no estabelecimento de uma relação sociável. Fig. 18. O individualismo. A figura desse chefe militar senês, cavalgando sozinho, em primeiro plano, com cidades ao fundo, talvez seja a primeira representação artística do individualismo, indício da valorização daquele sentimento social. Mapa 8. A Europa atual, monárquica e republicana, no patrimônio das práticas econômicas deriva muito dos fatores anteriores. O crescente domínio sobre a natureza e a colocação dela a serviço do homem gerou uma postura de busca de riqueza que a partir do século XI foi caracterizando cada vez mais a civilização ocidental. Tal visão materialista, ao desvirtuar os princípios da sociedade cristã, deu origem a reações tão diversas quanto a exaltação da pobreza e da igualdade. De qualquer forma, para uma ou outra dessas opções de vida, o pressuposto é a existência de um livre-arbítrio. E este, aliás, que viabiliza a democracia, vista como o único regime no qual se pode dar o exercício social da razão. É significativo que a negação da democracia implique a negação da razão e a exaltação dos sentimentos e da violência, para a grandeza da pátria, do chefe ou de um grupo social. Para os fascistas italianos, a solução dos problemas nacionais estava na aplicação do Lema Crer, obedecer, combater. Para Hitler, não é a inteligência que tirou a Alemanha da situação angustiosa em que se encontrava, mas nossa fé. Para Stalin, a ditadura do proletariado é um poder revolucionário que se apoia na violência contra a burguesia. Foi a mentalidade materialista, justificada religiosamente, que desde fins da Idade Média levou o Ocidente à conquista do mundo. Tanto as cruzadas contra os muçulmanos quanto a conquista da América os indígenas tiveram caráter de guerra santa e de obtenção de riquezas. No século XIX, a colonização da África e da Ásia era considerada o fardo do homem branco, ou seja, o dever dos ocidentais de levar a civilização para povos inferiores. Era o homem ocidental cumprindo o seu destino histórico. Para tanto ele sempre contou com a força das máquinas, desde a Idade Média Central utilizadas mais do que em qualquer outra civilização. Este é um dos fatores determinantes da preponderância do hemisfério ocidental sobre o resto do mundo. O patrimônio intelectual de origem medieval é impressionante. Dele fazem parte as universidades, que até hoje preservam de suas origens no século XII a pedagogia, a concessão de título, a concessão do direito de exercício profissional, a estrutura administrativa, o auxílio aos membros necessitados. Também fazem parte desse patrimônio inúmeras técnicas intelectuais. É o caso da minúscula Carolina, base da caligrafia moderna e dos caracteres de imprensa. Dos algarismos arábicos, precondição para a matemática moderna e, assim, para as demais ciências exatas. Do livro, bem mais manejável que os rolos de pergaminho da Antiguidade, e provido de melhores meios de utilização, como os índices, possibilitadores dos dicionários e enciclopédias. Enciclopédias. Da contabilidade de partida dobrada, isto é, de débito e crédito, criada em Gênova a centímetros 1340 e difundida em 1494 com a obra de Luca Passoli. O patrimônio científico, estreitamente associado ao anterior, explica a superioridade tecnológica e econômica que o mundo ocidental ostenta crescentemente desde o século XII. Na base, está a visão racionalista do universo, produto da concepção cristã de Deus. Aceitando a existência de uma unidade cosmológica, o homem medieval via todas as coisas ligadas entre si. Essa conexão, que era percebida a meio de símbolos todos os indivíduos, independentemente de nível cultural, passou desde o século XIII a ser estabelecida intelectualmente, ao menos nos restritos círculos cultos. Nestes, procurava-se harmonizar fontes à primeira vista antagônicas. Foi o que ocorreu na literatura, exemplo, com a cristianização de temas folclóricos como o do Graal. Ou no direito canônico, com a importante compilação de Graciano, de meados do século XII, como transparece no próprio nome da obra, concordante e discordante um canonum. Ou na filosofia e teologias colásticas, em especial com Tomás de Aquino. Mais precisamente, a visão racional de mundo vinha desde a antiguidade, com as tentativas de harmonização entre a filosofia grega e o cristianismo. A religião cristã, ao dessacralizar a natureza, não mais vista como um conjunto de divindades, trazem-se certa atitude racionalista. A regularidade dos fenômenos naturais, faz deles janelas de acesso ao divino. O homem, feito à imagem e semelhança de Deus, identifica-se com a natureza, também ela a imagem do Criador. Daí porque São Francisco dizia ser irmão dos animais, das plantas, dos astros. O texto bíblico, ao falar que a realidade invisível de Deus tornou-se inteligível, desde a criação do mundo, através das criaturas, permite o exercício da razão filosófica como uma revelação natural da divindade. Divindade é essa que é participante, criadora, ao contrário do demiurgo de Platão, que apenas modela o mundo com a matéria preexistente, e ao contrário do princípio primeiro de Aristóteles, transcendente, mas também imanente ao universo, que é eterno. Assim, o Deus cristão é racional e cognoscível. Entende-se, dessa forma, que mundo muçulmano medieval, apesar de ter conhecido profundamente a filosofia e a ciência gregas, não desenvolveu uma postura racionalista e cientificista como o ocidente cristão. Freon Cisoaclay chamou a atenção, com razão, para o fato de que no islamismo há uma imensa carga religiosa, com o Corão comparativamente ocupando nele quase o lugar que a figura de Cristo ocupa no cristianismo. Daí o texto sagrado muçulmano não ser submetível a uma análise filosófica, caso o Novo Testamento tivesse para a sociedade cristã o mesmo significado que o Corão para a sociedade islâmica. É pouco provável, exemplo, que o direito romano viesse a ter no mundo ocidental o papel que teve. Mas ainda, é pouco provável que tivesse podido se produzir o encontro decisivo entre o pensamento filosófico grego e o ensinamento bíblico, que tanto contribuiu para dar forma à tradição do ocidente. Foi graças a esse encontro que Tomás de Aquino pôde aceitar em Deus a primazia da razão sobre a vontade, vendo na criação não apenas uma manifestação da liberdade e da onipotência divinas, mas sobretudo um ato racional. Isso, todas as coisas criadas participam da ordem inteligível do universo. Isso, homem tem livre-arbítrio, capacidade para forjar seu destino de acordo com o valor possuído, o esforço dispendido e o respeito dedicado às leis universais. Enquanto as civilizações asiáticas, tão desenvolvidas em vários aspectos, concebem Deus como um ser arbitrário e racional, de cuja conduta não se podem extrair princípios gerais, o ocidente aceita a possibilidade de encontrar Deus através da sua criação. Observar e questionar a natureza é um exercício religioso e intelectual, gerador de um racionalismo medieval anterior mesmo à redescoberta de Aristóteles no século XII. Fig. XIX. O Criador Geômetra. E muito significativo que no século XIII tenham surgido representações da criação nas quais Deus trabalha cientificamente, com um compasso nas mãos, demonstrando que nele prevalece a razão sobre a vontade ou poder. Este motivo a natureza é mãe da geometria, fabricante de círculos, esferas, hexágonos, espirais perfeitos em astros, flores, colmeias. E sua natureza, diríamos hoje, segue as leis da busca pela máxima eficiência, isto é, busca os melhores resultados com o menor despêndio possível de energia. Em razão disso, a partir da Idade Média Central não se praticou um racionalismo apenas teórico, como também se começou a perceber a necessidade da experimentação. Em fins do século XIII o frionciscano Roger Bacon, professor nas universidades de Paris e Oxford, criticava a excessiva subserviência de alguns contemporâneos seus aristóteles e propunha enriquecer o racionalismo com o empirismo. Ah, se os homens procurassem estudar o mundo ao seu redor, em vez de mergulhar nos trabalhos da antiguidade, a ciência ultrapassaria as maravilhas da arte mágica. Poderiam ser construídas máquinas meio das quais os maiores navios, com um único homem a dirigí-los, vogaria mais rápido do que se estivessem cheios de remadores. Poderiam ser construídos carros capazes de correr com incrível velocidade sem auxílio de animais. Máquinas voadoras poderiam ser fabricadas. Máquinas tornariam possível ir ao fundo dos rios e dos mares. Em suma, a cientificidade resulta, segundo Alexandre Kojeve, do único dogma cristão que é exclusivo dessa religião, a encarnação. Especificidade reconhecida a Santo Agostinho, uma das maiores autoridades medievais, ao ver na obra de Platão toda a doutrina cristã, menos a encarnação. A riqueza científica dessa ideia está no fato de representar o ponto de encontro homem, Deus, particular, geral, empírico, abstrato, histórico, eterno. A essa constatação fundamental de Kojeve, poder-se acrescentar que a modalidade ocidental de cristianismo deve ser levada em conta. Os cristãos bizantinos, mais inclinados ao misticismo e à contemplação de encarnação do que a observação objetivo dela, não tiraram desse conceito todas as suas implicações científicas. O patrimônio psicológico ocidental também deve muito à Idade Média. E do século V, com Santo Agostinho, o conceito de um tempo pessoal, íntimo, de ritmo variável conforme as emoções sentidas pelo indivíduo em determinadas circunstâncias da vida. E do século VI o conceito de tempo irreversível, contabilizado pelo número de anos que se seguem ao nascimento de Cristo. É do século XII o conceito de amor enquanto relação igualitária, física e espiritual, entre duas pessoas. É do século XIII traço com a confissão individual e renovável, corolário de uma longa formação anterior, o estabelecimento da prática cotidiana da interiorização, da autoanálise, verdadeira para a história da psicanálise. Não há contradição no fato de esta técnica ter sido formulada um judeu, Sigmund Freud, pois se tratava de um grande conhecedor da Bíblia e, enquanto cientista do mundo ocidental, de alguém inconscientemente embebido naquele comportamento introspectivo vindo da Idade Média. O patrimônio imaginário também é atributário da Idade Média, com a memória coletiva adaptando os dados medievais aos momentos de sua manifestação. No século XIII, as cores do esquema trifuncional dos indo-europeus foram substituídas na preferência ocidental pelo azul, a mais usada até hoje e a cor oficial da União Europeia. Em diversas manifestações culturais encontramos elementos medievais tão incorporados à nossa cultura atual que nem sequer lembramos que são de inspiração medieval. No entanto, em certos momentos e certas obras essa influência é fácil de ser percebida. Tal é o caso na literatura de argila e cinzas, Zero Senhor dos Anéis, Os Reis Malditos, A Obra em Negro, A Pedra do Reino, Zero Quarto das Senhoras, O Nome da Rosa, As Brumas de Avalon. Tal é o caso no cinema de O Sétimo Celo, Vikings, Os Conquistadores, Camelote, Perceval, O Galês, Excalibur, O Incrível Exército de Brancaleone, Feitiço de Aquila, Em Nome de Deus, Rob Roy, A Saga de Uma Paixão, Coração Valente. Tal é o caso nas histórias em quadrinhos de H. O Horrível. Outras vezes, a influência medieval é menos evidente, mas não menos verdadeira. E o que vemos na escultura de Auguste Rodin, na pintura impressionista de Paul César e Paul Galguin, na expressionista de Max Beckmann e James Ensor. Na literatura, é o que mostra o Gowen, Viagem a São Saruê, Crônicas Marcianas, Grande Sertão, Veredas. No cinema, Ameaça a Vio do Espaço, A Noite do Lobisomem, 2001, Modiceia no Espaço, O Fantasma do Paraíso, Guerra nas Estrelas, Os Caçadores da Arca Perdida, O Padre, e Glander III, O Feiticeiro. O patrimônio mítico utópico do Ocidente está igualmente ancorado na Idade Média. Ontem e hoje, sonhamos e lutamos pelas mesmas coisas, apesar de elas terem assumido formas historicamente diferentes. A abundância está presente nas quimeras das cruzadas, do grau, do colonialismo medieval e moderno, do dirigismo estatal, do mercado livre, a justiça social legítima às esperanças depositadas no milênio, no Império de Prestes e João, na democracia, no socialismo, no anarquismo, em chefes messiânicos de direita ou de esquerda. A liberdade gera uma forte tradição revolucionária, presente na Revolta dos Servos de Orly em 1250-1251, na Jaqueira de 1358, na Rebelião dos Camponeses e Ingleses de 1381, na Revolução Francesa, na Revolução Bolchevista, no Movimento Estudantil de Maio de 1968. A juventude é sempre tão desejada que a se imagina encontrá-la em fontes sagradas, em ritos mágicos, em elicires alquímicos, em pomadas e pílulas milagrosas, em cirurgias plásticas. A ossoasidade é procurada nos saques, no trabalho compulsório dos outros, na mecanização, no descanso remunerado, na redução da jornada de trabalho, Sob roupagens cristãs ou agnósticas, o paraíso continua a grande matriz utópica ocidental. A herança medieval no Brasil, mesmo no Brasil, que vivia na pré-história enquanto a Europa estava na chamada Idade Média, muitos elementos medievais continuam presentes. A colonização portuguesa introduziu práticas que, apesar de já então superadas na metrópole, foram aqui aplicadas com vigor, inaugurando o clima de arcaísmo que marca muitos séculos e muitos aspectos da história brasileira. Luiz Weckmann detectou com pertinência a existência de uma herança medieval no Brasil, e limitou sua presença apenas até o século XVII. E, na realidade, ela continua viva ainda hoje nos nossos traços essenciais. Os dois elementos culturais que enquadram a consciência de nacionalidade são de origem medieval. O nome de nosso país vem da Ilha Fortunada ao Brasil, identificada nos séculos XXV com os Canárias, antes de sê-lo com a América. A tradicional associação da terra descoberta Cabral com a madeira tintorial aí encontrada desconsidera que a própria madeira tirara seu nome da mítica ilha medieval. O idioma, obviamente, se aquele introduzido e imposto pelos colonizadores, idioma que, como todos os do mundo ocidental, nasceram na Idade Média. Na vida política, a duplicidade de um poder central teoricamente forte e a realidade dos poderes locais atuantes permanece. O ponto de partida, que deixou fundas raízes, foi o sistema de capitanias. Isto é, o sistema usado pelas comunas italianas medievais nas suas colônias do Oriente Médio e das Ilhas Mediterrâneas, mais especificamente Genova, que nos séculos XXV mantinha estreitas relações com Portugal. As primeiras capitanias portuguesas, nas Ilhas Canárias, foram entregues em 1371 a um capitão genovês. O funcionamento do sistema foi o mesmo na Idade Média e nos séculos XXV. Cada donatário tinha usufreuto das terras e nelas poderes regalianos como arrecadar impostos, aplicar justiça, convocar milícias. Intermediária privilegiada entre o poder monárquico e os colonos, a figura do donatário gerou no Brasil o personalismo típico das relações medievais, responsável pela frequeza das instituições políticas brasileiras dos séculos seguintes. Na vida social, muito tempo, e ainda hoje em certas regiões, prevaleceu a família patriarcal. Que dificulta a transformação do indivíduo em cidadão, dos interesses particulares em interesses gerais e, consequência, a consolidação do Estado. O patriarca, termo correspondente linguística e funcionalmente ao Sr. Feudal, constituía em suas amplas terras uma espécie de micro-Estado que produzia quase todo o necessário para a vida de sua população. O patriarca detinha ali poder de vida e morte sobre seus familiares. Dependentes das riquezas e da proteção fornecidas pelo patriarca, os demais habitantes daquela terra também estavam submetidos ao seu poder. Essa organização colonial e imperial transferiu-se para a república, longo tempo dominada aquelas aristocracias regionais. Mesmo a democratização recente do país não eliminou ainda o clientelismo e seu pressuposto, a prática do dando é que se recebe. No plano jurídico, as normas formalmente derivadas do direito romano não escondem a força de um direito constitucionário informal, paralelo, de um conjunto de legalidades socialmente aceitas. Estas quase sempre são praticadas em detrimento do Estado, cotidianamente assaltado nas suas prerrogativas, muitas vezes dentro, parte de altos funcionários e dos próprios governantes. Como não é feudal, Estado brasileiro não é uma coisa pública, é propriedade dos mais fortes e espertos. Ao longo de nossa história poucos se distinguiram as noções de público e privado, da mesma forma que ocorria na sociedade feudal, na qual tudo é privado e ao mesmo tempo tudo se torna público. No plano econômico, a situação brasileira, fundamentalmente agrária até meados do século XX, denuncia o passado medieval transplantado pelos portugueses e prolongado pelo sistema colonial mercantilista e pelo neocolonialismo industrial. Da mesma forma que o sistema de valores medieval exaltava a aventura do cavaleiro andante, o destemor religioso do cruzado, o espírito de risco do mercador que partia para locais distantes, muito se desprezou no Brasil o trabalho cotidiano e rotineiro. A ocupação do solo e a exploração das riquezas naturais deram-se, no Brasil moderno e contemporâneo, de forma predatória semelhante à praticada na Europa medieval. Associada ao caráter agrário da sociedade, a urbanização europeia fora freaca até o século XI, a brasileira até fins do século XIX. No plano cultural, apesar da globalização neste início de milênio, alguns elementos medievais ainda são visíveis. Arthur e Carlos Magno estão presentes com frequência na literatura nordestina de Cordel, cujo espírito, temática, transmissão e recepção essencialmente orais prolongam a poesia europeia da Idade Média no Brasil do século XX. Mesmo certas criações eruditas do Nordeste, como os textos de Ariano Suassuna e as músicas de Elomar, bebem fundamentalmente de fontes medievais. O calendário brasileiro atual tem 14 feriados oficiais, dos quais 11 são de origem medieval. Festas como o Carnaval, no Rio de Janeiro e no Nordeste, o Bumba Melboi, em São Luís do Maranhão, a Processão do Sírio, em Belém do Pará, têm inagáveis raízes medievais. A religiosidade nacional, sincrética, exacerbada, informal, trazem-se diversos traços medievais, as irmandades, o culto a santos não canonizados, a visão mágica de sacramentos, o sentimento messiânico milenarista, várias superstições. O processo de formação do catolicismo brasileiro também lembra o fenômeno na Idade Média. Nesta ocorreu uma cristianização do paganismo e uma paganização do cristianismo. No Brasil uma cristianização do culto africano e uma freicanização do cristianismo. A sensibilidade coletiva brasileira é de forte instabilidade emocional, oscilando do pessimismo mais negro ao otimismo mais eufórico, semelhante ao constatado Mark Bloch na Europa feudal. Bibliografia básica, 36, 40, 54, 59, 64, 65, 70, 74, 89, 97. Bibliografia complementar, M. D. Chenu. Leve und la conscience dans la civilisation medievale, Montreal, Paris. Institut des Medievales, Vrim, 1969. C. G. Crump e F. Jacob. Eu legado de Aydar Média, Madri. Pegaso, 1944. J. L. Ligolf, P. P. Long, Long, Moenache. Em Eden. L'Imaginare Medieval, Paris. Galimard, 1985. P. 7 e 13. A. Kojeve. L'origine sétienne de la ciencia moderna. Em Melanges ofertes Alexandre Coeré. Paris. Herman. 1964, Vó. 2. Páginas 295 a 306. Elu Echimann, Lerencia Medieval del Brasil, México. Fondo de Cultura Econômica, 1993. Conclusão Nascimento do Ocidente Se aceitarmos a afirmação de um historiador do século XIX de que o que há de mais vivo no presente é o passado, no caso da civilização ocidental não é difícil identificar tal passado com a Idade Média. Contudo, o homem atual se reconhece mais nas coisas superficiais, de origem recente, do que nas essenciais, que vêm daquela é. Como muito bem percebeu um conhecido escritor de hoje, o Checo Milan Koundera, a atualidade é um acontecimento destinado a ser esquecido rapidamente. Um mundo obsessionado pela atualidade é um mundo obsessionado pelo esquecimento. Este é um grave problema do mundo atual, no qual os meios de comunicação de massa uniformizam, apagam e constroem fatos incessantemente. Desta forma, há um afastamento da cultura, baseada no indivíduo, na inquietação, na interrogação, não em respostas prontas e rápidas. Ora, esse distanciamento do homem atual em relação às suas raízes gera uma crise profunda, um mal-estar social que redesperta a necessidade de se voltar os olhos para a história, e em significativa são para a Idade Média, que, entende-se hoje que a civilização medieval, apesar de limitada materialmente segundo os padrões atuais, dava ao homem um sentido de vida. Ele se via desempenhando um papel, menor que fosse, de alcance amplo, importante para o equilíbrio do universo. Não sofreia, portanto, com o sentimento de substituibilidade que atormenta o homem contemporâneo. O medievo se sentia impotente diante da natureza, mas convivia bem com ela. O ocidental de hoje se sente a ponto de dominar a natureza, isso se exclui dela. A friaqueza do homem medieval era a sua força, pois gerava desejos, motivações. A força do homem atual é a sua friaqueza, pois gera desilusões. Na verdade, foi conseguindo ao longo dos séculos satisfazer aqueles desejos que o homem chegou à situação atual. Satisfação de desejos que se deu mais no plano material do que no espiritual, daí certa sensação de vazio, de falta de sentido das coisas, que a arte e a literatura contemporâneas expressam fartamente. De certa forma, a crise da civilização ocidental deve-se ao descompasso entre o externo e o interno, e uma excessiva valorização do primeiro em detrimento do segundo, e uma espécie de esquizofrenia coletiva e social. Em razão disso, os crescentes prestígio e popularidade dos estudos sobre a Idade Média têm algo, inconscientemente, de busca de reintegração dos dois planos, de necessidade de entremear o concreto e o irreal, como Walter von der Vogelende em princípios do século XIII, sonhei em minha vida ou foi verdadeira. Orientação para pesquisa A pretensão destas poucas páginas é indicar alguns instrumentos básicos para aqueles que se iniciam no estudo da história medieval. Estas rápidas informações levam em conta, naturalmente, as condições existentes em nosso país para as pesquisas medievalísticas, bibliotecas de acervo pobre, inexistência de arquivos, falta de tradição nesse campo do conhecimento histórico. Em razão disso, procuramos citar sempre que possível traduções em português ou mesmo espanhol, preferindo às vezes indicar um livro e estar num desses idiomas, ainda que não tão interessante quanto o outro em língua menos acessível ao estudante brasileiro médio. Para os que já se encontram num estágio mais avançado nos estudos sobre a Idade Média, existem livros que fornecem, com riqueza, essa orientação que é a que apenas esboçamos. Oliveira Marques, H, Guia do Estudante de História Medieval Portuguesa, Lisboa, Estampa, 1979. Pacaut, M, Guia de Dileto de Antim História Medievali, Paris, PUF, 2ª ed, 1973. Saita, A, Guia da Critica à História Medievali, Roma Bari, La Terza, 1983. Vanka Engram, R.C., Guia de Tutisou e Sissouf Medievali, Estori, Amsterdã, Norte-Holande, 1978. A ausência de manuscritos medievais entre nós não é, de forma geral, um obstáculo impossibilitador de estudos avançados no setor, pois grande parte da documentação escrita está hoje em dia publicada, seja ela literária, a geográfica, cronística, diplomática, jurídica, teológica, econômica e de outros tipos. As características das variadíssimas fontes medievais são descritas e discutidas uma coleção que se revela excelente instrumento de trabalho para pesquisa. Janicot, ele, Tipologia de Sousses Medievalis, Turing Out, Brepous, 1972 SS, 72 Vos. Para localizar a fonte pretendida para elaboração de um determinado trabalho, deve-se consultar o Repertorium Funtium Historiae Medievi, Roma, Instituto Histórico Italiano Perio Medievo, 1962 SS, Sete Vos. Dentre as diversas coleções documentais que permitem contato direto com a Idade Média, destacam-se as grandes publicações do século XIX. Monumenta Germaniae Historica, ED. GH Pertes, G. White's Etiali, Anover, Aniani, 1826 SS, 300 Vos, subdivididos em várias seções. Patrologia e cursos completas. Series Latina, ED. J. P. Migne, Paris, Garnier, 1844 a 1864, 222 Vos, mais 4 de índice. Uma espécie de nova patrologia, preferível já que feita com edições críticas e bem mais rigorosas, é o Corpus Christenorum Continuatium Medievalis, Turinghout, Brepous, 1966 SS, 130 Vos. Herum Britannicorum Medie e Evie Scriptores, ED. J. Romilly, J. S. Breueret Ali, Londres. Her Majesty Stationery Office, 18.581.911, 244 Vos. Alguns e certos documentais traduzidos para o português encontramos na Coletânea Reunida. Espinosa, F. Antologia de Textos Históricos Medievais, Lisboa, Sada Costa, 1972. Como grande parte das fontes medievais, inclusive as publicadas, foi escrita em latim, para ter acesso direto à documentação e fundamental o conhecimento dessa língua. Para nela se iniciar, pode-se recorrer a, exemplo. King Smith, F. Aprenda sozinho o latim. São Paulo, Pioneira, 1972. Norberg, D. Manuel Pratic de Latin Medieval, Paris, Picard, 1968. Dentro dos indispensáveis dicionários de latim medieval, destacam-se um clássico do século XVII e um recente, mais acessível. Ducange, C. F. Clossarium Mediae et Infimai Latinitatis, ED. Elifavre, Paris, Libraire et de Sciences et des Arts, R. 1938, 8 Vos, Ponto Niemeyer, JF, Mediae Latinitatis, Les Chico Minus, Leiden, Bril, 1976. As obras de referência também são de grande valia quando se busca de forma rápida e segura uma informação ou uma definição. Luen, H.R., Dicionário da Idade Média, Rio de Janeiro, Jorge Izar, 1990. Romanini, A.M., Enciclopedia dell'Arte Medievali, Roma, Instituto dell'Enciclopedia Italiana, 1991 SS, 9 Vos. Straer, J., Dictionary of the Middliages, Nova York, Charles Scribner's Ansons, 1989, 12 Vos. Como os mapas são sempre importantes para os estudos históricos, no contato com a Idade Média não se pode esquecer de um atlas, exemplo, apesar de excessivamente simples. Em C.V.D., C. Atlas de História Medieval, Lisboa, Ulissea, 1973. Um instrumento imprescindível de trabalho são as revistas especializadas, que trazem à luz, de forma muito mais ágil que os livros. As pesquisas em andamento, as novas propostas metodológicas, a publicação de documentos recentemente descobertos, além de comentários críticos sobre os lançamentos de obras mais significativas. Em suma, são as revistas que permitem ao historiador se manter atualizado quanto aos progressos feitos na sua área de especialização. No que diz respeito à Idade Média, tais revistas são numerosas, destacando-se sua antiguidade e seu prestígio acadêmico. Análise, Paris, 1929 SS. Caiês de Civilizatio Medievali, Poetiers, 1958 SS. Limonhage, Bruxelas, 1888 SS. Speculum, Cambridge, 1926 SS. Estúdio Medievali, Turim, 1904 SS. Como anualmente são publicados milhares de artigos sobre história medieval, devem-se consultar regularmente os repertórios bibliográficos feitos algumas revistas, sobretudo uma dedicada apenas a isso. Internacional Medieval Bibliography, Leeds, 1968 SS. Quanto às obras que nos parecem adequadas a quem começa a estudar história medieval, pelo menos como a tratamos neste livro, indicamos. Opandere, P.I.A. Dupont, Lachete, Interetilidade e Croizade, Paris. Albim Michel, 1954. Dois voos. Ao contrário de, preocupase mais com a história interna das cruzadas, deixando desenrolar político em segundo plano. Baniard, M. Genese Culturelli de Leuropi Véviens e Eclis, Paris, Seuil, 1988. Trabalho de pequeno porte, mas de grande qualidade. Barra Clou, G. Os Papas na Idade Média, Lisboa, Verbo, 1972. Uma história da igreja vista a partir da instituição do papado desde seus primeiros tempos. Beljoan, G. A Ciência no Ocidente Medieval Cristão, em História Geral das Ciências, São Paulo, Diffel, 1959. Vó. 3, p. 102.164. Balanço rápido, mas completo, dos conhecimentos científicos da E. Blimeyer, K.I.H. Tuesli, História da Igreja. Idade Média, São Paulo, Paulinas, 1964. Mais descritiva que analítica, dá grande atenção às instituições eclesiásticas, à liturgia, às ordens religiosas. Blush, M. A Sociedade Feudal, Lisboa, edições 70, 1979. A mais importante obra sobre o tema, que apesar de ultrapassada em vários aspectos não pode deixar de ser conhecida. Clássico. Boiner, P.I.E. Gilson, História da Filosofia Cristã, Petrópolis, Vozes, 1970. Na imensa bibliografia sobre filosofia medieval, esta é uma boa síntese, que alia o rigor e a clareza nem sempre alcançável neste assunto. Bolton, B. A Reforma na Idade Média, Lisboa, edições 70, 1986. Preocupa-se com as tentativas da Igreja, no século XII, de meio de reformas internas superar momentos de crise. Brown, P. O Fim do Mundo Clássico, Lisboa, Verbo, 1972. Denso e ao mesmo tempo acessível. Boa introdução aos séculos de transição da Antiguidade para a Idade Média. Cardini, R. Magia, Estregoneria, Superstisionine L'Occidente Medievali, Florença, La Nuova Itália, 1979. Trabalho de qualidade, que reúne na introdução um estudo do autor, depois uma interessante antologia documental, além de uma rica bibliografia. Chenu, M. D. La Teologia au 12e siècle, Paris, Vrim. Terceira edição, 1976. Coletânea de 19 artigos do autor, grande autoridade no assunto. Crombi, A.C., História de la Ciência, Madrid, Alianza, 1974. Dois voos. Quase dois terços da obra são dedicados à ciência medieval, estudados exaustivamente, para os não especialistas, melhor lerantes. Curtius, I.R., Literatura Europeia e Idade Média Latina, São Paulo. O C.T. C. D. USP, 1996. Obra clássica, produto de uma vasta erudição. Cuvillier, J.P., La Le Magne Medievali, Paris, Paiote, 1979. Dois voos. Boa síntese da complexa história alemã até o século XIII, ainda que mais voltada para os fatos políticos. Davi, M.M., Initiation à la Symbolique Romana, Paris, Flammarion, 1977. A autora examina neste livro o significado C. As manifestações de um dos traços mentais básicos para a compreensão do homem medieval. Dawson, C., A formação da Europa, Braga, Cruz, 1972. Nem sempre fácil para os iniciantes. Apresenta vários pontos de vista muito sugestivos. Belo livro. Delorte, R. L'Avi et Almoignage, Paris, Seuil, 1982. Interessante painel da vida cotidiana medieval, examinado em seus principais aspectos. Doiard, R. L'Avi et Almoignage Occidental. Economies et Societtes, Paris, Puff, 1971. Sintese de qualidade sobre o assunto, com algumas interpretações novas e extensa bibliografia. Duby, G. L'Economie Rurale et la vie de Scampagnes dans l'Occidente medieval, Paris, Aubier, 1962. Dois vôos. A melhor obra para uma visão geral do principal setor econômico medieval. Farta a bibliografia. Duby, G. Guerreiros e Camponeses, Lisboa, Estampa, 1980. Uma original história econômica dos séculos XXI, baseada mais na antropologia que nos dados quantitativos. Pobres para aquele período. Duby, G. História da vida privada. Da Europa feudal à Renascença. São Paulo, Cia. Das Letras, 1995. Obra coletiva em que seis medievalistas frianceses examinam diferentes aspectos de um novo objeto de estudo. Rica iconografia. Duby, G. O Tempo das Catedrais, Lisboa, Estampa, 1979. Interessante estudo sobre as profundas relações entre arte e sociedade no período 980-1420. Duby, G. As Três Ordens ou o Imaginário do Feudalismo, Lisboa, Estampa, 1990. 1982. Um dos maiores mestres do medievalismo atual examina argutamente as origens e transformações da ideologia feudal. Fedor, R. Leta Tchalmoenhaji, Paris, Puff, 1971. Estuda com competência os principais aspectos do Estado na Idade Média, mas pressupõe alguns conhecimentos parte do leitor. Fossilon, H. Arte do Ocidente. A Idade Média Românica e Gótica, Lisboa, Estampa, 1980. Na vastíssima bibliografia sobre arte medieval, este livro de mais de meio século, ainda é uma das sínteses mais acessíveis. Fossier, R. Infância de l'Europe. Aspects Econômiques et Sociaux, Paris, Puff, 1982. Dois vôos. Trabalho que alia solidez e originalidade, oferecendo ainda uma bibliografia de mais de mil títulos. Fossier, R. História Sociale de l'Occidente Medieval, Paris, Armand de Collin, 1970. Manual universitário feito com rigor e clareza e um destacado medievalista. Forquim, G. História Econômica do Ocidente Medieval, Lisboa, Edições 70, 1981. Síntese convencional, bem feita e bastante informativa. Frianko Júnior, H. A Eva Barbada. Ensaios de mitologia medieval, São Paulo, Edusp, 1996. Coletânea de 12 artigos voltados a um objeto de estudo novo e importante para a compreensão da cultura e da mentalidade medievais. Frianko Júnior, H. As Utopias Medievais, São Paulo, Brasiliense, 1992. Estudo sobre algumas manifestações do sonho coletivo de perfeição social. Garcia de Cortázar, J. A. Historia de Hispana. Lé Medieval, Madri, Alianza, 1973. Sem dúvida, ainda é o melhor manual sobre a matéria, moderno na concepção e atualizado. Jane Cote, Ele, Europa em El, siglo XIII. Barcelona, Labor, 1970. O rico século XIII, apogeu da Idade Média, é examinado sob vários ângulos. Ampla bibliografia. Jim Pell, J. A Revolução Industrial da Idade Média. Lisboa, Públo. Europa América, 1976. Obra discutível em várias passagens, mas isso mesmo estimulante. Guiné, B. O Ocidente nos séculos XIV e XV. Os Estados, São Paulo, Pioneira, 1981. Seguindo as características da coleção em que se inclui, este livro numa parte resume os conhecimentos sobre o assunto. Noutra debate os pontos polêmicos. Noutra fornece abundante bibliografia. Gurevich, A. J. As Categorias da Cultura Medieval. Lisboa, Caminho, 1990. O grande medievalista nisso tenta penetrar nas camadas mais profundas da sociedade medieval e compreender sua percepção de mundo. Instigante. Opem, ele, Carlos Magno e o Império Carolinjo. Lisboa, Início, 1971. O grande clássico sobre o assunto. Livro de concepção antiga, mas ainda não superado. As 15, C. H. T. Renaissance of the 12th. H. Century. Harvard. Harvard University Press. 1927. Obra antiga, em, ainda muito útil sobre o caráter e as realizações culturais do século XII, apesar de examinar apenas as contribuições em latim. O Lezinga, J. O Declínio da Idade Média, São Paulo. Verboeduspe, 1978. Grande clássico, precursor da abordagem do que se chamaria depois de História das Mentalidades. Examine os séculos XXV. Ligof, J. O Apogeu da Cidade Medieval, São Paulo. Martins Fontes, 1992. Apesar de voltado apenas para o caso francês, trata-se de um livro útil para compreender as origens e características do movimento urbano medieval como um todo. Ligof, J. A Civilização do Ocidente Medieval, Lisboa, Estampa, 1983. Dois voos. Trabalho importante, voltado sobretudo para as estruturas materiais e mentais. Pioneiro. Ligof, J. Os Intelectuais da Idade Média, São Paulo. Brasiliense, 1988. Livro pequeno e claro, que examina o essencial da cultura elitizada, sobretudo dos séculos XII e XIII. Ligof, J. O Maravilhoso e o Cotidiano no Ocidente Medieval, Lisboa, Edições 70, 1985. Atraentes ensaios do grande medievalista, mais uma vez voltado para a história sociomental. Ligof, J. Para um novo conceito de Idade Média, Lisboa, Estampa, 1980. Livro no qual o autor reúne 18 artigos, alguns brilhantes, sobre a sociedade, a cultura e a mentalidade medievais. Lema Regnier, J. K. Lafriance Medieval, Institutions et Societies, Paris, Armand de Collin, 1970. Dentro dos limites impostos pelo subtítulo, obra completa e clara. Lopes, R. S. A Revolução Comercial da Idade Média, 9.501.350, Lisboa, Presença, 1980. Estudo sobre aquilo que o autor considera o grande ponto de inflexão da economia medieval. Lopes, R. S. Nascimento da Europa, Lisboa, Cosmos, 1965. Uma das melhores obras de conjuntos sobre a Idade Média, livro inteligente, com rico material para reflexão, indispensável. Matoso, J. Portugal. A identificação de um país, Lisboa, Estampa, 1985. Dois voos. A síntese bem feita, moderna e interpretativa, que faltava sobre a história medieval portuguesa. Molat M. Os Pobres na Idade Média, Rio de Janeiro, Campus, 1989. Balanço das longas pesquisas de um grande medievalista sobre uma faceta essencial da sociedade medieval, mas até então esquecida pela historiografia. Mojeli, L. M. Mudanças e Rumos, O Ocidente Medieval, Cotia, Ibis, 1997. Cada um dos seis estudiosos brasileiros que colaborou nesta obra examina a história de um país naquele momento chave da Idade Média. Morris, C. T. Discovery of T. Individual, 1050-1200, Toronto, University of Toronto Press, 1995. Este historiador foi um dos primeiros a se debruçar sobre a emergência do indivíduo numa sociedade em que prevaleciam os interesses de grupos, as coletividades. Importante. Mousset, L. Las Invasiones, Barcelona, Labor, 1967-1968. Dois voos. Resumo de qualidades sobre as invasões germânicas, eslavas, magiares, vikings, analisadas sob vários aspectos. Rica a bibliografia. O Acley, I. Los Siglos Decisivos, La Experiencia Medieval, Madri, Alianza, 1980. Interpretação global clara e de bom nível, insistindo sobre as contribuições medievais para os séculos seguintes. Pain, J. C. Historia de la Literature Frianceis et Almoignage, Paris, Artaude, 1990. Manual simples, mas completo, obra de um grande estudioso do assunto. Poli, J. P. I. E. Bonazel, Lamutation Feudali, XX Eccles, Paris, Puff, 1980. Trabalho de grandes méritos, que analisa articuladamente diferentes ângulos do processo de feudalização da Europa Ocidental. Rashdown, H. The Universities of Europe in Timidliages, Oxford, U.P., 1936. Três voos. Obra antiquada, em, sempre útil para o conhecimento dos fatos sobre as universidades medievais. Richardes, J. Sexo, Desvio e Danação. As minorias na Idade Média. Rio de Janeiro, Georges A. 1993. Apesar de algumas colocações nem sempre defensáveis. Obra interessante sobre os valores sociais contestadores. Richer, P. I. G. Lobichon, Limonha-Giette e La Biblia, Paris, Belchesne, 1984. Obra coletiva na qual diversos especialistas examinam o papel que a Bíblia desempenhava na sociedade e na cultura medievais. Romero, J. L. La Revolucion Burguese em Eumundo Feudal, México, siglo XX, 1979. Examina com competência o significado do surgimento da burguesia no contexto feudal. Ronsiman, S. Historia de Las Cruzadas, Madri, Alianza, 1973. Três voos. Trabalho exaustivo, que recorre a fontes ocidentais e orientais. Farta em informações. Deficiente nas análises. Se alguns critérios de análise documental e as estimativas populacionais resultantes foram várias vezes contestados, não se pode negar a este livro seu pioneirismo na demografia medievalística. C. Siles, G. U. T. Medieval Fundations of England, Londres, Meduém, 1970. Síntese muito bem feita da história inglesa até o século XIII. Schmidt, J. C. História das Superstições, Lisboa, Público, Europa América, 1997. Interessante estudo das práticas religiosas folclóricas, rotuladas negativamente pela igreja como superstições. A tradução portuguesa infelizmente desprezou a rica iconografia da edição francesa. Southerne, R. W. A Igreja Medieval, Lisboa, Ulisseia, SD. Excelente análise das articulações entre a sociedade e a igreja. Southerne, R. W. T. Macking of T. Middlyages, Londres, Utinson, D. Ed, 1973. Ensaio Inteligente sobre os Séculos Xixi. Straer, J. As Origens Medievais do Estado Moderno, Lisboa, Gradiva, SD. Rompendo com uma ideia até então arragada na historiografia, este livro mostra como o Estado Moderno foi um prolongamento e desenvolvimento de seu antecessor medieval. Southerne, J. Pilgrimage, A Imagem of Medieval Religion, Londres, Faber, 1975. Bem escrita, é uma obra sólida sobre um dos aspectos fundamentais da sensibilidade medieval. Ulan, W. Princípios de Gobiano e Y. Política em Lidar Media, Madri, Revista de Ocidente, 1971. O autor examina o que chama de concepções ascendentes e descendentes do poder, protagonizadas pelo Papa, pelo Rei e pelo povo. Vauxês, A. A espiritualidade na Idade Média Ocidental, séculos VIII a XIII, Rio de Janeiro, Jorge Izar, 1995. O autor, reputado especialista, procura mostrar as diferentes manifestações da espiritualidade do período, e não apenas da elite eclesiástica, como muito tempo se fez. Verger, J. Les Universités Amonhage, Paris, Pouf, 1973. Obra menos rica, de porte bem menor que a, em mais acessível e atualizada. Volpe, G. Movimento Religioso e I. C. Tereticalinella Societal Medievali, Florença, Sansoni, 1961. Interessante trabalho sobre as heresias como reflexos sociopolíticos da crise religiosa. Walei, D. Las Ciudades Repúblicas Italianas, Madri, Guadarrama, 1969. Bom estudo do principal fenômeno medieval italiano. Witt J. R. L. Medieval Tecnologia Antisocial Xange, Oxford, Clarendon, 1962. Atraente estudo, que procura mostrar a influência das inovações tecnológicas sobre as transformações sociais. Wolf, P. H. Origem de las Lenguas Occidentales, 115-00DC, Madri, Guadarrama, 1971. O autor demonstra enorme erudição no tratamento desse tema complexo e controverso, e ao mesmo tempo consegue elaborar um texto de leitura agradável. Wolf, P. H. Outono da Idade Média ou Primavera dos Novos Tempos. Lisboa, Edições 70, 1988. Retomada inteligente, ainda que sempre discutível, do permanente debate sobre a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Este nosso livro, como o próprio título indica, estuda apenas a Europa Ocidental, mas em alguns momentos faz referência ao mundo bizantino e ao mundo muçulmano que com ela mantinham relações variáveis ao longo do tempo, políticas, econômicas e culturais. O ideal, naturalmente, seria conhecer a história daquelas civilizações para melhor compreender o caráter de seus contatos com o Ocidente. Para tanto, como introdução, mas também oferecendo indicações bibliográficas de obras mais desenvolvidas e profundas, pode-se recorrer a Vrionis, S. Bizâncio e Europa, Lisboa, Verbo, S. D. Miguel, A. O Islã e a sua civilização, Lisboa, Cosmos, 1971. Apêndices Adubamento Cerimônia que se difunde a partir de meados do século XI, pela qual o indivíduo era armado cavaleiro. Rito de iniciação destinado a dar acesso à ordem dos belatores. Ele tinha pontos de contato com a entrada na ordem dos oratores. Nos dois casos, o caráter algo mágico da função era transmitido um gesto ritualizado, um tapa. A cerimônia implicava ainda a benção da espada e, mais raramente, um banho purificador e uma noite de velado das armas. Auleula, círculo que envolve a cabeça de um personagem cujo caráter sagrado se pretende indicar, Cristo, Santo, Imperador. Sob uma forma atenuada, a tonsura que se fazia no cabelo dos sacerdotes e dos monjas tinha o mesmo sentido. Autoridades, ao que Toritas indica na linguagem medieval os grandes pensadores cristãos, cujas ideias deviam ser aceitas sem contestação. As principais autoridades morais e intelectuais eram os pais da igreja. Banho, no começo da Idade Média, este termo designava o poder de comando do chefe militar. Depois, o conjunto de poderes regalianos que a partir do século X foi confiscado e explorado ou grandes latifundiários, julgar, punir, tributar. Claustro, literalmente fechado. Esta palavra indica um espaço central, geográfica e, ou simbolicamente, de um mosteiro. Trata-se de um jardim quadrado, imagem do paraíso terreno, cercado galerias cobertas. Ao caminhar estas, os monges realizam uma peregrinação simbólica e uma reflexão estimulada pelas cenas freia quentemente esculpidas nas colunas que sustentam tais galerias. Comuna, associação juramentada dos habitantes de uma cidade para fazer o frente ao senhor local, laico ou eclesiástico. Expressão das transformações econômicas e sociais que ocorriam desde o século XI. As comunas de um lado negavam o mundo féu do clerical, mas de outro estavam perfeitamente inseridas nele. Concilio, literalmente assembleia, especificamente assembleia de clérigos para legislar sobre doutrina religiosa e disciplina eclesiástica. Suas decisões são os canones, fundamento do direito canônico. Há três tipos de concilio, o ecumênico, ao qual comparecem todos os bispos convocados pelo Papa, o provincial, que dirigido pelo arcebispo congrega os bispos de sua província eclesiástica. O sínodo, pelo qual o bispo reúne todo o clero de sua diocese. Cristandade, inicialmente sinônimo de cristianismo, passou depois, com o Papa João VIII, a designar o conjunto dos territórios cristãos do ocidente europeu. O termo tornou-se usual desde o fim do século XI. Os medievais falavam indiferentemente em gestianitas ou república gestiana, conceitos civilizacionais que não se confundiam com o de Europa. Essa tomada de consciência da identidade coletiva ocidental veio a partir dos contatos crescentemente tensos com referenciais externos. O mundo muçulmano desde princípios do século VIII. O mundo bizantino, sobretudo desde o século IX. Cultura intermediária, nível cultural comum a clérigos e leigos. Reunir elementos provenientes tanto da cultura erudita quanto da cultura vulgar. Decretais, preceitos e decisões papais que desde o século IV ganharam força de lei eclesiástica. Sendo mais tarde incorporadas ao direito canônico. Direito canônico. Direito particular da igreja. Formado pelas decisões dos concílios e pelas decretais. Esse vasto material foi compilado pela primeira vez, volta de 1140, pelo monge Toscano Graciano na Concordantia e Discordantium Canonum, que permaneceu como base do direito canônico até 1918. Escatologia. Doutrina relativa ao destino último do homem e do universo. Para a mentalidade medieval, o tempo escatológico era o da parúzia, que poria fim as coisas terrenas e, portanto, a história. As expectativas e especulações sobre esse fato explicam a imensa tensão medieval dada ao livro bíblico da Apocalipse, que profeticamente descreve aquele momento. Espiritualidade. Unidade dinâmica do conteúdo de uma fé e da maneira pela qual este é vivida a homens historicamente determinados. Europa. Já na antiguidade este nome passara da mitologia para a geografia, em quase não foi utilizado até o século VIII. Nessa cronista Isidoro de Beja chamou os cristãos que tinham vencido os infiéis na Batalha de Poitiers, em 732, de Europensis. No século IX, o poeta Angiberto chamou Carlos Magno de Rexpater Europae. Em meados do século X, o poeta de Walterius definia a Europa como a terceira parte do mundo, habitada a povos diferentes entre-se no nome, na língua, nos costumes e na religião. Mas até meados do século XV os cristãos ocidentais viram-se mais como membros da cristandade do que da Europa, termo que ainda continuou de uso erudito mais 100 anos. Excomunhão. Sentença eclesiástica que afasta o cristão tanto de relações sagradas quanto terrenas. Algumas vezes essa palavra, vinda do latinês, fora, e comunicare, ter em comum, era substituída a outra de origem grega, anátema, objeto maldito. Exorcismo. Prática religiosa que meio de palavras e gestos tenta expulsar demônios que se teriam apossado de uma pessoa, animal ou coisa. Feldo. A palavra deriva do germânico feu, gado, com o sentido de um bem dado em troca de algo. Inicialmente, fins do século IX, o feldo era cedido pelo poder público em troca de serviços públicos. A partir de fins do século XI, ligado estreitamente à vassalagem, o feldo tornou-se um bem privado concedido em troca de serviços privados. Essa concessão era feita a um nobre, intitulado senhor, a outro nobre, chamado vassalo, em troca essencialmente de serviço militar. Feldo burguesa. A adjetivação dada José Luiz Romero à fase, entre 1150 e 1300, de grandes transformações globais que iriam aos poucos descaracterizar a sociedade feudal clássica ou feldo clerical, com a lenta, mas firme difusão dos valores sociais burgueses. Feldo clerical, contraponta o conceito de sociedade feudoburguesa. Pensamos que a fase anterior, entre 1000 e 1150, deva ser chamada de feldo clerical para indicar a complementaridade ideológica, política e social entre as duas primeiras ordens, a dos oratores e a dos belatores. Golhados, termo derivado de um líder fictício, Golias, para designar estudantes pobres e clérigos errantes que na Idade Média Central criticavam a sociedade estabelecida. A geografia, narrativo da vida de um santo, tipo de literatura muito difundido na Idade Média e uma das principais fontes para se conhecer a mentalidade da E. Ela era um dos mais importantes pontos de encontro da cultura erudita com a cultura vulgar, como se vê na mais célebre coletânea geográfica medieval, a legenda Aurea, de meados do século XIII. Heresia, literalmente escolha, quer dizer, interpretações e práticas religiosas contrárias àquelas oficialmente adotadas pela Igreja Católica. Devido ao grande poder e riqueza do segmento eclesiástico na Calaé, as heresias medievais funcionaram muitas vezes como uma transferência de aspirações socioeconômicas para o plano espiritual. Ideologia, elaboração consciente e segmentada socialmente, que expressa certas necessidades e expectativas daqueles que criam, adotam e propagam. E um sistema de representações que constrói uma imagem da sociedade com cores carregadas, negativas e positivas, sobre certos aspectos e períodos dela. Assim, a ideologia apresenta forte conteúdo de crítica enquanto sua própria imagem da sociedade não é hegemônica, e torna-se estabilizadora quando aquilo ocorre. Imaginário, conjunto de imagens, verbais e visuais, que uma sociedade ou um segmento social constrói com material cultural disponível para expressar sua psicologia coletiva. Logo, todo imaginário é histórico, coletivo, plural, simbólico e catártico. Não pode ser confundido com imaginação, atividade psíquica pessoal que ocorre, ela própria, de acordo com as possibilidades oferecidas pelo imaginário. Imunidade, de origem anterior, difunde-se nos séculos XX. Esta instituição significava o privilégio de um determinado território, senhorio ou condado, ficar isento dos agentes monárquicos tanto no plano fiscal quanto no jurídico, de forma que seu detentor possa lhe exercer os chamados direitos de ban. Indulgência, perdão concedido pelo Papa não aos pecados cometidos, mas à penitência que se devia a eles. A indulgência podia ser plena, isso é, isentar de toda a penitência, ou parcial, quando a expiação era minorada. Em fins da Idade Média, a excessiva concessão de indulgências, e mesmo sua venda, ofendia os puristas e contribuiu para a eclosão da Reforma Protestante. Interdito, interrupção da liturgia. Um tempo indeterminado em certo território, como forma de pressão ou de castigo das autoridades eclesiásticas sobre as autoridades laicas locais, fossem elas simples senhores feudais ou reis. Jubileu, como expressão do milenarismo e para estimular a peregrinação a Roma, o papado passou a conceder indulgência plena a quem ali se dirigisse em ano jubilar. Isto é, ano considerado santo, de acordo com a prática judaica de a cada cinquenta anos reservar uma consagração de Deus. O Papa Bonifácio VIII, que criou o jubileu cristão em 1300, estabeleceu que ele ocorreria a cada cem anos. Mas depois Clemente VI, em 1350, reduziu o intervalo ao meio século e Paulo III, em 1475, a um quarto de século. Liberdades. As fontes falam raramente de liberdade, no singular, para acentuar antes as liberdades específicas, que não são direitos naturais, mas privilégios, imunidades, exceções à regra. Quanto mais liberdades se tem, tanto mais alto se está colocado na escala social. Mas ninguém sonha com a liberdade absoluta, e a diferença entre o homem livre e o servo não marca um contraste entre a luz e as trevas. E antes uma sucessão de matizes enquadrando uma vasta zona de penumbra, de quase liberdades ou de quase servidões. Mentalidade. Plano mais profundo da psicologia coletiva, no qual estão os anseios, esperanças, medos, angústias e desejos assimilados e transmitidos inconscientemente, e exteriorizados de forma automática e espontânea pela linguagem cultural de cada momento histórico em que se dá essa manifestação. Milenarismo. Crença no início iminente de um longo período de paz e fartura, antecipação terrena do paraíso, faz-a ser inaugurada com a segunda vinda de Cristo e precedendo o juízo final. Este aspecto de fuga do presente, de utopia, o milenarismo trazia em si certa crítica social e estava freia quentemente presente nas heresias. Mito. Forma narrativa que procura explicar metaforicamente fenômenos naturais e sociais importantes para um dado grupo humano. Essa tentativa de explicação, mais intuitiva que racional, ganha todo o seu alcance apenas no seio de um conjunto, de uma mitologia, que funciona como um sistema de interpretação do mundo e de comunicação afetiva com ele. O cristianismo era a mais importante mitologia da sociedade medieval, apesar de esse caráter ter sido negado pelas autoridades eclesiásticas. Ocidente, na Icarolíngia, era sinônimo de império e Europa. Nos séculos X e Xie, em virtude do contato mais próximo com bizantinos e muçulmanos e o consequente despertar de uma consciência ocidental, designa a área de língua e cristianismo latinos. Volta de 1500 ganhou também sentido político, oposto ao oriente de déspotas de poder ilimitado e arbitrário. Pais da igreja, em sentido estrito, designam os teólogos dos primeiros séculos cristãos, caracterizados pela defesa da ortodoxia, pela santidade de vida, pela aprovação que suas ideias receberam da igreja. Foi o caso, no ocidente, de Tertuliano, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho, Gregório Magno e Isidoro de Sevilha. Parúzia, do grego presença, chegada, designa a segunda vinda de Cristo, que abre o milênio, período de felicidade terrena durante o qual Satanás fica preso. A parúzia implica a derrota do anticristo e a instalação do reino de Deus na terra. Peregrinação, viagem feita com objetivos religiosos, tendo como meta um santuário cheio de relíquias que transmitem parte de sua sacralidade ao viajante. Era, assim, para o homem medieval, um importante instrumento de penitência e de salvação. Os principais centros peregrinatórios foram Roma na Alta Idade Média, Jerusalém nos séculos XII, Compostela nos séculos XII, Pousio, prática agrícola que na divisão da terra cultivável em partes deixava uma delas todo ano, alternadamente, sem cultivo, para que a terra se refertilizasse naturalmente. No período em que essa parcela de terra ficava inculta, os restos do plantio anterior serviam de pasto secundário para os animais do senhorio, cuja adubação também contribuía para a recuperação do solo. Príncipes eleitores, grandes senhores laicos e eclesiásticos encarregados de eleger o imperador do Santo Império. A lista definitiva deles foi estabelecida apenas em 1365, os arcebispos de Treves, Colônia e Mogúncia, o Duque da Sachônia, o Margrave de Brandemburgo, o Conde do Reno, o Rei da Boêmia. Psicologia coletiva, expressão incorporada ao vocabulário do historiador desde 1924 Mark Bloch, que, em não a definiu claramente. No presente livro, ela indica os sentimentos, motivações e valores do conjunto de uma dada sociedade. Assim, esse conceito é mais abrangente que o de consciência coletiva, caro aos sociólogos, pois engloba também a inconsciência coletiva. Reconquista cristã, expressão que designa o fenômeno militar colonizador empreendido pelos cristãos ibéricos, auxiliados sobretudo franceses, alemães e ingleses, para a recuperação das terras peninsulares ocupadas pelos muçulmanos em 711 e completa e definitivamente reincorporadas à cristandade ocidental em 1492. Relíquia, significando literalmente restos, indica partes de um corpo santo ou objetos que estiveram em contato com ele. Representa, portanto, a principal espécie de amuleto cristão. Sendo freagumentos materiais do mundo divino, as relíquias protegem seus possuidores, sacralizam o local em que se encontram, atraem conforme sua importância a multidões que vão venerá-las. Sacramento Nos primeiros séculos medievais a palavra designava qualquer coisa com caráter de mistério. A partir do século XI indicava ritos cristãos destinados à santificação interior dos homens. A lista deles variou até se estabilizar em VII no século XII. Fato confirmado definitivamente pelo IV Concilio de Latrão. Em 1215, batismo, crisma, eucaristia, confissão, ordem, matrimônio, extremunção. Senhorio, esta palavra resume todos os meios de que dispõe um senhor. Para se apropriar do rendimento do trabalho realizado pelos homens sob o seu domínio. Esses meios são complexos. Uns têm origem na posse do solo, outros no exercício de um poder coercivo. Daí deriva dupla a natureza do senhorio, fundiário e banal. Servo Tipo de trabalhador difícil de ser definido com precisão, pois variava muito de local para local o elemento que o caracterizava. Dependendo da região considerada, pode-se falar em servidão real, que pesava sobre a terra, e em servidão pessoal, sobre o indivíduo. Ainda que ambas tenham quase sempre se confundido após o século XI. De qualquer forma, ser servo implicava não gozar de muitas liberdades, ter incapacidades jurídicas. Ele podia ser vendido, trocado ou dado pelo senhor, não podia testemunhar contra o homem livre, não podia se tornar clérigo, devia diversos encargos. Contudo, ao contrário do escravo clássico, tinha reconhecido a sua condição humana, podia ficar com parte do que produzia e recebia proteção do seu senhor. Simbolismo Forma de interpretação do universo segundo a qual tudo é símbolo, ou seja, realidade aprendida pelos sentidos e que não tem valor em si, mas como revelação de uma verdade superior, transcendente. Logo, a linguagem simbólica se vê como a única que pode desvendar o todo, graças às analogias que suas partes têm com ele. Superstição Procedimento que a igreja considerava resquício de paganismo no seio do cristianismo. A palavra indica, portanto, sempre, um referencial da cultura erudita frente à cultura vulgar, cuja lógica é reprovada e reprimida. Vassalagem Laço contratual que unia dois homens livres, o senhor e o vassalo. Nos séculos XX prevalecia o vínculo pessoal. Alguém recebia uma terra porque era vassalo. A partir do século XI prevaleceu o elemento real. Alguém se fazia vassalo para receber um féu do dois. 2. A formação das estruturas medievais 3-3. Quadro comparativo, românico e gótico 4-fig. 20. Catedral de Pisa. Uma das mais importantes expressões do românico italiano. Começada em 1063. Ela foi consagrada em 1119. Segundo o costume medieval italiano, o prédio da igreja ficava separado do batistério e do campanário. Influenciada pela herança clássica, a fachada da catedral caracteriza-se pela presença de freontão, galerias de arcadas cegas e mosaicos. No interessante jogo visual, as linhas não são retas. Foram encorvadas para a correção dos efeitos de perspectiva. Fig. 21. Catedral de Chartres. Um dos mais representativos exemplos do gótico. Surgiu da reconstrução da igreja românica local incendiada em fins do século XII. Consagrada em 1260, com a presença do rei São Luís. A nova catedral logo impressionou pelo naturalismo de suas esculturas e pela beleza de seus vitrais, que cobrem mais de 2 mil metros quadrados. Aliás, expressando o dinamismo da e a riqueza do reino francês, Chartres chama a atenção também pelas dimensões. 137 metros de comprimento, 36,55 metros de altura da nave, 64,30 metros de extensão do transepto. 4. São Francisco. Uma nova espiritualidade 5 fig. 22. Freiancisco de Assis. Retratado pelo florentino Ceni de Pepi, conhecido Simabue, na nave transversal da Basílica Inferior de São Francisco, em Assis. Este afreesco pintado volta de 1278, isto é, mais de meio século depois da morte do santo, obviamente não reproduz suas feições. No entanto, o desenvolvimento do naturalismo e mesmo de certo realismo nas artes visuais da ela levou o artista a imaginar o personagem com traços que correspondem psicologicamente ao modelo, humildade, bondade, pobreza.